Nome do livro Prince of Thorns, Trilogia dos Espinhos, Vol. 1 Autor, Mark Lawrence Descrição da capa Capa com fundo preto, com degradê acinzentado, compondo um nevoeiro. Ao centro, em destaque, uma pessoa vestida com uma armadura preta. À sua frente, suas mãos seguram uma espada, que tem a ponta apoiada ao chão. Ele veste uma capa verde escura e o capuz cobre seus olhos. Ela está esvoaçante. Ao seu redor, no chão, muitos corpos caídos, com espadas fincadas no chão. No céu, aves negras sobrevoando o local. Acima da imagem, em letras grandes e brancas, Prince of Thorns, onde dentro da letra O, em letras menores, o termo Of. Na parte superior da capa, centralizada em cinza, uma pequena caveira. Logo abaixo, em letras vermelhas, Mark Lawrence. Em letras menores e cinzas, mais abaixo, Trilogia dos Espinhos. No rodapé, em letras pequenas e vermelhas, Dark Side. Leitura de contracapa. Prince of Thorns, Trilogia dos Espinhos, volume 1. As estradas do Império Destruído. Um cenário abandonado há milênios pelos enigmáticos construtores. É nessa nova era medieval que o príncipe honório Jorge Ancrat se vê obrigado a amadurecer para saciar seu desejo de vingança e poder. Jorge testemunhou o brutal assassinato da rainha-mãe e de seu irmão caçula, ainda criança. Jogado a própria sorte em um arbusto de roseira brava, ele permaneceu imobilizado pelos espinhos que rasgavam profundamente sua pele e sua alma. Quatro anos depois, o príncipe dos espinhos liderava uma irmandade de assassinos e sua única intenção é vencer o jogo. O jogo que os espinhos lhe ensinaram. Abre aspas. Em nenhum momento você está a salvo neste livro. Fecha aspas. Robert V. S. Reddick, The Catherine Voyage Quartet. Abre aspas. O melhor livro que li nos últimos anos. Fecha aspas. Peter V. Brett, Demon's Cycle. Abre aspas. Duas da manhã e eu continuo virando as páginas. Fecha aspas. Robin Hobb, O Aprendiz de Assassino. Para Céline, cujas melhores qualidades se mantêm intactas. Pasta 1. Capítulo 1. Corvos, sempre os corvos. Eles se acomodaram nas empenas da igreja antes mesmo que os feridos se transformassem em mortos. Antes mesmo que Rick terminasse de arrancar os dedos das mãos e anéis dos dedos. Eu me recostei na trave da forca e acenei para as aves. Uma dúzia delas, alinhadas numa fila negra, sagaz e vigilante. A praça do vilarejo tornara-se vermelha. Sangue nas sarjetas, sangue nas lajes, sangue no chafariz. Os cadáveres nas posições típicas dos cadáveres. Alguns, cômicos, apontando para os céus com dedos amputados. Outros, em paz, retorcidos sobre suas chagas. Moscas se amontoavam sobre os feridos enquanto esses se debatiam. De um lado e de outro, alguns cegos, alguns astutos, todos traídos pelos zumbidos daquela comitiva. Água, água, é sempre água que os morimbundos querem. Estranho, o que me dá sede é matar. E assim foi em Maberton. Duzentos fazendeiros mortos, jogados ao chão com suas foices e machados. Vocês sabem, eu avisei que era isso que fazíamos para viver. Eu disse a seu líder, Bovid Thor. Eu lhes dei uma chance, sempre dou. Mas não, eles queriam sangue e carnificina. E conseguiram. Guerra, meus amigos, é uma coisa bela. Ainda que não me importasse em ir até o velho Bovid encostado à fonte da água. Com as vísceras sobre o próprio colo, ele provavelmente teria uma opinião contrária. Mas vejam só o que ele conseguiu discordando de mim. Lavradores de merda. Rick descartou um punhado de dedos sobre a barriga aberta de Bovid. Ele se aproximou, segurando seu achado como se a culpa fosse minha. Veja só, um anel de ouro. Um. Uma vila inteira e uma porra de um anel de ouro. Queria pôr esses filhos da puta em pé só para derrubá-los de novo. Lavradores de merda. Ele bem que seria capaz. Um bastardo, cruel e ganancioso como aquele. Olhei fixo em sua direção. Calma, irmão Rick. Há mais de um tipo de ouro em Maberton. Meu olhar era um aviso. Aqueles insultos haviam roubado toda a magia do entorno. Além do mais, eu precisava ser severo com ele. Rick sempre chegava ao limite após uma batalha, querendo mais. Meu olhar lhe dizia que sim, eu tinha mais. Muito mais do que ele seria capaz de lhe dar. Rick resmungou, guardou seu maldito anel e, numa estocada, pôs sua faca de volta no cinturão. Então, Mackin se aproximou e passou o braço de volta de cada um de nós, fazendo ressonar o metal das suas luvas nas ombreiras de nossas armaduras. Se Mackin possuía algum talento, era o de conseguir apaziguar os ânimos. O irmão Jorge está certo, pequeno Rick. Há tesouros em abundância esperando por nós. Ele estava acostumado a chamar Rick de pequeno Rick, por ser uma cabeça mais alto do que qualquer um de nós e duas vezes mais largo. Mackin sempre contava piadas. Contaria piadas para aqueles que matava, se houvesse tempo. Gostava de vê-los partir com um sorriso no rosto. — Que tesouros! Rick quis saber ainda rabugento. — Onde há fazendeiros, o que mais você encontra, pequeno Rick? Mackin arqueou as sobrancelhas de modo insinuante. Rick levantou a viseira do elmo, obrigando-nos a olhar para sua cara feia. Talvez mais brutal do que feia. — Acho que as cicatrizes lhe caíam bem. — Vacas? Mackin franziu os lábios. — Jamais gostei dos seus lábios. — Muito grossos e carnudos. — Mas eu o perdoava, graças às suas piadas e sua habilidade mortal com a clava. — Bem, você pode ter suas vacas, pequeno Rick. Quanto a mim, prefiro achar uma filha de fazendeiro ou três, antes que os demais se aproveitem de todas. Eles se afastaram, Rick rindo daquele seu jeito, como se tentasse tossir uma espinha de peixe entalada na garganta. — Eu os vi forçando a porta de Bouvitt, uma casa refinada em frente à igreja, com telhado em ripas de madeira e um pequeno jardim florido. — Bouvitt os acompanhou com os olhos, mas não conseguia virar a cabeça. — Eu olhei os corvos e olhei Ghent e seu tolo irmão, Michael, recolhendo as cabeças. — Michael com um carrinho e Ghent com um machado. — Uma coisa bela, eu lhes digo, pelo menos para se admirar. — Concordo que a guerra cheira mal, mas nós atearíamos fogo no local em breve e o fedor se transformaria em madeira queimada. Anéis de ouro? Eu não precisava de pagamentos extras. — Rapaz? — Bouvitt me chamou. Sua voz estava oca e enfraquecida. — Fui me prostrar à sua frente, inclinado sobre minha espada, sentindo um cansaço repentino em meus braços e pernas. — Diga logo o que você quer, fazendeiro. O irmão Ghent já vem com seu machado. Rápido! Ele não me pareceu muito preocupado. É difícil abalar um homem que está prestes a se tornar um banquete de vermes. De qualquer maneira, fiquei irritado com o jeito suave com que ele me segurou, me chamando de rapaz. — Você tem filhas, fazendeiro? Escondidas no porão, quem sabe? O velho Rick vai farejá-las, com certeza. Bouvitt me encarou, dolorosa e intensamente. — Quã... Quantos anos você tem, rapaz? — Rapaz, de novo. Tenho idade suficiente para abrir você como se fosse um saco de banha, eu disse, cada vez mais furioso. Não gosto disso. Estar furioso me deixa ainda mais furioso. Mas creio que ele nem percebeu. Ele nem deve saber que fui eu quem abriu suas entranhas menos de meia hora atrás. Quinze primaveras, não mais. Não poderiam ser mais. Suas palavras saíram devagar, de lábios azuis, num rosto pálido. Errou por um par de anos, eu lhe diria. Mas ele já não escutava mais. O carrinho rangeu atrás de mim e Gempte chegou com seu machado, pingando. — Leve esta cabeça, eu lhe disse. Deixe essa barriga gorda para os corvos. Quinze anos. Se tivesse quinze anos, não estaria devastando vilarejos. Quando chegasse aos quinze, já seria rei. Algumas pessoas nasceram para nos incomodar. O irmão Gempte nasceu para incomodar o mundo. PASTA 2 CAPÍTULO 2 Maberton ardeu com vontade. Todos os vilarejos arderam naquele verão. Segundo Mackin, foi um verão escroto, mesquinho demais para mandar chuva sequer. E Mackin não estava errado. Levantaríamos poeira onde quer que chegássemos. Quando saíamos, deixávamos fumaça. — Quem quer ser um fazendeiro? Mackin gostava de fazer perguntas. — Quem quer ser uma filha de fazendeiro? Acenei para Rick, que cambaleava em sua cela, quase cansado demais para cair. Ele mantinha um sorriso estúpido no rosto e uma peça de seda sobre sua armadura. Onde ele achou aquele nobre tecido em Maberton? Eu jamais saberei. — Irmão Rick gosta dos prazeres simples, disse Mackin. Claro que gostava. Rick sentia verdadeira fome por eles. Uma fome que era tal e qual fogo. As chamas engoliram Maberton. Eu mesmo pus a tocha no telhado de sapé da estalagem e o fogo nos perseguiu até a saída do vilarejo. Apenas mais um dia maldito daqueles longos e violentos anos da queda de nosso império. Mackin limpou o suor manchando-se com fuligem. Ele tinha um talento para se sujar. Ah, se tinha. — Você não se manteve acima desses simples prazeres, irmão George? Não poderia discordar. — Quantos anos você tem? Aquele fazendeiro gordo quis saber. Velho o bastante para visitar suas filhas. A gordinha nunca lava a boca, assim como seu pai. Guinchava como uma coruja de celeiro, ferindo meus ouvidos. Preferia a mais velha. Ela era quieta. Tão quieta que você precisava lhe dar uns trancos só para ter certeza de que ela não morrera de medo. Embora eu imagine que nenhuma das duas tenha permanecido calada quando o fogo as alcançou. Do alto de sua montaria, Gampte arruinou meus pensamentos. Os homens do barão vão ver a fumaça quinze quilômetros daqui. Você não devia ter queimado a vila. Ele balançou a cabeça, sacudindo sua estúpida juba ruiva de um lado para o outro. Não devia, repetiu o irmão idiota, de cima do velho Tordilho. Nós o deixávamos montar o Tordilho atrelado a uma carreta. O velho Tordilho jamais saía da estrada. Aquele cavalo era mais esperto que Michael. Gampte fazia questão de opinar sobre tudo. Você não devia jogar os corpos no poço. Vamos ficar com sede. Não devia matar o padre. Vamos ter azar a partir de agora. Se a gente pegasse leve com ela, podia pedir resgate ao barão de Kenick. Eu só queria atravessar sua garganta com minha faca. Naquele instante mesmo. Bastaria me inclinar e enfiá-la no seu pescoço. O quê? O que você disse, irmão Gampte? Blá, blá, blá. Não devia ter apunhalado seu pomo de Adão gordo e velho? Oh, não! Gritei como se estivesse chocado. Rápido, pequeno Hickey. Vá mijar sobre Mabertal. Você precisa apagar aquele incêndio. Os homens do barão vão ver, insistiu Gampte, vermelho de raiva. Seu rosto ficava como uma beterraba se você o confrontasse. Aquela cara vermelha só aumentava meu desejo de matá-lo. O que não fiz. Como líder, você tem certas responsabilidades. Como a responsabilidade de não matar muitos de seus homens. Caso contrário, em quem você vai mandar? O bando se aglomerou à nossa volta, como sempre acontecia numa situação dessas. Puxei as rédeas de Gerroth, que refugou, soltando um relincho. Observei Gampte e esperei. Esperei até que todos os meus trinta e oito irmãos estivessem à nossa volta e Gampte ficasse tão vermelho como se suas orelhas estivessem a ponto de sangrar. Aonde estamos indo, meus irmãos? Perguntei, levando-me sobre os estribos, para que pudesse encarar todos aqueles rostos medonhos. Abaixei o tom de voz e todos fizeram silêncio para me ouvir. Aonde? Perguntei novamente. Certamente não sou o único a saber. Ou por acaso tenho o hábito de guardar segredos de vocês, meus irmãos? Rick parecia um tanto confuso, enrugando a testa. Burlow, o gordo, se aproximou de mim pela direita. À minha esquerda, os dentes brancos do nubano contrastavam com seu rosto, enegrecido pela ferrugem. Silêncio. O irmão Gampte pode nos dizer. Ele sabe o que há e o que deve ser feito. Sorri, embora minha mão ainda desejasse apunhalar sua garganta. Aonde nós vamos, irmão Gampte? Wennet, na costa esquina, disse, relutante em concordar com o que fosse. Muito bem. E como chegaremos lá? Quase quarenta de nós e nossos magníficos cavalos roubados. Gampte fechou a cara. Ele conseguia ver onde eu queria chegar. Como vamos chegar lá se queremos um pedaço de torta, enquanto ela ainda está quentinha? Perguntei. Pela estrada dos cadáveres, disse Rick, animado por saber a resposta. A estrada dos cadáveres? Repeti ainda, calmo e sorridente. De que forma chegaremos lá? Olhei para o nubano, fitando seus olhos escuros. Não conseguia ler seus pensamentos, mas o deixei ler os meus. Não tem outro jeito. Rick estava com sorte, eu pensei. Mesmo sem saber qual é o jogo, ele gosta do jeito como está jogando. Por acaso os homens do barão sabem onde nós vamos? Perguntei ao burlo, o gordo. Cães de guerra seguem a linha de frente, disse. Burlo, o gordo, não é um estúpido. Sua papada treme quando ele fala. Mas não é um estúpido. Então, eu olhei um por um, bem devagar. Quer dizer que o barão sabe aonde estes bandidos aqui estão indo? E sabe por onde vamos passar? Esperei a frase surtir efeito. E eu acabei de começar a porra de um incêndio, só para deixar claro que péssima ideia seria tentar nos seguir. Por fim, enterrei minha faca em Gantt. Eu não precisava, mas eu quis. Ele se contorceu um bocado, golfando sangue e mais sangue, e caiu do cavalo. Seu rosto vermelho rapidamente ficou pálido. Michael, eu disse. Pegue a cabeça dele. E ele obedeceu. Gantt escolheu um momento errado. Só isso. O que quer que tenha estragado o irmão Michael não afetou seu exterior. Ele parecia tão intacto, tão rude e tão azedo como o resto dos demais. Até que você lhe fizesse uma pergunta. PASTA 3 CAPÍTULO 3 Dois mortos, dois pendurados. Mekin abriu aquele sorriso que lhe é tão peculiar. Teríamos acampado próximo ao patíbulo de qualquer forma, mas Mekin já se adiantara para inspecionar o terreno. Imaginei que aquela novidade, duas das quatro jaulas continham prisioneiros vivos, haveria de animar os irmãos. Dois! Rosnou Rick. Ele estava cansado. E o pequeno Rick, cansado, sempre enxergava a forca meio vazia. Dois! O nubano gritou lá do fundo. Eu podia ver alguns dos homens apostando seus vinténs. A estrada dos cadáveres é tão entediante quanto um sermão dominical. Uma estrada reta e lisa. Tão reta que você mataria por uma curva que fosse. Tão lisa que uma ladeira seria motivo de festa. E dos dois lados, pântano, mosquitos, mosquitos e mais pântano. Na estrada dos cadáveres, encontrar dois prisioneiros pendurados era o melhor que podia acontecer. Estranho. Nem mesmo me perguntei o que aquelas jaulas suspensas estariam fazendo no meio do nada. Encarei-as como uma recompensa. Alguém havia relegado seus prisioneiros à morte, balançando em gaiolas ao lado da estrada. Um local bem estranho. Mas, de qualquer forma, aqueles prisioneiros serviriam de lazer para o meu pequeno bando. Os irmãos estavam ansiosos. Então fiz Gerrard trotar. Um bom cavalo, Gerrard. Ele deixou o cansaço de lado, batendo os cascos pela estrada dos cadáveres. Não há lugar melhor para um galope. — Prisioneiros! — gritou Rick, dando início à cavalgada. Mantive Gerrard na dianteira. Ele jamais deixaria outro cavalo ultrapassá-lo. Não na estrada dos cadáveres, com todos os quilômetros pavimentados, com todos os paralelepípedos tão bem encaixados que nem um filete de grama conseguiria brotar neles. — Não havia uma pedra revirada ou desgastada. Uma estrada assim, construída sobre um pântano. — Vai entender. — Eu cheguei primeiro, é claro. Ninguém seria capaz de encostar em Gerrard. Certamente, não comigo no controle das rédeas e com todos os homens pesando muito mais do que eu. Das jaulas, olhei para trás e vi todos enfileirados pela estrada. Gritei, eufórico, alto o suficiente para acordar as cabeças decepadas. A de Gemp estava lá, rolando no fundo do baú. Mackin foi o primeiro a me alcançar. Apesar de já ter cavalgado a mesma distância duas vezes. — Que venham os homens do barão, eu lhe disse. A estrada dos cadáveres é tão boa quanto qualquer ponte. Dez homens conseguiriam bloquear um exército aqui. Aqueles que quiserem atacar pelos flancos afundarão no pântano. Mackin concordou com o aceno, ainda buscando fôlego. — Os que construíram esta estrada, se eles me construíssem um castelo... Um trovão vindo do leste cortou minhas palavras. — Se os homens da estrada construíssem castelos, nós nunca chegaríamos a lugar algum — disse Mackin. — Fiquei feliz que eles se foram. Assistimos aos irmãos se aproximarem. O pôr do sol deixou as poças do pântano alaranjadas como fogo, e me lembrei de Maberton. — Um dia e tanto, irmão Mackin — eu disse. — Certamente, irmão Jorg. Retrucou. Os irmãos então chegaram e começaram a discutir a respeito dos prisioneiros. Fui ler, recostado no baú das pilhagens, enquanto havia luz e a chuva não começara a cair. Um bom dia para ler Plutarco. Eu o teria apenas para mim, encadernado em capa de couro. Algum monge esforçado empenhou sua vida neste livro. Uma vida inteira debruçada sobre ele, segurando uma pena. Eis o ouro, como uma auréola, o sol e os arabescos. Eis um azul venenoso, mais celeste que o céu do meio-dia. Também pequenos pontos escarlates, criando uma cama de flores. Provavelmente ficou cego sobre o livro, o tal monge. Provavelmente derramou sua vida aqui, desde bem jovem até já grisalho, enfeitando as palavras do velho Plutarco. O trovão rugiu, os prisioneiros uivaram, e eu me sentei. Lendo palavras que já eram mais velhas que a velhice, muito antes de os homens da estrada construírem este caminho. Seus covardes, mulherzinhas carregando machados e espadas. Um dos banquetes de corvos soltava sua voz, do alto de sua jaula. Não há um único homem entre vocês, pederastas, andando atrás de um garotinho. Ele enrolou suas últimas palavras, como fazem os naturais de Mercy. Tem um sujeito aí com uma opinião formada sobre você, irmão Jorge, gritou Mackin. Um pingo de chuva acertou meu nariz. Fechei a capa do Plutarco. Ele esperaria um pouco para me contar sobre Esparta e Licurgo. Ele poderia esperar um pouco mais, sem se molhar. O prisioneiro tinha algo a dizer, e eu o deixei falar às minhas costas. Na estrada, é preciso embrulhar um livro com muito cuidado para protegê-lo da chuva. Dez voltas em tecido invernizado, mais dez voltas para o outro lado, e então deve-se guardá-lo sob um manto, num bornal preso à cela. Vejam bem, um bornal de qualidade, não aquelas porcarias que os trutos fazem. Com dupla costura e couro da costa equina. Os rapazes abriram caminho para que eu me aproximasse. As jaulas fediam mais que o baú das cabeças. Um odor brutal de madeira recém-cortada. Quatro celas dependuradas. Duas guardavam homens mortos, bem mortos. As pernas, devoradas até os ossos por corvos, pendiam através das barras. Moscas se aglomeravam sobre elas, como uma segunda pele, negra, zumbindo. Os rapazes deram estocadas num dos prisioneiros, e este não parecia muito feliz com isso. Na verdade, parecia já estar entregue. O que era um desperdício, uma vez que teríamos a noite inteira pela frente. Restaria, então, o prisioneiro Tagarela. Lá vem o garoto. Vejo que terminou de ver os desenhos indecentes no seu livro roubado. Ele se agachou em sua jaula, seus pés em carne viva. Um velho, talvez com quarenta anos, de cabelos pretos e barba grisalha. Seus olhos escuros brilhavam. Use as páginas de seu livro para limpar sua bosta, garoto. Ele disse, furioso, agarrando as barras de sua jaula que balançava. É o único proveito que pode tirar dele. Poderíamos queimar em fogo lento? Perguntou Rick. Até Rick percebera que o velho queria apenas nos irritar, para que terminássemos de uma vez com ele. Como fizemos com os prisioneiros de Thurston? Umas poucas risadas eclodiram. Não da parte de Mackin, porém. Ele franziu o seu rosto, por debaixo da poeira e da fuligem, enquanto observava o prisioneiro. Levantei minha mão para ordenar silêncio aos homens. Seria uma grande vergonha desperdiçar um livro tão bom, Padre Gomst, eu disse. Assim como Mackin, eu reconhecer a Gomst por debaixo da barba e daqueles cabelos todos. Mas se não fosse o seu sotaque, ele acabaria assado. Especialmente uma edição de licurgo escrita em latim culto. Não naquele romano vulgar que vocês ensinam na igreja. Você me conhece? Ele perguntou numa voz rachada, quase melosa. Claro que sim. Segurando meus adoráveis cachos, tirei o cabelo da frente para que ele pudesse me observar naquela penumbra. Eu tenho o olhar escuro e penetrante do Zankrat. Você é o Padre Gomst. Você veio me levar de volta à escola? P-prim! Ele balbuciava, incapaz de pronunciar as palavras corretamente. Asqueroso. Senti como se houvesse mordido algo podre. Príncipe Honório Jorg Ancrat, às suas ordens. Prestei-lhe minhas reverências. O que? O que aconteceu com o Capitão Borta? O Padre Gomst se balançava suavemente em sua jaula. Confuso. Capitão Borta, senhor! Mackin bateu continência e deu um passo à frente. Estava manchado com o sangue do primeiro prisioneiro. Teve início um silêncio mortal. Até o trinado e o zumbido dos insetos foram reduzidos a não mais que um sussurro. Os irmãos olharam para mim, depois para o velho pastor, e então novamente para mim, de bocas abertas. O pequeno Hickey não ficaria mais confuso se você lhe perguntasse quanto é nove vezes seis. A chuva escolheu aquele momento para cair, de uma vez só, como se o Senhor Todo-Poderoso esvaziasse seu pinico sobre nós. A penumbra que nos encobria era densa como melado. — Príncipe Jorg! Padre Gomst teve que gritar por sobre a chuva. — É noite! Você precisa correr! Ele segurou as barras da sua jaula, tenso, suas pupilas dilatadas, fitando sem piscar a escuridão. E através da noite, da chuva, sobre o pântano onde nenhum homem poderia caminhar, nós os vimos se aproximar. Vimos suas luzes, luzes pálidas como o fogo fato das poças profundas, onde os homens não foram feitos para olhar. Luzes que prometeriam tudo o que um homem poderia querer e que o fariam correr atrás delas, perseguindo respostas e encontrando apenas lama fria, profunda e faminta. Jamais gostei do Padre Gomst. Ele me dizia o que fazer desde que eu tinha seis anos, quase sempre recorrendo a palmadas no lugar da razão. — Corra, príncipe Jorg! Corra! — uivou o velhaco Gomst, num alto sacrifício odioso. Então, eu permaneci parado. O irmão Gens não era o cozinheiro por ser bom na cozinha. Ele só era horrível demais nas outras tarefas. PASTA 4 CAPÍTULO 4 Os mortos vieram através da chuva, fantasmas do pântano, dos afogados, de homens cujos corpos foram entregues ao lodo. Eu vi Kent, o rubro, correr às cegas, até se debater na areia movidiça. Alguns poucos irmãos tiveram um bom senso de correr pela estrada enquanto fugiam. A maioria terminou no pântano. Padre Gomst orava de sua jaula, estarrecido, gritando as palavras como se elas pudessem lhe servir de escudo. — Pai nosso que estás no céu! Protegei vosso filho! Pai nosso que estás no céu! Cada vez mais rápido, o medo tomava conta do padre. O primeiro deles flutuou sobre a poça de lodo e sobrevoou a estrada. Brilhava como a luz da lua, algo que jamais aqueceria um ser humano. Você poderia ver seu corpo luminoso ser atravessado pelas gotas de chuva que depois explodiam no chão. Ninguém permaneceu comigo. O nubano correu, olhos abertos em seu rosto escuro. Burlow, o gordo, aparentava não ter mais uma gota de sangue. Rick gritava feito uma criança. Até Macken sentia pavor. Abri meus braços à chuva. Pude sentir seus golpes. Eu não vivera muito ainda, mas até a chuva me despertava lembranças. Como as noites perigosas em que permaneci no parapeito da torre Kip, à beira de um precipício, quase me afogando sob um dilúvio e desafiando os raios que caíam perto de mim. — Pai nosso que estás no céu! Pai nosso! Gomstia atropelou as palavras quando o espírito se aproximou. Ele queimava com um fogo frio que você podia sentir como se lambesse seus ossos. Mantive meus braços abertos e meu rosto contra a chuva. — Meu pai não está nos céus, Gomstia! — ele disse. — Ele está em seu castelo, contando os seus homens. O fantasma me cercou e eu olhei bem nos olhos. Eles eram vazados. — O que há com você? — perguntei. E ele me mostrou. E eu mostrei a ele. — Há uma razão pela qual vou ganhar essa guerra. Todos os vivos têm lutado uma batalha que envelheceu antes mesmo de eles nascerem. Eu já afiava meus dentes nos soldadinhos de madeira do salão de guerra do castelo de meu pai. Tenho uma razão para ganhar onde os demais falharam. Eu simplesmente entendo o jogo. — Inferno! — disse o morto. — Eu trago o inferno! E ele jorrou o inferno para dentro de mim, frio como a morte, afiado como uma lâmina. Senti minha boca desenhar um sorriso. Ouvi minha risada ecoar na chuva. É assustador ter uma faca gelada e cortante em seu pescoço. O fogo também é assustador, assim como a tortura e um velho fantasma da estrada dos cadáveres. Tudo isso é capaz de paralisar um homem, até que você perceba o que eles são. Eles não passam de maneiros para se perder o jogo. Você perde o jogo. E o que foi que perdeu? Você perdeu o jogo. Esse é o segredo e ainda fico impressionado de ser meu. Apenas meu. Pude ver como o jogo realmente era na noite em que os homens do Conde Hennar interceptaram nossa carruagem. Também era uma noite de tempestade. Eu me lembro do barulho da chuva no teto da carruagem e do trovão distante. O grande Jean havia arrancado a porta de sua gaiola para nos tirar de lá. Ele só teve tempo para mim. Jean me atirou longe, num canteiro de roseira brava tão espesso que os homens do Conde imaginaram que eu havia fugido noite adentro. E eles não queriam procurar. Só que eu não corri. Ali fiquei, preso pelos espinhos. E vi quando eles mataram o grande Jean. Vi nos momentos congelados que os relâmpagos me proporcionaram. Vi o que fizeram com minha mãe e quanto tempo eles levaram. Eles jogaram a cabeça do pequeno William contra uma pedra, cachos dourados e sangue. Devo admitir que o William foi o primeiro de meus irmãos e ele era especial, com suas mãos gorduchas e seus sorrisos. Desde então eu tive muitos irmãos, alguns maus, e não sentiria a falta de um ou de outro. Mas naquele tempo era doloroso demais ver o pequeno William quebrado daquele jeito, como um brinquedo. Como se fosse algo sem valor. Quando o mataram, minha mãe enlouqueceu. Eles então cortaram sua garganta. Eu era estúpido então, com apenas nove anos, e lutei para salvá-los. Mas os espinhos me agarraram de jeito. Desde então aprendi a apreciá-los. Os espinhos me ensinaram o jogo. Fizeram-me entender que todos esses homens sérios e carrancudos que lutaram na guerra centenária ainda precisam aprender. Você só pode vencer o jogo quando entende que se trata de um jogo. Deixe um homem jogar xadrez e diga a ele que todos os peões são seus amigos. Diga que ambos os bispos são santos. Façam lembrar de dias felizes à sombra das torres. Deixe-o amar sua rainha. Veja-o perder tudo. O que você tem para me dar, criatura? Perguntei. É um jogo. Vou mover minhas peças. Senti o espírito frio em mim. Vi sua morte. Vi seu desespero. A sua fome. E devolvi tudo. Esperava mais. Só que ele era apenas um morto. Mostrei a ele o tempo vazio onde minhas memórias não ousam ir. Eu o deixei olhar bem. Ele então correu de minhas memórias. Fugiu. E eu o persegui. Mas somente até as margens do pântano. Porque se trata de um jogo. E eu vou vencer. PASTA 5 CAPÍTULO 5 QUATRO ANOS ATRÁS Por muitíssimo tempo não estudei nada além da vingança. Construí minha primeira câmara de torturas nos recantos escuros da imaginação. Deitado sobre lençóis de sangue na sala de cura, descobri portas dentro da minha cabeça que eu não havia encontrado antes. Portas que até mesmo uma criança de nove anos sabe que não devem ser abertas. Portas que nunca se fecharam novamente. Eu escancarei essas portas. Sir Rayleigh me encontrou pendurado no espinheiro a menos de dez metros da carcaça de nossa carruagem em chamas. Quase não me acham. Eu os vi recolhendo os corpos na estrada. Eu os observei pelo canteiro. Brilhos prateados da armadura de Sir Rayleigh e lampejos brutos do uniforme dos soldados de Ancrate. Foi fácil achar minha mãe em trajes de seda. — Jesus amado, é a rainha! Sir Rayleigh ordenou que a virasse. — Cuidado! Mostrem algum respeito! Disse para logo se interromper em soluços. Os homens do conde a deixaram em péssimo estado. — Senhor, o grande Jean está aqui. — Grain, Jassar também. Eu os vi revirando Jean, depois dos outros guardas. — Melhor que estejam mortos! Cuspiu Sir Rayleigh. — Procurem os príncipes! Não vi quando encontraram Will, mas sabia que eles o descobririam pelo silêncio que se espalhou entre os homens. Encostei o queixo no peito e percebi padrões sombrios de sangue nas folhas secas em volta dos meus pés. — Ah, diabos! Disse finalmente um dos homens. — Tragam um cavalo! Coloquem-no aqui com cuidado! Disse Sir Rayleigh, com a voz despedaçada. — E achem o herdeiro! Proferiu com vigor, mas sem esperanças. Tentei chamá-lo, mas perderam minhas forças. Nem conseguia levantar a cabeça. — Ele não está aqui, Sir Rayleigh! — Eles o levaram como refém, concluiu. Em parte ele estava certo. Os espinhos me mantinham contra a minha vontade. — Leve-o ao lado da rainha! Cuidado! Cuidado com ele! — Ajeite os dois! Disse Sir Rayleigh. — É uma dura cavalgada até o castelo alto. Parte de mim queria que eles se fossem. Já não sentia dor. Apenas um incômodo banal. E até isso estava sumindo. Uma paz me abraçava com a promessa do esquecimento. — Senhor! O grito veio de um dos homens. Ouviu tinir da armadura à medida que Sir Rayleigh se aproximava. — Um fragmento de escudo? Perguntou. — Achamos na lama. A roda da carruagem deve ter passado sobre ele. O soldado fez uma pausa. Escutei a lama sendo arranhada para fora do escudo. — Parece uma asa negra. — Um corvo! Um corvo sobre o campo vermelho! É o brasão do Conde Renar! Observou Rayleigh. Conde Renar? Eu tinha um nome. Um corvo sobre um campo vermelho. A insígnia brilhou em meus olhos, cauterizados pelos relâmpagos da noite anterior. Um fogo se acendeu em mim, e a dor de mil espinhos queimou em todos os meus membros. Um gemido escapou de meus lábios ressecados. E Rayleigh me encontrou. — Há algo aqui! Escutei seus palavrões à medida que o espinheiro encontrava todas as fendas de sua armadura. — Rápido! Tirem isso daqui! Morto, ouviu um soldado sussurrar por trás de Sir Rayleigh enquanto este me soltava. — Está tão pálido! — Imagino que o espinheiro tenha drenado quase todo o meu sangue. Eles buscaram um carrinho para me levar de volta. Não adormeci. Olhei o céu se tornar negro e pensei. Na sala de cura, Fray Glenn e seu ajudante, Polegar, retiravam os espinhos de minha pele. — Meu tutor, Landist, chegou enquanto eles me tinham sobre a mesa e sob suas facas. Landist carregava um livro, grande como um escudo teutônico, e pelo jeito, três vezes mais pesado. Ele tinha mais força naquele corpo enrugado e esquelético do que poderíamos supor. — Essas facas foram esterilizadas a fogo, eu suponho. — Frey? — Landist mantinha o sotaque de sua terra-mãe, Uther Oriental, e a tendência de deixar as frases incompletas, na esperança que um ouvinte inteligente preenchesse os espaços em branco. — É a pureza do espírito que mantém a carne incorrupta, tutor, respondeu Fray Glenn. Ele lançou um olhar desaprovador e voltou a escavar minha pele. — Ainda assim, Fray, limpe as facas. — O santo ofício pouco lhe servirá de proteção contra a ira do rei, caso o príncipe morra em sua sala. Landist pousou o livro na mesa ao lado da minha, chacoalhando uma fileira de frascos que estavam num canto. Ele virou a capa e abriu-o em uma página marcada. — Os espinhos da roseira brava hão de achar os ossos. Ele traçou seu dedo amarelo enrugado sobre as linhas do texto. — As pontas podem quebrar, inflamando a ferida. O Fray Glenn me espetou nessa hora, arrancando-me um grito. Ele abaixou a faca e se virou para Landist. Só pude ver as costas do Fray, seu hábito marrom escuro pendendo sobre seus ombros, o suor sobre sua coluna. — Doutor Landist, disse, — Um homem na sua profissão não deveria achar que todas as coisas podem ser aprendidas nas páginas de um livro ou em um pergaminho. O aprendizado tem sua importância, meu caro. Mas não pense que o senhor seria capaz de ensinar-me a curar um doente só porque passou uma noite debruçado sobre uma velha enciclopédia. Bem, o Fray Glenn ganhou a discussão. Coube ao sargento de armas acompanhar o tutor para fora do recinto. Imagino que, mesmo aos nove anos, já me faltava pureza de espírito, pois meus ferimentos inflamaram em dois dias e por nove semanas eu ardi em febre, perseguindo sonhos tenebrosos, próximo às fronteiras da morte. Dizem que o rei, enfurecido, que balbuciei enquanto o pus jorrava das feridas dos espinhos. Eu me lembro do fedor de puterfação. Era de uma certa doçura. O tipo de doçura que induzia ao vômito. Polegar, o ajudante do Fray, cansou de tentar me manter quieto. E olha que ele tinha os braços de um lenhador. Por fim, me amarraram à cama. Soube pelo tutor Landis que o Fray não cuidaria de mim após a primeira semana. Fray Glenn disse que eu estava possuído pelo diabo. De que outra forma uma criança diria tanta blasfêmia? Na quarta semana, desfiz os nós que me prendiam à cama e atei fogo na sala. Não tenho lembranças da fuga, nem de minha captura na floresta. Mas quando limparam os destroços, acharam os restos de polegar com o atiçador da lareira alojado em seu peito. Muitas vezes eu parava ali em frente à porta. Tinha visto minha mãe e meu irmão sendo atirados pela soleira em frangalhos. E nos sonhos, meus pés me levavam até lá, de novo. Faltava minha coragem para segui-los, aprisionado como estava pelas farpas e ganchos da covardia. Às vezes enxergava a terra dos mortos além de um rio negro. Outras, num abismo atravessado por uma estreita ponte de pedras. Uma vez vi a porta tomar a forma dos portais que precediam o salão do trono de meu pai. Mas seu batente estava coberto de gelo e de suas juntas escorria pus. Não tive alternativa além de segurar a maçaneta. O conde de Renar me manteve vivo. A promessa de sua dor esmagou a minha sobre seus calcanhares. O ódio vai mantê-lo vivo onde o amor falhou. E então, um dia, a febre me deixou. Meus ferimentos continuaram ferozes, vermelhos, mas se fecharam. Davam-me canja de galinha para comer e minhas forças, que há muito esquecidas, rastejaram de volta. A primavera chegou para pintar novamente flores nas árvores. Sentia-me forte, mas haviam levado algo de mim e para tão longe que eu nem mesmo saberia dizer o que era. O sol voltou, e para desgosto do Frei Glenn, Landis retornou para me instruir. Quando chegou, ajeitei-me na cama. Observei-o arrumar seus livros sobre a mesa. — Seu pai o verá assim que voltar de Gellet, disse Landis. Sua voz mantinha um tom de reprovação, mas não dirigido a mim. A morte da rainha e do príncipe William pesaram demais sobre ele. — Quando a dor cessar, ele certamente virá conversar com você. Não entendi por que Landis te julgava necessário mentir para mim. Sabia que meu pai não perderia tempo comigo enquanto eu estivesse para morrer. Sabia que ele me veria quando me ver lhe fosse útil. Diga-me, tutor, a vingança é uma ciência ou uma arte? PASTA 6 CAPÍTULO 6 A chuva hesitou quando os espíritos desapareceram. Só havia subjugado um deles, mas os outros fugiram também, de volta aos poços, que por certo assombravam. Talvez aquele fosse seu líder. Talvez os homens se transformem em covardes após a morte. Não sei. Quanto aos meus próprios covardes, eles não tinham para onde fugir, e foi bem fácil encontrá-los. Primeiro encontrei Mackin. Ele, pelo menos, regressava. — Então você achou companhia, hein? Eu lhe disse. Ele fez uma breve pausa e olhou para mim. A chuva já não caía muito forte, mas ele ainda parecia um rato afogado. A água corria em arroio sob seu peitoral, dentro e fora dos amassados. Ele checou cada lado do pântano, ainda nervoso, e abaixou sua espada. — Um homem sem medo não sabe o amigo que está perdendo, Jorg. Ele disse, desenhando um sorriso, com aqueles seus lábios grossos. — Correr não é errado. Pelo menos se você correr na direção certa. Ele acenou para Rick, que lutava contra um torrão de junco. — Atolado na lama até o peito. — O medo ajuda um homem a escolher suas lutas. — Você está lutando todas, meu príncipe. E ele fez uma saudação, ali no caminho dos cadáveres, com a chuva escorrendo do seu corpo. Olhei Rick, de relance. Michael tinha problemas similares numa poça do outro lado da estrada. Só que seus problemas chegavam à altura do pescoço. — Vou entrar em todas as lutas quando o fim chegar, eu lhe disse. — Escolha suas lutas, respondeu Mackin. — Escolho meu terreno, disse. — Escolho meu terreno, mas não corro. Nunca. Já fizemos isso, e ainda temos a guerra. Eu vencerei, irmão Mackin. Eu darei fim a esta guerra. Ele me fez outra saudação. Não tão reverente, mas essa vez senti que era de verdade. — É por isso que eu o seguirei, meu príncipe. Haja o que houver. Naquele momento, fomos pescar nossos irmãos de dentro da lama. Primeiro Michael, ainda que Rick o ivasse e nos amaldiçoasse. Como a chuva enfraquecera, eu pude ver o Tordilho e o baú das cabeças a uma certa distância. O Tordilho teve o bom senso de permanecer na estrada, ao contrário de Michael. Se ele tivesse guiado o cavalo até o pântano, eu o deixaria afundar. Depois era a vez de Rick. Quando chegamos a ele, a lama estava quase na sua boca. Não víamos nada além de seu rosto branco acima da poça. Mas isso não o impedia de gritar suas tolices à torto e à direito. Achamos a maioria dos homens na estrada. Mas seis foram sugados muito rapidamente, perdidos para sempre, provavelmente se preparando para assombrar o próximo bando de viajantes. Eu vou buscar o velho Gomsky, disse. Havíamos andado um longo caminho pela estrada e as luzes praticamente sumiram. Olhando para trás, não víamos as jaulas, apenas véus cinzentos de chuva. No pântano, os mortos esperavam. Sentia seus pensamentos gélidos se arrastando sobre minha pele. Não falei para os homens virem comigo. Sabia que nenhum me acompanharia. E não é bom para um líder receber um não a uma de suas ordens. O que você quer com aquele velho padre, irmão Jork? Indagou Mackin. Estava me pedindo para não ir, mas não poderia dizer em voz alta. Ainda quer queimá-lo vivo? Até a lama era incapaz de esconder a repentina alegria de Rick. Sim, quero, mas não é por isso que vou buscá-lo. E retornei pelo caminho dos cadáveres. A chuva e a escuridão me envolveram. Perdi meus irmãos que aguardavam na estrada. Gomsky e as jaulas estavam mais à frente. Andei em um casulo de silêncio, com nada além de palavras suaves da chuva e do som de minhas botas. Vou lhes dizer. O silêncio quase me derruba. É o silêncio que me apavora. A página em branco na qual posso escrever meus medos. Os espíritos dos mortos não têm nada a ver com isso. Aquele morto tentou me mostrar o inferno, mas não passou de uma pálida imitação do horror que eu sou capaz de pintar na escuridão de um momento quieto. E lá ele permanecia pendurado. O padre Gomsky, sacerdote da casa Ancrat. Padre? Eu disse e ensaiei uma reverência. Na verdade, não estava com humor para brincadeiras. Senti uma dor oca atrás de meus olhos, do tipo que leva as pessoas à morte. Ele abriu bem os olhos, como se eu fosse um espírito que se arrastasse para fora do pântano. Fui até a corrente que sustentava sua jaula. Agarre-se, padre! A espada que desembanhei havia fatiado o velho bovo de Thor há menos de vinte e quatro horas. Agora, eu a levava para libertar um sacerdote. A corrente cedeu logo abaixo da extremidade. Eles puseram algum encanto ou feitiçaria nessa lâmina. Meu pai dizia que os Ancrat a manejaram por quatro gerações e a tornaram da casa Or. Então, a lâmina já era antiga, muito antes dos Ancrat encostarem as mãos nela. Antiga, muito antes que eu a roubasse. A gaiola caiu como uma rocha. Padre Gomes te gritou e bateu com a cabeça nas barras, marcando um crucifixo em sua testa. Eles cerraram a porta da jaula com arame, que cedeu ante a nossa espada ancestral, duas vezes roubada. Pensei em meu pai por um momento, imaginando seu rosto ultrajado com o uso de uma lâmina tão nobre para realizar um trabalho tão vulgar. Tenho muita imaginação, mas colocar qualquer emoção no rosto de pedra de meu pai não foi uma tarefa fácil. Gomes te rastejou para fora, rijo e enfraquecido, como costumam ser os velhos. Gostei que ele tenha tido a decência de sentir o peso da idade. Alguns ficam mais resistentes com o passar dos anos. Padre Gomes, eu lhe disse, melhor se apressar, ou os mortos do pântano podem voltar para nos aterrorizar com seus acenos e lamentos. Ele olhou para mim, retorcendo como se visse um fantasma. Então se aclamou. Jorg? Disse ele, cheio de compaixão, a ponto de transbordar pelos olhos como se não fosse apenas a chuva. O que houve com você? Não vou mentir. Metade de mim queria enfiar-lhe a faca aqui e ali, assim como fiz com o Gampt. Mais da metade. Minha mão coçava com a vontade de puxar aquela faca. Minha cabeça doía, como se apertasse minhas têmporas contra um torno. Sou conhecido por ser contraditório. Quando algo me empurra, eu empurro de volta. Até quando fui eu quem me empurrou em primeiro lugar. Seria fácil cortar as tripas naquele momento. Satisfatório. Mas a vontade era urgente demais. Senti-me impressionado. Sorri e disse, Perdoa-me, padre, pelos meus pecados. E o velho Gomst, ainda que endurecido pela prisão e com chagas nos braços e pernas, abaixou sua cabeça para tomar minha confissão. Falei sob a chuva, baixinho, quieto. Mas alto o suficiente para o padre Gomst e alto o suficiente para os mortos que assombravam o pântano à nossa volta. Eu lhes contei das coisas que havia feito, das coisas que seria capaz de fazer. Numa voz suave, contei meus planos para que todos pudessem ouvir. Então os mortos se retiraram. Você é o diabo! Padre Gomst deu um passo atrás e agarrou a cruz em seu pescoço. Se o senhor diz assim, eu não estava ali para uma disputa. Mas eu me confessei e agora você deve me absolver. Abominável! A palavra lhe escapou num sussurro. Isso é só o começo, concordei. Agora me absolva. O padre Gomst finalmente voltou a si, mas ainda guardava distância. O que você quer de mim, Lúcifer? Uma pergunta justa. Quero vencer? Eu respondi. Ele balançou a cabeça e precisei explicar. Alguns homens me seguem por eu ser quem eu sou. Outros me seguem graças ao caminho que estou trilhando. Outros ainda precisam saber quem anda comigo. Eu lhe dei a minha confissão. Estou arrependido. Agora Deus anda comigo e você é o sacerdote que irá dizer aos fiéis que eu sou o guerreiro do senhor, o seu instrumento, a espada do Todo-Poderoso. O silêncio permaneceu entre nós, medido por batidas cardíacas. Ego te absolvo. Padre Gomst disse as palavras com lábios trêmulos. Andamos de volta pelo caminho e alcançamos os demais. Mackin deixaram-os preparados, em fila. Esperavam no escuro. Com a única tocha e um lampião preso sobre a carreta. Capitão Borta, eu disse a Mackin. É hora de partir. Temos muito caminho pela frente antes de chegarmos à costa esquina. E o padre? Ele perguntou. Quem sabe não desviamos perto do castelo alto e o deixamos por lá? Minha enxaqueca piorou. Talvez tivesse algo a ver com o velho fantasma atravessando meus olhos até a medula. Mas hoje minha cabeça doía como se alguém a cutucasse com um bastão. A dor me guiava feito um pastor e já estava ameaçando a fuder com a minha paciência. Acho que iremos até o castelo alto. Cerrei os dentes por conta das adagas em minha cabeça. Entregar o velho Gomst pessoalmente. Tenho certeza que meu pai está preocupado comigo. Rick e Michael me observavam de um jeito estúpido. Burlow, o gordo, e Kent, o rubro, trocaram olhares. O nubano revirou os olhos. Olhei para Mekin. Alto, de ombros largos, cabelos negros, escorridos de chuva. Ele é meu cavalo, pensei. Gomst é meu bispo. O castelo alto, a minha torre. Então pensei no meu pai. Eu precisava de um rei. Não se pode jogar sem um rei. Pensei no meu pai e me senti bem. Depois do morto comecei a me perguntar. O morto me mostrou seu inferno e eu ri. Mas agora penso em meu pai e fico feliz em saber que ainda posso sentir medo. PASTA 7 CAPÍTULO 7 Atravessamos a noite e a estrada dos cadáveres até sairmos do pântano. A alvorada, cinzenta e enfadonha, veio nos encontrar em Norwood. A vila estava em ruínas. Suas cinzas ainda retinham o espírito acre da fumaça, tempos após o fim do incêndio. O CONDE DE RENAR disse MECKIN ao meu lado. Ele é muito audacioso para atacar os protetorados de Ancrat tão abertamente. MECKIN despejou seus pensamentos como se atirasse um manto ao chão. COMO PODEMOS afirmar quem foi o responsável por tamanha atrocidade? Perguntou o PADRE GOMST com o rosto tão esbranquiçado quanto a sua barba. Talvez os homens do barão Kenick tenham avançado pela estrada dos cadáveres. Foram os homens de Kenick que me aprisionaram naquela jaula. Os irmãos se dividiram para vasculhar as ruínas. Rick cutucou Burlow, o gordo, e desapareceu no primeiro prédio que não passava de uma carcaça de pedras desprovida de teto. LAVRADORES DE MERDA IGUAL A PORRA DE MEBERTON A violência de sua procura sufocaria qualquer outra reclamação. Lembro-me de Norwood em dias de quermesse, colorida, com fitas. Minha mãe caminhava com o burgomestre. William e eu comíamos torta de maçã. Mas esses eram os meus lavradores de merda, eu disse. Encarei o velho GOMST. Não há corpos. Este é um trabalho do conde Renard. Mackin concordou. Acharemos a pira nos campos, a oeste. Renard queima todo mundo junto, os vivos e os mortos. GOMST fez o sinal da cruz e murmurou uma prece. Guerra é uma coisa bela, eu já lhes disse antes. E aqueles que falam o contrário não sabem o que estão perdendo. Abriu um sorriso, ainda que não combinasse comigo. Irmão Mackin, parece que o conde moveu uma de suas peças. É nossa responsabilidade, como companheiros de profissão, apreciar seu estilo. Deem uma volta por aí. Desejo saber como ele jogou desta vez. Renard. Primeiro o padre GOMST, agora Renard. Era como se o espírito do pântano houvesse girado uma chave e os fantasmas do meu passado marchassem por mim, um a um. Mackin acenou e saiu trotando. Não em direção à vila. Ele seguiu as margens de um riacho até os arbustos que ficavam além do mercado. Padre GOMST, disse com meu tom de voz mais polido possível, digno de um membro da corte. Diga-me, por favor, onde o senhor estava quando os homens do barão Kenneke o encontraram? Não fazia sentido que o nosso sacerdote familiar fosse sequestrado num assalto. No povoado de Jessop, meu príncipe. Ele respondeu, cauteloso, e olhando para todos os cantos, menos para mim. Não deveríamos partir? Estaremos a salvo em nossas terras. Os ataques não vão chegar a Hanton. Verdade, pensei. Mas por que você se arriscou? O povoado de Jessop? Eu diria que jamais ouvi falar desse lugar, Padre GOMST. Eu disse ainda amigavelmente. O que significa que não deve ter mais do que três barracas e um porco. Rick marchou para fora da casa, coberto de cinzas. Estava mais negro do que o nubano e cuspia sem parar. Ele andou até o próximo portal. Bolo, seu gordo desgraçado! Você armou para cima de mim. Se o pequeno Rick não achasse nada para apelhar, alguém pagaria. Era sempre assim. GOMST se divertia com a cena, mas chamei sua atenção de volta. Padre, você me contava sobre Jessop? Tomei as rédeas de suas mãos. Um loda-sal, meu príncipe. Um nada. Um lugar onde se corta trufas para os protetorados. Dezessete barracas e talvez alguns porcos a mais. Tentou uma risada, mas ela saiu muito aguda e nervosa. Então você viajou para lá para absolver os pobres? Olhei-o nos olhos. Bem. Mais além de Hanton, nos limites do pântano, nos limites do perigo, eu disse. Você é mesmo um homem santo, padre. Ele acenou com a cabeça. Jessop. De repente o nome me pareceu estranhamente familiar. Como uma voz grave, solene, pausada. Uma voz que não perguntava por quem os sinos dobram. Jessop não fica onde a maré do pântano vai buscar os mortos? Perguntei. Vi as palavras na boca do velho tutor Landis enquanto as proferia. Vi o mapa atrás dele, preso à parede do estúdio, com as correntezas marcadas em tinta preta. É uma correnteza lenta, mas certeira. O pântano mantém seus segredos, mas não para sempre. E é em Jessop que eles são contados. Aquele grandalhão rico está estrangulando o gordo, padre Gomes te acenou em direção à vila. Meu pai o enviou para observar os mortos. Não deixei que Gomes continuasse com aquele papo furado. Porque você seria capaz de me reconhecer. Os lábios de Gomes te emolduraram um não, mas todos os seus outros músculos disseram sim. A gente imaginava que os padres deveriam mentir melhor. Faz parte do trabalho deles, não faz? Ele ainda procura por mim? Depois de quatro anos? Quatro semanas já teriam me surpreendido. Gomes voltou à sua cela. Ele abriu os braços em desespero. A rainha está pesada, como uma criança. Ságuels afirmou ao rei que será um menino. Eu tive que confirmar a sucessão. Ah, a sucessão. Esse sim era o pai que eu conheci. E a rainha? Isso adicionava um certo tempero aquele dia. Ságuels? Um feiticeiro pagão, recém-chegado à corte. Gomes te cuspiu as palavras, como se amargassem em sua boca. A pausa se tornou um grande silêncio. Rick, eu disse. Não foi um grito, mas foi alto o suficiente para alcançá-lo. Deixe Burlow, o gordo, em paz. Ou eu terei que matá-lo. Rick largou Burlow, que despencou dos seus 140 quilos de tolcinho até o chão. Creio que, daqueles dois, Burlow estava com o rosto um pouco mais roxo, mas pouca coisa. Rick se aproximou com as mãos prontas para agarrar o meu pescoço. Você! Nem sinal de Mackin e a ajuda do Padre Gomes para me defender de um pequeno Rick e furioso seria tão útil quanto um peido ao vento. Você! Onde está a porra do ouro que você nos prometeu? Um grande número de cabeças surgiu de portas e janelas depois dessa frase. Até Burlow, o gordo, olhou para cima, buscando fôlego, como se aspirasse por um canudo. Larguei a empunhadura de minha espada. Não vale a pena sacrificar muitos peões. Rick teria apenas mais uns 10 metros pela frente. Escorreguei para fora da cela de Gerrott, afaguei seu focinho e dei as costas para a vila. Há mais de um tipo de ouro em Norwood, eu disse. Alto o suficiente, mas não alto demais. Então me virei e deixei Rick para trás. nem ao menos o olhei. Dê uma oportunidade a um homem como Rick e ele a aproveitará. Não venha me falar sobre filhas de fazendeiros desta vez, seu pequeno bastardo. Ele me seguiu urrando, mas já esfriaram um pouco a cabeça. Agora só restava uma certa bravata. A porra do conde já queimou todas as celas. Eu fui à rua central que levava a casa do burgomestre ao mercado. O irmão Gens cozinhava algo e nos olhou quando passamos por ele. Gens subiu na ponta dos pés para acompanhar a diversão. A torre do celeiro nunca foi lá grande coisa. Agora, toda chamuscada e com suas pedras rachadas pelo calor era ainda menos imponente. Antes de serem queimados, sacos de grãos escondiam um alçapão. Bastou remexer um pouco para encontrá-lo. Atrás de mim, Rick arfava o tempo todo. Abra logo isso, apontei para a argola presa na laje de pedra. Não precisei mandar duas vezes. Rick se abaixou e ergueu a pedra, como se ela não pesasse nada. E lá estavam eles, barris e mais barris, amontoados na poeira da escuridão. O velho burgomestre guardava a cerveja do festival sob a torre do celeiro. Todos os locais sabiam disso. Um córrego passa aqui por baixo e refresca a temperatura. Quantos são? Vinte? Vinte barris de cerveja dourada do festival? Sorri. Rick não sorriu comigo. Ele permaneceu de quatro e seus olhos passeavam pela lâmina de minha espada. Imaginei como ela deveria coçar em contato com sua garganta. Veja, irmão Jorge, eu não quis. Ele começou a dizer. Mesmo com minha espada em seu pescoço, seu olhar era ameaçador. Macken se aproximou de meu ombro, fazendo sua armadura tinir. Eu mantive a lâmina na garganta de Rick. Posso ser pequeno, pequeno Rilly, mas não sou um bastardo, disse num tom de voz calmo e mortal. Não é mesmo, padre Gomes? Se eu fosse um bastardo, você não teria que arriscar a sua vida, seus braços e pernas, para me procurar entre os mortos, não é verdade? Príncipe Jorque, deixe o capitão Borta matar esse selvagem, disse Gomes, recuperando sua compostura. Nós iremos até o castelo alto e seu pai... Meu pai pode muito bem esperar o desgraçado, gritei. Parei por ali, furioso por me sentir furioso. Rick esqueceu a espada por um momento. Que merda é essa de príncipe? Que merda é essa de capitão Borta? E quando é que eu vou beber a porra dessa cerveja? Uma plateia se formou à nossa volta. Eram os irmãos, curiosos. Bem, eu disse, já que você perguntou tão educadamente, irmão Rick, eu vou lhe dizer. Mackin levantou as sobrancelhas e segurou sua espada. Fiz sinal para que se acalmasse. Mackin é a merda do capitão Borta, capitão Mackin Borta, da guarda imperial de Ancrat. Eu sou a merda do príncipe, o filho amado e herdeiro do rei Olidan da casa Ancrat. E nós podemos beber a porra da cerveja agora, porque hoje é meu aniversário de 14 anos. E de que outra maneira você brindaria a minha saúde? Toda a irmandade tem uma hierarquia. Com irmãos como os meus, aquele que fica na posição mais baixa corre o risco de ser apunhalado até a morte. Menos o irmão Job, que se mantinha vivo por ser a mistura perfeita entre um humilde vira-latas e um cão raivoso. PASTA 8 CAPÍTULO 8 Nós, então, sentamos sobre as pedras tombadas da casa do burgomestre e bebemos cerveja. Os irmãos beberam profundamente e disseram o meu nome. Alguns me chamavam de Irmão Jorge, outros me chamavam de Príncipe Jorge, mas todos me olhavam com novos olhos. Rick me observou, sua barba por fazer, coberta de espuma de cerveja, seu pescoço marcado pela minha espada. Eu podia vê-lo, pensando os prós e contras, num balé de possibilidades evoluindo dentro daquela testa diminuta. Não esperei a palavra resgate emergir. Ele quer me ver morto, pequeno Rick, disse. Ele mandou o Gomst encontrar as provas da minha morte, não para me encontrar. Ele está de rainha nova. Rick deu um sorriso torto, mais torto do que sorriso, e arrotou com gosto. Você fugiu de um castelo com ouro e mulheres para viajar com a gente? Quem seria tão idiota a esse ponto? Tomei um gole de cerveja. Era amarga, mas de alguma maneira o amargor parecia apropriado. O idiota que sabe que não vai ganhar a guerra com a guarda do rei ao seu lado. Eu retruquei. Que guerra, Jorge? O nubano sentou-se perto, sem beber. Ele sempre falava sério, devagar. Você quer derrotar o conde? O barão Kenick? A guerra, eu disse. A guerra inteira. Quente, o rubro, veio de trás dos barris, seu elmo transbordando de cerveja. Isso nunca aconteceu, disse. Ele ergueu o elmo e esvaziou a metade em quatro goles. Então, você é o príncipe de Ancrate? A coroa de seu reino é feita de cobre. Deve haver dúzias como você, com ótimos motivos para reivindicar o trono supremo. E cada um deles tem seu próprio exército. Na verdade, uns cinquenta. Gruiu Rick. São quase uns cem, eu disse. Já contei. Uma centena de fragmentos do império destroçando uns aos outros num ciclo interminável de pequenas guerras, feudos, pelejas, reinos que brilham, desbotam e voltam a brilhar, vidas inteiras desperdiçadas em conflitos que não mudam nada. Já a minha vida eu uso para mudar, para por fim nesta guerra, vencer. Terminei minha cerveja e fui procurar Mackin. Não precisa ir longe. Ele estava com os cavalos, tomando conta do seu garanhão, o salta-fogo. O que você encontrou? Perguntei. Mackin encerrou os lábios. Encontrei a pira. Uns duzentos, todos mortos, só que não chegaram a acendê-la. Provavelmente tiveram medo. Ele acenou para o oeste. Vieram a pé, pela estrada do pântano, atravessando a cordilheira. Cerca de vinte arqueiros apostos nos arbustos perto do córrego para acertar os que tentassem fugir. Quantos homens são ao todo? Cem, provavelmente. A maioria? Soldados a pé. Ele bocejou, escorregando a mão da testa até o queixo. Já faz dois dias. Não corremos perigo. Senti espinhos invisíveis me arranhando, anzóis afiados em minha pele. Venha comigo, eu lhe ordenei. Mackin me seguiu de volta aos degraus e aos pilares tombados à entrada da casa do burgomestre. Michael furava mais um barril para os irmãos. Salve o capitão! Burlow berrou para Mackin, ainda rouco após ter sido estrangulado por Rick. Uma risada surgiu do nada e eu deixei correr solto. Senti os espinhos novamente, afiados e profundos. Por algum motivo, me espetavam. Duzentos corpos empilhados, todos mortos. Capitão Mackin diz que teremos companhia, comentei. Mackin arqueou as sobrancelhas, mas eu o ignorei. Vinte espadas, homens rudes, bandidos da pior espécie. Vocês não ficariam felizes em encontrá-los, eu lhes disse. Vagueiam em nossa direção, sobrecarregados com tesouros que saquearam. Rick se levantou num pulo só, chacoalhando o mangual que mantinha preso junto ao quadril. tesouros? Lesmas, eu diria. Enriqueceram com a destruição dos outros. Mostrei-lhes meu sorriso. Bem, meus irmãos, temos que mostrar o quanto eles estão errados. Eu quero ver todos mortos, até o último deles. Vamos matá-los e sair sem um só ranhão. Quero que cavem armadilhas na rua principal. Quero irmãos escondidos na torre do celeiro e na taberna javali azul. Quero quente, algazarra, mentiroso e nubano aqui, atrás dessas paredes, derrubando qualquer um que passar entre o celeiro e a taberna. O nubano suspendeu sua balestra, uma peça importante de engenharia trabalhada em metal antigo e decorada com rostos de seus deuses estranhos. Kent limpou os resíduos de seu elmo e o pôs sobre a cabeça e preparou seu arco. Agora eles podem chegar através da cordilheira, então Rick vai preparar uma emboscada nas ruínas do curtume com o Michael e outros seis. Se alguém vier por aquele lado, deixe-no passar primeiro, para depois arrancar-lhe as tripas. Macken será nosso batedor para nos alertar. O bondoso padre aqui e vocês cinco ficam aí comigo para atraí-los. Os irmãos não precisaram de uma segunda ordem. Bem, Job precisou, mas Rick o arrastou para longe da cerveja e não fez questão de ser gentil. Pilhagem! Rick gritou na cara dele. Comecem a cavar as armadilhas, seus idiotas de merda! Os rapazes sabiam como armar uma emboscada sem vacilar. Ninguém era melhor do que eles para combater nas ruínas. Metade do tempo eles arruinavam vilarejos. Na outra metade, lutavam em vilarejos arruinados. Burlow! Macken! Eu os chamei enquanto os demais cumpriram suas tarefas. Não preciso de você como batedor, Macken! Eu disse, falando baixo, quero que vocês dois se escondam nos arbustos próximos aos córregos. Escondam-se tão bem que qualquer bastardo poderia se sentar sobre vocês sem perceber que vocês estavam lá. Escondam-se e esperem. Vocês sabem o que fazer. Príncipe Irmão Jorg, disse Macken. Ele franzia o rosto e seus olhos erravam rua abaixo na direção do velho Gompst, que rezava ante a igreja carbonizada. O que estamos fazendo? Você disse que me seguiria onde eu fosse, Macken. Respondi. O caminho começa aqui. Quando a lenda for escrita, esta será a primeira página. Um velho monge ficará cego iluminando esta página, Macken. É aqui que tudo começa. Eu não disse o quão curto o livro poderia ser. Macken fez sua saudação, que não passava de um meio aceno de cabeça, e saiu, com Borloo, o gordo, apressando-se para acompanhá-lo. Então os irmãos cavaram as armadilhas, prepararam suas flechas e se esconderam no pouco que restava de Norwood. Eu os observei, insultando sua lerdeza, mas mantendo a calma. E um a um, apenas o padre Gompst, meus cinco escolhidos e eu, permanecemos à vista. Os outros, pouco mais de duas dúzias, desapareceram nas ruínas. O padre Gompst veio ao meu lado ainda rezando. Imagino quanto ele rezaria se realmente soubesse o que estava por vir. Minha cabeça doía, como se um anzol enxertado atrás de meus olhos me arrastasse. A mesma dor que começou quando a visão do velho Gompst me fez pensar em ir para casa. Uma dor conhecida, uma que senti muitas vezes nas curvas da estrada. Com frequência, eu deixava a dor me guiar, mas estava cansado de ser um peixe que mordia sua isca. Estava pronto para morder o inimigo. Vi o primeiro batedor na estrada do pântano, uma hora depois. Outros cavalgam atrás e logo se juntaram a ele. Estava certo de que eles podiam nos ver os sete em pé nos degraus da casa do burgomestre. Companhia, eu disse e apontei para os cavaleiros. Malditos! O irmão Elban cuspiu nas botas. Eu escolher a Elban porque ele não parecia grande coisa, um velho, grisado, mal-ajambrado em sua cota de malha enferrujada. Não tinha cabelo nem dentes, mas sabia morder. Não são bandoleiros, veja só, parece pôneis. Ele sibilou as palavras com a boca banguela. Sabe, Elban, você deve estar certo, eu disse sorrindo. Eu diria que eles parecem mais uma tropa particular. Senhor, tem de piedade, ouviu o velho Gomst murmurar logo atrás de mim. Os batedores retrocederam. Elban recolheu suas coisas e correu para o campo do mercado onde os cavalos pastavam. Não é isso que você quer, meu velho? Eu disse gentilmente. Ele se virou e pude ver o medo em seus olhos. Você não vai me derrubar, vai, Jorg. Ele não conseguia pronunciar Jorg, com os dentes faltando. Creio que é um nome impossível para um banguela. Não, não vou, disse. Eu quase gostava do Elban. Não o mataria sem uma boa razão. Para onde você vai fugir, Elban? Ele apontou para a cordilheira. É o único caminho livre. acabaremos emaranhados no pântano ou coisa pior. Você não vai querer atravessar a cordilheira, Elban. Eu disse. Confie em mim. E ele confiou. Bem, talvez porque no fundo ele não confiasse em mim, se você entende o que eu quero dizer. Ficamos ali e esperamos. Primeiro, avistamos a coluna principal na estrada do pântano e logo os soldados surgiram sobre a cordilheira. duas dúzias deles, uma tropa particular carregando as lanças e escudos que ostentavam as cores do conde Renar. A coluna principal tinha uns 60 soldados e atrás deles, numa fila esfarrapada, mais de 100 prisioneiros acorrentados aos pares pelo pescoço. Meia dúzia de carroças seguiam na retaguarda. As cobertas deviam estar cheias de provisões. as outras levavam cadáveres empilhados como toras de madeira. A casa Renar sempre queima os mortos. Eles não fazem prisioneiros, eu disse. Não entendo, disse o padre Gomes. Ele trocarou medo pela completa estupidez. Eu apontei para as árvores. Combustível! Estamos às margens de um pântano. Não há uma só árvore a quilômetros daqui. Eles querem uma fogueira intensa. Não precisam trazer todos até aqui. Eu tinha uma explicação para as ações de Renar, mas assim como o padre Gomes, não estava certo se entendia minhas próprias ações. Todas as forças que eu demonstrava na estrada surgiram através de minha disposição para o sacrifício. Vieram num dia em que deixei minha vingança ao conde Renar de lado como uma coisa sem propósito. E ainda assim, aqui estou eu. nas ruínas de Norwood com uma sede que nem mesmo toda a cerveja do vilarejo poderia saciar. Esperando pelo mesmíssimo conde. Esperando com pouquíssimos homens e com todos os meus instintos me ordenando fugir. Todos os meus instintos, exceto aquele que diz para matar ou morrer, mas nunca para me render. Podia ver com alguma clareza alguns rostos dos homens à frente da coluna. Seis soldados usando mantas leves de ferro e um cavaleiro com uma pesada armadura. A insígnia em seu escudo ficou visível quando ele se virou para sinalizar ordens de comando. Um corvo negro sobre um campo vermelho. Um campo de fogo. Conde Osson Renard não comandaria cem homens através de um protetorado de Ancrat. Então haveria de ser um de seus filhos, Marclos ou Jarco. Os irmãos não vão lutar contra essa multidão, disse Elban. Ele pôs a mão sobre a minha ombreira. Conseguiremos derrotar alguns e fugir se alcançarmos os cavalos no caminho das árvores, Shorg. Uns vinte homens de Renard se apresentavam em direção às árvores, empunhando seus arcos para evitar surpresas. Não! Soltei um longo suspiro. É melhor me render. Estendi minha mão. Bandeira branca, por favor! As tropas do conde abriram caminho à medida que eu seguia em direção à coluna principal. Minha bandeira seria melhor descrita como cinza. Um cinza nada saudável, arrancado do geno flexório do padre Gomsky. Herdeiro nobre! Gritei. Herdeiro nobre sob a bandeira de trégua. Isso surpreendeu. As tropas particulares, espalhadas atrás de nossos cavalos, me deixaram passar pelo campo do mercado. Dava um pena de ver. Placas de metal pendiam das peças de couro, suas espadas enferrujadas. Sentiam falta de casa. Há muito na estrada não se acostumaram àquela vida. O garoto quer ser o primeiro na fogueira, disse um deles. Um bastardo magricelo, com um furúnculo em cada bochecho. Ele riu com a própria piada. Herdeiro nobre, gritei. Bandeira de trégua! Eu não esperava chegar tão longe empunhando minha espada. senti o fedor vindo da coluna e pude ouvir seus lamentos. Os prisioneiros viraram seus olhos vazados para mim. Dois dos cavaleiros de Renar me interceptaram. Onde você roubou essa espada, garoto? Vai se fuder, eu disse. Mantive a educação. Quem vocês deixaram no comando do espetáculo? Marclos? Eles trocaram olhares. Um cavaleiro errante provavelmente não reconheceria um dos filhos da casa de Renar. Não é sensato matar um prisioneiro nobre sem ordens prévias. Falei. Melhor deixar o condizinho decidir. Ambos os cavaleiros desmontaram. Homens altos pareciam veteranos. Tomaram minha espada. O mais velho, de barba escura e uma cicatriz branca sobre os dois olhos, encontrou minha faca. O golpe havia decepado parte do seu nariz também. Você é todo esculhambado, não é? Perguntei. Ele também encontrou a faca escondida na minha bota. Eu não tinha um plano. A dor não deixava espaço livre na minha cabeça para um plano. Decidi ignorar a voz sem palavras que me guiara por tanto tempo. Ignorei pelo prazer de ser teimoso. E aqui estava eu, desarmado entre tantos adversários, estúpido e sozinho. Imaginei se meu irmão William podia me ver. Torci para que minha mãe não pudesse. Imaginei se iria morrer, se eles me queimariam ou me deixariam como um brinquedo mutilado para o padre Gomes te levar de volta ao Castelo Alto. Todo mundo tem dúvidas, eu disse enquanto navalhada terminava de me revistar. Até mesmo Jesus teve as suas, e eu não sou ele. O homem me olhou como se eu fosse louco. Talvez fosse, mas eu havia encontrado minha paz. A dor me deixara e vi as coisas com clareza mais uma vez. Eles me levaram até Marculos, montado num garanhão monstruoso, de um metro e meio ou mais. Marculos levantou sua viseira e mostrou seu rosto alegre de bochechas gorduchas, deveras simpático. Aparências, é claro, enganam. Quem diabos é você? Ele perguntou. Sua armadura era muito bonita, com um desenho em prata, gravado com ácido, lustrado para brilhar mesmo nos ambientes mais sombrios. Eu perguntei quem diabos é você? Suas bochechas ganharam um pouco de cor. Já não estava tão simpático. Você vai cantar dentro do fogo, garoto, então é melhor falar agora. inclinei meu corpo como se quisesse ouvi-lo melhor. Os guarda-costas tentaram me alcançar, mas eu fiz o velho jogo de corpo. Mesmo trajando minha armadura, eles eram lentos demais para mim. Usei o pé de Marculos apoiado no estribo como um degrau e em dois tempos estávamos cara a cara. Ele tinha um belo punhal numa bainha estrategicamente posicionada na cela. Então agarrei o punhal e o enfiei no seu olho. Saímos dali galopando através do campo do mercado. A primeira coisa que se aprende na estrada é como roubar um cavalo. Saltamos um bocado, ele uivando e sacudindo atrás de mim. Um par de soldados tentou barrar nosso caminho, mas eu os atropelei. Não iriam se levantar de novo. Aquele garanhão era terrivelmente enorme. Os arqueiros deviam ter atirado uma flecha ou três, mas não conseguiram se orientar daquela distância e seguimos em direção à vila. Ouvia a guarda trovejando atrás de nós. Soava como se eles houvessem derrubado alguns homens. Aproximaram-se, mas nós os pegamos de surpresa, eu e Marclos, e começamos a atacar. Quando alcançamos os limites de Norwood, eles já não eram tantos. No primeiro prédio eu contornei bruscamente e Marclos reagiu caindo de bruxos. Mais um que não se levantaria de novo. foi bom, não vou mentir. Imaginei o conde recebendo as notícias na hora do dejejum. Como ele reagiria? Terminaria de comer seus ovos? Homens de Renar! Gritei alto, a ponto de ferir meus pulmões. Esta vila está sob a proteção do príncipe de Ankhart. Ela não será rendida. virei a montaria novamente e cavalguei. Umas poucas flechas uniram atrás de mim. Ao chegar nos degraus, desci do cavalo. Você voltou? O padre Gomes te parecia confuso. Voltei, eu disse, e virei meu rosto para Elban. Sem brigas agora, hein, irmão? Você é louco! As palavras escaparam no sussurro. Por algum motivo, ele não se bilava ao sussurrar. Os cavaleiros, guardas pessoais de Marculos, comandaram o ataque. Agora que tinha cinquenta soldados ao redor, pareciam corajosos. Do alto da cordilheira, as dúzias de homens da tropa seguiram a deixa e puseram-se a correr ladeira abaixo. Os arqueiros começaram a emergir dos arbustos à procura de uma mira mais perfeita. Esses bastardos vão queimá-los vivos se vocês forem por aí, eu disse aos cinco irmãos que estavam comigo. Então me calei e os olhei, um a um, nos olhos. Mas eles não querem morrer, tampouco querem voltar ao conde. Você levaria ao velho incendiário Renar, o seu filho morto, amenizando a situação, dizendo sim, sim, mas só matamos os carniceiros, aquele garoto e um velho desdentado? Escutem o que eu digo, lutem com esses soldados humilhados e deem a eles uma prova do inferno. Lutem como demônios e esses malditos vão desistir e correr. Calei-me e capturei o olhar do irmão Rodat, escorregadio como só e que fugiria com ou sem motivo. Você fica comigo, irmão Rodat. Olhei para os arbustos sobre as cabeças dos homens que oscilavam pelo campo do mercado e vi um arqueiro cair entre as árvores. Então outro, um ser de armadura, emergiu do mato. Os arqueiros em frente a ele ainda observavam seu avanço. Ele arrancou a cabeça do primeiro com um corte preciso. Obrigado, Mackin, eu pensei. Burlow, o gordo, chegou numa carreira, rolando sua massa disforme sobre os arqueiros. As tropas lá do topo passaram pela posição de Rick e seus rapazes arrancavam-lhe as tripas pelas costas. Não era o método perfeito do pequeno Rick, mas a pilhagem sempre surtia um efeito sinistro nele. Chum! O Nubano descarregou as flechas de sua balestra. Ele não conseguia errar com tantos alvos, mas não seria justo dizer que era fácil escolher uma vítima com aquela arma. De qualquer maneira, duas flechas acertaram o peito do líder dos cavaleiros, içando-o para fora de sua cela. Kent e os outros dois surgiram por trás dos muros da casa do burgomestre. Eles hesitaram quando perceberam o que estava por vir, mas, se no seu estoque faltavam opções, flechas eles tinham de sobra. As tropas de Renar caíram em cheio nos fossos de nossas armadilhas. Juro que ouviu um tornozelo estalar. Depois foram só berros, enquanto os homens despencavam uns sobre os outros. Kent, mentiroso e algazarra aproveitavam a oportunidade para mandar uma dúzia de flechas a mais na aglomeração principal. O nubano carregou sua monstruosidade novamente e, dessa vez, quase arrancou a cabeça de um cavalo. O cavaleiro foi catapultado e o animal caiu sobre ele, esparramando miolos sobre o chão. Alguns daqueles soldados já não gostavam mais tanto assim da estrada e tentaram achar um caminho pelas ruínas. É claro que encontraram mais do que um caminho. Encontraram os irmãos que ali esperavam. Os arqueiros foram os primeiros a desistir. Não há muito que um homem sob uma túnica acolchoada portando uma faca no quadril possa fazer contra um espadachim decente revestido de armadura de metal. E até mesmo o burlo era mais do que decente. Três dos cavaleiros nos alcançaram. Não ficamos esperando na rua por eles. Nós nos jogamos de volta ao esqueleto do que costumava ser a ferraria Decker. Chegaram devagar esmagando as cinzas sobre os cascos dos cavalos. De um vão sobre os fornos Elban saltou sobre o primeiro deles. Derrubou o cavaleiro com gosto acomodando seu pequeno e afiado punhal na vítima sem parar. Lembram do que lhes disse? Elban sabia como morder. Dois irmãos puxaram o segundo cavaleiro para baixo fintando golpes a esmo até que ele abrisse a guarda. Ali não havia espaço para mover seu cavalo. Ele deveria ter fugido. E com isso sobramos eu e navalhada. Ele vinha com vontade e já havia desmontado antes de nos seguir. aproximou-se de mim calmo e tranquilo a ponta de sua espada oscilando à sua frente. Não tinha pressa. Não há razão para correria quando a melhor parcela de cinquenta homens está logo atrás de você. Trégua? Eu disse para incitá-lo. Ele não me respondeu. Seus lábios se fecharam e ele deu um passo adiante bem devagar. Foi quando o irmão Rodat seguiu por trás e atravessou-lhe a nuca com uma espada. Devia ter aproveitado a oportunidade navalhada. Eu lhe disse Voltei para a rua a tempo de encontrar o grande filho de uma puta de um soldado de rosto vermelho que correr a morro acima. Ele basicamente explodiu quando os dardos do Nubano o acertaram. Então eles chegaram. O Nubano tomou sua picareta e Kent, o rubro agarrou seu machado. Rodat abriu o caminho com sua lança e encontrou um homem para perfurar. Eles vieram em duas ondas. Havia a dúzia de homens que permanecia com guarda-costas de Marculos e logo atrás dele mais uns vinte que andavam a passos lentos. Os demais estavam distribuídos ao longo da rua principal ou mortos pelas ruínas. Passei correndo por Rodat e pelo homem que ele deformara. Passei por dois espadachins que não me desejavam com muito afinco e assim venci a primeira onda. Eu podia ver aquele magricelo com os furúnculos nas bochechas logo ali na segunda onda o tal bastardo que fizer a piada sobre eu arder na fogueira. Meu ataque à segunda onda uivando pelo sangue do senhor furúnculo foi a gota d'água para eles. E os homens da cordilheira? Nunca nos alcançaram. O pequeno Ricky achou que eles carregavam pilhagens. Calculo que mais da metade dos homens do conde fugiu. Mas eles não eram mais homens do conde. Não poderiam voltar para casa. Mackin subiu à colina coberto de sangue. Ele parecia com o quente o rubro no dia em que o encontramos. Burlow chegou com ele mas parou para saquear os mortos e é claro que isso significava transformar os feridos em mortos. Por que? Mackin quis saber. Quero dizer uma vitória soberba meu príncipe mas por que diabos nos arriscamos dessa maneira? Empunhei minha espada. Os irmãos ao meu redor deram um passo para trás. Mas verdade seja dita Mackin não tirou o corpo fora. Estão vendo essa lâmina? Não há sequer uma gota de sangue nela. E mostrei-lhes a espada antes de acená-la para a cordilheira. E ali existem cinquenta homens que nunca mais lutarão pelo Conde Renar novamente. Agora eles trabalham para mim. Vão espalhar a história de um príncipe que matou o filho do Conde. Um príncipe que não se rendeu. Um príncipe que nunca se rende. Um príncipe que não precisou manchar sua espada de sangue para derrotar uma centena de soldados com apenas trinta homens. Pense a respeito Mackin. Eu fiz Rodat lutar como um louco porque ele disse que se eles pensarem que nós não vamos desistir, eles desistirão. Agora eu tenho cinquenta inimigos que estão contando com quem quiser ouvir. O príncipe de Ankhart não se rende. É um cálculo simples. Se eles acharem que nós não desistiremos, eles desistem. Era a pura verdade. Não era o motivo, mas era a verdade. PASTA 9 CAPÍTULO 9 QUATRO ANOS ATRÁS O bastão golpeou meu pulso no estalo ruidoso. Agarrei-o com minha outra mão. Tentei soltá-lo com uma torção, mas Landis segurava com força. Ainda assim, pude ver que ele estava surpreso. Quer dizer que estava realmente prestando atenção, príncipe Jorg? Na verdade, estava com a cabeça longe, em algum lugar sangrento, mas meu corpo mantém o hábito de ficar em vigília durante essas ocasiões. Talvez você possa resumir minha lição até agora, ele disse. Somos definidos por nossos inimigos. Isso é o fato em relação aos homens e, por extensão, a seus países, respondi. Eu reconheci o livro que Landis te trouxera para a aula. Sermos moldados por nossos inimigos era sua tese central. Bom, Landis te puxou seu bastão e apontou para o mapa. Galef, Renar e os pântalos de quem? Hancrath é um produto de suas cercanias. Esses são os lobos à sua porta. Só o que me importa são as terras altas de Renar, eu disse. O resto que se dane. Balancei minha cadeira e a equilibrei nas duas pernas de trás. Quando meu pai ordenar o portão contra o conde Renar, irei junto. Eu o matarei, se me permitirem. Landis te lançou um olhar aguçado sobre mim, tentando ver se eu falava com convicção. Há algo errado naqueles olhos tão azuis num homem velho, mas, errados ou não, eles podiam enxergar minha alma. Meninos de dez anos ficarão em melhor companhia com Euclides ou Platão. Quando visitarmos a guerra, Sun Tzu será nosso guia. Estratégia e tática são fundamentais. Elas são as ferramentas de príncipes e reis. Eu estava convicto. Sentia uma fome dentro de mim, uma ânsia pela morte do conde. As rugas ao redor dos lábios de Landis me disseram que ele sabia quão profunda era essa fome. Olhei pela janela mais alta, onde a luz do sol dedilhava a sala de aula e transformava a poeira em partículas bailantes de ouro. Eu o matarei, disse. E continuei numa súbita necessidade de causar repulsa. Quem sabe usando um atiçador da mesma maneira como matei polegar aquele símio. Sentia rancor por haver matado um homem e não guardar nenhuma lembrança do acontecido, sem ter um vestígio sequer de raiva que me levou ao assassinato. Eu esperava novas verdades da parte de Landis que ele as explicasse para mim, que explicasse quem eu era. independentemente das palavras, aquela era a minha pergunta. Da juventude para a velhice. Mas até mesmo os tutores têm seus limites. Balancei de volta, para frente, apoiei minhas mãos sobre o mapa e olhei para Landis de mais uma vez. E vi piedade. Parte de mim queria aceitá-la. Queria dizer a ele o quanto eu lutara contra aqueles espinhos, como eu havia testemunhado William Morrer. Parte de mim almejava abandonar aquilo tudo, o fardo que eu carregava, a dor ácida da memória, a corrosão do ódio. Landis te inclinou-se sobre a mesa. Seus cabelos caíram sobre o seu rosto, longo ao estilo oriental, tão brancos que eram quase prateados. Somos definidos por nossos inimigos, mas também podemos escolhê-los. Seja um inimigo do ódio, Jorge. Faça assim e você poderá ser um grande homem e talvez até, o que é mais importante, um homem feliz. Há algo frágil dentro de mim que se romperia antes de se curvar. Algo pontudo que perfura todas as palavras suaves que um dia eu possuí. Não creio que o conde de Renar tenha colocado essa arma dentro de mim no dia em que mataram minha mãe. Ele tão somente desembanhou a lâmina. Parte de mim ansiava por uma rendição. Desejava aceitar o presente que Landis me oferecia. Eu decepei esse pedaço da minha alma que, por bem ou mal, morreu naquele dia. Quando o portão marchará? Não deixei escapar nada que desse a entender que eu ouvir as suas palavras. A guarda do portão não marchará, disse Landis. Seus ombros se curvaram em cansaço ou derrota. Aquilo foi um soco no estômago, um golpe de surpresa ultrapassando minhas defesas. Saltei, tombando a cadeira. Eles vão! Como assim eles não vão? Landis se virou em direção à porta. Com o movimento, seu roupão produziu um ruído seco, quase como um suspiro. A descrença me alfinetou. Minhas pernas não me pertenciam. Pude sentir o calor subindo em minhas bochechas. Como assim não vão? Gritei às suas costas, enfurecido por me sentir como uma criança. Ancrate é definida por seus inimigos. Ele disse, caminhando tranquilamente. A guarda do portão deve proteger nossa terra e nenhum outro exército haverá de enfrentar o conde em seus domínios. A rainha foi morta. A garganta de minha mãe se abriu novamente e coloriu minha visão de vermelho. Os espinhos queimaram em minha pele mais uma vez. Um príncipe do reino assassinado, quebrado como um brinquedo. E há um preço que precisa ser pago. Landstein parou, uma mão na porta, inclinada, como se procurasse apoio. O preço de sangue e ferro. Direito sobre o rio Cátum, três mil ducados e cinquenta garanhões da Arábia. Landstein não me olhou nos olhos. O quê? Comércio fluvial, ouro, cavalos. Aqueles olhos azuis me encontraram sobre seus ombros. A mão envelhecida segurou a argola da porta. As palavras fizeram sentido, uma de cada vez, não todas em conjunto. Aguarda, comecei. Não marchará. Landstein abriu a porta. O dia avançou, brilhante, quente, enfeitado com a risada distante de escudeiros se divertindo. Irei sozinho. Aquele homem morrerá gritando pelas minhas mãos. Uma fúria congelante rastejou sob minha pele. Eu precisava de uma espada, um bom punhal, pelo menos. Um cavalo, um mapa. Surrupiei aquele que estava na minha frente, velho, mofado, as bordas enfeitadas com tintura hindu. Eu precisava de uma explicação. Como? Como suas mortes podem ser compradas? Seu pai forjou aliança com os reinos da costa equina através do casamento. A força dessa aliança ameaçava o conde Renar. O conde agiu logo, antes que os elos se fortalecessem demais, na esperança de remover tanto a esposa quanto os herdeiros. Landis deu um passo rumo à luz e seus cabelos ficaram dourados, com um halo ao redor. Seu pai não tem a força de destruir Renar e manter os lobos do lado de fora das portas de Ankhard. Seu avô, na costa equina, jamais aceitará isso. A aliança, então, caiu por terra e Renar está salvo. Agora, Renar procura a trégua e ele deve voltar suas forças para outras fronteiras. Seu pai lhe vendeu essa trégua. Por dentro eu caía, despencava, desmoronava, caía num abismo sem fundo. Venha, príncipe, Landis te me ofereceu sua mão. Vamos caminhar sobre o sol. Hoje não é um dia para aulas teóricas. Eu amassei o mapa e, em algum lugar dentro de mim, encontrei um sorriso, afiado, amargo, mas com uma frieza que servia bem aos meus propósitos. Claro, querido tutor, vamos caminhar lá fora. Este não é um dia para ser desperdiçado. Ah, não! E fomos lá fora e todo o calor do dia não conseguiu derreter o gelo que havia dentro de mim. A cutelaria é um trabalho sujo. Ainda assim, o irmão Grumlow nunca deixa rastros. PASTA 10 CAPÍTULO 10 Tínhamos um prisioneiro. Um dos cavaleiros de Marclos provou não estar tão morto quanto esperava. Uma péssima notícia para ele no fim das contas. Markin fez com que Burlow e Rick trouxessem o homem a mim nos degraus da casa do burgomestre. Disse que se chama Hanton, Sir Hanton, se você não se importar, disse Mackin. Olhei o sujeito de cima a baixo. Um belo hematoma embrulhava sua testa e um abraço repentino com a terra-mãe deixou seu nariz um tanto mais achatado do que ele gostaria. Barba e bigode podem ter sido aparados cuidadosamente, mas viraram uma bagunça só, cobertos de sangue. Caiu do seu cavalo, não foi, Hanton? Perguntei. Você apunhalou o filho do conde Renar enquanto empunhava uma bandeira branca, ele disse. Sua voz soou um tanto cômica quando ele falou empunhava e filho. Um nariz quebrado faz dessas coisas com você. Apunhalei, sim, eu disse. Não consigo imaginar nenhuma situação em que eu não o apunhalasse. Capturei o olhar de Hanton. Ele tinha pequeninos olhos vesgos. Não deve ter sido grande coisa na corte. Na escadaria, coberto de lama e sangue, ele se parecia mais com as fezes de um rato. Se eu fosse você, estaria mais preocupado com o meu próprio destino do que em saber se Marculos foi ou não apunhalado seguindo o que mandam as etiquetas sociais. É claro que aquilo era uma mentira. Se estivesse no lugar dele, eu estaria procurando uma oportunidade para enfiar uma faca em mim. Mas eu sei o suficiente para entender que a maioria dos homens não compartilha de minhas prioridades. Como diria Mackin, algo dentro de mim se rompera, mas não estava tão quebrado a ponto de eu não me lembrar do que se tratava. Minha família é rica, eles pagarão meu resgate, disse Hanton. Falou rapidamente, nervoso, como se finalmente entendesse a situação em que se encontrava. Eu bocejei. Não, eles não pagarão. Se eles fossem ricos, você não estaria cavalgando em cota de malha com um dos soldados de Marculos. Bocejei novamente, escancarando minha boca até que meu maxilar estalasse. Michael, traga-me o copo de cerveja do festival, por favor. Michael morreu, disse Rick, atrás de Sir Hanton. Não, eu disse. Michael, o idiota, eu pensei que Deus o havia abençoado com a mesma sorte dos bêbados e dos loucos. Bem, ele está praticamente morto, disse Rick. Um dos homens do renário presenteou com uma bela porção de ferro oxidado nas tripas. Nós o deixamos agonizando a sombra. Comovente, eu disse. Agora traga minha cerveja. Rick rosnou e esbofeteou Job para que ele se encarregasse da incumbência. Voltei a Sir Hanton. Ele não parecia feliz, mas também não parecia tão triste quanto era de se esperar de um homem naquelas condições. Seus olhos seguiam procurando o padre Gomsky. Aí está um homem com fé numa força superior, pensei. Então, Sir Hanton, comecei. O que trouxe o jovem Marculos aos protetorados de Ankhart? O que o conde acha que está fazendo por aqui alguns dos irmãos juntaram-se ao redor da escadaria para assistir ao show, mas a maioria ainda pilhava os mortos. Dinheiro é ótimo, portátil, mas os irmãos não se dariam por satisfeitos. Eu esperava ver o baú das cabeças amontoado de armas e armaduras quando partíssemos. Botas também. Há três tiras de cobre num par de botas bem feito. Hanton tossiu e limpou o nariz espalhando coágulos negros pelo seu rosto. Não conheço os planos do conde. Não faço parte de seu conselho particular. Levantou o olhar para o padre Gomst. Deus é testemunha. Eu me inclinei para bem perto dele, que fedia azedo como queijo sobre o sol. Deus é testemunha, Hanton. Ele assistirá à sua morte. Deixei a frase no ar. Sorri para o velho Gomst. Você poderá velar pela alma desse cavaleiro, padre. Já os pecados da carne? Deixe-os comigo. Rick me entregou o copo de cerveja e tomei um gole. O dia em que você se cansar da pilhagem, pequeno Rick, será o dia em que você vai se cansar de viver, eu disse. Na escadaria, os irmãos soltaram risadas. Por que você ainda está aqui quando poderia estar retalhando os mortos à procura de um fígado de ouro? Quero ver você humilhar esse cara de ratazana, disse Rick. Então você ficará desapontado, eu disse. Ser cara de ratazana vai me dizer tudo o que preciso saber e eu não vou sequer aumentar o meu tom de voz. Quando acabar, irei entregá-lo ao novo burgomestre de Norwood. Os camponeses provavelmente o queimarão vivo e para ele isso será um alívio. Mantive o tom coloquial. Creio que as ameaças mais veladas são aquelas que alcançam os melhores resultados. Nos pântanos eu fiz um homem morto correr de pavor, com nada além daquilo que carrego dentro de mim. Ocorreu-me que aquilo assustou o morto e talvez conseguisse preocupar um pouco o vivo também. Sir Hampton não soou muito apavorado, no entanto. Você apunhalou um homem bom hoje, garoto, e na sua frente há um homem melhor do que você. Você não passa de bosta no meu sapato. Eu havia ferido seu orgulho. Afinal, ele era um cavaleiro e eu não passava de um garoto em berbe caçoando dele. Além disso, a solução que eu lhe oferecia era ser queimado vivo. Ninguém considera essa opção um alívio. Quando eu tinha nove anos, o conde Renar tentou me matar, eu disse. Mantive a voz calma. Não foi difícil. Eu estava calmo. A raiva carrega menos terror. Os homens entendem a raiva. Ela promete resoluções. Talvez resoluções sangrentas, mas imediatas. O conde falhou, mas eu vi minha mãe e meu irmão caçula serem mortos. Todos morrem, Renton disse. Ele cuspiu um troço de sangue nos degraus. Por que com você seria diferente? Era um bom argumento. O que fazia com que minha perda e minha dor fossem mais importantes do que as de qualquer outra pessoa? Boa pergunta, eu disse. Uma pergunta boa pra caralho. E era mesmo. Não haveria mais do que um punhado entre os prisioneiros da comitiva de Marculos que não viram seus filhos, maridos, mães ou amantes serem assassinados. E assassinados na semana passada. Esse era o meu alívio. Comparar a compaixão desses camponeses às dores sentidas por um jovem há quatro anos. Pode me considerar um orador, eu disse. Quando o palco nos chama para atuar, alguns homens são mais eloquentes do que outros. Alguns homens nascem com um talento natural para o arco e flecha. Acenei para o nubano. Alguns homens conseguem acertar a mosca a centenas de metros. Eles não miram melhor porque assim desejam. Não são mais certeiros porque defendem o que é justo. Eles apenas atiram com mais precisão. Agora, quanto a mim, eu apenas me vingo melhor do que a maioria. Você pode considerar um dom. Henton gargalhou e cuspiu novamente. Dessa vez, eu vi parte de um dente misturado ao sangue. Você acha que é pior do que o fogo, garoto? Eu vi homens queimarem. Muitos homens. Ele tinha um ponto. Você tem ótimos argumentos, Sir Henton, eu disse. Eu olhei as ruínas ao redor. Paredes derrubadas e esqueletos de madeira escurecida a escoar telhados que serviram de abrigo por anos e anos. Não vai ser fácil reconstruir isso aqui, eu disse. Muitos martelos e muitos pregos. Tomei um gole de cerveja. E no mínimo, curioso. Pregos suportam edificações, mas não há nada melhor para destroçar um homem. Eu capturei os olhos de ratazana do Sir Henton. Duas contas escuras. Não sinto prazer em torturar pessoas, Sir Henton, mas sou muito bom torturando. Não um campeão, se você entende o que eu quero dizer. Covardes são os melhores torturadores. covardes entendem o medo e sabem como usá-lo. Já os heróis são péssimos torturadores. Não enxergam o que motiva um homem comum. Eles interpretam tudo errado. Não conseguem pensar em nada pior do que denegrir sua honra. Um covarde, por outro lado, vai amarrá-lo a uma cadeira e acender fogo lento debaixo de você. Não sou um herói nem covarde, mas eu trabalho com o que tenho. Henton teve o bom senso de ficar pálido a ouvir-me as palavras. Ele ergueu a sua mão enlameada para o padre Gomst. Padre, eu não fiz nada além de servir o meu mestre. Padre Gomst rezará por sua alma, eu disse. E perdoe-me os pecados a que eu estarei exposto ao separá-la de seu corpo. Mackin aquiou seus lábios grossos. Príncipe, há pouco você falou sobre como interromperia o ciclo de vingança. Você poderia começar aqui. Você pode deixar-se em Henton partir. Rick olhou para Mackin como se ele houvesse enlouquecido. Burlow, o gordo, prendeu o riso. Eu falei sobre isso, Mackin, eu disse. Eu quebrarei o ciclo. Desembanhei a minha espada e a deitei sobre os meus joelhos. Você sabe como quebrar o ciclo do ódio? Perguntei. Com amor, sussurrou Gomst. O jeito de quebrar o ciclo é matar cada um dos filhos das putas que foderam com você, eu disse. Até não restar nenhum. Matar todos eles. Matar suas mães, matar seus irmãos, matar suas crianças, matar seus cães. Corri meu polegar pela lâmina da espada e observei que o sangue carmesim surgiu do ferimento. As pessoas pensam que eu odeio o conde, mas na verdade eu sou um grande divulgador dos seus métodos. Ele só comete duas falhas. A primeira é, ele vai longe, mas não longe o suficiente. A segunda, ele não sou eu. De qualquer maneira, ele me ensinou lições muito valiosas e quando nos encontrarmos, eu lhe agradecerei com uma morte rápida. O velho Gomst começou o sermão. O conde Renar agiu errado, príncipe Jorg. Perdoe-o, mas não agradeça. Ele queimará no inferno pelo que fez. Sua alma imortal sofrerá por toda a eternidade. Tive que rir em voz alta. Clérigos, hein? Numa hora é o amor, depois o perdão, e então que venham as chamas eternas. Pode descansar em paz, Sir Hanton. Não tenho interesse na sua alma imortal. O que quer que aconteça entre nós terminará em um ou dois dias. Três no máximo. Não sou o mais paciente dos homens, então terminarei assim que você me disser o que eu quero saber. Caso contrário, me enfadonho. Levantei-me do degrau e fui me agachar próximo ao Sir Hanton. Afaguei sua cabeça. Eles amarraram suas mãos para trás e eu vesti minhas luvas da armadura. Se ele tivesse a intenção de me morder, não adiantaria nada. Eu jurei ao conde de Renar, ele disse. Tentou se afastar e ergueu seu pescoço para olhar o velho Gomsd. Diga-lhe, padre, eu jurei perante Deus, se quebrar meu voto, arderei no inferno. Gomsd se aproximou e pôs a mão sobre o ombro de Hampton. Príncipe Jorg, este cavaleiro fez um voto sagrado. Há poucos juramentos mais sagrados do que o de um cavaleiro para seu lorde soberano. Você não deve pedir que ele quebre o juramento. Nem devem as ameaças carnais compelirem um homem de trair um pacto e para sempre condenar sua alma às chamas do diabo. Aqui vai um teste de fé para você, Sir Hampton, eu disse. Vou lhe contar uma história e veremos se me dirá os planos do conde depois que eu acabar. Sentei no degrau atrás dele e virei minha cerveja. Quando fugi de casa, eu tinha o quê? Dez anos de idade? Havia muita raiva dentro de mim e uma necessidade de saber como o mundo funcionava. Veja bem, eu assisti aos homens do conde assassinarem meu irmão William e abrirem minha mãe com uma espada. Então soube que as coisas não aconteciam do jeito que eu imaginava. E, é claro, eu me senti mal-humorado. Não foi, Ricky? Ricky riu daquele seu jeito. Penso que ele fazia o som quando achava que nós esperávamos ouvir uma gargalhada. Não havia nenhuma alegria naquele riso. Então resolvi experimentar a tortura. Tinha dúvidas se eu conseguiria ser perverso. Pensei que talvez recebesse uma mensagem divina para me apoderar do trabalho do diabo. Ouvi Gomes murmurando preces ou danações. Era verdade. Por muito tempo eu procurei uma mensagem para tentar entender as coisas que estava fazendo. Pus minha mão sobre os ombros de Hanton. Ele estava sentado com minha mão sobre o ombro esquerdo e a mão de Gomes sobre o direito. Poderíamos ser o diabo e o anjo desses velhos pergaminhos sussurrando em seus ouvidos. Nós capturamos o bispo Murilo perto do morro Gedmir, eu disse. Estou certo de que você ouviu sobre o infortúnio de sua missão. De qualquer maneira, os irmãos me entregaram o bispo. Eu era como um mascote para eles na época. O nubano se levantou e saiu em direção à coluna. Eu o deixei ir. O nubano não tinha estômago para esse tipo de coisa. Isso fazia eu me sentir não sei, sujo. Gostava do nubano, ainda que não deixasse transparecer. O bispo Murilo era todo cheio de palavras e juízos severos. Ele tinha muito que me falar sobre o fogo do inferno e sobre danação. Nós sentamos e discutimos sobre esse lance de almas. Então, eu martelei um prego no seu crânio. Bem aqui. Estendi-me e toquei o local na cabeça oleosa de Hanton. Ele recuou como se uma abelha o ferroasse. O bispo mudou um pouco de tom depois disso. Para falar a verdade, toda vez que eu martelava um novo prego, ele mudava de tom. Depois de um tempinho, ele se tornou um homem completamente diferente. Sabia que dá para partir um homem em pedaços desse jeito? Um prego vai rasgar memórias da infância. O outro vai trazer ira ou soluços ou risos. No fim das contas, é como se fôssemos apenas brinquedos, fáceis de quebrar e difíceis de consertar. Ouvi que as freiras de São Alstes ainda tomam conta do bispo Murilo. Ele é uma pessoa bem diferente hoje em dia. Ele agarra os hábitos delas e balbucia coisas horríveis. É o que dizem. Onde foi parar a alma daquele homem orgulhoso e piedoso que nós capturamos da caravana papal? Bem, eu não saberia dizer. Depois dessa, eu fiz surgir num passe de mágica um prego entre meus dedos, um cravo enferrujado de oito centímetros. O homem molhou as calças, ali mesmo nos degraus. Burlow praguejou e lhe deu um chute violento. Assim que recuperou o fôlego, Renton me contou tudo o que sabia. Levou quase uma hora. Aí nós o entregamos aos camponeses e eles o queimaram. Assistiu aos bons homens de Norwood dançarem ao redor do fogo. Assistia as chamas lambendo sobre suas cabeças. Há um padrão no fogo, como se houvesse algo escrito nele. E existem alguns que afirmam ser capazes de ler as chamas. Eu não sou. Mas seria ótimo encontrar respostas. Eu tinha perguntas. Foi minha sede pelo sangue do conde que me levou à estrada. Mas de um jeito ou de outro acabei desistindo. De um jeito ou de outro deixei a vingança de lado e disse a mim mesmo que ela era um sacrifício desnecessário. Tomei mais um gole de cerveja. Quatro anos na estrada. Estava sempre indo a algum lugar, sempre fazendo alguma coisa. Mas agora, com meus pés apontados em direção ao lar, eu me senti como se estivesse perdido o tempo todo. Perdido ou guiado. Tentei me lembrar de quando desisti do conde e do porquê. Nada me veio à mente. Apenas imagens de minha mão numa porta e a sensação de despencar. Eu vou para casa, disse. A dor incessante entre meus olhos se tornou um prego enferrujado, cravado, bem fundo. Terminei minha cerveja, mas não surtiu o efeito. Eu senti uma sede muito mais antiga. PASTA 11 CAPÍTULO 11 Quatro anos atrás. Segui Landis de rumo ao dia. Espere! Ele bloqueou meu tórax com seu bastão. Não compensa andarmos às cegas, especialmente aqui no seu próprio castelo, onde a familiaridade esconde tanto, até mesmo quando temos olhos para enxergar. Paramos por um momento na escada, nossas pálpebras se acostumaram à claridade do sol, deixamos o calor nos encharcar. Deixar a escuridão da sala de aula não foi uma grande surpresa. Por quatro dias, a cada sete, meus estudos se mantinham ao lado de Landis, às vezes na sala de aula, no observatório ou na biblioteca, mas quase sempre as horas passavam como uma caça ao tesouro. Quer fossem os mecanismos de uma catapulta guardada no salão Arheim ou o mistério da luz dos construtores que brilhava sem chamas no saleiro, cada parte do castelo alto continha uma lição que Landis poderia desenterrar. Escute, ele disse, conheci esse jogo. Landis defendia que um homem observador é um homem de destaque. Tal homem pode ver oportunidades enquanto os outros apenas enxergam obstáculos na superfície de cada situação. Escuto madeira batendo na madeira, espadas de treinamento, os escudeiros brincando, eu disse. Alguns não considerariam uma brincadeira. Mais além, algo mais? escuta o canto de pássaros, cotovias. Lá estava ele, um fiapo prateado de som escondido, tão doce e suave que não percebia princípio. Mais além! Fechei os olhos. O que mais? O verde lutava contra o vermelho dentro de minha cabeça. O estalido das espadas, os grunhidos, respirações ofegantes, a briga abafada entre o sapato e a pedra, a canção das cotovias. O que mais? Um farfalhar, no limiar de minha audição. Estava provavelmente imaginando coisas. Bom, disse Landis, do que se trata? Não são asas, é mais profundo do que isso. Algo no vento, eu disse. Não venta no pátio, disse Landis. Mais alto, então, eu saquei. Uma bandeira. Que bandeira? Não olha, apenas me diga. Landis te pressionou o bastão com mais força. Não é a bandeira do festival, não é a bandeira do rei. Ela tremula no muro norte. Não é o brasão, não estamos em guerra. Não, não era o brasão. Qualquer curiosidade que havia em mim morreu ao me lembrar da compra feita pelo conde Renard. Algo me veio à cabeça. Se eles tivessem me assassinado também, o preço pelo perdão teria sido mais alto. Quem sabe um cavalo a mais? Então? Perguntou Landis. A bandeira de execução, preto sobre escarlate, eu disse. Sempre foi assim comigo. As respostas surgem quando paro de pensar e começo a falar. O melhor plano que consigo bolar é aquele que aparece quando entro em ação. Bom? Abri meus olhos. A luz já não me incomodava mais. Bem acima do pátio, a bandeira de execução fluía sob a brisa ocidental. Seu pai ordenou que os calabouços fossem limpos, disse Landis. Uma multidão considerável estará presente no dia de São Crispim. Eu sabia que aquilo era um eufemismo. Enforcamentos, decapitações, empalações, meu Deus! Fiquei pensando se Landis tentaria me proteger desses procedimentos. Sentiu o canto da minha boca repuxar, convencido de que ele jamais imaginaria que eu tivesse visto tais horrores. Durante as execuções em massa do ano anterior, minha mãe nos fez visitar Lorde Nassar em suas terras em Elm. William e eu tivemos o Forte de Elm quase que inteiro à nossa disposição. depois eu soube que quase toda Ankhart convergiu para o Castelo Alto a fim de assistir aos jogos. Horror e entretenimento são armas do Estado, Jorg. Landis te manteve o seu tom neutro, seu rosto inescrutável, salvo por uma compressão nos lábios, sugerindo que as palavras eram de mau gosto. Execução combina com ambos os elementos. Ele olhou a bandeira fixamente. Antes de viajar e ser escravizado pelo povo de sua mãe, eu morava em Ling. No extremo oriente, a dor é uma forma de arte. Os soberanos, e consequentemente seus territórios, são conhecidos pelas torturas extravagantes que aplicam. Para eles, é uma competição. Nós assistimos ao duelo dos escudeiros. Um cavaleiro alto dava instruções, algumas vezes usando seu punho. Por alguns minutos, eu não disse nada. Imaginei o conde Renar à mercê de um mestre torturador das terras de Ling. Não. Eu queria sangue e sua morte. Eu queria que ele morresse sabendo por que morria, sabendo quem empunhava a espada. Mas e sua dor? Deixe-o arder no inferno. Lembre-se de não ir a Ling, tutor, eu disse. Landis se sorriu e caminhou através do pátio. Não está nos mapas de seu pai. Nós passamos perto do ring do duelo e eu reconheci o cavaleiro por sua armadura, um deslumbrante conjunto de metal com arabescos de prata incrustada em ácido por todo o peitoral. Sr. McKean de Trent, eu disse. Virei-me para encará-lo. Landis se deu alguns passos antes de perceber que eu me afastara do seu lado. Príncipe Honoro, Sr. McKean prestou uma curta reverência. Mantenha a guarda levantada, Chives, ladrou a instrução para o mais velho dos garotos. Pode me chamar de Jork, eu disse. Soube que meu pai o fez capitão da guarda. Ele encontrou falhas em meu antecessor, disse Sr. McKean. Espero realizar minhas obrigações atendendo as expectativas do rei. Eu não via Sr. Graham desde o ataque à nossa carruagem. Suspeitei que o incidente acabou custando o antigo capitão da guarda ainda mais do que custou ao Conde Renard. Vamos torcer para que sim, eu disse. McKean passou a mão por seus cabelos, escuros e molhados de suor pelo calor do dia. Ele tinha um rosto levemente carnudo e expressivo, mas você nunca confundiria com alguém sem vigor. Não quer se juntar a nós, príncipe Jork? Uma boa esquiva de direita há de servir melhor em tempos turbulentos do que quaisquer livros que possa ler. Ele abriu um sorriso. Se suas feridas já estiverem curadas o bastante, é claro. Lindst pôs a mão sobre meu ombro. O príncipe ainda se recupera de seus ferimentos. Ele cravou aqueles olhos demasiadamente azuis sobre Sir McKean. Você deveria considerar a leitura da tese de Próximo sobre a segurança da realeza. Isso é, se desejar evitar ter o mesmo destino de Sir Gerham. Está na biblioteca. Lindst começou a conduzir-me para fora dali. Eu resisti, com base apenas num princípio. Eu acredito que o príncipe sabe o que se passa em sua própria cabeça, tutor. Sir McKean iluminou o Lindst com um sorriso largo. Próximos pode me poupar dos seus conselhos. Um cavaleiro confia no seu próprio discernimento e no peso de sua espada. Sir McKean pegou uma espada de madeira do carrinho à sua esquerda e me ofereceu a empunhadura. Vamos lá, meu príncipe. Vamos ver do que é capaz. Se importaria de treinar com o jovem Stodd? Ele apontou ao menor dos escudeiros, um rapaz fracote que deveria, talvez, ter um ano a mais do que eu. Ele? Apontei para o maior deles, um grandalhão desajeitado de quinze anos ostentando uma juba ruiva. Eu peguei a espada. Sir McKean ergueu uma sobrancelha e escancarou ainda mais o sorriso. Robert? É isso que quer? Enfrentar Robert? Ele deu um passo em direção ao garoto e deu um tapa em sua nuca. Este aqui é Robert Hull, o terceiro filho da casa Arn. De todos os alunos desse lote infeliz, ele é o único com chances de se destacar algum dia. Ele leva jeito com a espada. Não é, mestre Hull? Sir McKean balançou a cabeça. Melhor lutar com Stodd. Melhor não lutar com nenhum deles, príncipe George. Landis escondeu sua irritação, o melhor que pôde. É uma tolice. Você ainda não está recuperado. Com seu olhar, Landis difuminou o sorridente capitão da guarda. O rei Ollidan não será cordial com os que forem relapsos com seu único herdeiro. Sir McKean franziu as sobrancelhas, mas eu pude ver que a situação fora longe demais para que ele deixasse seu orgulho de lado e aceitasse ordens. Pegue leve com o garoto, Robert. Bem leve. Se esse ruivo mongoloide não lutar de verdade, vou me encarregar do que ele jamais se torne cavaler. No máximo poderá limpar o estrume dos cavalos após as justas, eu disse. Avancei em direção ao escudeiro e ergui a cabeça para poder enxergar seu rosto. Sir McKean se meteu entre nós com uma espada de treinamento em sua mão esquerda. Primeiro um breve teste, meu príncipe. Quero ter certeza que conhece bem os fundamentos, o suficiente para não se ferir. Sua espada estalou com a minha e deslizou para fora, apontando contra meu rosto. Eu a golpeei para longe e executei um meio a fundo. O cavaleiro subjugou facilmente meu avanço. Tentei avançar contra sua guarda, mas ele golpeou minhas pernas e eu mal consegui contê-lo. Nada mal, nada mal, ele inclinou a cabeça. Você foi instruído decentemente. Ele contraiu os lábios. Quantos anos você tem? Doze? Dez. Eu ouvi devolver sua espada de madeira ao carrinho. Ele era destro. Está bem. Sir McKean posicionou os escudeiros num círculo ao nosso redor. Vamos ao duelo. Robert, não dê moleza ao príncipe. Ele é bom o suficiente para perder sem sofrer grandes danos, além de ferir seu orgulho. Robert cresceu para cima de mim, cheio de sardas e de confiança. Eu me concentrei. Senti o sol em minha pele, o alienito entre a sola de meus sapatos e as pedras do pavimento. Sir McKean ergueu a mão. Esperem! Ouvi as vozes prateadas das cotovias, invisíveis sob o manto azul que a nos encobria. Ouvi o tremular da bandeira de execução. LUTEM! A mão abaixara. Robert veio ligeiro, copiando por baixo. Deixei minha espada cair no chão. A pancada acertou o meu lado direito, logo abaixo das costelas. Estaria cortado em dois, se a lâmina não fosse de madeira. Mas ela era. Eu acertei na garganta, com a borda da mão. Um golpe oriental que Landis te me ensinara. Robert foi ao chão, como se uma parede cedesse sobre ele. Eu ouvi estremecer. Por um instante vi polegar de quatro na sala de cura, o fogo à nossa volta e o sangue jorrando de sua nuca. Senti o veneno em minhas veias, os espinhos em minha pele, a necessidade básica de matar, a emoção mais pura que jamais senti. Não! A mão de Landis te segurou o meu pulso, interrompendo meu movimento em direção ao garoto. Basta! Nunca basta. as palavras em minha cabeça, ditas por uma voz que não era minha, uma voz que me acompanhou no espinheiro e durante a minha febre. Por algum tempo, nós observamos o rapaz caído no chão, engasgando e ficando roxo. As estranhezas me abandonaram. Peguei minha espada e a devolvi ao Sr. McKin. — Na verdade, Próximos é seu, capitão, e não de Landis, eu disse. Próximos era um sábio bortanense do século VII, seu ancestral. Talvez você devesse ler o trabalho dele, afinal de contas. Eu odiaria que entre mim e os meus inimigos só houvesse Robert e sua opinião. — Mas... — Sano McKin mordeu os lábios. Parecia que lhe faltavam argumentos além de mas. Ele trapaceou. O jovem Stodd achou as palavras que outros procuravam. — Landis já começaram a andar. Eu me virei para acompanhá-lo e então olhei para trás. — Isso não é um jogo, Sr. McKin. Você ensina esses garotos a jogar limpo e eles sempre irão perder. Não é um jogo. E quando erramos, não podemos comprar um passe livre. Nada de cavalos, nada de ouro. Nós chegamos ao Portão Vermelho, no extremo oposto ao pátio. O garoto poderia estar morto, disse Landis. — Eu sei, respondi. Leve-me para ver os prisioneiros que o meu pai mandou matar. PASTA 12 CAPÍTULO 12 Quatro anos atrás. Há mais do castelo alto sob a terra do que acima dela. Deveria se chamar castelo profundo, na verdade. Levamos um tempo até chegarmos às masmorras. Ouvimos os grunhidos de um andar acima, através das paredes de pedra dos construtores. — Essa visita há de ser uma má ideia, disse Landis, estacando ante uma porta de ferro. — É minha ideia, tutor, eu lhe disse. Achei que quisesse que eu aprendesse com os meus erros. Outro grito chegou até nós, gutural, com um timbre rouco, um som animalesco. — Seu pai não aprovaria essa visita, disse Landis. Ele cerrou os lábios numa linha fina, trêmula. — Essa é a primeira vez que evoca a sabedoria de meu pai para solucionar um problema. — Que vergonha, tutor Landis. Nada me interromperia naquele momento. — Existem coisas que uma criança... — Tarde demais. Esse cavalo já disparou. O estábulo pegou fogo. Eu abri caminho e golpeei a porta com um punho da minha adaga. — Abram! — Um chacoalhar de chaves e a porta deslizou para dentro, sobredobradícias lubrificadas. A onda de fedor que saiu de lá por pouco não me asfixia. Um velho verruguento em trajes de carcereiro pôs o rosto para fora e abriu a boca para falar. — Calado, eu disse, pressionando sua língua com a extremidade cortante da minha adaga. Entrei, seguido de perto por Landis. — Você sempre me disse para olhar antes e tecer meus próprios julgamentos, Landis, eu disse. Eu respeitava por isso. Agora não é hora para milindres. — Shorg. Ele estava arrasado. Eu ouvi em sua voz, arruinado por emoções que eu não compreendi e por uma lógica que eu consegui entender. — Príncipe. O grito surgiu novamente, muito mais alto dessa vez. Já tinha ouvido aquele som antes. Ele havia me empurrado, tentado me deter. A primeira vez que eu vi aquele tipo de dor, a dor de minha mãe, algo me deteve. poderia lhe afirmar que foi a roseira brava que me deteve. Posso lhe mostrar as cicatrizes. Mas à noite, antes dos sonhos chegarem, uma voz sussurra que foi o medo que me deteve. Que o horror me manteve nos espinhos, a salvo enquanto os via morrer. Mais um grito, ainda mais terrível e mais desesperado que todos os outros. eu senti os espinhos em minha pele. — Jogue! Eu tirei as mãos de Landis de cima de mim e corri em direção ao som. Não precisei correr muito. Logo parei na entrada de uma sala larga iluminada por tochas com celas ocupando três paredes. No centro, dois homens estavam em lados opostos a uma mesa a qual um terceiro homem se encontrava acorrentado. O maior dos dois carcereiros seguravam um atiçador de ferro e mantinham uma de suas extremidades numa cesta aborrotada de carvão em brasa. Nenhum dos três notou a minha chegada. Assim como nenhum dos rostos pressionados contra as janelas gradeadas das portas da cela se virou em minha direção. Eu entrei. Ouvi Landis se aproximar da entrada e parar para observar aquela cena assim como eu havia feito. Eu me aproximei e o carcereiro que não segurava o atiçador olhou para mim. Pulou como se recebesse uma ferroada. Que porra! Ele sacudiu a cabeça sem conseguir terminar a frase tentando acreditar no que via. Quem? Quer dizer? Eu imaginava que torturadores seriam homens terríveis com rostos cruéis de lábios finos nariz adunco e olhos demoníacos sem alma. O menor deles tinha um que de simples de um jeito quase amigável suave eu diria. Quem é você? Este tinha uma aparência mais abrutalhada mas eu consegui imaginá-lo bebendo gargalhando ou ensinando seu filho a jogar bola. Eu não estava com minhas vestes da corte. Trajava apenas uma simples túnica para usar na sala de aula. Não havia motivo para que os carcereiros me reconhecessem. Eles deveriam entrar nas masmorras pelo portão dos vilões e provavelmente nunca caminharam pelo castelo lá em cima. Sou o Jork eu disse com pronúncia de um servente. Meu tio pagou ao cara de verruga do portão para que ele me deixasse ver os prisioneiros eu apontei para Landst iremos às execuções amanhã eu queria ver os criminosos de perto. Não estava olhando para os carcereiros o homem sobre a mesa atraiu a minha visão só havia visto um homem de pele escura antes o escravo de um nobre sulista que visitou a corte de meu pai mas aquele homem era pardo o sujeito sobre a mesa tinha a pele mais negra do que nanquim ele virou a cabeça em minha direção devagar como se ela pesasse feito chumbo o branco dos seus olhos parecia brilhar em meio àquela negrura toda cara de verruga essa é boa o maior dos carcereiros relaxou e tomou o seu atiçador de ferro novamente se tiver uns dois ducados aí para mim e para o meu amigo Grabbing eu não vejo problema em você ficar aqui e ver esse sujeito berrar Berrick isso aí não está certo Grabbing fazeu a testa enorme ele é só uma criança você sabe Berrick retirou o atiçador do carvão e apontou para Grabbing você não vai querer me impedir de ganhar o ducado meu amigo o peito do negro reluziu sob o ferro em brasa queimaduras horrendas marcavam suas costelas a carne vermelha inchou como terra recém-arada eu podia sentir o suave odor de carne assada ele é muito preto eu disse ele é um nubano é isso que ele é disse Berrick fazendo careta deu uma olhada no atiçador e retornou ao fogo por que está queimando ele eu me sentia desconfortável sob o escrutínio do nubano minha pergunta deixou os dois confusos por um instante os sucos da testa de Grabbing ficaram ainda mais marcados este homem tem o diabo no corpo disse Berrick finalmente todos os nubanos tem a maioria é pagã ouvi que o padre Gomes o sacerdote do rei em pessoa mandou queimar todos os pagãos Berrick pousou a mão sobre a barriga do nubano um toque terrivelmente suave nós só estamos encrespando aqui um pouco antes que o rei venha assistir a sua morte amanhã sua execução Grabbing pronunciou a palavra com a precisão de quem já realizar aqueles serviços muitas vezes executar matar qual a diferença o destino deles todos são os vermes Berrick cuspiu no carvão o nubano manteve seu olhar em mim estudando-me em silêncio senti algo que não sabia definir por alguma razão pareceu errado continuar ali rangi meus dentes e encontrei seu olhar o que ele fez perguntei fez arrotou Grabbing ele é um prisioneiro que crime ele cometeu Berrick deu de ombros ser pego Lance te falou do outro lado da porta creio Jorge que todos os prisioneiros que serão executados são banidos capturados pelo exército da fronteira o rei ordenou a captura para evitar ataques a Norwood e a outros protetorados vindos pela estrada dos cadáveres desviei meu olhar dos olhos do nubano e observei as marcas da tortura onde a pele permanecia sem queimaduras queloides formavam um padrão de símbolos de desenhos simples mas impressionantes uma tanga imunda pendia de seus quadris seus pulsos e tornozelos estavam presos por grilhões de ferro trancados por pinos simples sangue melava as curtas correntes que ancoravam os grilhões à mesa ele é perigoso? perguntei aproximando-se eu podia saborear a carne queimada sim o nubano sorriu ao responder com dentes encardidos de sangue calha a boca pagão berre que retirou o atiçador do carvão uma chuva de faíscas voou enquanto ele erguia o atiçador incandescente até o nível dos olhos o brilho o deixou mais feio lembrei-me da noite maldita quando os relâmpagos iluminaram os rostos dos homens do conde renar eu me virei para o nubano se ele estivesse observando o ferro eu o teria deixado ali você é perigoso? eu lhe perguntei sim puxei o pino de seu bracelete então me mostre pasta 13 capítulo 13 quatro anos atrás o nubano foi rápido o mais impressionante no entanto não era a sua velocidade mas a sua falta de hesitação ele alcançou o pulso de Berrick um puxão repentino fez com que o carcereiro se estatelasse sobre ele o atiçador na mão esgarçada de Berrick perfurou Grabin entre as costelas fundo o suficiente para fazer Berrick soltá-lo enquanto Grabin se contorcia sem interrupções o nubano levantou seu rosto até quase ficar sentado o mais ereto que seu pulso acorrentado lhe permitia Berrick deslizou do peito do nubano escorregando em suor e sangue até o seu colo ele tentou se levantar o cotovelo descendente do nubano pôs um fim a tentativa de fuga acertou a nuca de Berrick e os ossos rangeram Grabin gritou é claro mas os gritos eram muito comuns nas masmorras ele tentou escapar mas havia perdido seu senso de direção e acabou golpeando a porta de uma cela com força suficiente para que a ponta do atiçador atravessasse seu homoplata o impacto o derrubou e ele não se levantou mais revirou-se por um momento balbuciando algo mas apenas baforadas de fumaça e vapor escapavam de seus lábios gritos de euforia vieram das celas cheias de ocupantes estúpidos demais para saber a hora de ficar calados Lance poderia ter escapado ele teve tempo de sobra eu esperava que fosse buscar ajuda mas ele estava logo ao meu lado na hora que Grabin atingiu o chão o Nubano empurrou o Berk para um canto e liberou seu outro pulso corra gritei a Landst caso a ideia ainda não lhe tivesse ocorrido sim ele estava correndo só que na direção errada eu sabia que o tempo foi dar generoso com ele mas não imaginava que ainda fosse tão rápido mudei de lugar para colocar a mesa e o Nubano entre mim e Landst o Nubano soltou os pinos dos dois tornozelos enquanto Landst se aproximava leva o garoto velhote e se manda ele tinha a voz mais profunda que eu jamais ouvira Landst fitou o Nubano com seus olhos azuis desconcertantes seu manto sossegou esquecendo-se da correria Landst levou as mãos ao peito uma sobre a outra se você partir agora homem de Nuba eu não irei impedi-lo isso gerou uma gargalhada geral vinda das celas o Nubano olhava Landst com a mesma intensidade que eu havia visto anteriormente ele tinha alguns centímetros a mais do que o meu doutor mas era a diferença de volume que fazia daquele um confronto entre Davi e Golias enquanto Landst era esguio como uma lança o Nubano tinha muito mais peso sustentado por grossas placas de músculos sobre ossos pesados o Nubano riu de Landst talvez ele enxergasse algo além do que os prisioneiros conseguiriam vou levar meus irmãos comigo Landst ponderou a respeito e deu um passo atrás Jorge aqui ele continuou encarando o Nubano irmãos? perguntei não havia nenhum outro rosto negro nas barras o Nubano abriu um sorriso uma vez eu tive irmãos de cabana eles estão muito longe talvez estejam mortos ele abriu seus braços o sorriso se tornou uma meia careta enquanto ele sentia as queimaduras mas os deuses me deram novos irmãos irmãos de estrada irmãos de estrada eu rolei as palavras em minha língua uma visão de Will reluziu em minha cabeça sangue e madeixas havia uma força aqui podia sentir mate os dois e me tire daqui uma porta à minha esquerda tremeu como se um touro se inquietasse atrás dela se o corpo combinasse com a voz haveria um ogro naquela cela você me deve a vida Nubano eu disse sim ele puxou as chaves do cinto de Beric e deu um passo na direção da cela à minha esquerda acompanhei seu passo mantendo-o entre mim e Landiste você vai me dar uma vida em troca disse ele parou observando Landiste vai com seu tio garoto você me dará uma vida irmão ou então me pagará com a sua eu disse mais gargalhadas vieram da cela e dessa vez o Nubano acompanhou-os demais quem você quer morto irmãozinho ele pôs a chave na fechadura eu lhe direi quando nós o virmos se eu fosse específico e dissesse Conde Renar levantaria muitas dúvidas eu vou com vocês Landiste se apressou ao ouvir isso ele girou em torno do Nubano e lhe aplicou um chute na parte de trás do joelho ouviu o estalo enquanto o negro ia ao chão o Nubano girou ao cair e se lançou contra Landiste de algum jeito o velho conseguiu se esquivar e quando Nubano se estatelou aos seus pés Landiste chutou-lhe o pescoço com um golpe que silenciou suas palavras e o deixou inerte sobre o chão de pedras eu quase escapei mas os dedos de Landiste se entrelaçaram em meus cabelos esvoaçantes Jorke você está indo para o lado errado tentei me livrar rosnando ah não estou indo para o lado certo eu sabia que era verdade a selvageria do Nubano os laços entre aqueles homens o foco no que faz diferença em qualquer situação tudo aquilo ecoava dentro de mim pelo canto do olho percebi a porta da cela se abrindo o estalo havia sido o da chave girando Landiste segurou meus ombros e me forçou a encará-lo o seu lugar não é entre estes homens Jorke você não pode imaginar a vida que eles levam eles não têm as respostas que você procura ele disse com tanta intensidade que eu quase acreditei que se importava uma figura emergiu da cela inclinando-se para o corredor eu nunca vi um homem tão grande nem Sir Garant o guardião da távula ou Shem o cavalariço nem mesmo lutadores eslavos o homem surgiu atrás de Landiste rápido como um trovão Jorke você pensa que eu não entendo um braço gigantesco silenciou Landiste e o mandou direto para o chão de pedras com tanta força que eu estremeceria mesmo se o tutor não tivesse arrancado um punhado dos meus cabelos ao despencar o homem bloqueou meu caminho um gigante horroroso vestido de trapos com seu cabelo pendendo como cortinas emaranhadas sua estatura me hipnotizou ele vem em minha direção e eu reagi devagar demais a mão que me agarrou quase conseguia dar uma volta completa em minha cintura ele me levantou até ficarmos cara a cara e sua crina imunda partiu quando ele olhou para cima Jesus você é uma tremenda ofensa para os olhos podia ver que ele ia me matar então não tinha motivos para ser educado vejo porque o rei deseja executá-lo mesmo no anonimato das células as gargalhadas hesitaram não se fazia piada de um homem daqueles nada em seu rosto era delicado linhas de expressão abrutalhadas uma cicatriz e a saliência dos ossos sob a pele áspera ele me ergueu para me arremessar nas pedras como se jogasse um ovo ao chão não sob o braço do gigante eu pude ver um ancião e também um jovem ruivo que ajudavam o Nubano a ficar de pé não disse o Nubano mais uma vez eu devo a vida a ele irmão Price além do mais sem o garoto você ainda estaria em sua cela esperando pelos prazeres de amanhã o irmão Price me deu seu olhar de maldade impessoal e me deixou sair como se eu não mais existisse deixe-os ir disse num grunhido o Nubano entregou as chaves ao ancião irmão Elba então se aproximou de onde eu caíra Landis estava jogado ali perto encarando o chão uma poça de sangue se formava ao redor de sua testa foram os deuses que o enviaram garoto para me soltar dessa mesa o Nubano passou os olhos pelos instrumentos de tortura e então olhou para Landis agora você vem com os irmãos se encontrar um homem que deseja ver morto eu o mato quem sabe cerrei os olhos não gostei daquele quem sabe olhei Landis por um momento não saberia dizer se ele ainda respirava senti um fantasma da culpa que talvez eu devesse estar sentindo o formigamento de um membro amputado que ainda incomodava mesmo que a carne não estivesse mais lá há tempos fiquei ao lado de Nubano com Landis aos meus pés e observei os marginais soltarem seus camaradas quando dei por mim estava encarando um calor alaranjado do carvão rememorando lembrei-me de um tempo em que minha vida era uma mentira vivia num mundo de coisas suaves verdades mutáveis toques sutis risos sem razão a mão que me puxou da carruagem naquela noite que me retirou do colo aquecido da minha mãe e me atirou aos prantos na noite chuvosa aquela mão me jogou através de uma porta pela qual não posso mais retornar todos nós passamos por essa porta mas tentamos sair por nossa própria vontade aos poucos tomando fôlego caindo e tentando nos dias após a minha fuga e minha doença vi meus velhos sonhos ficarem murchos e debilitados vi minha vida de criança amarelar e cair de cima da árvore como se um vento áspero viesse a assombrar a primavera foi um choque perceber o quão pouco minha vida significava quão mesquinhos eram as cavernas e os fortes nos quais William e eu brincamos com uma convicção tão feroz quão tolos eram nossos brinquedos sem a intensidade de uma imaginação inocente para animar suas existências enquanto estivesse acordado eu senti um incômodo uma dor que crescia toda vez que remexia as lembranças com minhas mãos e eu voltava a ela de novo e de novo como uma língua no vão de um dente caído atraído pela ausência eu sabia que ela me mataria a dor virou minha inimiga mais do que o conde Renar mais do que meu pai barganhando vidas que lhe deveriam ser mais importantes do que a coroa a glória ou Jesus no calvário e graças a teimosia que habitava dentro de mim em alguma trincheira da negação egoísta eu não me permitiria ainda que aos 10 anos de idade me render a nada ou a ninguém eu lutei contra essa dor analisei suas ofensivas e descobri suas linhas de ataque ela inflamava como o pus de uma ferida azeda retirando minhas forças éramos tão íntimos que eu conhecia o remédio ferro em brasa para infecção cauterizar queimar purificar eu cortei fora toda a fraqueza do querer bem que havia em mim o amor pelos meus mortos eu deixei de lado guardado numa urna um objeto de estudo uma evidência seca que já não sangrava mais livre sem restrições a capacidade de um novo amor eu ensinerei eu a lavei com ácido até que o solo se tornasse improdutivo e que dele nada brotasse nenhuma flor criasse raízes vamos olhei para cima o nubano falava comigo vamos estamos prontos os irmãos se juntaram a nossa volta formando uma gama de maltrapilhos fedorentes Price segurava a espada de um dos carcereiros a outra brilhava na mão de um segundo gigante apenas um pouco mais baixo um pouco mais leve um pouco mais novo e tão similar fisicamente que ele só poderia ter saído do mesmo útero que Price vamos ter que abrir caminho para fugir daqui Price testou a ponta de sua espada contra a barba rala que crescia em seu queixo burlo você vem na frente comigo e com Rick Gempt e Elban vocês ficam na retaguarda se o garoto atrapalhar matem Price escrutinou a câmara ao seu redor cuspiu e partiu para o corredor o nubano pôs a mão sobre o meu ombro você deveria ficar ele acenou na direção de Landst mas se você vier não fique para trás olhei para Landst eu podia ouvir as vozes me pedindo para ficar vozes familiares mas distantes eu sabia que o velho andaria sobre brasas para me salvar não porque ele temesse a ira do meu pai mas porque sim eu podia sentir as correntes que me atavam a ele os ganchos eu senti a fraqueza novamente senti a dor surgir das rachaduras que pensei que estivessem seladas olhei para o nubano não vou ficar para trás eu disse o nubano franziu os lábios deu de ombros e foi atrás dos outros soltei sobre Landst e o segui assassinar é o mesmo que matar mas com um toque extra de precisão o irmão sim é preciso pasta 14 capítulo 14 cavalgamos para fora de Norwood os lavradores nos observavam ressentidos e confusos e Rick xingava a todos como se ele houvesse tido a ideia de salvá-los da fogueira de Renar e agora eles levessem lhe agradecer nós os deixamos com as ruínas de seu próprio vilarejo decorado com os cadáveres dos homens que o destruíam uma compensação duvidosa especialmente depois que Rick e os irmãos saquearam dos mortos tudo que podia valer alguma coisa calculei que chegaríamos na cidade de Cratch ao anoitecer cavalgando rápido e que confrontaríamos os portões do castelo alto antes de a lua aparecer eu não devia estar voltando para casa retomando velhos caminhos e pensando mais uma vez sobre minha vingança contra o conde de Renar era isso que meus instintos diziam mas hoje os instintos falaram com uma voz velha e seca e eu não pude mais confiar neles queria ir para casa talvez porque alguma coisa não quisesse que eu fosse eu queria ir para casa e se o diabo aparecesse para tentar me impedir ele só conseguiria aumentar minha vontade nós seguimos pela estrada do castelo através do jardim de Ancrate nosso caminho passava por riachos gentis entre pequenas florestas e fazendas quietas havia esquecido quão verde eram aquelas terras cresci acostumado com lama batida campos queimados céus cinzentos de fumaça e mortos apodecendo no chão o sol nos encontrou achando caminho através de uma nuvem alta no calor nossa coluna diminuiu o passo até que os cascos dos cavalos produzissem um ritmo preguiçoso Gerard parou num portão de três barras que conduzia a uma cerca viva além dele um campo dourado de trigo Gerard arrancou nacos de era do poste parecia que Deus havia regado a terra com mel suave e docemente deixando tudo calmo Norwood ficava a vinte e cinco quilômetros e uns mil anos para trás é bom estar de volta hein Jorg Mackin parou ao meu lado ele se inclinou em seus estribos e se embebedou do ar sinta o cheirinho de casa eu senti o aroma de terra morno me trouxe de volta de volta a um tempo que meu mundo era pequeno e seguro odeio esse lugar eu disse ele ficou chocado com minha declaração e Mackin não era o homem de se chocar com facilidade é um veneno que os homens tomam por vontade própria e que os enfraquece meus calcanhares fizeram Gerard se apressar pela estrada Mackin me alcançou e trotou ao meu lado passamos por Rick e Burlow numa encruzilhada os dois atiravam pedras no espantalho homens brigam por sua terra natal príncipe disse Mackin é a única terra que eles defendem o rei e a terra eu me virei para gritar aos retardatários fechem o cerco Mackin manteve o passo esperando uma resposta deixe os soldados morrerem por sua terra eu lhe disse se chegar a ocasião em que precise sacrificar esses campos para sair vitorioso eu os deixarei arder em segundos tudo aquilo que você não pode sacrificar se torna um fardo transforma você em alguém imprevisível fraco trotamos em direção ao oeste tentando alcançar o sol logo encontramos as sentinelas em Shanley Ford ou melhor elas nos encontraram devem ter nos avistado da torre de vigília e cinquenta homens apareceram na estrada do castelo para bloquear nosso caminho parei poucos metros antes dos lanceiros que atravessavam o caminho como duas fileiras eriçadas de cerca viva o resto dos soldados esperou atrás do paredão com espadas desembanhadas salvo uma dúzia de arqueiros agrupados no milharal à nossa direita um grupo de novilhos no campo oposto nos viu chegar e nos investigou humorosamente homens de Shanley Ford eu gritei é bom vê-los quem é o comandante Mackin veio atrás de mim os demais irmãos fizeram fila depois dele calmos em suas celas um homem alto deu um passo à frente entre dois lanceiros mas não foi um passo muito longo não se tratava de um idiota vestia as cores de Ancrad sobre uma malha de aço e um elmo redondo de ferro que lhe chegava as sobrancelhas à minha direita dúzia de dedos tensionavam cordas de arcos à minha esquerda os novilhos observavam por trás da cerca ruminando complacentemente sou o capitão Codding ele teve que elevar a voz enquanto uma das vacas deixou escapar um mugido o rei contrata mercenários na feira de Halston bandos armados não podem perambular em Ankhart informem suas intenções ele manteve os olhos em Mekin esperando uma resposta não me importava ser tratado como criança mas aquilo não era hora nem lugar para aceitar uma ofensa além do mais o velho Codding parecia saber o que fazia pôr o irmão o irmão Gemt para dormir era uma coisa mas dar fim ao capitão de meu pai era outro minha viseira já estava levantada então retirei logo meu elmo padre Gomst chamei o sacerdote e os irmãos abriram caminho na fileira de cavalos com alguns resmungos para que o velho pudesse passar não era uma figura agradável de se ver havia arrancado a barba que cresceu durante seus dias naquela gaiola mas uns tufos grisalhos ainda decoravam seu rosto em cachos aleatórios e seus hábitos sacerdotais pareciam mais ser lama do que roupa capitão Codding eu disse você conhece esse homem o padre Gomst Codding arqueou uma sobrancelha seu rosto era pálido e ficou mais pálido ainda sua boca ficou marcada como a de um homem que sabe ser motivo de uma piada que ele mesmo ainda não entendeu é ele disse o sacerdote real ele bateu os calcanhares e inclinou a cabeça como se estivesse na corte uma cena engraçada de se ver aqui na estrada com o pio dos pássaros sobre nós e o fedor das vacas impregnando o ambiente padre Gomst eu disse diga ao capitão Codding quem sou eu o velho impertigou-se um pouco ele esteve lânguido e apagado desde Norwood mas agora tentava encontrar uma ou duas migalhas de autoridade o príncipe honor o Jorge Ankhart se encontra à sua frente capitão estava perdido mas agora encontrou seu caminho e se dirige à corte real de seu pai você tomará a sábia decisão de providenciar uma escolta apropriada ele me espiou destruindo os traços de coragem que ainda aparentava manter sobre os tufos idiotas de sua barba e um banho sorrisos silenciosos apareceram de ambos os lados de nosso impasse não vale a pena subestimar um membro do clero eles conhecem o poder das palavras e sabem como usá-las em favor próprio minha mão ansiava pelo punho de minha espada vi a cabeça do velho Gomst cair de seus ombros quicando uma duas vezes rolando até parar sobre os casacos de uma novilha malhada deixei a visão de lado nada de banho já é hora de a corte sentir um pouco do fedor da estrada palavras gentis e banho de rosas podem agradar a nobreza mas aqueles que batalham na guerra vivem sujos eu retorno até meu pai como um homem que partilhou da sina dos soldados deixe-o conhecer a verdade deixei minhas palavras pairando no ar e mantive meu olhar em Gomst ele teve a sensatez de olhar para o lado meu discurso não levantou uma salva ruidosa mas Codin acenou com a cabeça e não tivemos mais menção a banhos uma pena diga-se de passagem já que eu desejava um banho quente desde que decidi voltar para casa Codin deixou o segundo em comando liderar a guarnição e cavalgou conosco sua escolta de dúzias de cavaleiros expandiu nosso montante a quase sessenta homens Mekin carregava uma lança do arsenal Ford tremulando as cores e o brasão real de Ankhart os cavaleiros da tropa espalharam a notícia nos vilarejos pelos quais atravessaríamos o príncipe Jorge o príncipe Jorge voltou do além a notícia se antecipava a nossa chegada e por cada vila que passávamos a recepção era maior e mais calorosa o capitão Codin enviou um cavaleiro direto ao rei antes de deixarmos Sandley Ford mas mesmo sem a mensagem eles saberíamos de nós do castelo alto muito antes que nós chegássemos lá na vila de Bens uma faixa atravessava a rua principal ostentando alaúdes e clavicórdia seis menestréis com mais paixão que talento tocavam a espada do rei malabaristas jogavam bastões em chamas e um urso dançava em frente ao poço do moinho e a multidão as pessoas estavam tão amontoadas que não havia como cavalgar entre elas uma mulher gorda usando um vestido largo como uma tenda e listrado como um pavilhão de um torneio avistou-me entre a comitiva ela apontou para mim e soltou um guincho que abafou os menestréis príncipe Jorg o príncipe roubado a multidão enlouqueceu entre lágrimas e vivas eles avançaram como loucos Codin conseguiu armar seus homens rapidamente perdoe-se o menosprezo anterior por causa disso se os lavradores chegassem perto de Rick nós teríamos um massacre na estrada dos cadáveres os irmãos se assustaram mais só que foi a única vez que os vi mais apavorados do que lá na vila de Bens nenhum deles soube o que fazer a mão esquerda de Grunlow nunca soltou sua adaga Kent o rubro rosnava como um maníaco com horror em seu olhar ainda assim eles aprenderiam rápido quando percebessem as boas-vindas que nos aguardavam quando vissem as tavernas e as putas não conseguiria tirá-los da vila em menos de uma semana um dos menestréis achou uma corneta e uma nota áspera atravessou o tumulto guardas de mantos vermelhos sobre cotas de malhas pretas abriram caminho e ninguém menos do que o Lorde Nossar de Elm surgiu à nossa frente eu reconheci dos tempos da corte ele parecia um tanto mais gordo dentro daquela armadura ornada de ouro e veludo mais grisalho na barba que pendia sobre o seu peitoral mas ainda assim era o bom e velho Nossar que tempos atrás me carregou em seus ombros príncipe Jorg o velho embargou a voz por um segundo eu conseguia ver as lágrimas brilhando de seus olhos aquilo me cativou acertou alguma coisa dentro do meu peito não gostei disso Lorde Nossar retruquei e deixei um sorriso curvar meus lábios o mesmo sorriso que dei para Gempt antes de presenteá-lo com minha faca viu uma centelha nos olhos de Nossar um breve momento de dúvida ele se recompôs príncipe Jorg quando já não tínhamos esperanças você voltou eu chamei o mensageiro de mentiroso mas ele aqui ele tinha voz grave encorpada brilhante o velho Nossar falava e você sabia que era verdade que ele gostava de você sua voz oferecia um afago em refúgio você honrará minha casa príncipe Jorg e passará a noite conosco eu podia ver os irmãos trocando olhares devorando as mulheres da multidão com os olhos o poço do moinho ardia em vermelho sob o poente ao norte além da linha escura da floresta Renat a fumaça da cidade de Krat manchava o céu de negro meu senhor é um convite muito gentil mas eu tenho a intenção de dormir essa noite no castelo alto afastei-me por muito tempo eu podia ver a sua preocupação amostra em cada veio do seu rosto ele desejava dizer algo mas não ali eu me perguntava se meu pai o mandara para me deter príncipe ele ergueu a mão seus olhos procuravam pelos meus senti novamente aquele fisgar em meu peito ele me levaria até seus salões e discursaria sobre os velhos tempos com aquela sua voz dourada falaria sobre o William sobre minha mãe se havia um homem capaz de me desarmar Nossar era esse homem eu agradeço pela recepção Lord Nossar retribuí com a formalidade da corte e pus um ponto final na conversa precisei puxar as rédeas para fazer Gerard virar acho que até os cavalos gostam de Nossar guiei os irmãos pela trilha ao redor do rio pisoteando os nabos de algum fazendeiro os camponeses davam vivas sem muita noção do que estava acontecendo mas ainda assim davam vivas chegamos ao castelo alto pelo caminho do desfiladeiro evitando as cercanias da cidade de Krat as luzes estiravam-se sobre nós ruas salpicadas de tochas acesas o brilho do fogo e das lâmpadas sobre as janelas ainda não fechadas para impedir o frio da noite as lanternas dos vigias pontuavam a muralha da cidade velha um semicírculo inclinado que descia até o rio onde as casas espalhavam até os muros dentro do vale chegamos a cancela oeste o lugar onde poderíamos alcançar a cidade alta sem trafegarmos pelas ruas estreitas da cidade velha os guardas os guardas assaram as portas levadiças para passarmos primeiro uma depois a outra depois mais outra dez minutos de roldanas estalando e correntes retinindo eu me perguntava por que as três portas estavam arriadas por acaso nossos inimigos estavam tão perto que precisávamos triplicar os portões da grande muralha o capitão da cancela saiu enquanto seus homens suaram para assar a última das portas levadiças arqueiros observavam do alto de parapeitos aqui não havia faixas reconheci vagamente o homem de cabelos grisalhos tão velho quanto Gomes foi de sua expressão amarga que eu mais me lembrava contraída ao redor da boca como se ele acabasse de chupar um limão príncipe Jorge eu suponho ele me escrutinou erguendo sua tocha quase até meu rosto claro que meu olhar era parecido o suficiente com o do rei para satisfazer sua curiosidade ele abaixou a tocha rapidamente e deu um passo para trás já me disseram que eu tenho os olhos de meu pai talvez ainda que os meus sejam mais escuros nós dois sabemos como fazer um homem recuar apenas com um olhar sempre me achei muito feminino meus lábios parecem um botão de flor os ossos do meu rosto são finos e altos mas isso não me atrapalha aprendi a usar o meu rosto como uma máscara e geralmente consigo escrever nele o que eu quiser o capitão da cancela acenou para o capitão Codding ele passou os olhos por Mackin sem pestanejar não encontrou o padre Gomes na multidão e permaneceu encarando no bano antes de lançar um olhar dúbio sobre o Rick posso arrumar acomodações para seus homens na cidade baixa príncipe Jorge ele disse por cidade baixa ele quis dizer os casebres além dos muros da cidade velha meus companheiros podem se alojar comigo no castelo eu disse o rei Olidan solicita apenas a sua presença príncipe Jorge disse o capitão da cancela e o padre Gomes bem como o capitão Borta se ele estiver com o senhor Mackin ergueu a mão encoraçada ambas as sobrancelhas do capitão da cancela desapareceram dentro de seu elmo Mackin brota não reencarne osso disse Mackin ele abriu o sorriso largo mostrando os muitos dentes ao capitão já faz um tempão Helkin seu velho filho da mãe o rei Olidan solicita ele diz e fico sem saída um eufemismo para mande essa corja para os cortiços pelo menos Helkin deixou claro desde o início me fez discutir como um tolo para depois me contar o que o rei Olidan lhe solicitara Helman leve os irmãos até o rio lá embaixo e arrume alguns quartos há uma taberna o anjo caído que deve ser suficiente para todos vocês eu disse Helman parecia surpreso por tê-lo escolhido surpreso mas satisfeito ele estalou seus lábios sobre as gengivas manguelas e olhou para o resto dos homens vocês ouviram o Shork Príncipe Shork digo mexam-se matar camponeses é um crime punido com a forca eu disse enquanto eles viravam com seus cavalos você me ouviu pequeno Hickey mesmo se for só um então nada de matar e pilhar nada de violentar se vocês quiserem uma mulher deixem o conde de Renard lhes pagar por uma garota com seu dinheiro diabos deixe-o pagar três as três portas permaneceram abertas capitão Codin foi um prazer aproveite sua viagem de volta ao riacho eu disse Codin assentiu de sua cela e guiou suas tropas de volta ele me deixou com Gomst e Mekin vamos eu disse e Helkin o capitão da cancela nos levou através do portão oeste até a cidade alta não havia multidão para nos conter há muito já passava da meia noite e a lua já estava bem elevada as ruas largas da cidade alta pairavam desertas com a eventual correria de serventes de uma casa grande para outra talvez uma ou duas filhas de mercador tenham nos observado através das venesianas mas na maior parte do caminho as casas nobres dormiam tranquilamente sem mostrar interesse algum no príncipe regresso os cascos de Gerard ecoavam aos paralelepípedos que levavam ao castelo alto quatro anos atrás eu fugi em chinelos de veludo mais quieto do que um camundongo o bater das ferraduras na pedra feriu meus ouvidos internamente uma voz pequenina ainda sussurrava você vai acordar o papai quieto quieto não respire nem sequer deixe seu coração bater é claro que o castelo alto é antes de tudo alto nos meus quatro anos na estrada eu vi castelos mais altos até castelos maiores mas nada se compara ao castelo alto o lugar parecia ao mesmo tempo familiar e estranho eu me lembrava de ele ser maior o castelo pode ter escolhido de sua vastidão sem fim que eu carregara comigo na memória mas ainda assim era enorme o tutor Landst me disse que no passado o lugar serviu como fundação para um castelo tão alto que chegava a arranhar os céus disse também que quando os homens o construíram tudo o que nós víamos então ficava no subterrâneo não foram os homens da estrada que construíram o castelo alto mas os verdadeiros responsáveis tinham artifícios quase iguais aos dos homens da estrada esses muros não eram de pedra talhada mas do que parecia ser brita que uma vez fora derramada como água um conjunto de barras de algum metal mágico atravessava a pedra dos muros barras retorcidas de um metal ainda mais resistente que o ferro negro do leste o castelo alto abrigava os reis há séculos que se sentavam no interior de suas paredes de veias metálicas observando lá de cima a cidade alta a cidade velha a cidade baixa observam a cidade de Crete e todos os seus domínios meus domínios minha cidade meu castelo pasta 15 capítulo 15 quatro anos atrás nós deixamos o castelo alto pelo portão castanho uma saída pequena nas encostas inferiores do monte depois da grande muralha passei por último sentindo a dor de todos esses passos em minhas pernas pegadas vermelhas esmaecidas marcavam a escadaria superior os donos daquele sangue provavelmente ainda sangravam atrás de nós por um momento vi Landste caído como eu deixar nós subimos pelas entranhas do castelo até a menos luxuosa de todas as suas saídas carregadores de esterco utilizavam esse caminho uma dúzia de vezes durante o dia trazendo os tesouros das latrinas que fique claro a merda real fede igual a qualquer outra o irmão a minha frente virou-se e mostrou seus dentes na forma de um sorriso ar puro sinta o aroma meu jovem nobre eu ouvi o Nubano chamar esse aí de algazarra um magricelo feito de cartilagem e ossos velhas cicatrizes e um olhar maligno eu prefiro lamber a nuca de um leproso a encher meus pulmões com o seu fedor irmão algazarra eu ultrapassei eu precisaria fazer muito mais do que falar com um dos irmãos da estrada para ganhar o respeito deles e ceder um milímetro não me ajudaria em nada Ankhart se estirava a nossa direita a esquerda a fumaça e os pináculos da cidade de Krat erguiam-se atrás da muralha velha a luz de uma tempestade cobriu a cidade do tipo que surge quando nuvens carregadas se reúnem de dia uma luz difusa que deixava estranha até a paisagem mais familiar bastante apropriada nós viajamos rápidos e viajamos para valer disse Price Price e Rick os únicos irmãos de verdade entre nós permaneceram ombro a ombro à frente da coluna Rick e suas sobrancelhas salientes e Price nos dizendo o que fazer vamos o mais longe dessa latrina que conseguirmos a tempestade vai apagar nossos rastros vamos roubar uns cavalos no caminho e detonar uma ou duas vilas se for preciso você acha que os caçadores do rei não conseguirão achar duas dúzias de homens por causa de uma chuvinha à toa gostaria que minha voz não tivesse saído tão clara e aguda daquele jeito eles se viraram o nubano escancarou seus olhos e acenou com a mão para que eu me calasse apontei para o mar de telhados que seguiam em direção ao rio além dos limites seguros dos muros da cidade onde os adoráveis súditos de meu pai haviam construído desejosos como eram de ficar próximos a ele um de cada vez ou de dois em dois o irmão conseguiria encontrar seu caminho até um coração caloroso um pedaço de rosbife e talvez uma cerveja eu disse ouvi dizer que tem uma taberna ou três delas lá embaixo um irmão poderia se aquecer na lareira antes mesmo que a chuva viesse lavar suas pegadas os homens do rei não irão para cima e para baixo naqueles cavalos garbosos que eles têm molhando-se à procura do tipo de suco que vinte homens deixaram pela estrada ou pelos campos à procura do tipo de problemas que um bando de irmãos espalharia por aí e nós estaríamos confortavelmente sentados à sombra do castelo alto esperando o tempo melhorar vocês por acaso deixariam vivo algum homem que pudesse nos descrever aos arautos entre os milhares que vivem aqui acham mesmo que os bons cidadãos de Cratch iriam reparar num bando tão pequeno logo vi que eu os tinha dobrado podia ver a luz daquele coração caloroso refletindo em seus olhos e como nós vamos pagar pelo rosbife e pelo abrigo caralho Prince afastou os irmãos deixando o ruivo Gampte para trás vamos começar a roubar as sombras do castelo alto é como nós vai pagar moleque do castelo Gampte levantou encontrando em mim um alvo mais apropriado para sua raiva do que Price como eu retirei dois ducados de minha bolsa e esfreguei um no outro eu fico com isso um homem de rosto anguloso a minha esquerda tentou alcançar minha bolsa ainda gorda com moedas eu desembanhei a adaga do meu cinto e a estoquei em sua mão esticada mentiroso eu disse empurrei a adaga um pouco mais até o cabo atingir-lhe a palma da mão a lâmina brilhando de vermelho ao fundo sai daqui mentiroso Price o agarrou pelo pescoço e empurrou a escada abaixo Price era um gigante para mim qualquer adulto era um gigante para mim mas Price era uma escala superior ele agarrou meu colete e me ergueu até ficarmos cara a cara sem se importar com a faca ensanguentada que eu ainda tinha em mãos você não tem medo de mim não é garoto o fedor dele era algo insuportável um cachorro morto não cheiraria tão mal pensei em esfaqueá-lo mas eu sabia que não haveria ferimento que pudesse impedi-lo de me quebrar em dois antes de morrer você tem medo de mim? perguntei nós nos entendemos por um segundo Price não fez mais que contrair o rosto mas eu entendi e ele me entendeu então deixou-me cair passaremos o dia na cidade disse Price os drinks são por conta do irmão Jorge se algum de vocês filho de uma vadia arrumar confusão antes de sairmos vai sofrer nas minhas mãos eu estava caído e ele estendeu a mão quase a segurei antes de compreender o gesto joguei a bolsa para ele vou com o nubano eu disse Price consentiu um rosto negro saído dos calabouços seria lembrado um rosto negro encontrado numa taberna de creche seria lembrado o nubano encolheu os ombros e saiu pelos campos rumo ao leste eu o segui foi somente depois de nos perdermos no labirinto de trilhas e cercas vivas que o nubano falou novamente você deveria ter medo do Price garoto a primeira brisa da tempestade deixou a cerca viva farfalhando dos dois lados eu conseguia sentir o cheiro da eletricidade misturado à riqueza da terra por quê? imaginei que talvez ele pensasse que eu era incompetente para prever o perigo alguns homens são muito estúpidos e jamais chegariam a imaginar o que está por vir outros torturam a si mesmos com hipóteses e povoam seus sonhos com horrores mais terríveis do que o pior dos seus inimigos lhe poderia infligir porque os deuses deveriam se preocupar com uma criança que não está nem aí porque acontece com ela? perguntou o nubano ele parou antes que uma curva na estrada nos deixasse mais perto da cerca o vento soprou novamente e pétalas brancas caíram entre os espinhos ele se virou e olhou o caminho pelo qual viemos talvez eu também não tenha medo dos deuses eu disse pingos gordos de chuva começaram a cair à nossa volta o nubano balançou a cabeça as gotas brilhavam nos pequenos cachos dos seus cabelos você é um tolo em desafiar os deuses garota ele abriu um sorriso e se esgueirou na esquina quem sabe o que eles podem lhe mandar em troca a chuva parecia ser a resposta ela parecia cair mais rápido do que o normal como se o peso da água querendo cair apressasse a queda dos pingos eu seguia atrás do nubano a cerca não oferecia abrigo a chuva atravessou minha túnica fria o bastante para roubar meu alento pensei nos confortos que deixaria para trás e me perguntava se eu não deveria ter seguido o conselho de landest por que estamos esperando perguntei tive que erguer a voz para superar o ruído da chuva o nubano deu de ombros tem algo errado com a estrada ela mais parece um rio mas por que estamos esperando ele deu de ombros novamente talvez eu precise descansar ele tocou suas queimaduras e uma estremecida me fez ver seus dentes muito brancos enquanto a maioria dos irmãos tinha bocas repletas de um cinza podre cinco minutos se passaram e eu mantive a calma não ficaríamos mais molhados nem se caíssemos em um poço como vocês foram pegos perguntei pensei em Price e Rick e a ideia deles sendo rendidos pela guarda do rei me pareceu cômica de certa maneira o nubano balançou a cabeça como? perguntei de novo mais alto do que a chuva o nubano se virou para espiar a estrada e então se aproximou uma bruxa dos sonhos uma bruxa eu fiz uma careta e cuspi água para o lado uma bruxa dos sonhos o nubano assentiu a bruxa entrou em nossos sonhos e nos manteve atados enquanto os homens do rei nos capturavam por que? perguntei ainda que levasse bruxas a sério e eu não levava sabia que meu pai não fazia uso de nenhuma acho que ela queria agradar o rei disse o nubano ele se levantou sem avisar e saiu através da lama eu segui mas calei a boca tinha visto crianças seguirem adultos fazendo perguntas sem parar mas eu havia deixado minha infância para trás minhas perguntas poderiam esperar pelo menos até que a chuva terminasse nós atravessamos as poças pelo caminho durante quase uma hora até pararmos novamente a chuva havia se promovido de dilúvio passou a ser uma subversão absoluta que prometia durar a noite inteira e atravessar a manhã seguinte dessa vez nossa pausa na cerca viva mostrou-se providencial dez soldados montados passaram por nós levantando lama para todos os lados seu rei nos quer de volta nas suas masmorras jorge ele não é mais meu rei eu disse pretendia me levantar mas o nubano segurou meus ombros você deixou uma vida de riqueza no castelo do rei e agora está se escondendo na chuva ele se aproximou para me observar conseguia me ler com seus olhos e eu não gostava disso seu tio se sacrificou para protegê-lo um homem bom eu acho velho forte sábio mesmo assim você veio ele sacudiu um troço de lama de sua mão livre um silêncio se estendeu entre nós do tipo que espera para ser preenchido com uma confissão há um homem que eu quero morto o nubano franziu a testa crianças não deveriam ser assim a chuva escorria entre os sucos da sua testa homens não deveriam ser assim sacudi até que me largasse o nubano ficou atrás de mim e nós cobrimos mais uns 15 quilômetros antes de a luz cessar por completo nosso caminho nos levou até umas fazendas e moinhos ocasionais mas quando a noite chegou nós vimos um grupo de luzes debaixo de uma colina arborizada um pouco ao sul de onde estávamos lembrando os mapas de Landst eu diria que aquele era o vilarejo de Piniacre que para mim até então não passava de um pequeno ponto verde num velho pergaminho seria ótimo sair um pouco da chuva eu podia sentir o aroma da lenha queimando de repente percebi como havia sido tão fácil convencer os irmãos das vantagens de procurar abrigo calor e comida devíamos passar a noite aí o nubano apontou para a colina a chuva então caía suavemente ela nos envolvia num cobertor gélido que sugava minhas forças eu amaldiçoei minha fraqueza apenas um dia na estrada me deixara morto podíamos invadir um desses celeiros eu disse dois deles ficavam isolados logo após as árvores o nubano começou a balançar a cabeça um trovão passou a leste baixo mas contínuo o nubano deu de ombros podíamos os deuses me adoravam partimos através dos campos transformados em pântanos andando em falso na escuridão tropeçando sobre o meu cansaço a porta do celeiro gemeu em protesto e depois rangeu quando o nubano levantou um cão latiu de algum lugar distante mas eu duvido que algum fazendeiro desafiasse a chuva em favor da opinião de um perdigueiro nós rolamos celeiro adentro e mergulhamos na palha cada membro parecia ser de chumbo e eu choraria facilmente de cansaço se não tivesse me controlado você não tem medo de que a bruxa dos sonhos apareça novamente para te pegar perguntei ela não vai ficar contente se o presente dela para o rei escapar abafei um bocejo ele disse o nubano na verdade acho que é um bruxo franzi os lábios nos meus sonhos as bruxas eram sempre mulheres elas se escondiam num quarto escuro que eu jamais havia notado um quarto cuja porta se abria para um corredor em que eu tinha que andar passava pela estrada e a pele das minhas costas se contraiam vermes invisíveis formigavam na parte de trás dos meus braços então eu a veria desenhada pelas sombras suas mãos pálidas como aranhas em convulsão saindo das mangas pretas naquele momento quando tentasse fugir eu ficaria atolado como se corresse numa cauda pegajosa eu lutaria tentando gritar vomitando silêncio uma mosca na teia e ela avançaria devagar inevitavelmente seu rosto avançando para a luz e eu veria seus olhos e acordaria gritando então você não tem medo de que ele venha atrás de você novamente perguntei o trovão veio numa batida repentina sacudindo o celeiro ele tem que estar perto disse o nubano ele precisa saber onde você está soltei um suspiro que nem imaginava estar prendendo na verdade ele vai mandar seu caçador disse o nubano ouvi o roçar da palha que ele usou para se cobrir é uma pena eu disse já fazia muito tempo desde que eu sonhara com a minha bruxa onírica eu gostava da ideia de que ela estivesse nos perseguindo até o celeiro nas mandíbulas da tempestade eu me ajeitei no meio da palha incômoda vou tentar sonhar com o bruxo essa noite o seu bruxo ou a minha bruxa tanto faz e se eu sonhar dessa vez não vou correr vou me virar e degolar a vagabunda pasta 16 capítulo 16 quatro anos atrás o trovão novamente ele me deteve por um momento eu o senti em meu peito então veio o relâmpago soletrando o mundo em novos formatos berrantes tive visões após o clarão um bebê sacudido até que sangue caísse pelos seus olhos crianças dançando em uma fogueira mais um tremor balançou as tábuas e a escuridão retornou senti-me na confusão entre o sono e o mundo desperto rodeado pelos estalos da madeira o balanço e o ruído do vento um relâmpago golpeou novamente e ouvi o interior de uma carruagem a mãe do lado oposto o William ao lado dela curvado sobre o banco seus joelhos junto ao peito a tempestade eu me retorci e alcancei a janela a ripa resistiu cuspindo a chuva enquanto o vento assobiava lá fora shhh jorge mamãe disse volte a dormir não consegui enxergar no escuro mas a carruagem manteve o seu aroma rosas e capim limão a tempestade sabia que tinha esquecido de alguma coisa agora eu lembrava é só a chuva e o vento não deixe que o assustem jorge querido não deixar me assustar eu escutava enquanto as rajadas afiavam as garras na porta temos que ficar na carruagem ela disse deixei o balanço da carruagem me levar caçando essa lembrança tentando sacudi-la durma jorge era mais uma ordem do que uma recomendação como ela sabe que eu não estou dormindo o relâmpago caiu tão perto que eu ouvi o chiado a luz atravessou o rosto dela em três faixas trazendo algo de bestial no seu olhar temos que parar a carruagem nós precisamos sair precisamos vá dormir ela chegar ao limite tentei levantar mas me encontrei afundado como se caminhasse na lama espessa ou em um melaço você não é minha mãe fique na carruagem ela disse sussurrando o odor do cravo cortou a escuridão com um leve toque de mirra o perfume da sepultura o fedor abafou todos os sons exceto o lento arranhar de sua respiração cacei a maçaneta com os dedos cegos no lugar do metal gélido encontrei corrupção a suavidade da carne que se tornou amarga na morte um grito saiu de mim mas não conseguiu ferir o silêncio eu a vi no clarão seguinte a pele retirada dos ossos no lugar dos olhos dois poços de carne crua o medo levou embora minha força eu a senti esvaindo pela minha perna num fluxo quente venha para a mamãe dedos que pareciam galhos agarram o meu braço e me lançaram para dentro da escuridão nenhum pensamento surgiria naquele horror que me aprisionava palavras tremiam em meus lábios mas eu não tinha ideia do que elas haveriam de dizer você não é ela eu disse mais um clarão revelando seu rosto a dois centímetros do meu mais um clarão e eu vi minha mãe morrer sangrando sob a chuva de uma noite selvagem e eu pendurado na roseira brava indefeso numa prisão feita de espinhos e de algo mais uma prisão feita de medo uma fúria gelada emergiu dentro de mim veio das tripas aproximei minha testa do rosto arruinado de minha mãe e segurei a maçaneta com uma certeza que dispensava a visão não não e saltei na tempestade o trovão rebombou alto o suficiente para acordar até que estivesse nas covas mais profundas eu me sentei numa posição desconfortável confuso pela catinga do feno e pelo espetar da palha ao meu redor o celeiro eu me lembrei do celeiro um único ponto de iluminação destruiu a noite o brilho de uma lanterna vinha de um feixe próximo do portão do celeiro uma imagem um homem bem alto permaneceu no limiar da luz deitado aos pés dele o nubano tinha pesadelos senti que eu estava prestes a gritar e para impedir mordi minha bochecha com bastante força o sabor metálico do sangue destroçou as reminiscências do meu sonho o homem segurava a maior balestra que eu já vira com uma das mãos ele começou a puxar o cabo sem pressa quando se está caçando para um bruxo dos sonhos imagino que nunca haja pressa a menos que uma de suas vítimas escape de qualquer tipo de sonho que lhe tenha sido enviado para que ela permanecesse dormindo procurei minha faca mas não encontrei nada devo tê-la perdido no meio do feno enquanto caminhava em meus pesadelos a lanterna fez algo de metal brilhar perto dos meus pés um gancho para levantar fardos mais três voltas naquela manivela e a balessa estaria pronta peguei o gancho o uivo da tempestade encobriu minha aproximação não andei furtivamente fui devagar o bastante para estar certo dos meus passos e rápido o suficiente para que o azar não tivesse tempo de agir contra mim eu imaginava chegar por trás e cortar a garganta do bastardo mas ele era alto alto demais para o alcance de um garoto de dez anos ele ergueu a balestra e mirou no nubano espere quando a espera for oportuno Landis te costumava me dizer isso mas não hesite nunca acertei-o entre as pernas e puxei o gancho para cima o mais forte que pude onde o estrondo do trovão e o uivo do vento falharam o grito do caçador triunfou o nubano acordou e a seu favor ele não perdeu tempo tentando estender onde estávamos ou o que estava acontecendo ele ficou de pé e enterrou trinta centímetros de aço dentro do tórax do homem em dois segundos o caçador ficou caído entre nós dois cada um com sua arma ensanguentada o nubano limpou sua lâmina no manto do caçador isso sim é uma balestra meus pés puxaram a arma jogada no chão e fiquei perplexo com seu peso o nubano ergueu a arma ele passeou com os dedos sobre os adornos de metal incrustados na madeira foi o meu povo quem a construiu rastreou os símbolos e os rostos de deuses ferozes e agora eu lhe devo mais uma vida ele sentiu o peso da balestra e sorriu seus dentes eram uma linha branca sob o brilho da lanterna uma já basta mantive uma pausa é o conde Renat que precisa morrer e o sorriso desapareceu do seu rosto pasta 17 capítulo 17 os velhos corredores me envolviam e quatro anos se transformaram num sonho curvas familiares os mesmos vasos as mesmas armaduras as mesmas pinturas até os mesmos guardas quatro anos e tudo continuava o mesmo menos eu nos nichos pequenas lâmpadas de prata queimavam óleo extraído de baleias de mares distantes caminhei de um poço de luz até o próximo atrás de um guarda cuja armadura empobrecia a minha Mackin e Gomes foram levados a destinos diferentes e eu segui sozinho para uma recepção qualquer o lugar ainda me fazia sentir pequeno portas construídas para gigantes tetos tão altos que um homem mal poderia tocá-los com a ponta de uma lança nós chegamos a ala oeste os aposentos reais será que meu pai me encontraria aqui? homem a homem num arboreto? almas desnudadas sobre o dono do planetário? eu o imaginara sentado nas garras negras do seu trono meditando sobre a corte e eu me aproximando dele passando entre os homens da guarda imperial segui o guarda solitário e me senti vagamente passado para trás será que preferia estar cercado por homens armados? eu teria me tornado tão perigoso assim? a ponto de ser acorrentado? eu queria que ele sentisse medo de mim? tinha 14 anos e o rei de Anghart amarelando atrás de seus soldados? eu me senti um tolo por um momento rocei o punho de minha espada eles forjaram a lâmina com o metal das colunas do castelo uma herança de verdade uma herança do castelo alto pelo menos uns mil anos mais velha do que eu eu ansiava por um confronto vozes emergiam nos porões de minha mente clamando lutando umas com as outras minhas costas formigavam os músculos se contraiam antecipando a ação um banho o príncipe jogue era um dos guardas por pouco não puxo minha espada não eu disse eu fiz força para me acalmar verei o rei agora o rei Olidan já se retirou o príncipe disse o guarda estaria zombando de mim seus olhos aparentavam uma inteligência que eu não associaria a guarda do palácio foi dormir daria um ano de minha vida para retirar o tom de surpresa daquelas palavras eu me sentia como o capitão Codin deve ter se sentido o alvo de uma piada que ele ainda não compreendera seiga os espera pelo senhor na biblioteca meu príncipe disse o homem ele se virou para sair mas eu agarrei pelo pescoço dormindo eles estavam brincando comigo meu pai e o seu mago de estimação esse jogo eu disse imagino que alguém possa achá-lo divertido mas se você me aborrecer mais uma vez eu mato pense nisso você é um peão no jogo de outra pessoa e tudo que vai ganhar é uma espada atravessada na barriga a não ser que decida se redimir nos próximos 20 segundos aquilo era uma derrota recorrer a ameaças brutais num jogo de sutilezas mas às vezes é preciso sacrificar a batalha para vencer a guerra príncipe eu Seigles está esperando pelo senhor eu podia ver que eu transformara sua pretensa superioridade em puro horror eu pisava fora das regras do jogo apertei a garganta dele mais um pouco por que eu iria querer conversar com esse Seigles quem é ele ele representa a vontade do rei por favor por favor príncipe Jorge as palavras dele passaram pelos meus dedos não é preciso muita força para estrangular um homem se você sabe onde agarrar eu o larguei e ele caiu ofegante na biblioteca não é? qual o seu nome soldado? sim meu príncipe na biblioteca ele esfregou seu pescoço Robert meu nome é Robert Hu eu atravessei o salão das lanças a passos largos dirigindo-me até a porta de couro da biblioteca parei em frente a ela e me virei para Robert esse é um ponto de virada Robert encruzilhadas no caminho que seguimos em nossas vidas momentos em que olhamos para trás e pensamos e se esse é um desses momentos não é com frequência que eles nos são apresentados agora você deve decidir se me tem ódio ou obediência pense com cuidado antes de escolher empurrei a porta da biblioteca ela se chocou contra a parede e eu entrei na minha cabeça as paredes da biblioteca se estendiam até os céus gordas de tantos livros grávidas da palavra escrita aprendi a ler aos três anos de idade aos sete já conversava com Sócrates aprendendo matéria e forma com Aristóteles por muito tempo vivi nesta biblioteca a memória encolhe a realidade o lugar parecia pequeno pequeno e empoeirado já queimei mais livros do que isso eu disse Segel surgiu do corredor dedicado à filosofia antiga ele era mais jovem do que eu imaginava 40 anos no máximo e vestia apenas um manto branco como uma toga romana sua pele tinha um matiz pardo das terras médias vale do indo ou pérsia talvez mas eu só conseguia distingui-lo nos raros espaços que a agulha do tatuador não encontrou ele vestia o texto de um livro pequeno em sua cobertura natural seguindo a escrita dos matemágicos seus olhos bem eu sei que você deveria se curvar ante o olhar de homens poderosos mas aqueles olhos eram suaves eles me lembravam os dos bois na estrada do castelo castanhos e plácidos perigoso de verdade era a maneira como eles escrutinavam de certo modo aqueles olhos suaves cavavam fundo talvez talvez o manuscrito sobre eles detivesse o poder só posso dizer que por um tempo indeterminado não vi nada além dos olhos do pagão não ouvi nada além do seu alento não movi nenhum músculo além do meu coração ele me liberou como um peixe atirado de volta ao rio pequeno demais para o balaio nós ficamos cara a cara a centímetros de distância e eu não me lembrava de ter me aproximado mas eu me aproximei permanecemos entre os livros entre as sábias palavras de dez mil anos Platão à minha esquerda copiado copiado e copiado mais uma vez os modernos à minha direita Russell Popper Chiang e outros uma voz dentro de mim lá dentro clamava por sangue mas o pagão havia retirado o fogo que havia em mim meu pai deve depender de você Seigles eu disse remexi meus dedos desejando querer minha espada ter um pagão na corte deve envergonhar os sacerdotes se a papisa ousasse deixar Roma nos dias de hoje ela viria aqui amaldiçoar sua alma com o fogo eterno dos infernos eu não tinha nada além do dogma para jogar em sua cara Seigles sorriu um sorriso amigável como se eu acabasse de lhe trazer uma mensagem Príncipe Jorge bem-vindo ao lar ele não tinha sotaque mas pronunciava as palavras de um jeito cantado como um sarraceno ou um mouro não era mais alto do que eu na verdade eu provavelmente tinha uns dois centímetros a mais do que ele era esguio também o que significava que eu poderia derrubá-lo ali mesmo e estrangulá-lo até a morte pensamentos mortais borbulhavam um após outro e desapareciam você é bem parecido com seu pai ele disse você conseguiu domesticá-lo também? perguntei ninguém consegue domesticar um homem como o olho da Ancrat seu sorriso amigável adquiriu um que divertido eu queria entender a piada ele conseguia me controlar mas não ao meu pai ou ele conseguia manipular o rei e escolhia encobrir a verdade com um sorrisinho imaginei a cabeça tatuada do pagão sendo arrancada de seus ombros seu sorriso congelado e o sangue pulsando do pescoço naquele momento alcancei minha espada e usei toda a minha vontade para conseguir agir a empunhadura estava gélida quando eu toquei encaixei meus dedos ao redor do punho mas antes que eu pudesse firmá-los minha mão desabou como uma coisa morta Seggles ergueu uma sobrancelha raspada com seus cabelos e desenhada de volta na testa ele deu um passo atrás você é um jovem interessante príncipe Jorge seu olhar endureceu suave num instante e no outro morto como uma pedra nós precisamos descobrir o que o deixa motivado não é mesmo eu vou pedir para Robert guiá-lo até seus aposentes você deve estar cansado durante todo o tempo em que ele falou os dedos da sua mão direita escreviam palavras seguindo o manuscrito de seu braço esquerdo roçando um símbolo saltando para uma lua negra crescente sublinhando uma frase sublinhando novamente eu me sentia cansado sentia chumbo em todos os meus membros me puxando para baixo Robert ele gritou alto o suficiente para ser ouvido no corredor olhou para mim suave de novo espero que tenha sonhos príncipe depois de tanto tempo longe de casa seus dedos se moveram sobre novas linhas mão esquerda braço direito ele tracejou palavras mais escuras que a noite sobre as veias do seu pulso sonhos dizem a um homem quem ele é lutei para manter meus olhos abertos no pescoço de Seigles um pouco à esquerda do seu pomo de Adão em meio a todos aqueles rabiscos espremidos havia uma letra maior que as demais curvada e recurvada de modo a parecer uma flor toque a flor eu pensei toque a flor bonita e como por mágica minha mão traiçoeira se moveu meu toque o surpreendeu meus dedos em sua garganta ouvi a porta se abrir atrás de mim ele é magricelo pensei tão magricelo será que eu conseguiria dar a volta em seu pescoço com a minha mão não permiti nenhum indício de violência apesar da curiosidade e lá estava eu com minha mão ao redor de seu pescoço ouvi a inspiração súbita de Robert Seigles permaneceu congelado de boca semi-aberta incrédulo eu mal podia me sustentar mal consegui aprender meus bocejos mas o encarei fixamente e o deixei pensar que a pressão que eu lhe aplicava era uma ameaça não um apoio para evitar que eu caísse meus sonhos pertencem a mim pagão eu disse reze para que você não esteja neles então me virei antes que caísse e deixei Robert para trás ele me alcançou no salão das lanças nunca vi ninguém encostar a mão em Seigles meu príncipe meu príncipe assim estava melhor havia admiração em sua voz talvez genuína talvez não eu estava cansado demais para me importar ele é um homem perigoso seus inimigos morrem dormindo ou então ficam estragados o Lord Jarl deixou a corte a dois dias após discordar com um pagão na frente do seu pai dizem que ele não consegue mais se alimentar sozinho e passa o dia cantarolando velhas canções de Ninar uma atrás da outra alcancei a escadaria oeste Robert tagarelava atrás de mim ele irrompeu de supetão seus aposentos ficam além do corredor vermelho meu príncipe ele parou e estudou suas botas a princesa ficou com seu antigo quarto princesa? eu não me importava amanhã amanhã eu descobriria deixei que ele me guiasse até meu quarto um dos quartos de hóspedes além do corredor vermelho o aposento poderia abrigar a maioria das tabernas onde eu dormia mas aquilo não passava de um insulto premeditado um quarto para um barão do campo ou um primo distante vindo dos protetorados parei em frente à porta cambaleante o feitiço de Seigles mordia um pouco mais e minhas forças deixavam-me feito sangue em veias abertas falei que era hora de você escolher Robert eu disse fiz força para dizer as palavras uma de cada vez traga Mackin Borta deixe-o de sentinela em minha porta esta noite é hora de escolher não esperei pela resposta se tivesse esperado ele teria que me carregar até a cama empurrei a porta e meio titubeando meio caindo entrei no quarto e me joguei de costas sobre a porta para fechá-la deslizando para o chão eu me sentia escorregando cada vez mais para o fundo para o fundo de um poço sem fim pasta 18 capítulo 18 acordei com aquela súbita convulsão que se tem quando todos os músculos que você possui percebem de repente que estão de folga o próximo choque que tomei foi perceber o quão profundamente eu adormecer você não dorme assim na estrada isso é não se você deseja acordar novamente por um momento a escuridão não fez nada para me deixar confuso busquei minha espada e apenas encontrei lençóis macios o castelo alto tudo voltou à mente lembrei-me do pagão e de seu feitiço rolei para a direita sempre deixo minhas coisas do meu lado direito nada além do colchão macio e profundo eu poderia estar cego uma vez que meus olhos não me ajudavam em nada pensei que as venezianas deveriam estar bem fechadas já que nem o menor suspiro de luz das estrelas me alcançava estava tudo muito quieto também eu me estiquei para a beira da cama mas não encontrei uma cama larga pensei tentando achar humor na situação deixei escapar o ar que estava segurando aquele que aspirei tão rapidamente quando acordei o que foi que me trouxe até aqui o que me retirou do feitiço pagão e me deitou nessa cama tão confortável puxei minha mão de volta trouxe os meus joelhos até o tórax alguém me botou na cama e tirou minhas roupas não foi Mackin ele não me deixaria nu para enfrentar a noite esse aí e eu teríamos uma discussão muito em breve mas eu podia esperar até de manhã eu só queria dormir e deixar o dia chegar só que o sono havia me chutado para fora e não estava afim de me receber de volta então eu fiquei lá deitado nu nessa cama estranha pensando onde estaria minha espada o barulho surgiu tão quieto que a princípio eu achei que o tinha imaginado encarei a discussão às cegas e deixei meus ouvidos sugarem o silêncio e ele voltou suave como um suspiro de carne sobre pedra eu podia ouvir o fantasma de um som um alento sendo desenhado ou talvez fosse apenas a brisa da noite descortinando o seu caminho através das venezianas o gelo correu sobre minha espinha e fez meus ombros formigarem eu me sentei prendendo com os dentes a minha urgência de falar de mostrar bravata a terrores invisíveis não tenho seis anos eu disse a mim mesmo eu fiz os mortos correrem joguei os lençóis para trás e me levantei se o horror pagão esperava por mim na escuridão os lençóis não serviriam de escudo mantendo minhas mãos estendidas andei para a frente primeiro encontrando a ardilosa quina da cama depois a parede eu me virei e a segui tateando as pedras alguma coisa rodopiou e quebrou com um estalo oneroso ralei minhas canelas num obstáculo invisível por pouco não arrebenta os bagos num aparador e finalmente achei as lâminas da veneziana eu me atrapalhei com o mecanismo da janela ele me desafiava loucamente ainda que o frio deixasse os meus dedos desajeitados minhas costas se arrepiaram ouvi passos se aproximando puxei as venezianas com todas as minhas forças todos os meus movimentos pareciam lentos e fracos como se eu me movesse através de um melaço como nesses sonhos em que a bruxa persegue e você não consegue correr as venezianas cederam sem aviso elas se abriram e descobri que estava em pé bem em cima do pátio das execuções banhado pela luz da lua girei pelo quarto devagar bem devagar não encontrei nada somente uma habitação prateada e sombria a janela jogou a luz da lua na parede a minha direita minha sombra alcançou o arco na janela e caiu sobre os pés de um grande retrato a pintura de corpo inteiro de uma mulher eu fiquei entorpecido sentia meu rosto como uma máscara eu conhecia a pintura mãe minha mãe no salão grande minha mãe de vestido branco esguia e gélida em sua perfeição ela dizia que jamais gostou dessa pintura que o artista a fizera distante demais rainha demais só o William para suavizar a pintura ela dizia se o William não estivesse ali abraçado a sua saia mamãe já teria se livrado do quadro dizia mas ela não poderia jogar fora o pequeno William tirei meus olhos do rosto dela pálido sob a luz prateada ela se erguia sobre mim alta em vida mais alta ainda no retrato seu vestido caía em camadas de laços o artista captou direitinho e fez o vestido parecer real as venezianas abertas deixaram o frio entrar gélido como eu nunca senti durante um outono minha pele ficou toda arrepiada ela não poderia jogar fora o pequeno William só que o William não estava mais lá dei um passo atrás em direção à janela aberta senhor jesus tentei conter as lágrimas os olhos de minha mãe me seguiram jesus não esteve lá jorge ela disse ninguém apareceu para nos salvar você viu tudo jorge você viu mas não veio nos socorrer não eu senti o peitorio gélido da janela encostar na parte de trás dos meus joelhos os espinhos os espinhos me impediram os espinhos os espinhos me impediram ela olhou para mim olhos prateados pela lua ela sorriu e por um segundo achei que me perdoaria então ela gritou não os gritos que soltou quando os homens do conde a estupraram isso eu conseguiria suportar ela emitiu os gritos que soltou quando eles mataram o William gritos feios roucos animalescos arrancados da pintura perfeita de seu rosto eu o ivei de volta as palavras saíam de mim em explosões os espinhos eu tentei mãe eu tentei então ele surgiu de trás da cama William o doce William com o lado de sua cabeça escavada o sangue negro havia coagulado em seus cabelos dourados o olho daquele lado não estava mais lá mas o outro me encarava você me deixou morrer jorge ele disse ele falava e sua garganta borbulhava Will não consegui dizer mais nada ele ergueu sua mão branca com traços de sangue do mais escuro carmesim a janela bocejou lá atrás e eu pensei em me jogar por ela mas enquanto eu estava ali algo me jogou para frente cambaleei consegui me endireitar Will continuava ali mas agora em silêncio jorge 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 um grito me alcançou distante mas um tanto familiar olhei de volta para a janela e para a queda vertiginosa pule disse William pule disse mamãe mas a minha mãe já não soava mais como a minha mãe jorge príncipe jorge o grito veio mais alto e um golpe mais violento me atirou ao chão saia da porra do caminho garoto reconheci a voz de mackin ele permaneceu emoldurado pelo vão da porta e de alguma maneira deitei no chão aos seus pés não estava perto da janela nem mesmo nu mas ainda de armadura você estava bloqueando a porta jorge disse mackin esse tal de robert me disse para vir correndo e você aqui gritando atrás da porta ele deu uma espiada ao redor procurando pelo perigo eu corri da ala sul por causa do seu maldito pesadelo não foi ele escancarou a porta um pouco mais e adicionou um príncipe tardio fiquei em pé me sentindo como se burlo o gordo tivesse me rolado pelo chão não havia pintura nenhuma na parede nem minha mãe e o will não estava atrás da cama desembanhei minha espada precisava matar seigles queria matá-lo e eu podia sentir o sangue quente e salgado em minha boca jorge perguntou mackin ele parecia preocupado como se duvidasse de minha sanidade fui em direção a porta aberta mackin deu um passo para bloquear o caminho você não pode sair daqui com uma espada em mão jorge o guarda terá que pará-lo ele não era tão alto nem tão largo quanto o rick mas mackin era um homem grande de ombros largos e mais forte do que um homem deveria ser não acho que eu conseguiria derrubá-lo sem matá-lo antes é uma questão de sacrifícios mackin eu disse e deixei minha espada cair príncipe ele franziu a testa vou deixar esse maldito tatuado viver eu disse preciso dele tive uma rápida visão de minha mãe novamente e ela desbotava preciso entender qual é o jogo que eles estão jogando quem são as peças e quem são os jogadores mackin franziu a testa ainda mais já pra cama jorge está na hora de dormir ele espiou o corredor novamente você precisa de luz sorri não disse eu não tenho medo do escuro pasta 19 capítulo 19 acordei cedo uma luz cinzenta através das venezianas me mostrou o quarto pela primeira vez grande bem mobiliado com senos de caça representadas nas tapeçarias das paredes larguei o punho de minha espada alonguei o corpo e bocejei essa cama não era adequada para mim muito macia muito limpa quando joguei as cobertas para o lado elas acertaram a cineta dos serventes na mesa de cabeceira que caiu sobre o chão de pedras reproduzindo um belo tilintar antes de que Kari cair sobre um tapete calando sua voz ninguém apareceu melhor assim eu me vesti sozinho por quatro anos diabos eu raramente me despia e os trapos que eu vestia eram mais vergonhosos que os aventais surrados dos serventes ainda assim ninguém apareceu vesti minha armadura sobre os farrapos cinzas que usava como camisa um espelho repousava sobre o aparador eu deixei ali voltado para baixo uma rápida passada de mão pelos cabelos à procura de qualquer piolho gordo suficiente para ser encontrado e eu estava pronto para o meu desejum primeiro eu abri as venezianas não me atrapalhei dessa vez olhei o pátio de execução lá embaixo um quadrado limitado pelas paredes vazias do castelo alto ajudantes de cozinha e criadas atravessavam com pressa o pátio desolado com suas tarefas a cumprir alheios ao céu desbotado sobre suas cabeças eu saí da janela e fui cumprir minhas próprias tarefas todo príncipe conhece mais a cozinha do que qualquer outro lugar de seu castelo onde mais se poderia encontrar tantas aventuras onde mais a verdade é dita tão abertamente William e eu aprendemos umas cem vezes mais nas cozinhas do castelo alto do que em nossos livros de latim e de estratégia nós escapulíamos das aulas de Landst com as mãos manchadas de tinta e corríamos através de longos corredores saltando vários degraus de uma só vez até alcançarmos o refúgio das cozinhas agora eu caminhava por esses corredores sentindo desconforto nesse espaço confinado eu passara tempo demais sob céus abertos vivendo a vida cacete nós também aprendíamos sobre a morte nas cozinhas vimos o cozinheiro transformar galinhas vivas em carne morta com o movimento de suas mãos vimos Ethel o padeiro depenar galinhas gordas despidas em sua morte e prontas para ser recheadas você logo descobre que não há elegância ou dignidade na morte quando se passa algum tempo nas cozinhas do castelo você descobre que tudo é horrível e ao mesmo tempo delicioso virei no final do corredor vermelho com lembranças demais para prestar atenção tudo que eu vi foi alguém caindo sobre mim os instintos que desenvolvi na estrada tomaram conta antes que tivessem tempo de registrar os cabelos longos e o vestido de seda eu empurrei contra a parede tapei sua boca com minha mão e pus minha faca sobre sua garganta estávamos frente a frente e minha prisioneira me encarou com olhos de um verde impossível como um vitral transformei meu rosnado em um sorriso e destravei meus dentes dei um passo para trás e a soltei perdão milady eu disse e esbocei uma reverência vazia era alta quase da minha altura e certamente não era muitos anos mais velha ela reganhou um sorriso feroz e passou o dorso da mão na boca sua mão ficou manchada de sangue de uma mordida na língua pelos deuses ela era boa de se olhar tinha um rosto forte o nariz e as maçãs do rosto eram finos seus lábios carnudos e tudo isso emoldurado por cabelos vermelhos escuros meu Deus você fede garoto ela disse ela me rodeou como se inspecionasse um cavalo à venda você tem sorte que Sir Galen não está comigo ou uma criada estaria recolhendo a sua cabeça no chão nesse instante Sir Galen perguntei ficarei de olho nele havia diamantes em volta de seu pescoço numa teia complexa de ouro trabalho de Espanha ninguém na costa equina conseguiria fazer uma joia assim não seria de bom tom que os hóspedes do rei saíssem por aí matando uns aos outros pensava que ela deveria ser a filha de um mercador que veio bajular o rei um mercador muito rico ou talvez a filha de algum conde ou nobre qualquer do leste havia um certo ruído oriental em sua voz você é um hóspede ela ergueu sua sobrancelha e continuou muito bonita desse jeito acho que não você deve ter entrado sorrateiramente aqui pela calha das latrinas a julgar pelo fedor não acho que você possa ter escalado paredes não usando essa velha armadura desajeitada bati os calcanhares como os cavaleiros da távola e lhe ofereci meu braço estou indo tomar um café na cozinha eles me conhecem talvez você queira me acompanhar e verificar minhas credenciais senhorita ela consentiu ignorando meu braço posso mandar um garoto chamar os guardas para prendê-los se não encontrarmos nenhum soldado pelo caminho então nós andamos lado a lado atravessamos os corredores e baixamos um lance de escada após o outro meus irmãos me chamam de jorge eu disse e você como se chama senhorita minha língua incomensuravelmente seca estranhava aquele vocabulário da corte ela cheirava flores você pode me chamar de milady ela disse e empinou novamente o seu nariz passamos por dois guardas vestidos com armaduras forjadas de bronze e plumas ambos me estudaram como se eu fosse uma merda fora da latrina mas ela não disse nada e eles nos deixaram passar passamos pelas dispensas onde a carne salgada e as conservas de porco repousavam em barris estocados até o teto milady parecia saber o caminho ela me espiou com aqueles olhos de esmeralda então você veio aqui para roubar ou para matar alguém com essa sua daga ela perguntou talvez um pouco das duas coisas abri um sorriso mas era uma boa pergunta não saberia dizer por que tirando o fato de que alguém não me queria por aqui desde aquele momento em que encontrei o padre gomst em sua jaula desde que o fantasma me atravessou e seus pensamentos se viraram para o castelo alto eu sentia como se tentassem me guiar para fora eu não deixo ninguém me dizer aonde devo ir passamos pela ponte curta pouco mais do que três pranchas de mognos sobre as enormes válvulas capazes de vedar os níveis inferiores do castelo principal as portas feitas de aço com um metro de espessura eram capazes de deslizar para o vão superior localizado no corredor pelo menos foi o que o tutor Landst me disse elevadas pela velha magia nunca as vira fechadas tochas queimavam ali nenhuma lâmpada de prata nos níveis de serviçais o fedor de fumaça de alcatrão mais do que qualquer outra coisa me fez sentir em casa talvez eu fique por aqui disse o arco da cozinha estava bem à nossa frente pelo vão das portas eu podia ver Drane o cozinheiro assistente atracando-se com um porco seus irmãos não sentiriam saudades? perguntou agora num tom debochado ela tocou o canto de sua boca com os dedos bem em cima de onde os meus deixaram marcas vermelhas que ficavam mais intensas alguma coisa naquele gesto me deixou igualmente mais intenso eu dei de ombros e parei para ajeitar as correias do bracelete que cobriu o meu antebraço esquerdo existem muitos irmãos na estrada eu disse deixa eu mostrar o tipo de irmãos a que me refiro deixa que eu faço ela disse impaciente a luz da chama ardia no vermelho de seus cabelos ela desfez os laços com dedos hábeis a garota entendia de armaduras quem sabe Sir Galen não o fizesse mais do que decapitar arruaceiros malcriados o que houve? ela perguntou já havia antebraços antes talvez não tão imundos assim abri um sorriso e virei o meu braço para que ela pudesse ver a marca da irmandade sobre meu pulso três horrendas faixas de queimaduras um olhar de desgosto marcou seus traços você é um mercenário e ainda sente orgulho disso mais orgulho do que sinto por minha família de verdade que eu abandonei senti uma mordida de raiva senti vontade de botar essa inconveniente filha de mercador para correr e isso aqui com os dedos sobre meu braço ela percorreu a pele que a armadura não cobria da marca da irmandade até o cotovelo meu Deus debaixo dessa sujeira quase não tem um garoto é tudo cicatriz seu toque me arrepiou e eu puxei o braço caí num arbusto quando eu era criança disse num tom bastante alto um senhor arbusto ela disse dei de ombros Roseira brava seus lábios se contorceram de dor ai você tinha que ficar parado ela disse com os olhos ainda sobre meu braço todo mundo sabe disso olha os espinhos cortaram você até os ossos eu sei disso agora apertei o passo em direção à porta da cozinha ela correu para me alcançar e as sedas do seu vestido dançaram por que você se debateu por que não ficou parado eu fui um imbecil disse eu não lutaria hoje em dia queria que aquela vaca estúpida se mandasse nem fome eu sentia mais meu braço ardia com as lembranças de seus dedos ela tinha razão os espinhos me cortaram bem profundamente durante um ano com intervalo de poucas semanas o veneno queimava nas feridas e corria em meu sangue sempre que o veneno corria dentro de mim eu fazia coisas que assustavam até mesmo os irmãos Jane tombou junto às portas quando me aproximei ele parou esfregou as mãos no avental imundo e esticado sobre sua pança olhou para trás e arregalou os olhos princesa ele ficou subitamente apreensivo tremendo como um monte de gelatina princesa o que a senhorita está fazendo na cozinha isso aqui não é lugar para uma dama em trajes de seda princesa boquiaberto virei-me para encará-la ela abriu um sorriso que me deixou perplexo não sabia se lhe dava um tapa ou um beijo antes que eu pudesse decidir uma pesada mão pousou sobre os meus ombros e Draney me virou e o que um pequeno rufião como você pensa que está fazendo importunando sua alteza a pergunta morreu em sua garganta com uma cara gorda toda enrugada ele tentou falar de novo mas as palavras não surgiam ele me soltou e recuperou a voz jorge pequeno jorge lágrimas correram sobre suas bochechas o eu e eu vimos esse homem esganar algumas galinhas e assar algumas tortas não havia motivos para ele ficar tão abobalhado em minha presença mas eu o livrei do constrangimento ele me dera a oportunidade de ver sua alteza real surpresa sorri para ela e fiz uma curta reverência princesa hein então isso quer dizer que o traste ambulante que você queria entregar aos guardas é na verdade seu irmão adotivo ela recuperou a compostura imediatamente isso eu não posso negar na verdade meu sobrinho ela disse seu pai se casou com a minha irmã mais velha dois meses atrás sou sua tia Catherine pasta 20 capítulo 20 sentamos ao longo do cavalete no qual os empregados da cozinha comiam suas refeições tia Catherine e eu os serviçais limparam a galeria inferior e trouxeram luzes e velas de todos os tamanhos e diâmetros em castiçais de barro eles nos observavam das portas nos dois lados do cômodo uma plateia maltrapilha sorrindo e acenando como se aquele fosse um dia santo ou festa e nós os mascarados estivéssemos ali para entretê-los Drain apareceu e rompeu entre os empregados como uma barca sobre as águas ele trouxe pão fresco uma tigela de mel manteiga dourada e facas de prata aqui sim se come de verdade eu disse mantive meus olhos em Catherine ela não parecia se importar pão quentinho saído do forno ao abri-lo uma fumaça se espalhou o paraíso deve ter cheiro de pão fresquinho eu não tinha saudades de você a toa Drain eu disse sobre meu ombro eu sabia que o cozinheiro gorducho iria se vangloriar durante um ano por causa dessas palavras não senti saudades dele nem sequer perdi um segundo pensando nele durante a centena de vezes que sonhara com suas tortas na verdade eu lutara para me lembrar do seu nome quando o vi junto à porta mas havia algo naquela garota que me fazia querer ser o tipo de homem que se lembrava a primeira mordida acordou a minha fome e caí sobre o pão como se ele fosse um pernil de veado e eu e meus irmãos nos acotovelássemos no meio da estrada Catherine parou para ver suspendeu sua faca sobre o pote de mel e contorceu os lábios num sorriso hum eu mastiguei e engoli o que? disse ordenando uma resposta ela deve estar se perguntando se você vai para debaixo da mesa quando o pão acabar brigar pelos ossos com os cachorros Mackin se aproximara sem que eu notasse diabos mas você tem pés de pantufas Sir Mackin eu me virei e ele estava lá em pé atrás de mim com uma armadura cintilante um homem de armadura deveria ter a decência de ranger eu rangi bastante meu príncipe ele disse abrindo um sorriso impertinente você estava prestando atenção em coisa mais urgentes quem sabe ele prestou reverências a Catherine milady acredito num ter tido a honra e ela lhe estendeu a mão princesa Catherine Apscorron Mackin ficou perplexo ele tomou sua mão e fez um novo aceno muito mais reverente levando os dedos dela até os lábios ele tinha lábios grossos sensuais bastava lhe lavar o rosto para seus cabelos negros e cacheados cintilarem tanto quanto sua armadura ele se limpou de verdade e eu por um momento ínfimo o odiei sem reservas sente-se eu disse estou certo de que o excelente Drain poderá trazer mais pão Mackin soltou a mão de Catherine devagar demais para meu gosto infelizmente meu príncipe é o dever e não a fome que me trouxe até a cozinha achei que iria encontrá-lo aqui você foi intimado ao comparecer na sala do trono devem ter uma centena de escudeiros procurando por você e por você também princesa a ela Mackin concedeu um olhar apreciativo encontrei um sujeito chamado Galen a sua procura essas últimas palavras saíram um tanto amarradas assim como eu Mackin não gostava muito de Sir Galen e ele encontrar o sujeito levei o pão comigo era muito bom para ser deixado para trás seguimos nosso caminho de volta à superfície o castelo alto parecia ter despertado durante a minha visita às cozinhas escudeiros e camareiras corriam para lá e para cá guardas emplumados passavam aos pares e em grupos de cinco em seus afazeres contornamos um lorde trajando peles e uma corrente de ouro cercado por lacaios e os deixamos para trás com seu espanto suas reverências e seu bom dia princesa atravessando o corredor em um salão chegamos à galeria torrencial a antecâmara da sala do trono onde as armaduras de torneio de reis do passado se alinhavam às paredes como cavaleiros ocos de pé em vigília permanente meckin nos anunciou aos guardas príncipe honoro jorge ankhart e a princesa catherine ele citou meu nome antes de anunciar a princesa uma questão sem importância na estrada mas um detalhe gritante na galeria torrencial eis o herdeiro do trono deixem-no entrar os guardas emplumados na entrada permaneceram imóveis como as armaduras nos pedestais atrás deles eles nos seguiram apenas com os olhos mãos enlovadas repousavam sobre os adornos dos punhos de suas espadas com as pontas apoiadas no chão os dois cavaleiros da távola na sala do trono trocaram olhares eles pararam por um momento para saudar catherine e então se puseram a abrir grandes portas deixando um espaço suficiente para que nós entrássemos reconheci um deles pelo brasão em seu peitoral chifres sobre um elmo sir rayley ele se tornara grisário durante os anos que estive ausente ele duelou com sua porta esforçando-se para mover o carvalho revestido de bronze as portas se abriram nosso ponto focal cresceu de uma lasca prateada de luz morna para uma janela que desvendava um mundo que eu conhecera a corte dos reis ancrat princesa eu tomei sua mão e a ergui e nós entramos sobre os homens que construíram o castelo alto os que lhes sobrava em habilidade lhes faltava em imaginação suas paredes hão de permanecer por mais 10 mil anos mas eles não tinham dons artísticos a sala do trono era uma caixa sem janelas uma caixa com os 90 metros quadrados e um pé direito de 6 metros para humilhar os bajuladores mas ainda assim uma caixa elaboradas galerias de madeira para os músicos eliminavam a ressonância das quinas em ângulo reto e o oratório do rei adicionava certo esplendor mantive meus olhos no trono a princesa Catherine Apscoron anunciou o arauto nenhuma menção ao pobre Jorge nenhum arauto ousaria mostrar tamanho desprezo sem instruções nós atravessamos o longo piso nossos passos eram mensurados observados por homens da guarda junto às paredes arqueiros posicionados nas paredes à esquerda e à direita espadachins nas colunas e próximo da porta eu não fora nomeado mas minha aparição certamente gerou algum interesse além dos guardas e apesar do horário matinal pelo menos uma centena de bajuladores formavam nossa plateia eles aguardavam o espetáculo esbarrando-se nos degraus inferiores em seus trajes de veludo deixei meus olhos vagarem pela multidão resplandecente demorando-me um pouco mais nas joias mais refinadas ainda mantinha meus hábitos de estrada e calculei mentalmente o quanto elas valiam só no colo daquela condessa gorducha havia o suficiente para um cavalo de batalha o colar de ouro daquele lord poderia comprar dez armaduras de escamas cada um de seus anéis renderia com certeza um ótimo arco longo e um potro precisava me lembrar de que eu tinha novos interesses em jogo o velho jogo de sempre mas novas apostas não necessariamente mais altas mas diferentes o murmúrio suave da corte subiu e desceu enquanto nos aproximávamos o burburinho suave e de comentários cortantes sarcasmo ferino insultos adocicados aqui o alento afiado do príncipe que volta à corte ainda com trajes da estrada ali a chacota sorridente meio escondida sob um guardanapo de seda então me permitiu olhar para ele quatro anos não forjaram mudanças em meu pai sentava-se sobre o trono alto coberto por um manto de pele de lobo com ornamentos de prata ele usara o mesmo manto no dia em que fugi a coroa do zankrat repousava sobre sua testa uma coroa de guerreiro uma faixa de ferro adornada com rubis confinando cabelos negros riscados com o mesmo cinza do metal à sua esquerda na cadeira da consorte sentava-se uma nova rainha tinha o olhar de Catherine ainda que mais suave e uma teia de prata e pedras lunares domava os seus cabelos qualquer sinal de gravidez se escondia sob as camadas de seu vestido marfim entre os tronos cresceram uma árvore magnífica trabalhada em vidro de folhas esmeraldas como os olhos de Catherine grandes finas e muitas ela alcançava esguios três metros de altura seus galhos e ramos se retorciam vitrificados castanhos feito caramelos jamais havia visto algo parecido eu me perguntava se ela fazia parte do dote da rainha certamente tinha o seu valor Seggles permaneceu ao lado da árvore de vidro na luz verde malhada sobre suas folhas ele abandonara o simples branco que estava usando quando nos encontramos pela primeira vez em favor de mantos negros colarinho alto com uma faixa de placas de obsidiana ao redor do pescoço nossos olhares se encontraram quando me aproximei e criei um sorriso para ele os cortesãos recuaram diante de nós Mekin na dianteira Catherine e eu de mãos dadas os perfumes dos lords e das damas faziam cócegas em meu nariz lavanda e óleo de laranja na estrada a bosta tem a decência de feder apenas dois degraus abaixo do trono estava um cavaleiro alto trajando uma armadura magnífica de ferro forjado sobre bronze com dragões gêmeos enroscados sobre seu peitoral num inferno carmesim Sir Galen sussurrou Mekin eu espiei Catherine e seu sorriso me parecia indecifrável Galen nos observava com olhos azuis ardentes gostei um pouco mais dele por deixar transparecer sua hostilidade ele tinha os cabelos louros de um teutão de feições quadradas e bonitas mas era velho tanto quanto Mekin trinta primaveras pelo menos Sir Galen não fez nenhum sinal de que deixaria Mekin passar nós paramos a uns cinco degraus abaixo pai eu disse dentro de minha cabeça eu fizera o meu discurso uma centena de vezes mas de algum jeito o velho filho da mãe conseguia roubar as palavras de minha boca o silêncio se alongou entre nós espero que recomecei mas ele me cortou Sir Mekin ele disse sem ao menos olhar pra mim quando enviei o capitão de guarda do palácio para recuperar meu filho de dez anos eu esperava seu retorno ao anoitecer talvez um dia ou três fossem necessários se o menino provasse ser particularmente arisco meu pai ergueu sua mão esquerda apenas um centímetro ou dois e foi a deixa para a plateia uma risada dispersa eclodiu entre as senhoras e foi cortada quando os dedos dele retornaram ao braço do trono Mekin assentiu com a cabeça e não disse nada empreender uma semana ou duas nessa tarefa seria sinal de incompetência mais de três anos é caso de traição Mekin olhou para o alto jamais meu rei traição jamais no passado nós tínhamos motivo para considerá-lo apto para um cargo de comando ser Mekin meu pai disse num tom de voz gélido como seu olhar então você será capaz de explicar-se o suor brilhava na testa de Mekin ele treinara seu discurso tantas vezes quanto eu fizer e certamente o perdeu de modo igualmente profundo o príncipe tem toda desinvoltura que se espera de um herdeiro do trono via rainha franzir o rosto com a frase de introdução de Mekin até meu pai fechou os lábios e me espiou de modo fugaz e indecifrável quando finalmente o encontrei estávamos em terras hostis Jezzet uns 500 quilômetros ao sul daqui eu sei onde fica Jezzet Sir Mekin disse meu pai não tente me dar lições de geografia Mekin inclinou a cabeça sua majestade tem muitos inimigos como acontece com todos os grandes homens nesses dias turbulentos uma lâmina solitária ainda que leal como a minha não conseguiria proteger seu herdeiro em terras como Jezzet a melhor defesa do príncipe Jorg era o anonimato espiei a corte parecia que o discurso de Mekin não o abandonara de forma alguma suas palavras tinham impacto meu pai alisava a barba então você deveria ter cavalgado de volta ao castelo numa comitiva anônima Sir Mekin pergunto-me por que essa jornada levou quatro anos o príncipe se juntou a um bando de mercenários majestade por méritos próprios ganhou a submissão deles contou-me que se eu ousasse trazê-lo de volta eles me matariam e que se eu o sequestrasse ele me denunciaria a todos que encontrássemos pelo caminho eu acreditei já que ele tem a obstinação de um Ancrat era hora de ser ouvido pensei quatro anos na estrada lideram um capitão melhor eu disse a mais para se aprender sobre a guerra do que poderia ser descoberto no castelo nós você carece de iniciativa Sir Mekin disse meu pai ele nunca viu Mekin com bons olhos eu cheguei a me perguntar se havia pronunciado minhas palavras a voz do meu pai se tingiu de raiva tivesse eu cavalgado atrás do garoto encontraria um jeito de trazê-lo de volta de Gerset em menos de um mês Sir Mekin prestou reverências humildemente é por isso que vossa majestade merece o trono enquanto eu não passo de um mero capitão da guarda do seu palácio você não é mais o meu capitão da guarda meu pai disse Sir Galen ocupa essa posição agora como também servia na casa Scoram Galen prestou a menor das reverências a Mekin um sorriso zumbeteiro talvez você queira desafiar Sir Galen pelo seu antigo posto meu pai perguntou mais uma vez ele passou os dedos pela sua barba grisalha eu pressenti uma armadilha papai não queria Mekin de volta vossa majestade escolheu um capitão disse Mekin eu não ousaria ignorar vossa decisão usando minha espada ele também pressentira a armadilha faça-me feliz disse meu pai abrindo um sorriso pela primeira vez desde a nossa entrada e foi um sorriso frio esta corte foi um tédio durante sua ausência você nos deve um pouco de diversão que comece o show ele fez uma pausa vamos ver o que você aprendeu na estrada então ele escutou o que eu falei pai eu comecei e novamente ele me cortou não conseguia superá-lo naquele momento segos pegue o garoto ele disse e isso foi tudo o pagão capturou meu olhar e me levou calmo como um carneirinho para ficar junto a ele entre os tronos catrine dirigiu um rápido olhar pálido em minha direção e se foi para o lado de sua irmã meckin e galen saudaram o rei eles abriram caminho entre a turba de cortesãos e foram até uma estrela de mármore encrustada no chão com os três metros de comprimento que marcava o centro da sala do trono ficaram cara a cara fizeram uma saudação e desembanharam suas espadas meckin carregava a espada que meu pai lhe deu quando assumiu o posto de capitão da guarda do palácio uma boa arma forjada em aço indiano claro e escuro com velhas runas de poder gravadas em ácido nossa temporada errante deixou registros históricos em forma de marcas na lâmina eu jamais vi um espadachim melhor do que meckin não gostaria de ver um aqui ser galen não se mexeu ele segurava sua espada de forma preguiçosa não vi nenhuma marca nela uma lâmina simples forjada em ferro negro dos turcomanos nunca confie numa espada turcomana sussurrei já que o ferro turcomano drena os feitiços como uma esponja e possui uma borda amarga Seigles completou o velho ditado eu tinha uma resposta afiada para o pagão mas o choque das espadas ressoou mais alto meckin avançou sobre o teutão fintando baixo e depois atacando alto meckin tinha um talento natural com a espada a lâmina era parte dele uma coisa viva da ponta ao punho numa batalha selvagem ele sabia onde cada perigo se escondia onde cada armadilha esperava ser galen bloqueou a investida e retrucou com um contra-ataque preciso suas espadas se chocaram e o jogo dos metais soava alto e agudo eu mal conseguia acompanhar a troca de golpes galen lutava com precisão técnica lutava como o homem que desperta todos os dias na alvorada para treinar e duelar lutava como um homem que espera vencer durante o primeiro minuto do duelo os dois escaparam por um tris da morte pelo menos uma centena de vezes e eu me dei conta de que minha mão direita agarrava o tronco da árvore de vidro o cristal liso e gelado sobre os meus dedos no final desse primeiro minuto eu sabia que galen venceria esse era seu jogo Mackin era brilhante mas assim como eu ele lutava batalhas reais ele lutava na lama ele lutava em vilas incendiadas ele usava o campo de batalha mas essa partida seca tão restrita em seu escopo era tudo que galen conhecia da vida Mackin atacou as pernas de galen um pouco tenso demais na curva e galen o fez pagar pelo erro a ponta da lâmina turcomana desenhou uma linha vermelha na testa de Mackin um centímetro a mais na envergadura do braço de galen e o golpe teria destroçado o crânio de Mackin então você abre o jogo sacrificando seu cavalo príncipe jorge seigues falou bem perto do meu ouvido que susto havia esquecido dele meu olhar vagou para o docel verde sobre nós não tenho problemas com sacrifícios pagão o vidro da árvore deslizava suavemente sobre meus dedos enquanto minha mão subia e descia pelo tronco os golpes das espadas pontuavam nossa conversa mas eu sacrifico apenas quando posso ganhar algo em troca a árvore era mais pesada do que eu imaginar e por um segundo achei que não conseguiria tombá-la escorei minhas pernas e deixei o meu ombro realizar a tarefa a coisa caiu em silêncio então explodiu em um milhão de peças sobre os degraus eu poderia ter cegado metade da aristocracia de Ancrate se os olhos deles estivessem no trono e não na luta que acontecia no salão como estavam salpiquei suas costas com um cacos de vidro a multidão bem vestida na base do estrado real se transformou numa massa aos prantos mulheres nascidas na nobreza alisavam seus cabelos confinados por tiaras de diamantes e suas mãos saíam cortadas e ensanguentadas lordes calçando sandálios com fios de ouro amarrados seguindo a última moda saltavam aos uivos sobre um carpete de vidro quebrado Sir Mackin e Sir Gallin abaixaram suas espadas e observaram assombrados quando meu pai se levantou todos ficaram em silêncio feridos ou não todos menos eu ele abriu a boca para falar e eu falei primeiro as lições que Mackin aprendeu na estrada não incluem torneios guerras não são vencidas com justas ou cavalheirismo as lições que ele aprendeu são as mesmas lições que eu aprendi infelizmente Sir Mackin prefere morrer ao ofender o seu rei ao demonstrá-las eu não levantei eu não levantei a voz isso os manteve quietos pai virei o rosto para encará-lo de frente vou lhe mostrar o que aprendi lutarei com o seu querido teutão se um homem com minha pouca experiência puder derrotar seu campeão então você reintegrará Sir Mackin de bom grado hein falei como se fala na estrada na esperança de atiçar sua ira você não é um homem garoto seu desafio é insulto a Sir Gellin e não é digno de consideração ele falou entre os dentes eu nunca o vira tão furioso na verdade eu nunca o vi furioso um insulto talvez eu senti um sorriso surgindo e o deixei transparecer mas eu sou um homem alcancei a maioridade três dias atrás pai já tenho idade para casar um bem valioso e eu exijo esta luta como meu presente anual ou você daria as costas para três séculos de tradição do Zankrat e me negaria a bênção da idade as veias do seu pescoço saltaram orgulhosas e suas mãos se curvaram como se estivessem famintas por uma espada não era seguro contar com sua boa vontade se eu morrer a sucessão será clara eu disse sua puta Skorl lhe dará um novo filho e você terá se livrado de mim de uma vez por todas como mamãe William e você não vai ter que mandar o velho padre Goms vasculhar os pântaros para ter certeza levei um momento para saudar a rainha sem ofensas vossa majestade Galen a voz do meu pai era um rugido mate este demônio pois ele não é meu filho então eu corri esmagando folhas esmeraldas com o couro endurecido Sir Galen disparou a partir da estrela central arrastando sua espada negra atrás de si gritando por meu sangue ele veio bem rápido mas a luta com Macken tirou um pouco de seu vigor empurrei uma velha senhora que estava no meu caminho ela caiu cuspindo os dentes as pérolas derramando de seu colar eu me livrei dos cortesãos e continuei correndo no ângulo oposto ao de Galen ele desistira dos gritos mas eu podia ouvi-lo atrás de mim um som surdo de suas botas e o arfar de sua respiração ele deveria ter quase um metro e noventa mas a armadura leve e o fôlego intacto compensaram minhas pernas mais curtas enquanto corríamos saquei minha espada devia haver encantos suficientes na borda para entalhar aquela lâmina turcomana eu a joguei fora precisava me livrar do peso extra tinha pouco espaço para agir a parede esquerda estava a poucos metros à minha frente Galen segundos atrás de mim eu mantive a mira em um guarda em particular um rapaz com vastas costeletas e uma boca aberta quando ele percebeu que eu não pretendia desviar era tarde demais eu atingi com um bracelete em meu antebraço direito o golpe jogou sua cabeça contra a parede e ele escorregou sem interesse em reagir agarrei a balestra com minha mão esquerda virei-me e acertei entre os olhos de Galen a flecha mal conseguiu penetrar seu crânio é uma das desvantagens de manter as balestras carregadas ainda que aquela tenha sido armada poucas horas antes de qualquer maneira a maior parte do cérebro do teutão permaneceu dentro da sua cabeça e ele caiu bem morto o silêncio teria sido total não fosse a velha choramingando no chão perto do estrado olhei para a multidão de nobres feridos e ensanguentados para Galen caído com seus braços afastados e para as ruínas brilhantes da árvore de vidro próxima às duas portas da sala do trono o espetáculo foi do seu agrado pai? perguntei ouvi dizer que a corte foi um tédio durante a ausência de Sir Mackey e pela primeira vez na minha vida ouvi meu pai gargalhar primeiro uma risada depois mais alta e então um tremendo uivo tal que ele precisou apoiar-se no trono para se levantar pasta 21 capítulo 21 caiam fora sem avisar uma gargalhada escapuliu dos lábios de meu pai como um sopro ele quebrou o silêncio caiam fora eu falarei com o rapaz agora o rapaz não meu filho o detalhe não me passou despercebido e eles se foram os nobres e poderosos os lords e as damas os guardas ajudando os feridos dois deles carregando o corpo de Galen Mackey saiu após Galen crunch 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 sobre o vidro quebrado como que para assegurar que não lhe restava vida em seu corpo Catherine se permitiu ser guiada por um cavaleiro da távola ela parou com tudo na base do estrado e me encarou como se apenas naquele momento ela conseguisse ver quem eu realmente era esbocei uma reverência um reflexo como empunhar a espada doia ver o ódio em seu rosto puro e atônito mas algumas vezes um pouco de dor é tudo o que precisamos para cauterizar a ferida queimar a infecção ela me viu e eu a vi ambos desnudados de fingimentos durante aquele momento vazio recém casados despidos para a lua de mel eu vi nela as mesmas fraquezas que reconheci quando cavalgamos de volta nos campos verdes de Ancrate a sedução sutil da necessidade e do desejo uma equação de dependência que corre sob a pele tão lenta e docemente apenas para derrubar um homem num exato momento em que ele mais precisa de sua força ah aquilo magoava mas eu terminei minha saudação e a vi de costas enquanto saia a rainha saiu também flanqueada por cavaleiros a sua direita e a esquerda descendo os degraus como um gingado ligeiramente estranho consegui ver sua barriga inchada enquanto ela andava meu meio irmão se a previsão de Segal estivesse correta o sucessor do trono caso eu venha morrer apenas um inchaço apenas uma pista mas às vezes é o necessário lembrei-me do irmão Kane ferido no bíceps quando nós tomamos o vilarejo de Holt não é nada pequeno Jorge ele disse quando me ofereci para esquentar uma faca um moleque camponês com uma enxada enferrujada o ferimento foi superficial está enchendo ele disse preciso de ferro em brasa se já não fosse tarde demais que se foda não por causa de um caipira com uma enxada disse Kane ele morreu petrificado não foi Kane três dias depois seu braço estava do tamanho da minha cintura soltando pus mais verde do que catarro e com fedor tão terrível que nós o deixamos gritando sozinho é superficial mas às vezes o corte superficial chega até o osso se você não trata prontamente apenas um inchaço vi a rainha sair Seggles ficou seus olhos voltavam-se com frequência para os restos de estilhaços da árvore parecia ter perdido uma amante pagão vá ver a rainha disse meu pai ela pode estar nervosa uma dispensa curta e grossa mas Seggles estava muito distraído para perceber ele ergueu o olhar dos restos brilhantes do tronco que eu havia tombado majestade eu você o que pagão você quer algo não é a sua vez de querer eu isso era uma novidade para Seggles eu podia ver ele estava acostumado a controlar eu não deveria deixá-lo desacompanhado majestade o garoto fale homem fale logo de uma vez pode ser perigoso falou que não devia eu imagino que o pagão confiara em sua magia por muito tempo se realmente houvesse decifrado a cabeça de meu pai ele não cometeria besteira de insinuar que eu representava algum risco para o rei fora seja lá o que eu pense sobre meu querido pai sempre admirei seu jeito com as palavras o olhar de Seggles tinha algo mais além de ódio enquanto Catherine canalizou uma emoção pura o mago tatuado me oferecia uma complexidade desconcertante ah sim o ódio estava lá certamente mas havia admiração também talvez respeito e outros sabores todos misturados naqueles suaves olhos castanhos majestade curvou-se e partiu rumo às portas nós o observamos em silêncio e ouvimos atravessar o carpete brilhante de entulhos manchado aqui com um leque abandonado ali com uma peruca empoada as portas se fecharam atrás dele com um tinido de bronze sobre bronze a marca na parede atrás do trono chamou a minha atenção eu joguei um martelo uma vez com força e errei o alvo atingiu bem ali aquele estava sendo um dia para velhas escoriações velhos sentimentos eu quero o Gelleth meu pai disse eu tinha que admirar sua habilidade de me tirar do prumo eu estava ali carregado com acusações com lembranças incendiárias e ele me afastou delas e me jogou no futuro Gelleth depende do castelo vermelho eu disse era um teste nós conversávamos desse jeito toda conversa era um jogo de pôquer em cada frase aumentávamos a aposta blefávamos ou pagávamos para ver seus truques de festa foram bons você matou o teutão eu não imaginava que seria capaz você escandalizou minha corte bem nós dois sabemos o que eles são e o que eles merecem mas você sabe agir para valer você pode me dar Gelleth encontrei seu olhar eu não tinha seus olhos azuis puxei o lado de mamãe havia um inverno inteiro nos olhos dele e nada mais até no olhar plácido de Seigles eu podia cavar mais fundo e encontrar um subtexto mas os olhos de meu pai não demonstravam nada além de uma estação gélida acho que era aí onde o medo reside na falta de curiosidade eu havia visto a malícia algumas vezes e o ódio em todas as suas cores eu viro o vislumbre nos olhos do torturador uma luz doentia mas ainda assim havia o conforto do interesse o remoto toque da salvação da humanidade compartilhada ainda que sem os ferros em brasa ainda restava ao torturador a curiosidade pelo menos ele se importava com a dor alheia posso lhe dar Gareth eu disse eu podia provavelmente não de todos os vizinhos de Ancrat Gareth permanecia inexpugnável o lord de Gareth provavelmente tinha mais direito em reivindicar o trono do império do que meu pai em toda a centena poucos se igualavam a Mel Garethar minha mão coçava sobre o punho de minha adaga queria tanto desembanhar o aço temperado e enterrá-lo no pescoço dele queria gritar com ele sentir algum calor naqueles olhos gelados você fez um acordo pela morte da minha mãe seu bastardo o sangue do seu próprio filho o doce William morto ainda quente e você fechou um acordo paz em troca de direitos de comércio fluvial vou precisar de um exército eu disse o castelo vermelho não cairá facilmente você pode levar os homens da guarda da floresta meu pai estendeu as mãos sobre os braços do trono e se recostou enquanto me observava duzentos homens senti meus dedos enrijecerem sobre o punho de minha faca duzentos homens contra o castelo vermelho dez mil talvez não fossem suficientes levarei meus irmãos também disse eu olhei nos olhos nenhuma alteração no inverno nenhuma consideração ao ouvir a palavra irmão a fraqueza em mim queria falar sobre o Will você terá Galat e eu lhe darei o castelo vermelho eu lhe darei a cabeça de Lord Galatar e então você me entregará ao pagão e você me chamará de filho PASTA 22 CAPÍTULO 22 então sentamos Mackin e eu à mesa da taberna o anjo caído com uma jarra de cerveja entre nós e a canção de um bardo estridente que lutava para ser escutado no meio da confusão a nossa volta os irmãos se misturavam a ralé da cidade baixa jogando trepando devorando Rick sentou-se ali perto seu rosto enterrado numa galinha tostada parecia que ele tentava inalar o pedaço de comida você pelo menos já viu o castelo vermelho jorge perguntou Mackin não Mackin olhou para sua cerveja ele ainda não tocara nela por uns instantes nós ouvimos o som de Rick esmigalhando os ossos de galinha e você perguntei ele fez que sim com a cabeça e se debruçou em sua cadeira o olhar nas lanternas sobre a porta da rua quando eu era escudeiro de Sir Rayleigh nós levamos uma mensagem para o Lord Galetard ficamos uma semana nos salões de hóspedes do castelo vermelho antes que Mel Galetard se dignasse a nos ver a sala do trono dele humilha do seu pai irmão Burlow chegou cambaleando sua barriga escapava sobre o cinto resistente um naco de carne em uma das mãos e dois garrafões na outra espuma sobre os nós dos dedos o que tem o castelo eu não poderia me importar menos a respeito de um concurso de mijos sobre as salas de trono Mackin brincava com sua cerveja mas não bebia é suicídio Jorge tão ruim assim pior ele disse uma puta maquiada de cabelos com rena e lábios vermelhos sentou-se no colo de Mackin cadê seu sorriso meu bonitão ela tinha belas tetas grandes e empinadas espremidas como um convidativo sanduíche num corpete armado com cordões e ossos de baleia eu posso encontrar ele pra você suas mãos desapareceram dentro das ondas de sua saia emaranhada ao redor da cintura de Mackin a Célia aqui sabe fazer gostoso meu belo cavaleiro não precisa de rapazes para deixá-lo quentinho ela desferiu um olhar ciumento em minha direção Mackin a jogou no chão ele foi construído dentro de uma montanha o que se vê sobre as pedras são paredes tão altas que você fica com o pescoço dolorido de olhar para as ameias Mackin pegou sua cerveja fechando as duas mãos ao redor da jarra ai a puta se levantou das tábuas molhadas e secou a mão em seu vestido não precisava me tratar assim Mackin nem mesmo a espiou ele virou seus olhos negros para mim as portas são de ferro tão grossas como uma espada é comprida e o que está sobre a superfície não chega a ser um décimo do castelo nos porões eles estocam mantimentos suficientes para durar anos e anos Sally demonstrou ser uma autêntica profissional ela transferiu as atenções para mim tão suavemente que você pensaria que eu havia sido objeto de sua afeição desde o começo e você quem é hein ela chegou perto acariciando meus cabelos você é bonito demais para esse mercenário resmungão ela disse você é velho o bastante para aprender como se faz com uma garota e a Sally aqui vai mostrar ela mantinha a boca muito perto da minha orelha produzindo arrepios na minha nuca eu senti sua colônia barata de capim limão abrindo espaço pelo fedor da cerveja e o cheiro das ervas dos sonhos em seu hálito de quantos homens vamos precisar para tomar o castelo sob as barbas de Lord Geretar perguntei os olhos de Mackin retornaram as lanternas e os nós de seus dedos ficaram brancos em volta da jarra de algum lugar atrás de nós Rick soltou um urro rapidamente seguido pelo sonho estrondoso de um corpo encontrando uma mesa em alta velocidade se você tivesse dez mil homens disse Mackin elevando a voz sobre os sons de coisas quebrando com dez mil homens bem equipados e com catapultas muitas catapultas talvez você pudesse derrotá-lo em um ano isso se você conseguir afastar os aliados dele com três mil homens talvez você conseguisse afinal matá-lo de fome eu segurei a mão de Sally quando ela escorregou pela minha barriga até a fivela do meu cinto eu torci seu pulso um pouquinho e ela se virou na minha frente estridente num suspiro uma oitava acima debaixo da maquiagem ela aparentava ser pouca coisa mais velha do que eu diferente do que imaginei a princípio teria uns vinte anos não mais do que isso e se a gente descobrisse um jeito de entrar então irmão Mackin com quantos homens nós dominaríamos o castelo vermelho se eu abrisse a porta eu disse olhando para o rosto de Sally a poucos centímetros do meu as tropas chegam a novecentos homens a maioria veteranos ele manda a carne fresca para as fronteiras e atrás de volta depois que está temperada ouvi a cadeira de Mackin arranhar o chão que filho da puta tirou isso em mim ele gritou continuei torcendo o pulso da prostituta agarrei seu pescoço com minha outra mão e a trouxe mais perto hoje à noite você vai se chamar Catherine e poderá mostrar como é que se faz com uma garota um pouco menos delirante seus olhos agora demonstravam medo o que para mim era ótimo eu tinha duzentos homens e nenhuma porta secreta para entrar no castelo vermelho parecia justo que alguém estivesse preocupado pasta 23 capítulo 23 meu livro mudou de posição de novo eu digo meu livro mas na verdade ele era roubado foi surrupiado da biblioteca de meu pai na minha fuga do castelo alto o livro se jogou em mim ameaçando-se fechar com força em meu nariz fica quieta desgraçada eu disse Sally soltou um murmúrio sonolento e alinhou o rosto no travesseiro eu firmei o livro entre as bandas do traseiro dela e afastei um pouco suas pernas com os meus cotovelos acima das páginas eu podia ver a leve cordilheira de ossos da coluna de Sally traçando um caminho por suas costas macias até se perder nos cachos ruivos de sua nuca eu não estava convencido de que o texto à minha frente era mais interessante do que havia por debaixo dele aqui diz que há um vale em Guéret que eles chamam de garganta de leucrotas falei fica nos terrenos rochosos abaixo do castelo vermelho a luz da manhã atravessava a janela aberta o ar estava um tanto gelado mas era agradável com o amargor de uma cerveja a voz de Sally veio do travesseiro eu acabei com ela é possível cansar uma puta quando você é muito jovem essa combinação de mulher e tempo disponível ainda não havia experimentado gostei há muito que se pode dizer quando não se está numa fila ou não se tem que gozar antes que as chamas tomem conta do prédio e o consentimento isso era novidade também ainda que pago na escuridão eu podia imaginar que era de graça agora se eu falasse grego arcaico e eu falo um leucrota é um monstro com voz humana para ludibriar suas presas estiquei meu pescoço para poder morder a parte de trás da sua coxa e segundo minha experiência qualquer monstro que fala com voz humana é humano ou já foi meus pés estavam de pendurados para fora da cama eu mexi os dedinhos às vezes isso me ajuda alcancei o mais antigo dos três livros que roubei um texto dos construtores sobre folhas de plástico vincadas por uma forma de fogo antigo sábios do leste pagariam uma centena em ouro por textos dos construtores mas eu desejava lucrar mais do que isso o tutor landest me ensinou o discurso do construtor aprendi em um mês e ele ficou se gabando para quem quisesse escutar até que meu pai calou sua boca com um daqueles olhares sombrios pelos quais mas ele é famoso o velho landest disse que eu conhecia o discurso do construtor tão bem quanto qualquer um no império destruído mas eu não conseguia compreender o sentido de mais da metade das palavras naquele pequeno livro que eu roubara eu entendia o confidencial escrito no cabeçalho e no rodapé de cada página mas neurotoxicologia carcinógeno mutagênico talvez fossem estilos antiquados de chapéu ainda hoje não sei pelo menos as palavras que eu conhecia eram interessantes o bastante armas arsenal destruição em massa a penúltima página ainda tinha um pequeno mapa brilhante apenas contornos e elevações o doutor landest me ensinou um pouco de geografia o suficiente para comparar aquele mapinha com as visões do castelo vermelho meticulosamente executada no longo do chatíssimo a história de guelete cuja lombada de couro estava alinhada na fenda do traseiro meu deus tão apetitoso da adorável cele mesmo quando eu entendia as palavras do construtor as frases não faziam sentido o vazamento da arma binária é endêmico os compostos unários mais leves do que o ar demonstra um pouco o efeito tóxico ainda que a roseose seja um sintoma comum de exposição topológica ou da mesma página efeitos mutagênicos são inconvenientes comuns ao derramamento binário eu podia declinar do grego para entender o significado mas os resultados dificilmente eram razoáveis será que roubei um velho livro de histórias jorge macken gritou do outro lado da porta a escolta está aqui para levar a guarda da floresta cele despertou com barulho mas eu empurrei para a cama diga que esperem respondi a guarda da floresta não me ajudaria muito a não ser que eles tivessem dez mil amigos que desejassem ir conosco meu Deus estou acabada Sally tentou se levantar de novo ai já é de manhã summit vai me matar eu disse para ficar quieta porra peguei uma moeda na minha bolsa sobre a mesa e joguei para ela toma para o babaca do seu summit ela se afundou na cama de volta num protesto cômodo vazamento de arma binária como se falar as palavras pudesse lhes adicionar sentido como se falar as palavras pudesse lhes adicionar sentido então você vai para o castelo vermelho hein disse Sally ela bocejou levantei a mão para calar sua boca claro que ela não viu e a história de Gellet bloqueava o melhor alvo diga oi para todos aqueles vermelhinhos por mim ela disse roseose eu abaixei a minha mão e agarrei seus lábios vermelhinhos? aham senti Sally se retorcer sobre a palma da minha mão eu apertei com mais força vermelhinhos? sim um gemido de irritação adornava sua voz por que você pensa que eles chamam de castelo vermelho? eu me sentei na cama Mc entre aqui gritei tão alto que toda a estalagem pôde ouvir ele entrou abruptamente empunhando sua espada um sorriso se abriu em seus lábios quando viu Sally nua e esparramada mas ele manteve as mãos no devido lugar meu príncipe Sally tentou mesmo se levantar dessa vez ela quase conseguiu ficar de quatro e a história voou longe príncipe? ninguém me disse nada sobre isso ele não é príncipe porra nenhuma eu a empurrei pra baixo de novo aquela conversa que tivemos ontem eu disse sim tem algo mais que você gostaria de incluir na descrição alguma coisa sobre os 900 veteranos por um momento ele pareceu tão inexpressivo quanto Michael o idiota algum detalhe sobre o padrão de cores? sugeri ah ele sorriu os corados sim são vermelhos como uma lagosta cozida cada um deles alguma coisa na água é o que dizem achei que todo mundo sabia disso roseose eu nunca soube disse então seu pai deveria ter enforcado o tutor Landis disse Mackin todo mundo sabe disso monstros lá embaixo ele não é um príncipe Sally parecia outrajada você teve uma foda real Mackin inclinou-se o castelo vermelho e todos os seus soldados vermelhos lá em cima eu pulei da cama arsenal vazamento então disse Mackin podemos ir vestir minhas calças Sally se virou enquanto isso o que não ajudou muito eu vi sua nudez realçada cortesia do sol matinal pensei devo arriscar a guarda da floresta e os irmãos por conjecturas alucinadas e palpites as cegas sobre o que aquelas palavras obscuras significariam diga que espere em uma hora mudei de ideia em vez de me vestir comecei a me despir estarei pronto em uma hora Sally deitou-se sobre os travesseiros e sorriu príncipe hein de repente deitar pareceu ser mesmo uma boa ideia pasta vinte e quatro pasta e quatro capítulo vinte e quatro um belo dia hein capitão Codding eu desci as escadas num bom humor notável um pouco antes do meio dia o capitão fez uma reverência austera seus lábios pressionados numa linha reta em outro canto os irmãos mais novos Rodat Job e sim nutriam ressacas eu podia ver Burlow debaixo de uma mesa roncando pensei que o senhor estaria de volta a Shanley Ford capitão protegendo nossas fronteiras dos ataques de vilões e malandros eu disse de um jeito expansivo houve um certo descontentamento a respeito da minha performance na fronteira algumas vozes da corte sustentam que eu estaria deixando passar muitos vilões e malandros pelos meus portões ultimamente fui designado para o serviço de escolta na cidade de Cratch ele apontou para a porta na rua e isso se o príncipe Jorge estiver pronto eu decidi gostar do homem aquilo me surpreendeu por princípio num soldado a gostar de pessoas a culpa era do meu humor nada como uma boa noite de putaria para acalmar um homem Codin e seus quatro soldados nos guiavam através do portão oeste estava com Mackin é claro e Albon porque ainda que fosse um velho não havia muitos entre os irmãos com mais do que meio cérebro levei-o no bano comigo também não sei bem o porquê mas ele estava perto do bar comendo uma maçã com a balestra sobre o seu colo e eu pensei em tê-lo conosco seguimos pela estrada velha até a floresta Renat uns 20 quilômetros sob um céu infestado de corvos e é claro que a estrada velha se parece com um corvo seguindo uma trilha deixada por homens de Roma eras atrás Codding cavalgava na dianteira flanqueado por seus rapazes nós o seguíamos aproveitando o dia Mackin tocou o salta-fogo para perto de Gerard e os dois trocaram algum tipo de insultos que os garanhões devem trocar você deveria ter deixado o Sir Gellin comigo Jorg disse Mackin você acha que podia vencê-lo? perguntei não era bom na esgrima aquele teutão disse Mackin e passou a mão nos lábios jamais duelei com um homem melhor ele não era o melhor eu disse por um momento não falamos mais nada Elban quebrou o silêncio Mackin encontrou o homem que não poderia derrotar Sir Mackin não acredita seus lábios soltaram um fur molhado em vez de Sir Mackin se virou sobre a cela para encarar Elban acredite o campeão do rei me tinha em suas mãos mas Jorg acabou com ele ele acenou para o Nubano com uma balestra você ficaria orgulhoso o Nubano passou a mão negra como fuligem sobre as entalhas de ferro em sua arma tocando os rostos de seus deuses pagãos não há orgulho nisso Mackin eu jamais consegui decifrar o Nubano uma hora ele era simples como Michael na outra profundo como um poço às vezes dos dois jeitos ao mesmo tempo Michael eu disse lembrando o que aconteceu com o nosso idiota de estimação ele morreu? esqueci de perguntar nós o deixamos em Norwood Jorg ele deve estar morto com aquela barriga aberta mas ele segurou as pontas gemendo o tempo todo disse Elban limpando o cuspe do queixo estúpido demais para morrer disse Mackin ele sorriu tivemos que arrastá-lo até uma casa nos limites do vilarejo o pequeno Rick queria acabar de vez com o Michael só para calar a boca dele soltamos uma gargalhada agora é sério Jorg você devia ter deixado Gelen comigo disse Mackin se tivesse você ainda estaria sentado na corte numa boa você ainda é o herdeiro do trono daria um jeito naquela princesa insolente o castelo vermelho é uma sentença de morte por ter quebrado aquela árvore estúpida isso por ter chamado a esposa do rei de puta Scorron seu pai não é um homem piedoso você está certo Mackin eu disse se minha ambição se limitasse a estar numa boa eu teria deixado o Teutão fazer o seu pior sorte sua eu quero vencer a guerra centenária reunir o império destruído e ser imperador e se eu pretendo ter alguma chance na empreitada conquistar o castelo vermelho com duzentos homens há de ser uma moleza almoçamos num marco de milha às margens da floresta carneiro furtado da cozinha do anjo caído ainda limpávamos a gordura de nossos dedos quando cavalgamos à sombra das árvores grandes carvalhos e faias na sua maioria avermelhando o cenário com o beijo do outono gélido cavalgando por baixo desses ramos com os cascos moendo as folhas e o arfar dos cavalos se projetando à nossa frente eu senti mais uma vez o doce espinho afundar sobre minha pele dizem que um homem pode viajar por toda uma vida e não vai escapar das maldições dos vales de Anchorage eu bocejei estalando o maxilar aquelas não foram uma noite para dormir aquecido em meu manto deixei o passo suave de Gerard me embalar estava pensando em pernas tenhas suaves meus lábios disseram seu nome saboreano Catherine? Mackin perguntou eu contraí a cabeça e ele me observava com uma sobrancelha arqueada daquele jeito irritante que ele fazia olhei para o lado à nossa esquerda ramos de roseira brava se contorciam nos troncos dos almeiros aprendi uma dura lição dentro de uma roseira brava numa noite tempestuosa não foi apenas a beleza natural que se fixou em mim Mátia eu me virei sobre a cela mas Mackin estava lá atrás fazendo piadas com o Nubano Mátia e você estará livre para sempre a voz parecia vir da escuridão entre os galhos da roseira ela falava por baixo do esmigalhar de folhas secas caídas pisoteadas pelos cascos Mátia uma voz antiga ressecada intocada pela compaixão por um momento eu vi Catherine o sangue brotando de seus dentes brancos seus olhos se revirando com surpresa eu pude sentir a faca em minhas mãos o punho contra seu estômago o sangue quente correndo sobre meus dedos veneno talvez seja mais discreto um toque distante essa última voz poderia ter sido minha ou dos espinhos elas começavam a soar idênticas força requer sacrifício toda fraqueza tem seu preço agora fui eu nós deixamos a roseira para trás e o dia começar a esfriar a guarda da floresta nos encontrou rapidamente eu ficaria preocupado se fosse o contrário uma patrulha de seis homens todos camuflados surgiu de trás das árvores exigindo que explicássemos nossas intenções na estrada do rei não deixei que Codin me apresentasse eu vim encontrar o mestre da guarda disse as sentinelas trocaram olhares estou certo de que parecíamos um bando de esfarrapados apenas Mackin mantinham um toque de nobreza já que poliu sua armadura para encontrar meu querido pai eu usava a minha velha armadura de estrada quanto a aparência de Elban e do Nubano bem eles poderiam perceber o laço dos criminosos sem ter que passar pelo processo tedioso de um julgamento Codin então falou este é Jorg príncipe de Ancrate herdeiro do trono suas palavras ainda que difíceis de engolir tinham o peso de um uniforme por trás delas as sentinelas pareciam confusas isso fez com que se mexessem e eles nos guiaram floresta adentro por uma trilha de cervos seguimos em fila indiana cavalgando até eu me cansar de ser estapeado na cara por todos os galhos do caminho e desmontar as sentinelas mantiveram o passo apertado demonstrando pouco respeito a realeza ou a armaduras pesadas quem é mesmo o mestre da guarda perguntei com um fôlego curto e retinindo alto bastante para despertar ursos hibernantes uma das sentinelas olhou para trás uma coroa nordoso como as árvores Lord Vincent de Graham ele cuspiu nos arbustos para mostrar seu respeito pelo homem seu pai o condecorou na primavera disse o capitão Codin atrás de mim creio que foi uma forma de punição a guarda da floresta montou seu quartel general perto da cachoeira de Rullow na planície onde o rio Temus corria sinuosamente antes de juntar coragem para o salto de 60 metros sobre um chão pedregoso uma dúzia de grandes cabanas com telhas de madeira e paredes de toras acomodadas entre as árvores um moinho abandonado servia de aposento para o mestre da guarda decorado com blocos de granito e empoleirado na beira do precipício umas poucas dúzias de sentinelas vieram observar nossa coluna se aproximando não tinham muito o que fazer por aquelas bandas imaginei o velho sentinela entrou para nos anunciar enquanto amarrávamos nossos corcéis não estava com pressa e nós esperamos um vento gélido soprou agitando as folhas caídas as sentinelas permaneceram conosco seus mantos em verde e preto esvoaçavam a maioria usava arcos curtos um arco longo vai se emaranhar nas árvores e você nunca vai precisar de um longo alcance na floresta nada de Robin Hood por aqui os homens da guarda não formavam um bando alegre e estavam dispostos a matá-lo se você pisasse fora da linha príncipe jorge um homem vestindo pele de arminho saiu pela porta seus dedos agarravam um cinturão de placas de ouro lord vincent de grain eu imagino eu lhe dei meu mais falso sorriso então você está aqui para nos dizer que vamos todos morrer por causa de uma promessa estúpida que um moleque fez para impressionar seu pai ele disse alto o suficiente para que todos na clareira escutassem eu tinha que admirar lord vincent ele certamente não perdia tempo com rodeios eu gosto disso num homem realmente mas não gostei do jeito que ele disse tinha um rosto meio fodido não é lord vincent de quem comeu e não gostou o que era meio esquisito já que o homem tinha formato de uma bola de manteiga um corpo daqueles que só se obtém comendo seriamente e que precisa de umas dúzias extras de arminhos para se cobrir com as peles penso que ele deveria ter uns 30 anos mas é difícil ser preciso com gente gorda não sobra espaço na pele deles para surgir rugas vejo que as notícias correm imaginava se meu pai queria que eu fracassasse tanto quanto ele queria o castelo vermelho de certa maneira chegava a ser um elogio pois implicava em sua cabeça que eu tinha uma chance mas não isso tinha um toque feminino talvez o toque de uma mulher que ainda amargava ter sido chamada de puta escorron uma mulher acostumada a trazer à tona segredos pós-coito uma mulher que pode ter mandado um mensageiro para a floresta Renat talvez até para Galitz eu dei passos largos na direção do homem eu me pergunto milord de grain se seus homens os seguiriam até a morte estou impressionado como conquistou o respeito deles tão rápido ouvi dizer que na guarda da floresta todos são durões fortes como aço passei um braço sobre seus ombros ele não gostou mas você pode fazer essas coisas quando se é um príncipe vem comigo não lhe dei escolha eu o conduzi rio abaixo em direção a linha reluzente onde o rio temos desaparecia sendo substituído por uma tênue bruma sigam a gente gritei não é uma conversa particular chegamos a uma saliência numa pedra molhada 45 metros abaixo da casa do moinho onde as águas saltavam em espumas brancas acima das rochas reunindo-se para seu mergulho sobre a cachoeira de Rullow príncipe Jorg eu não começou o lord vincent você venha cá retirei o braço dos ombros de lord vincent e apontei para o velho sentinela que cuspia o nome do mestre da guarda anteriormente tive que gritar mais alto do que a voz do rio o coroa veio se juntar a nós perto do precipício e quem é esse exemplo varonil de sentinela mestre da guarda perguntei rostos de gente gorda são maravilhosas fontes de emoção pelo menos o rosto de lord vincent era eu podia ver seus pensamentos contraindo sua testa tremendo seu queixo revirando os cachos de cabelo em sua nuca eu são duzentos desses camaradas não se pode esperar que você conheça todos eles eu disse completamente simpático qual seu nome sentinela capim sua majestade disse pelo jeito ele gostaria de estar em outro lugar demonstravam seus olhos arregalados pronunciando uma saída mande-o saltar mestre da guarda eu disse o que? lord vincent subitamente empalideceu saltar eu disse mande-o saltar na cachoeira o que? lord vincent parecia estar com dificuldades de escutar acima do rugido capim segurava o punho de sua adaga sujeito precavido se seus homens vão todos morrer por causa de uma promessa estúpida que um moleque fez para seu pai bem então é sensato que o moleque tenha certeza de que eles irão seguir suas ordens quando elas significarem a morte certa eu disse e se você disser o que? mais uma vez terei que fazê-lo em pedaços aqui e agora mas meu príncipe é príncipe jorge ele tentou sorrir mande-o saltar agora vociferei no rosto de lord vincent salte assim não ponha mais convicção ele não vai saltar se parecer que você está apenas sugerindo salte lord vincent buscou uma voz de comando melhor eu disse mais uma vez com emoção salte lord vincent berrou a ordem ao velho capim a cor retornava a seu rosto agora corado em vermelho vivo salte salte seu maldito aos diabos que vou saltar capim gritou de volta ele puxou sua faca um pedaço terrível de metal e deu um passo atrás cautelosamente dei de ombros nada bom lord vincent não está nada bom e com um empurrão vigoroso ele caiu não se queixou não ouvi nem mesmo a água esguichar eu me movi rapidamente em dois passos agarrei capim pelo pescoço com minha outra mão segurando seu pulso mantendo aquela faca à distância peguei-o de surpresa e dando mais um passo eu o mantive de costas para a borda seus calcanhares pisando o ar e minha empunhadura em seu pescoço era tudo que mantinha entre nós então capim eu disse você morreria pelo novo mestre da guarda eu lhe dei um sorriso mas acho que ele não percebeu é agora que você diz sim e é bom que você fale para valer porque existem coisas muito piores do que morrer rapidamente quando lhe derem uma ordem ele soltou um sim através dos meus dedos cody apontei para ele você é o novo mestre da guarda puxei capim e caminhei de volta ao moinho todos me seguiram se eu pedir a vocês que morram por mim espero que perguntem quando e onde eu disse mas não estou com pressa seria um desperdício a guarda da floresta é o grupo com 200 soldados mais perigosos de Ancrat quero meu pai saiba disso ou não aquilo não foi bajulação de maneira alguma na floresta eles eram os melhores que tínhamos com o bom mestre da guarda eles seriam a espada mais afiada do arsenal e espertos demais para saltar quando exigidos o mestre da guarda Codding vai levá-los até Gellet eu vi alguns poucos lábios se retorcerem com ou sem o salto do Lord Vincent eu ainda era um garoto e o castelo vermelho ainda era suicídio vocês vão ficar a 30 quilômetros do castelo vermelho nem um passo a mais vocês passarão duas semanas na floresta otam cortando árvores para construir catapultas e matarão qualquer patrulha que se aproximar de vocês o mestre da guarda Codding lhes dirá o resto quando a hora chegar eu lhes dei as costas e empurrei a porta do moinho Codding Mackin eles me seguiram a entrada dava numa sala de jantar cuja mesa estava posta com um ganso frio pão e maçãs de outono peguei uma maçã obrigado príncipe jorge Codding fez mais uma de suas reverências austeras salvo do serviço de escolta da cidade de crat agora eu posso aproveitar meu inverno correndo pela floresta ao redor de galet um esboço tênue de um sorriso se formou nos cantos de sua boca eu vou com você disfarçado é um segredo bem guardado que você deve garantir que vaze eu disse e onde estaremos de verdade Mackin perguntou na garganta das leucrotas eu lhe disse conversando com monstros pasta 25 capítulo 25 retornamos ao castelo alto através do portão da cidade velha com o sol quente do meio dia em nossas nucas eu carregava a espada da família em minha cela e ninguém tentou barrar nosso caminho deixamos os cavalos no pátio oeste verifique as ferradoras dele temos muito chão pela frente dei um tapinha nas costelas de Gerard e deixei o cavalariço guiá-lo temos companhia Mackin pôs a mão em meu ombro tome cuidado ele acenou para o outro lado do pátio Seggles estava descendo a escada do prédio principal um sujeito baixinho de vestes brancas estou certo de que o nosso pequeno pagão pode aprender amar o príncipe Jorge como os demais eu disse ele é um homem útil para guardar no bolso Mackin franziu o rosto melhor pôr um escorpião em seu bolso estive perguntando por aí a árvore de vidro que você derrubou não era um badulaque ele a fez brotar ele me perdoará a árvore brotou da pedra Jorge de uma conta verde levou dois anos e ele a regava com sangue atrás de nós Rick ria debochado um som infantil desapropriado para um gigante daqueles seu próprio sangue Mackin terminou mas um dos irmãos rosnou uma gargalhada todos eles ouviram a história de Sir Galen da árvore de vidro Seggles parou um metro à minha frente e lançou seu olhar sobre os irmãos alguns ainda segurando as rédeas de seus corseis outros pressionados ao meu lado seus olhos piscavam para encarar a altura de Rick por que você fugiu Jorge ele perguntou príncipe você vai chamá-lo de príncipe seu cachorro pagão Mackin deu um passo à frente com a espada semi-desembanhada Seggles lhe deu um olhar suave a mão de Mackin caiu inerte ao seu lado seus argumentos desapareceram por que você fugiu eu não fugi disse quatro anos atrás você fugiu da casa de seu pai ele manteve a voz gentil e os irmãos observavam como se estivessem hipnotizados por uma moeda girando eu tive motivo para sair de casa disse sua linha de ataque me abalava qual o motivo matar alguém você o matou Seggles perguntou eu matei muita gente você o matou não o conde de renar ainda estava vivo e respirava por que por que não o matei você o machucou você prejudicou os seus interesses não na verdade se olhar bem se você traçasse o caminho aleatório de quatro anos na estrada poderia dizer que eu tinha ajudado os interesses de renar os irmãos e eu tínhamos pisado no calo do barão kenick e o afastamos de suas ambições em maberton destroçamos o coração do que poderia ter sido uma rebelião eu matei seu filho enfiei uma faca em marculos carne e sangue de renar e seu herdeiro Seggles se permitiu um pequeno sorriso ao se aproximar de casa você ficou sob minha proteção jorge a mão que o guiava está caída seria verdade eu não podia ver mentiras nele meus olhos seguiam o que estava escrito em seu rosto pergaminhos complexos de uma língua estrangeira um livro aberto mas eu não saberia lê-lo posso ajudá-lo jorge posso devolver seu verdadeiro eu posso dar sua vontade de volta ele ergueu a mão a palma aberta livre arbítrio precisa ser conquistado eu disse quando tiver dúvidas busque a sabedoria dos outros nesse caso Nietzsche certas discussões requerem uma faca se você quer ser breve outras exigem que você quebre algumas cabeças usando uma pedra filosofal eu estendi o braço e peguei sua mão por baixo os nós e seus dedos sobre minha palma as escolhas foram minhas pagão eu disse se alguém tentasse me guiar eu saberia saberia e se eu soubesse ah se eu soubesse que lhe ensinar uma lição tão instrutiva sobre a dor que os próprios homens vermelhos do leste viriam aprender novos truques à medida que me deixavam as palavras pareciam ocas infantis não fui eu quem o conduziu jorge disse seigos quem então apertei sua mão até ouvir os ossos estalarem ele deu de ombros implore por sua força de vontade e eu talvez a devolva se houvesse algum encantamento em mim eu encontraria aquele que o lançou e o mataria senti o eco de uma dor antiga que me angustiaria nas estradas uma pontada nas têmporas atrás dos olhos como uma lasca de vidro mas não há nenhum e minha vontade ainda é minha disse ele deu de ombros novamente e se virou ao olhar para baixo vi que eu segurava a minha mão esquerda com a direita e o sangue corria entre meus dedos pasta 26 capítulo 26 do meu encontro com os regros no pátio oeste fui direto para a missa encontrar o pagão me deixou carente do toque da igreja de Roma do cheiro de incenso e de uma dose pesada de dogma se ímpios detiam tantos poderes me parecia certo que a igreja possuísse um pouquinho de magia para aplicar sobre os dignos e com alguma esperança também sobre os não merecedores que se preocuparam em comparecer se isso falhasse de qualquer forma eu ainda precisava de um sacerdote marchamos capela adentro e encontramos o padre Gomst celebrando a missa a canção do coral hesitou ante o bater de bota sobre o mármore polido freiras encolheram-se nas sombras sob o olhar malicioso dos irmãos e sem dúvida o ranço de nossa companhia games e sim tiraram seus elmos e abaixaram suas cabeças a maioria deles apenas olhava ao redor procurando algo que valesse a pena roubar perdoe-me intromissão padre coloquei minha mão na fonte perto da entrada e deixei a água benta retirar o sangue de minha pele ela ardia príncipe ele deitou o seu livro no suporte e olhou para cima pálido esses homens não é apropriado ah andei pelo corredor meus olhos sobreafrescos maravilhados do teto e fui me virando lentamente pelo caminho com uma mão erguida e aberta gotejando não são todos eles filhos de Deus crianças penitentes que retornaram por perdão parei ante o altar e espiei as mãos perto da porta devolva isso aí Rodat ou você vai deixar seus dois polegares na caixinha de esmolas Rodat sacou um candelabro de prata de sua manta carcomida de viagem esse aí pelo menos padre Gomes apontou para o nubano seu dedo tremia esse aí não é um cordeiro de Deus nem mesmo uma ovelha negra eu me aproximei de Gomes ele recuou bem talvez você consiga convertê-lo em nossa jornada meu príncipe você me fará companhia até Gellet padre Gomes uma missão diplomática estou surpreso que o rei não lhe tenha dito não estava tão surpreso para falar a verdade uma vez que era mentira nós partimos imediatamente mas venha eu andei a passos largos em direção à porta após uma pausa ele então me seguiu podia ouvir a relutância em seus passos os irmãos começaram a sair na minha frente as mãos de Rick passeavam pelas paredes sobre relicários e ícones tendo capturado o padre sentia-me feliz em estar de saída ordenei provisões rápidas a Mekin e guiei Gomes de volta ao pátio oeste não devemos levar esse homem de Nuba numa missão diplomática príncipe ou nenhum outro Gomes sussurrava enquanto andávamos eles bebem o sangue de sacerdotes cristãos como parte de seus encantos bebem é acho que foi a primeira coisa interessante que eu jamais escutaria Gomes te dizer eu poderia usar um pouco de magia em mim mesmo o padre empalideceu por baixo de sua barba uma superstição meu príncipe uns poucos passos mais e ainda assim se você o queimasse a bênção do senhor estaria sobre nós e nossa jornada em uma hora com os bornais recheados cavalgamos de volta para a cidade velha Seigels esperava por nós ele estava sozinho ao lado do caminho pavimentado ajeitei minha postura de frente a ele ainda me sentindo confuso ele havia semeado algumas dúvidas em mim eu havia me convencido de que só deixar o conde Renard de lado como um ato de força um sacrifício em favor da vontade ferrenha que preciso para ganhar o jogo dos tronos mas às vezes agora por exemplo eu não acreditava nisso você deveria aceitar minha proteção príncipe disse Seigels eu sobrevivi até hoje sem ela mas agora você está indo para Gellet um caminho que fortalecerá o poder de seu pai estou os cavalos dos irmãos relinchavam a minha volta se alguém pensasse de verdade que você poderia ter algum êxito eles tentariam impedi-lo disse Seigels aquele que jogou com você nesses últimos anos vai tentar amarrar os laços que você afrouxou talvez o padre possa ajudá-lo ele já ajudou antes com sua presença ele tem o valor de um talismã mas fora isso é apenas um manto vazio um cavalo empurrou Gerard o cavaleiro movia-se ao meu lado eu empunhei minha espada não gosto de você pagão o que você acha que assustou o morto do pântano Jorg nenhuma alteração no jeito tranquilo com que me observava eu meu vigor soou vazio depois que abri a boca um garoto furioso Seigels fez que não com a cabeça o morto viu a mão negra sobre o seu coração eu aceite minha proteção existem sonhos maiores que você pode sonhar senti o suave peso do sono cair sobre mim a cela incerta abaixo o bruxo dos sonhos uma voz negra falou sobre meus ombros o bruxo dos sonhos o nubano empunhava sua balestra o punho negro envolto no corpo da arma os músculos contraídos sobre o dardo eu carrego seu símbolo bruxo dos sonhos sua magia não afetará o garoto Seigels encolheu-se as frases tatuadas pareciam se retorcer em seu rosto no instante meus olhos estavam escancarados é você a clareza da situação era ofuscante você trancou meus irmãos no calabouço de meu pai você mandou seu caçador me matar pus a mão sobre a arma do nubano lembrando de como ele a pegou do homem que matei no celeiro numa noite de tempestade o caçador do bruxo dos sonhos você mandou seu caçador me matar os últimos farrapos do encanto de Seigels haviam desaparecido agora é a vez do meu caçador Seigels virou-se e saiu em direção ao portão do castelo quase correndo reze para que eu não encontre aqui quando voltar pagão eu disse em voz baixa se ele ouviu deveria seguir meu conselho cavalgamos para fora da cidade sem orar para trás as chuvas nos encontraram primeiro nas planícies de Ancrate e persistiram ao norte em nossa travessia pelas fronteiras montanhosas de Gellet fiquei ensopado na estrada muitas vezes mas as chuvas que caíam quando deixamos as terras de meu pai eram um infortúnio gelado que nos atingiam bem no fundo até os ossos ainda assim o apetite de Burlow se manteve inabalável bem como o temperamento de Rick Burlow comia como se as rações fossem um desafio e Rick rosnava a cada gota de chuva sob minhas instruções Gomes ministrou a confissão dos homens após ouvir Kent o rubro falar sobre seus crimes e aprender como ele ganhou seu apelido Gomes me pediu para ser poupado de sua tarefa após ouvir os murmúrios do mentiroso ele implorou dias se passaram dias longos e noites frias eu sonhei com Catherine com seu rosto e a fúria em seus olhos sonhei com uma noite em que comemos um ensopado misterioso de Gaines e Burlow o gordo cuidou dos animais checando os cascos e as patas Burlow sempre tomava conta dos cavalos talvez ele sentisse culpa por cavalgar neles sendo tão pesado mas eu atribuía a um medo mórbido de ser obrigado a andar nós nos metíamos cada vez mais no frio das montanhas e finalmente as chuvas cessaram acampamos num desfiladeiro alto e me sentei com o nubano para ver o sol se pôr ele carregava a balestra sussurrando para a arma velhos segredos em sua língua natal durante dois dias nós puxamos os cavalos por declives muito íngremes e com pedras excessivamente afiadas para animais de casco salvo os cabritos montanheses um pilar marcava a entrada para a garganta de leucrotas tinha um metro e oitenta de largura e era duas vezes mais alto um toco quebrado pelo capricho de um gigante os restos da parte superior jaziam por todos os lados ele era marcado por runas talvez em latim mas elas estavam tão apagadas que não conseguia entender quase nada descansamos perto do pilar eu escalei para falar com os irmãos do topo e para observar bem o terreno deixei os homens montarem um acampamento Kenz acendeu seu fogo e tiniu suas panelas o vento soprou lentamente na garganta mal conseguia oscilar as barracas de oleado a chuva voltou mas num ritmo monótono fraca e gelada nada capaz de perturbar Rick que dormia sobre as pedras a uns 4 metros do pilar seu ronco se parecia com um serrote na madeira eu fiquei ali olhando para as paredes do penhasco havia cavernas muitas cavernas meus cabelos balançavam enquanto eu observava o penhasco eu deixaram no bano tecer uma dúzia de longas tranças em mim com um amuleto de bronze no final de cada uma ele disse que isso afastaria os maus espíritos eu só teria que me preocupar com os bons fiquei ali com minhas mãos na espada de encroach apontada para a frente esperando algo os homens ficaram nervosos os animais também eu percebia pela ausência de reclamações eles observavam os declives comigo o desdentado do eban com a pele tão curtida quanto as rochas o jovem rodat pálido com as marcas de varíola quente o rubro com seus segredos o dissimulado algazarra mentiroso burlo o gordo e o resto do meu bando de esfarrapados o nubano ficou próximo do pilar e tinha mequen ao seu lado meu bando de irmãos todos preocupados e sem saber o porquê gomst parecia pronto para correr se tivesse noção de para onde ir os irmãos tinham um sexto sentido para a confusão eu sabia disso muito bem para entender que quando todos eles se preocupavam em conjunto era um mau sinal um péssimo sinal transcrito do julgamento de sir mackin de trent cardeal hellot promotor papal e você nega ter destruído a catedral de wexton sir mackin não nego cardeal hellot ou o saque da merca inferior sir mackin não assim como não nego ter saqueado a merca superior cardeal hellot que fique registrado que o acusado se diverte ouvindo os fatos de seu crime apontador da corte registrado pasta 27 capítulo 27 os monstros vieram quando a luz falhou as sombras engoliram a garganta e o silêncio engrossou até que o vento mal conseguia se manter a mão de mackin caiu sobre meu ombro eu recuei obstruindo o medo com ódio momentâneo por minhas fraquezas e por mackin que me fez sentir tudo isso aqui ele assinou para a minha esquerda uma das bocas das cavernas se acendeu por dentro um único olho nos observando dentro da noite que nascia isso não é fogo eu disse a luz não tinha calor nem bruxuleava enquanto observávamos a fonte da iluminação se moveu fazendo sombras duras sacudirem sobre os declives uma lanterna burlo o gordo deu um passo a frente e ficou do meu lado bufando em consternação os irmãos se juntaram a nós a estranha lanterna emergiu no alto do declive e a escuridão apagou a caverna atrás ela brilhava como uma estrela uma luz fria que saía de sua fonte e se transformava em milhares de linhas brilhantes uma figura isolada cortava uma fatia de sombra dentro da iluminação o portador da lanterna observamos a descida sem pressa o vento procurou minha carne com dedos gélidos e arrancava a atenção de dentro do meu manto ave maria gratia plena dominus tecum bendicta tu em mulheribus em algum lugar da noite o velho gomes murmurava suas ave marias um horror lento crescia entre nós nossa senhora Mackin cuspiu a oração como se quisesse se livrar do medo todos sentimos aquilo se arrastar sobre as pedras ocultas os irmãos podem ter corrido mas para que lado poderíamos ir tochas caralho agora eu rompi a paralisia chocado por ter ficado hipnotizado por tanto tempo pela figura que se aproximava agora saquei minha espada eles se moveram depois disso as pressas correndo até as brasas do fogo tropeçando sobre o chão áspero nubano algazarra burlow veja se não tem nada subindo pelo rio enquanto falava já sabia que estávamos cercados ali ali atrás aquela rocha o nubano moveu sua balestra ele vira algo o nubano não era o tipo que se assusta por nada nós olhamos uma luz bonita e eles nos cercaram simples como um truque barato de punguistas distrai a seu alvo com um rostinho bonito e vá por trás para roubá-lo sem que ele perceba as labaredas se acenderam os homens correram para suas armas a luz se aproximou e nós a vimos do jeito que ela era uma criança cuja própria pele sangrava a esplendor ela caminhava a passos curtos brilhando a quadra centímetro branca como a prata fundida transformando os trapos que vestia em sombras ave maria grátia plena a voz do padre gamste aumentou de volume sustentando a oração como um escudo ave maria eu disse fazendo eco cheia de graça com certeza os olhos da garota queimavam prata e os fantasmas das chamas corriam por sua pele havia uma beleza frágil nela que me deixava sem ar um monstro andava atrás dela em outras circunstâncias seria ele que chamaria atenção o monstro fora construído com uma paródia de homem compartilhando os traços de adão assim como uma vaca imita um cavalo a luz revelou o horror de sua pele sem poupar detalhes a coisa deveria ter mais de dois metros de altura conseguia superar o pequeno Ricky por alguns centímetros mentiroso ergueu seu arco com um nojo escrito em seu rosto eu segurei seu braço enquanto ele mirava no monstro não eu queria ouvi-los além do mais uma flecha deveria apenas incomodar o nosso novo amigo sob um pedaço retorcido de couro vermelho o tórax do monstro parecia um barril de quatrocentos litros algumas costelas lhe furavam a pele uma tentando encontrar a outra por cima do seu coração a luz da garota nos tocou como um beijo gelado e eu a senti dentro de minha cabeça ela falava e sua voz parecia emergir das pedras ouvia seus passos nos corredores de minhas memórias existem lugares onde as crianças não deveriam passear encontrei o olhar prateado da garota e por um momento as sombras lamberam sua pele bem-vindos ao nosso acampamento eu disse dei um passo à frente para cumprimentá-los deixando os irmãos e entrando no brilho da hora da menina o monstro sorriu para mim um sorriso largo deixando a mostra os dentes roubados de um lobo ele tinha os olhos de um gato riscados contra a luz e devolvidos passei pela bela e parei em frente à fera nós nos julgamos por um momento passei os olhos pelos músculos amontoados sobre seus ossos atravessados por veias pulsantes e cicatrizes elevadas e enrijecidas eu usaria uma de suas mãos como prato de jantar ele tinha três dedos e um polegar em cada mão grossos como o braço da garota ele poderia arrancar minha cabeça com apenas uma das mãos e quebrá-la em pedaços estalei meu pescoço para a frente de supetão e pulei sobre ele gritando empurrando meu rosto contra o dele ele recuou e tropeçou numa pedra solta deixei a risada escapar não pude evitar por que? a garota parecia intrigada ela deitou a cabeça e as sombras correram por que sim? eu respirei fundo enquanto o monstro se ajeitava por que? por um segundo eu não sabia por que? por que ele que se foda? por que ele é um grandissíssimo bastardo? eu tirei o sorriso do meu rosto por que ele me paralisou? por que ele fez com que eu me sentisse pequeno? eu olhei de cima sou maior do que você você vai deixar que isso a assuste? eu tenho medo de você disse a garota não por causa do seu tamanho jorge por causa dos fios que estão presos à sua volta pelas linhas que se cruzam onde eu não posso ver pelo peso e pelo fio da navalha onde você se encontra ela falava cantando numa voz aguda e doce você daria um ótimo oráculo menina eu disse você tem essa mistura de profundidade vazio na medida certa eu joguei minha espada de volta na bainha então você sabe o meu nome devemos compartilhar será que as leucrotas tem nomes? Jane ela disse e esse é Gorgoth um líder subterrâneo da montanha encantado eu fiz uma pequena reverência talvez seus amigos possam sair de trás das pedras desse jeito meus irmãos não irão se sentir tentados a atirar nas sombras Gorgoth fixou seus olhos de gato em mim um olhar aguçado e ferino de pé sua voz era ainda mais grave do que eu imaginava e eu imaginara bastante grave outros monstros surgiram em volta de nosso acampamento alguns surpreendentemente perto se todas as gárgulas e criaturas grotescas se liberassem das catedrais e formassem um exército tal exército seria leucrota feito de carne não havia dois iguais todos haviam sido rascunhados seguindo o modelo de um homem mas a mão que desenhava não era muito hábil nenhum era tão enorme nem tão robusto quanto Gorgoth a maioria vazava por chagas ostentava membros murchos ou trabalhados sob um amontoado de verrugas e tumores numa confusão repugnante Jesus Gorgoth seus amigos quase fizeram o pequeno Ricky se sentir bonito eu disse Mackin se juntou a mim seus olhos fodidos contra a luz de Jane ele usou a mão para fazer sombra em seu rosto e olhou Gorgoth de cima para baixo e este há de ser Sir Mackin eu disse cavaleiro da corte do rei Olidã terror de um homem em que se pode confiar a voz aguda de Jane me cortou se ele der sua palavra ela virou suas órbitas prateadas para mim e eu senti o passado se amontoar sobre meus ombros você quer ir ao coração da montanha ela disse sim eu não podia negar você traz a morte príncipe de Ancrat ela disse Gorgoth rosnou ao ouvir isso soava como pedras sendo moídas a criança segurou o pulso dele com a sua mão brilhante morte se concordarmos morte se resistirmos ela continuou com o olhar fixo em mim o que você oferece como pedágio tinha que admitir que ela era boa naquele jogo não seria nada bom para eles se o meu plano funcionasse não seria nada bom para eles se tentassem nos impedir na verdade eu trouxe um presente disse mas se por acaso ele não for do seu agrado posso fazer algumas promessas farei com que Sir Mackin prometa também e ele é um homem de palavra sorri para ela quando eu vi este lugar num mapa fiz uma pausa e lembrei das circunstâncias com certa nostalgia Sally a garota sussurrou também se lembrando da taberna aquilo me chocou por um instante não gostava da ideia daquela menininha dentro da minha cabeça abrindo portas fazendo julgamentos infantis brilhando sua luz em lugares que deveriam estar escuros parte de mim queria cortá-la em pedaços uma parte bem grande de mim destravei minha arcada quando vi essa garganta do meu mapa pensei comigo mesmo está aí um lugar esquecido pelo senhor e foi quando me ocorreu que eu deveria trazer como permuta trouxe Deus para vocês eu me virei e apontei o padre Gomes trouxe a salvação a bênção da comunhão trouxe a graça divina o catecismo a confissão se você preferir toda a salvação que suas almas feiosas puderem aguentar Gomes deixou escapar um grito efeminado e começou a correr o nubano passou o braço negro ao redor da cintura do padre e o carregou por cima do ombro esperei a resposta de Jane mas Gorgoth selou o acordo nós ficamos com o padre algo em sua voz fez meu peito doer vamos guiar vocês até a grande estrada os necromantes os acharão de qualquer maneira vocês não voltarão alguns dizem que quente o rubro tinha um coração negro e isso pode ser verdade mas para qualquer um que o tenha visto assassinar seis patrulheiros parrudos com uma machadinha e uma faca sabe que o homem tem uma alma de artista pasta 28 capítulo 28 necromantes eu caminhava atrás de Jane com Gorgoth às minhas costas não tinha nada sobre necromantes nos meus livros eles comandam os mortos magos eu sei o que eles são interrompi Gorgoth o que eles estão fazendo no meu caminho o monte ronas os atrai disse Jane a morte vive no coração da montanha e também em velhas magias a morte facilita o trabalho deles até as cavernas das leucrotas eram horrendas quando eu tinha sete anos e William 5 o tutor Landstein nos levou secretamente às cavernas de Pedrake sem o conhecimento de qualquer membro da corte os herdeiros de Ancrate deslizaram e escorregaram para dentro das profundezas escuras até chegar num salão de catedral com pilares tão majestosos que empobreciam a graça divina eu ainda carrego a glória desse lugar as câmaras dos leucrotas não possuíam aquela elegância fluida nem o toque anônimo de talento artístico que se encontra nos palácios subterrâneos do mundo nós caminhamos através dos corredores de pedra dos construtores moldado por meio de técnicas há muito esquecidas a luz de Jane nos mostrou as galerias antigas rachadas e escorregadias inventamos um caminho ao redor dos blocos caídos mais largos do que cavalos de carga e descemos sem parar como verme escavando até o caroço à procura das raízes da montanha pare de reclamar padre algazarra veio por trás do nubano e mostrou ao velho gomest sua faca um artefato sinistro de ferro para mostrar que falava sério o padre gomest deixou a lamentação de lado e senti falta daqueles ecos tão assombrosos eu me detive um pouco para poder trocar umas palavras por isso e para ter certeza de que algazarra não inventasse de retalhar nosso presente aos monstros antes que nós o entregássemos da maneira apropriada que a paz esteja convosco padre eu disse empurrei a lâmina de algazarra ele me olhou atravessado não foi algazarra com suas marcas de varíola e seu estrabismo você só trocará de rebanho padre eu disse a gomest sua nova congregação poderá parecer um tanto abominável mas e quanto a beleza interior bem estou certo de que eles serão mais justos do que nosso amigo algazarra aqui o nubano grunhou e realçou o nubano grunhou e realocou o peso do padre gomest para o outro ombro abaixo eu disse ele pode andar estamos bem e estamos perdidos ninguém vai ter que correr o nubano pôs o velho gomest de pé ele olhou para mim seu rosto escuro demais para ser decifrado é um erro jorge negocie com ouro não com pessoas ele é um homem santo ele fala em nome do cristo branco gomest olhou com um ódio que eu nunca viro nele anteriormente como se chifres crescessem no nubano e ele tivesse invocado lucifer agora ele vai poder falar de cristo com gorgot eu disse o nubano não respondeu nada seu rosto não demonstrava emoções alguma coisa a respeito dos silêncios do nubano sempre me fazia querer falar um pouco mais como se eu precisasse fazer as pazes com ele com o macken eu me sentia do mesmo jeito mas não tão intensamente não é que ele não possa sair eu disse ele está livre para voltar para casa se quiser de verdade só precisa juntar comida e um mapa para a viagem em troca o nubano me deu o branco crescente do seu sorriso eu continuei em frente a voz gelada dentro de mim sussurrava sussurros sobre fraqueza sobre andar à beira do precipício sobre uma faca afiada que cortava sem lágrimas sobre um ferro em brasas para cauterizar uma ferida antes que a infecção se espalhasse não faz bem amar um irmão a luz largos seguimos túneis largos que se estendiam por quilômetros com o chão nivelado e o teto curvados seguimos túneis largos que se estendiam por quilômetros com o chão nivelado e os tetos curvados marcas de ferrugem corriam na extensão das passagens em linhas paralelas ainda que eu desconhecesse a finalidade desses homens em alinhar ferros de tal maneira a menos que fossem canos através dos quais corresse o fogo secreto dos construtores deixamos Jane e os demais com exceção de dois de seus semelhantes às margens de um lago tão largo que mesmo sua luz prateada não conseguia alcançar o outro lado os construtores também o tinham criado pedras cediam lugar a água com um único passo curto o teto era plano e sem adornos o pessoal de Jane andou em direção aos abrigos de madeira e peles amontoados na margem do lago Gorgoth os guiou com uma das mãos envolvendo os ombros do padre Gomst Jane parou e seu olhar se movia entre os dois grotescos que permaneceram conosco ela não disse nada mas eu pude sentir a influência oculta do diálogo silencioso na forma como ela os instruir sem últimas palavras para mim pequenina perguntei eu apoiei um dos joelhos no chão e fiquei de frente para ela um humor ferino tomava conta de mim nenhuma previsão nada de pérolas para jogar aos porcos vamos lá compartilhe uma de suas visões comigo deixe-me cego com o futuro ela encontrou meu olhar e a luz me ofuscou mas eu não conseguia virar o rosto suas escolhas são chaves para portas e eu não consigo ver além delas senti a raiva crescer em mim e eu a retive com um rosnado e ainda há mais você tem uma mão sombria sobre seus ombros um buraco em sua mente um buraco em suas memórias um buraco um buraco me puxando para dentro me puxando agarrei sua mão aquilo foi um erro pois ela queimava a pele e congelava os ossos em intensidade iguais precisava soltá-la se conseguisse mas as minhas forças me abandonaram por um momento eu só conseguia ver os olhos da menina quando você encontrar corra apenas corra nada mais senti como se eu estivesse falando as palavras ainda que pudesse ouvir a voz da Jane moldando-as então eu caí acordei com a luz das tochas ele está acordado estava cara a cara com Rick Jesus Rick você andou gargarejando mijo de rato outra vez empurrei aquela mandíbula brutal para um lado e usei o seu ombro como alavanca para me erguer os irmãos começaram a se levantar ao meu redor pegando suas coisas Mackin veio da margem do lago Gorgoth precipitando-se atrás dele não toquem a profetista das leucrotas ele me repreendeu com escárnio eu podia ver o alívio escondido em seus olhos vou manter isso em mente eu disse Gorgoth parou olhou-me com raiva e continuou guiando o caminho segurando uma tocha do tamanho de uma árvore pequena sabíamos num ângulo inclinado o túnel subíamos no ângulo inclinado o túnel encoberto de poeira que tinha gosto de amêndoas amargas andamos por menos de cem metros antes de o caminho se alargar numa enorme geleira atravessada por trincheiras de pedras de propósito obscuro com muitos metros de largura e tão profundas quanto um homem tem de altura no centro da galeria um cercado de madeira abraçava a parede os internos amarrados duas crianças amontoadas no meio da gaiola sem cobertura duas leucrotas Gorgoth escancarou a porta fora nenhuma das duas crianças havia ultrapassado sete primaveras se primaveras fossem uma conta apropriada para os negros salões dos leucrotas saíram nus dois garotos magricelos aparentemente irmãos o mais jovem talvez tivesse cinco anos de todas as leucrotas que eu vira eles pareciam as menos monstruosas um pontilhado preto e vermelho marcava suas peles coloridas como os tigres dos hindus farpas escuras de chifre se projetavam em seus cotovelos espelhadas nas garras de seus dedos o mais velho dos dois me espiou seus olhos absolutamente negros sem esclera íris ou pupila não queremos suas crianças disse Mack ele pôs a mão no bolso e jogou um pedaço de carne seca para os irmãos pode devolver o pedaço de carne deslizou até parar aos pés da criança mais velha ela mantinha os olhos em gorgot o menor observou a carne seca atentamente mas não se mexeu sua pele era tão esticada sobre os ossos que eu conseguia contar cada costela eles são dois necromantes não desperdice sua comida com eles o ronco de gorgot saiu tão baixo que chegava a doer um sacrifício o nubano perguntou eles já estão mortos gorgot disse a força das leucrotas não está dentro deles para mim eles parecem saudáveis o suficiente disse se mandarem uma refeição ou duas para dentro tem certeza de que não é inveja porque eles não são tão feios como vocês eu não me importava muito com o que gorgot faria com os tampinhos mas eu tinha prazer em insultá-lo gorgot curvou suas mãos e seis nós dos dedos gigantes pularam como toras ao fogo comam os dois meninos caíram sobre a comida de meckin rosnando como cães nós leucrotas somos puras de nascença ganhamos nossos dons à medida que crescemos é uma transformação lenta ele gesticulou para os garotos que lambiam os últimos fragmentos da carne seca em cima da pedra esses dois passaram por mudanças de uma leucrota com o dobro da idade deles os dons virão mais rápido agora mais rápido e mais fortes ninguém consegue suportar tamanhas mudanças eu já vi isso antes muitos dons fazem um homem se revirar de dentro para fora algo naqueles olhos de gato me diziam que ele falava a verdade que sim ele já havia visto aquilo antes melhor que eles sirvam de pagamento para manter os necromantes fora de nossas cavernas melhor que os mortos vivos levem esses dois e não procurem por vítimas que possam sobreviver eles terão uma morte rápida e uma paz duradoura se você diz então eu acredito dei de ombros vamos andando desejo muito encontrar esses necromantes que você falou seguimos gorgoth através da galeria os irmãos corriam ao nosso redor e viu Nubana entregar sorrateiramente para eles alguns damascos secos que estavam escondidos em sua túnica de lã então qual o seu plano Mekin aproximou-se silenciosamente falando baixo humm eu vi a criança mais nova saltar para longe da bota certeira do mentiroso esses necromantes qual é o seu plano Mekin manteve o sussurro eu não tinha um plano mas esse era apenas mais um obstáculo a superar houve um tempo em que os mortos permaneciam mortos eu disse eu li sobre isso na biblioteca de meu pai por muito tempo os mortos andavam apenas nas histórias até Platão mantinha os mortos a uma distância bem confortável além do rio Estige e é o que você ganha por perder tanto tempo lendo disse Mekin eu me lembro da estrada no pântano aqueles fantasmas não leram os mesmos livros que você Nubano chamei Nubano venha dizer a Sir Mekin porque os mortos não descansam mais em paz ele se juntou a nós a balestra sobre um ombro óleo de cravos no ar ao seu redor os homens sábios de Nuba dizem que a porta está entreaberta ele fez uma pausa e correu sua língua demasiadamente rosada sobre seus dentes demasiadamente brancos há uma porta para a morte um véu entre os mundos que atravessamos ao morrer mas no dia dos mil sóis tantas pessoas tiveram que atravessar de uma só vez que elas quebraram a porta os véus ficaram muito finos basta um sopro e a promessa certa e você pode chamar os mortos de volta aí está sua explicação Mekin eu disse Mekin franziu o rosto depois esfregou os lábios e o plano ha eu disse o plano Mekin sabia ser irritantemente persistente o mesmo de sempre nós simplesmente vamos matando até que eles fiquem no chão você podia confiar no irmão algazarra ele conseguia fazer disparos longos usando um arco pequeno ao sair de um duelo de facas sua camisa sempre estaria manchada com o sangue de outro você podia confiar nele para mentir trapacear roubar e para cobrir sua retaguarda mas não podia confiar nos seus olhos seus olhos eram muito gentis e você não podia confiar neles pasta 29 capítulo 29 os construtores pareciam ter uma aversão às escadas Gorgoth nos guiou para cima da montanha por caminhos tortuosos talhados dentro das paredes de fossos verticais infinitos talvez os construtores tivessem asas ou talvez como sabe os hindus eles conseguissem levitar usando a força de vontade em todo caso os homens que vieram depois deles usaram picaretas para mastigar uma escada nas pedras das paredes do fosso talhando degraus estreitos e grosseiros subimos com cuidado os braços junto aos corpos em fila todos com medo de cair por um esbarrão inadvertido de ombros se as profundezas se as profundezas estivessem acesas eu não duvido que alguns dos irmãos precisariam usar a ponta de suas espadas para ajudá-los mas a escuridão esconde todos os pecados e nós nos enganávamos imaginando um chão invisível de seis metros abaixo é estranho quanto mais profundo é um buraco mais forte ele atrai um homem a fascinação que existe na borda que lampeja no ponto mais estreito também se encontra no fundo do precipício senti essa força me puxando a todo momento durante a subida fisicamente Gorgoth parecia ser o menos apto para tamanha escalada mas ele sabia o que estava fazendo as duas crianças leucrotas dançavam na minha frente saltando degraus com o tamanho desprezo que eu tinha vontade de atirá-las no vazio por que eles não fogem perguntei para Gorgoth à minha frente ele não respondeu imagino que o desdém dos meninos pela queda estivesse ligado ao destino que os aguardava caso eles chegassem a salvo no topo você está levando os dois para a morte por que eles seguem você disse encarando a larga extensão de suas costas pergunte para eles a voz de Gorgoth retumbou dentro do fosso como um trovão distante agarrei o menino mais velho pelo pescoço e o segurei sobre o vão ele quase não pesava e eu precisava de um descanso podia sentir o desnível dos degraus queimando os músculos das minhas pernas qual é o seu nome monstrinho? perguntei ele olhou para mim com os olhos que pareciam ser mais largos e mais escuros do que a queda à minha direita nome? sem nome ele disse com uma voz fina e meiga isso não está certo eu vou pôr um nome em você eu disse sou um príncipe tenho o direito de fazer coisas assim você será Gorg e seu irmão pode ser Magog eu espiei quente o rubro que estava atrás de mim bufando sem o menor traço de compreensão no seu rosto de camponês Gorg Magog my God onde está um padre quando preciso que alguém entenda uma piada bíblica eu disse nunca pensei que ia sentir falta do padre Gomst voltei para o jovem Gorg por que está tão feliz? sabe o velho gorgotinho ali está levando você para ser devorado pelos monstros fazer o que? disse Gorg bem calmo é a lei se ele estava desconfortável em ser agarrado pelo pescoço não demonstrava e quanto ao pequeno Magog eu assinei para seu irmão de cócoras num degrau acima de nós ele também vai lutar? sorri com uma imagem desses dois lutando com magos mortos e o protegerei disse Gorg e começou a se contorcer em minhas mãos tão rápido e forte que tive que largar ou eu acabaria caindo no fosso junto com ele Gorg galopou para ficar ao lado do irmão e pôs sua mão sobre o ombro dele eles me observavam com aqueles olhos pretos mais silenciosos do que camundongos a gente pode se divertir com eles quente disse às minhas costas aposto que o menorzinho dura mais tempo gritou o Rick e soltou uma gargalhada como se tivesse dito algo engraçado por pouco não escorregou e isso fez com que ele parasse de uma vez de gargalhar se você quer vencer esse jogo Gorg deixe o pequeno Magog se virar sozinho enquanto falava um frio arrepiou os meus cabelos da nuca mostre para mim que você tem força para se virar sozinho e talvez eu encontre alguma outra coisa que esses necromantes queiram mais do que a sua alma esmirrada Gorg voltou a subir e os irmãos o seguiram em silêncio andei esfregando as cicatrizes dos meus antebraços onde os espinhos da roseira brava começavam a me incomodar novamente contei mil degraus e só começaram por tédio e assim perdi os primeiros dez minutos da subida minhas pernas viraram gelatina minha armadura pesava como se fosse feita de placas e três centímetros de chumbo e meus pés pisavam em falso tentando acertar a escada o irmão Gaines convenceu Gorgoth a fazer uma pausa para descanso ao tropeçar no vazio gritando por uns bons dez segundos antes que o chão invisível o convencesse a calar a boca tantos degraus para que a gente chegue até a grande escada cuspi um catarro nojento em homenagem ao saudoso irmão Gaines Mackin abriu um sorriso e esfregou seus cachos suados da frente dos olhos talvez os necromantes venham nos carregar vamos precisar de um novo cozinheiro quente o rubro cuspiu por Gaines ninguém pode ser pior do que o Gaines ninguém pode ser pior do que o Gaines Burlow o gordo mexeu os lábios o resto dele sucumbiu sem vida abraçando a parede achei aquilo um elogio fúnebre muito insignificante visto que Burlow parecia usufruir mais dos esforços culinários de Gaines do que todos os demais juntos Rick seria pior eu disse eu imagino preparando uma refeição com a mesma abordagem com que põe fogo em uma aldeia Gaines era bacana ele entalhou uma flauta de osso para mim uma vez quando eu me juntei aos irmãos na estrada nós homenageávamos nossos mortos com blasfêmias e piadas se não gostássemos de Gaines ninguém teria comentado nada eu me senti um pouco estúpido por deixar Gorgoth nos guiar num ritmo tão intenso mantive o sabor amargo comigo e me sentei guardando um pouco para o caso de os necromantes tentarem testar nossos ânimos chegamos ao topo da escadaria sem perder mais nenhum irmão Gorgoth nos fez atravessar uma série de salões com muitos pilares câmaras de eco vazias com o pé direito tão baixo que Rick conseguiu alcançar os tetos rampas largas e curvas nos levavam de um salão ao próximo cada um igual ao anterior empoeirado e vazio o cheiro nos envolveu sorrateiramente de modo tão lento que não saberia dizer quando me dei conta da sua presença o fedor da morte tem vários aromas mas eu gosto de pensar que reconheço o ceifador e seus disfarces a poeira ficava mais grossa à medida que avançávamos três centímetros em alguns lugares ossos ocasionais apareciam de tempos em tempos depois mais ossos um crânio depois três no lugar em que a pedra dos construtores rachara e a água vazava a poeira virou uma lama cinzenta que fluía em deltas em miniatura puxei o crânio de um desses pântanos ele se soltou com um barulho pegajoso e a lama caiu de suas órbitas com um melado cadê seus amigos necromantes Gorgoth perguntei vamos até a grande escada eles nos encontrarão ele disse eles encontraram vocês ela contornou o pilar mais perto de mim uma mulher vinda das madrugadas de minha imaginação movia seu corpo sobre a pedra áspera como se essa fosse a mais pura seda sua voz invadia meus ouvidos como veludo escuro e espesso nenhuma espada deixou sua bainha o nubano ergueu sua balestra e puxou a alavanca do gatilho inchando o músculo pesado de seu braço numa bola negra a necromante ignorou ela deixou o pilar com a relutância de uma amante e se virou para me encarar ouvi Mackin respirando com dificuldade ao meu lado a mulher era um misto de força e flexibilidade com a suculência que jovens príncipes rabiscam nas margens de seus cadernos vestia apenas tintas e faixas com padrões cinza e preto que se entrelaçam sobre ela como os nós dos celtas quando você encontrar cor bem-vinda milady eu fiz uma reverência apenas corra gorgoat você nos trouxe convidados e também oferendas sua risada deixou minha virilha formigando apenas corra nada mais ela me ofereceu a mão por um momento hesitei e você há de ser seus olhos que haviam retido apenas o reflexo do fogo agora roubavam o verde de um salão do trono distante que eu guardava na memória príncipe honor jorge ancrat eu segurei sua mão fria e pesada e a beijei ao seu dispor e eu estava um fogo negro corria em minhas veias ela sorriu e eu senti o mesmo sorriso se abrir em meu rosto ela deu um passo para a frente minha pele cantava de arrepio eu aspirei seu perfume um odor de velhas tumbas misturado ao paladar de sangue quente o pequenino primeiro gorgot ela disse sem tirar seus olhos dos meus vi de canto de olho gorgot pegar gog com a grandiosidade de sua mão o ar ficou gelado de uma hora para outra ouvi o som de pedra moendo pedra meus dentes batiam o salão em si parecia exalar um suspiro e com ele névoas rodopiavam entre nós espectros que encontravam um corpo momentâneo em redemoinhos pálidos senti meu dedo congelar com a sujeira que havia dentro do crânio que eu segurava o ruído de raspagem cessou quando os ossos acharam seus parceiros primeiro um esqueleto se ergueu num balé complexo de interarticulação depois mais outro as névoas juntavam cada osso numa imitação fantasmagórica de carne eu vi gog explodir em um ataque e se contorcer dentro do implacável punho de gorgot o pequeno magog permaneceu parado enquanto o primeiro esqueleto avançou em sua direção gog fora longe demais com sua raiva para exigir que o libertassem o rugido que saiu de dentro dele era cômico muito agudo e repleto de fúria a necromante passou seu braço em volta de mim não sei dizer o que senti simplesmente nos viramos para ver magog lutar o menino leucrota batia na altura do joelho do esqueleto não mais do que isso ele viu uma oportunidade ou pensou ter visto e se atirou à frente não se pode esperar muito de uma criança de cinco anos o morto vivo o agarrou com seus dedos finos e o atirou sem perdão contra uma coluna magog atingiu em cheio e a deixou ensanguentada mas não chorou ele lutou para se levantar enquanto o segundo esqueleto andava até ele uma tira de pele bonita de criança pendia da carne vermelha de seu ombro olhei para o outro lado mesmo com a suave pressão de chela sobre mim a luta tinha um gosto amargo de uma maneira que eu não entendia meus olhos encontraram gog ainda lutando nos pulsos de gorgot as duas mãos de gorgot estavam sobre a criança agora ainda que eu mesmo duvidasse ser capaz de me livrar de uma só delas eu não imaginava que uma força daquelas poderia existir numa coisa tão pequena o esqueleto segurava magog com uma das mãos dois dedos ossudos da outra mão se aproximavam dos olhos do menino parecia que uma tempestade se formava ainda que talvez se formasse apenas dentro de mim uma tempestade açoitando uma noite sem luar e iluminando o mundo em talhos de relâmpagos a voz da criança uivava dentro de minha cabeça e não ia embora por mais que eu amaldiçoasse em silêncio cada um de meus músculos lutava para se mover e nenhum deles conseguia mais do que se contorcer espinhos me prendiam ali alinhado nos braços da necromante eu assistia aos dedos esqueléticos mergulharem nas poças negras dos olhos de leucrota quando a mão explodiu eu fiquei tão surpreso quanto todos os outros flechas enormes fazem isso o nubano voltou seu rosto para mim longe da mira de sua balestra eu vi o branco crescente do seu sorriso e meus membros se libertaram ergui meu braço com força o crânio em minha mão acertou o rosto da necromante com o mais delicioso estrondo quem quer que tenha feito o nubano há de tê-lo criado a partir de uma rocha nunca vi homem mais sólido não era de muitas palavras poucos entre os irmãos buscavam seus conselhos os homens da estrada não valorizavam a consciência e ainda que ele nunca julgasse o nubano carregava o julgamento com ele quem quer que tenha feito o nubano há de tê-lo criado a partir de uma rocha nunca vi um homem mais sólido não era de muitas palavras poucos entre os irmãos buscavam seus conselhos os homens da estrada não valorizavam a consciência e ainda que ele nunca julgasse o nubano carregava o julgamento com ele pasta 30 capítulo 30 deixei a bainha vazia e segui o arco desenhado pela lâmina da minha família para encarar a necromante é uma daquelas espadas que dizem conseguem fazer o vento sangrar apropriadamente o fio encontrou apenas o ar que chiou como se fosse cortado a necromante caiu para trás ajo demais para que o alcançasse o crânio a pegou de surpresa mas eu duvido que acertaria de novo assim tão fácil acho que o crânio a acertou entre os olhos pois é ali que o estrago foi feito não era sangue mas uma mancha escura e a pele retorcida como se uma centena de vermes zigzaz seassem um sobre os outros a maior parte dos irmãos ainda permanecia sob o mesmo encanto que me mobilizar o nubano se preparava para carregar mais uma flecha em sua balestra Mekin começou a desembanhar a sua espada Gorgoth soltou Gorgoth a necromante respirou fundo como uma lima raspando um pedaço de ferro arranhando sua garganta isso ela disse foi um erro sinto muito mantive minha voz animada e me joguei sobre ela ela escorregou para trás da coluna deixando-me sozinho para desviar da estrutura de pedra Gorgoth se arremessou sobre Magog e livrou seu irmão caçula das garras do esqueleto de relance vi marcas pálidas de dedos no pescoço do garoto contornei a coluna com certa precaução apenas para descobrir que a necromante havia deslizado para outro pilar uns cinco metros adiante sou muito criterioso a respeito de quem me permito lançar feitiços contra mim disse revirando-me e acertando um belo chute em Rick um alvo difícil de errar acorde Rick atrás deles Rick reclamou soltando um uivo sem palavras algo entre uma morsa ansiosa e um urso que despertara contra a vontade da sua hibernação bem na sua frente os dois esqueletos se abaixaram para alcançar os irmãos Leocrotas que continuavam emaranhando seus braços e pernas no chão empoeirado Rick cresceu sob ambos os mortos vivos e agarrou um crânio em cada mão ele jogou um contra o outro num estrondo que os reduziu a fragmentos rugindo de forma ininteligível ele sacudiu as mãos frio Rick já conseguia articular as palavras frio pra cacete eu me virei para a necromante com palavras sagazes bem na ponta da língua os insultos morreram ali mesmo seu rosto se contorcia por inteiro a carne de seus membros havia encolhido pulsando esporadicamente o corpo que seduzia meus olhos agora mantinha todo o encanto de um cadáver vítima de inanição ela me encurralou com seu olhar negro que brilhava em decomposição gargalhou e seus risos saíam como o som de trapos molhados sacudindo ao vento os irmãos estavam comigo de novo Gorgoth mantinha-se imóvel as pequenas leucrotas rastejavam juntas nas sombras nós somos muitos e você é uma só milady uma coisa feia como o diabo então é melhor que se afaste e nos deixe passar eu disse de qualquer forma não esperava que ela me atendesse mas perguntar não custa nada como dizem sua carne cheia de verme se abriu num sorriso tão grande que pude ver sua mandíbula bem no local em que a pele deveria cobrí-la por um segundo seu rosto se contraiu e pudemos enxergar Gaines nele berrando enquanto caía os mortos são muitos criança ela disse eu deixarei você passar para o reino deles a temperatura caiu e continuou caindo como se não houvesse nada que a fizesse parar a temperatura foi do desconforto à dor chegando ao totalmente intolerável em questão de segundos e o barulho o ranger terrível dos esqueletos se montando com ossos soltos envoltos numa névoa fantasma que levitava à nossa volta um som que faria você desejar arrancar seus dentes a tocha na mão de Mackin desistiu da sua luta contra o frio e se dissipou a névoa escondia tudo menos nossos vizinhos mais próximos os esqueletos vieram até nós devagar como num sonho se não fosse o fogo da tocha de Gorgoth estaríamos na completa escuridão balancei minha espada ao primeiro ataque o punho da espada congelava em minha mão mas eu não estava inclinado a deixá-lo cair por nada eu precisava do exercício para me aquecer o esqueleto se desintegrou numa chuva de fragmentos de ossos eu não tinha tempo para festejar antes que o próximo saísse de dentro do nevoeiro nós entramos na briga e o tempo nos abandonou aguentávamos num limbo congelante onde apenas o estilhaçar de ossos e o subir e descer das espadas significavam alguma coisa toda vez que eu cortava a carne fantasmagórica parecia que o frio se entranhava um pouco mais fundo em mim a espada cada vez mais pesada parecia então feita de chumbo vi Rodat morrer um esqueleto o pegou com a guarda baixa dedos esqueléticos encontraram os dois lados de sua cabeça e um clarão se espalhou deles a carne viva morria onde havia sido tocada pela carne fantasma Rodat era ardiloso e como mas senti prazer em cortar ao meio a funesta criatura que o matara atrás de mim alguém gritou parecia o irmão Job não seria bom acordar com um grito daqueles Mackin abriu o caminho e ficou ao meu lado o peitoral de sua armadura congelado seus lábios azuis eles não param de chegar eu ouvi o rugido atrás de nós a névoa parecia engolir o som mas o rugido atravessou a barreira Rick tive que gritar para que me escutasse Gogat você tem que vê-lo lutar ele é um monstro Mackin gritou tive que rir eles não paravam de chegar mais e mais fileira atrás de fileira saindo da escuridão alguém morreu ao meu lado não sabia dizer quem foi nós já devíamos ter esmagado uns duzentos malditos daqueles e eles ainda não paravam de chegar minha espada ficou presa entre as costelas de um esqueleto que eu acertara meu golpe não foi forte o suficiente Mackin arrebentou a nuca dele com um corte preciso obrigado a palavra saiu fraca de lábios dormentes não vou morrer aqui repetiu o pensamento em minha mente cada vez com menos convicção não vou morrer aqui estava frio demais para pensar não vou morrer aqui mexa-se e corte esses braços os bastardos nem sequer vão sentir alguma coisa mas a vadia sentiu quando eu quebrei seu rosto a vadia quando tiver em dúvida deixe o ódio dominá-lo normalmente eu rejeitaria esse conselho ele faz um homem ser previsível mas ali naquele salão miserável de ossos era tolice se preocupar o ódio era tudo que eu tinha para me aquecer cortei o esqueleto e segui adiante jorge ouvi o grito assustado de Mackin atrás de mim então a escuridão encobriu minha vista e a névoa lançou um grosso cobertor sobre os ruídos da batalha é estava escuro ali tão escuro que você nem se lembrava de como eram as cores balancei minha espada algumas vezes quebrei alguns ossos cavei o ar por um tempinho então acertei uma coluna que arrancou a maldita arma de minha mão congelada freneticamente cacei minha espada com mãos dormentes demais para encontrar meu próprio rosto gradualmente percebi que estava livre dos esqueletos nenhum dedo esquelético me procurava na escuridão sem espada e sem direção tropecei avadia ela devia estar por perto certamente esperando para aprisionar nossas almas assim que morrêssemos esperando para se alimentar estaquei e me mantive tão quieto quanto minha tremedeira permitia a necromante tinha levantado o véu exatamente como o Nubano havia dito ela levantar o véu entre os mundos e os mortos estavam atravessando para o nosso lado se eu a interrompesse eles iriam parar escutei escutei profundamente um silêncio como um veludo na escuridão mantive a calma esticando-me para encontrá-la firme e focado cravos meus lábios formaram a palavra encrespei meu nariz óleo de cravos a essência me atraía mais sutil impossível só que com nada mais para combater apoderou-se de mim deixei que me carregasse para a frente oscilando contorcendo procurando a fonte minhas mãos encontraram um portal estreito e entrei numa câmara iluminada por faíscas de uma tocha caída entendi a essência a arma do nubano estava a dois palmos da tocha jogada de qualquer maneira o cabo esticado mas a flecha jazia sobre as pedras ele havia se separado dos irmãos para caçá-la saiu na minha frente na perseguição necromante eu disse ela estava na boca de um dos fossos dos construtores a escuridão absoluta preenchia os fundos da câmara atrás dela e a luz fraca não conseguia sondar as suas profundezas ela mantinha o nubano à sua frente segurando a cabeça dele para um lado enquanto mordia o pescoço retezado do negro eu podia ver a tensão em seus braços largos mas seus dedos se curvavam inúteis e sua espada estava caída aos seus pés o punho projetado sobre o espaço além da borda do fosso o necromante levantou seu rosto de trás da nuca do nubano sangue pingava de seus dentes a energia que ela capturava foi o suficiente para restaurar sua aparência o sangue escorria sobre lábios carnudos e um pescoço perfeito você mandou um alimento fresco atrás de mim príncipe jorge ela disse temperado com especiarias pagãs eu lhe agradeço fiquei de joelhos e peguei a arma do nubano o peso da balestra sempre me surpreendia carreguei a flecha no lugar certo ela se moveu para usá-lo como um escudo seus calcanhares sobre o fosso você está com frio meu príncipe ela disse a música repentina de sua voz me pegou desprevenido ela era profunda saborosa com certa complexidade eu poderia aquecê-lo meu corpo cansado se arrepiou com aquela melodia obscura precisei me lembrar do rosto de Gaines se contorcendo sobre sua carne tomada de vermes para resistir ao seu chamado erguei a balestra não conseguia segurá-la por muito tempo é um frio mortal que existe dentro de você sua voz se transformou num silvo furioso um frio que vai matar você ela sorriu para mim por cima dos ombros do Nubano aproveitando-se de seu desamparo você está tremendo Jorque abaixa essa arma você provavelmente não conseguiria acertar nem seu amigo daí quanto mais me acertar a ideia era tão tentadora abaixar a arma ele não é meu amigo eu disse ela sacudiu a cabeça ele morreria por você posso sentir isso no sangue dele você está jogando o jogo errado comigo coisa morta franzi o rosto e mirei o tremor em meus braços fazia o alvo saltar um pouco mais e a flecha teria saído do lugar ela riu da minha cara posso ver os laços que unem os vivos você só tem dois amigos príncipe Jorque você está tão ligado a este homem de sangue doce quanto um filho está ligado ao pai sacrifício ela pôs os dedos sobre os buracos vermelhos do pescoço do Nubano deixe-me ficar com os outros deixe-me ficar com o sumo vital de cada um deles e você e ele vocês dois podem ficar comigo você pode me ajudar a subjugar as leucrotas há várias tribos algumas delas bem turbulentas existem outros necromantes contra os quais um aliado vivo um tão esperto quanto você poderia ser bem útil jogue o jogo ela sorriu e um fogo escuro se acendeu dentro de mim novamente gosto de você príncipe nós podemos reinar sob a montanha juntos sexo pingava de suas palavras não aquela brincadeira em soça dos lençóis em que Celi se rendeu mas algo potente inédito e ardente ela me oferecia um empate vida poder e comando mas a seu serviço jogue para ganhar os olhos do Nubano minavam os meus pela primeira vez na vida consegui decifrar o que estava escrito neles eu poderia aceitar qualquer coisa poderia aceitar ódio ou medo ou súplica mas ele me perdoou chum a flecha atingiu o Nubano bem no peito fez um furo através de ambos e jogou além da borda nenhum dos dois gritou e levou uma eternidade até que eles atingissem o fundo a maioria dos homens tem pelo menos uma característica redentora encontrar uma para o irmão Rick requer certa boa vontade por acaso ser grande é uma característica redentora pasta 31 capítulo 31 voltei e encontrei meus irmãos cuidando de suas feridas entre os montes de ossos quebrados Rodot Job Elsie Frank estavam jogados longe do grupo a morte transformara em leprosos até os homens mais populares não perdi tempo com eles qualquer possível objeto de valor já teria sido embolsado achei que você ia nos deixar irmão Jorge quente o rubro soltou um olhar de relance sobre as sobrancelhas franzidas e voltou a sua tarefa com a pedra de amolar e a espada o jeito com que ele disse irmão tinha um tom de reprovação um tom no mínimo talvez uma sinfonia completa nada de príncipe para os fugitivos Mackin me observava com uma especulação sombria estatelado no chão cansado demais para se escorar numa coluna Rick se apoiava sobre seus pés ele se aproximou de mim devagar pulindo um anel na almofada de couro do peitoral da sua armadura reconheci aquela bonita peça de metal amarelo era o anel da sorte de Rodot achei que você iria nos deixar irmão Jorge disse ele se inclinou sobre mim abrindo suas largas asas alguns como o mentiroso não aparentam ser muita coisa e é uma surpresa para muitos quando descobrem que estão lidando com o tremendo filho da mãe Rick nunca surpreendeu ninguém dessa maneira o perigo a brutalidade pura seu amor pela dor das outras pessoas bem a mãe da Tureza deixou tudo isso às claras nele só para nos alertar o nubano morreu ignorei Rick e olhei para Mackin puxei das minhas costas a balécia do nubano e a mostrei não havia dúvidas depois daquilo o homem estava morto boa disse Rick quem mandou fugir bem feito nunca foi com a cara daquele frangote covarde acertei o Rick mais forte que podia na garganta não tomo decisões conscientes se fizesse a menor das reflexões eu teria evitado o golpe posso ter me saído bem contra ele numa espada mas jamais com as mãos nuas ainda que mãos nuas não seja bem o caso calçava minhas manoplas com rebites de ferro 1 metro e 83 aos 14 anos magro mas com a musculatura definida de tanto empunhar a espada e carregar a minha armadura também sei como dar um soco coloquei todo o meu peso no golpe e cada grama de minha força rebites de ferro trituraram o pescoço de touro do Rick posso não ter usado a cabeça mas que bom que uma parte de mim ainda não tinha abandonado totalmente a razão tivesse eu acertado o rosto obtuso de Rick meu pulso provavelmente estaria quebrado e ele só teria sentido cócegas ele soltou uma espécie de grunhido e ficou ali parado levemente desnorteado suponho que levava algum tempo para se acostumar com a ideia de que eu acabara de cometer suicídio em grande estilo em algum lugar no fundo da minha cabeça percebi que havia cometido um erro enorme mas o resto do meu corpo não parecia se importar algo que a fúria cega e o puro prazer de usar Rick como um saco de pancadas figuravam em igual medida já que me deram a liberdade para um segundo golpe eu dei dois um joelho revestido de ferro direcionado com precisão na virilha consegue interromper por um momento até mesmo um maníaco de dois metros e dez com o dobro do seu peso Rick se dobrou gentilmente e levei meus dois punhos sincronizados até a sua nuca estudei as artes marciais do nipom com o tutor Landiste ele trouxe um livro sobre o assunto do extremo oriente páginas e páginas de papel de arroz contendo posições de luta movimentos de cata e diagramas anatômicos mostrando os pontos de pressão estou certo que atingi os dois pontos de atordoamento da nuca de Rick e eu os acertei com tudo a culpa era dele por ser tão estúpido para saber como os pontos funcionavam Rick balançou na minha frente uma sorte porque se ele me agarrasse torceria meu pescoço na hora seu bracelete acertou minha caixa toráxica acho que se não estivesse de peitoral todas as minhas costelas estariam quebradas e não apenas duas a força tirou meus pés do chão e me lançou no meio dos ossos eu me apoiei em uma das colunas com um tilintar doloroso poderia ter desembanhado a espada essa seria a única decisão sensata contra todas as regras não escritas é claro comecei a luta com um soco e com um soco a luta deveria terminar mas quando você tem que decidir entre perder o respeito dos irmãos ou literalmente perder a vida nas mãos de Rick bem a escolha não é tão difícil assim eu me levantei vem cá seu gordo maldito as palavras emergiam sem pedir licença a raiva falava por mim a raiva por ter perdido o controle que agora era mais forte do que a raiva que senti quando ele chamou o nubano de covarde o nubano não precisava que Rick fosse surrado como prova de sua coragem raiva por estar com raiva aí está um verme que vai comer sua própria cauda sem dúvida eu deveria usar um oroboro como brasão da família Rick me apressou com aquele uivo sem palavras ele alcançara um limite justo poucas portas de castelo conseguiriam parar o pequeno Rick naquela velocidade uma cena ameaçadora a não ser para quem sabe que ele não consegue fazer curvas tirei o corpo fora rápido e certeiro amaldiçoando minhas costelas Rick acertou uma coluna e quicou de volta a seu favor vários pedacinhos de pedra também caíram peguei um fêmur robusto e com ele acertei bem perto da cabeça de Rick que tentava se levantar o osso quase rachou em dois então terminei o trabalho rachando-o enfim e acabei ficando com dois porretes nas mãos a coisa mais deprimente em lutar com Rick tinha que ser o fato de ele nunca permanecer caído ele veio para cima de mim um tanto zonzo mas rosnando ameaças concretas e levando cada uma delas muito a sério vou fazer você engolir seus olhos garoto ele cuspiu um dente dei um passo para trás e o acertei no rosto com o mais longo dos meus dois porretes ele cuspiu outro dente tive que rir a raiva saíra de mim e eu me sentia bem aí Rick se inclinou atrás de mim e eu mantive a distância desferindo bons golpes sempre que possível a coisa mais parecida em que eu conseguia pensar era nas arenas de combate de ursos golpes rosnados tinidos uivos eu ria feito criança o que não era uma boa ideia um deslize e ele realmente me pegaria se apenas uma de suas patas me alcançasse bem eu estaria engolindo meus próprios olhos ele fazia dessas coisas os irmãos começaram a fazer apostas e aplaudir o duelo vou arrancar suas tripas Rick parecia ter um estoque infinito de ameaças infelizmente ele parecia ter um estoque infinito de energia também e meus dias de dançarino estavam chegando ao fim meus passos estavam ficando um pouco desajeitados vou quebrar todos os ossos desse seu rostinho bonito Jorge nosso círculo nos levou de volta ao local em que eu desferi meu primeiro golpe vou arrancar seus bracinhos ele parecia uma visão do mal com todo aquele sangue escorrendo de seu queixo vislumbrei minha oportunidade corri para cima dele surpreendendo e uma vez mais a longo prazo aquela luta pareceria mais como uma competição de empurrões tão desigual quanto Rick versus a coluna mas ele deu um passo um passo que me entregaria tudo o que eu estava esperando ele acertou as pernas de Mackin tropeçou e caiu de costas para o chão catei a balestra do nubano e antes que Rick pudesse se levantar eu estava sobre ele mantive a ponta da arma um falcão de ferro pesado suspenso bem em cima do seu rosto o que vai fazer pequeno Rick perguntei acho que consigo esmigalhar seu crânio como um ovo antes que você ponha suas mãos sobre mim devemos pagar para ver ou você quer retirar o que disse ele me deu um olhar inexpressivo sobre o nubano eu disse Rick tinha esquecido de verdade o que havia dito hein a dúvida franzia seu rosto ele tentou focar na balestra retiro o que disse Jesus amado eu cedi exausto coberto de suor os irmãos surgiram a nossa volta reanimados pagaram suas apostas e relembraram o momento em que Rick partiu contra a coluna anotei mentalmente quem apostou em mim Burlow mentiroso Grumlow Kent homens mais velhos que não me viam como uma criança Mackin chegou ao cúmulo de se levantar do chão e me dar um tapinha nas costas você e o nubano vocês acabaram com ela fiz que sim espero que ela tenha ido para o inferno aos gritos disse Mackin ela sofreu bastante eu disse uma mentira fácil o nubano Mackin precisou caçar as palavras ele era melhor do que nós não precisei caçar era Gorgoth não se mexer enquanto eu lutava com Rick sentou-se sobre a pedra gelada de pernas cruzadas por todos os cantos a carne fantasmagórica de dedos esqueléticos tinha marcado seu esconderijo com pontos cegos pequenas impressões digitais brancas onde a carne havia morrido ele não se mexia mas me observava com seus olhos felinos a uns quatro metros de Gorgoth eu distinguia um pequeno amontoado escuro Gog e Magog agarravam um ao outro uma boa luta meu rapaz falei com Gog você cumpriu o que prometeu Gog levantou o rosto a cabeça de Magog caiu para trás rolando sobre um pescoço sulcado por duas linhas brancas sobre suas listras tigradas quando vi estava de joelhos ao lado deles Gog rosnou quando eu toquei em seu irmão mas ele não me parou Magog era tão leve em meu colo uma mistura curiosa de inanição com doçura infantil seu irmão eu disse por um bom tempo não tinha nada mais o que dizer como se minha garganta impedisse o trânsito de todas as minhas palavras tão pequeno lembro-me dele galopando a escadaria sem fim e então tive que pressionar minhas costelas quebradas para fazer com que a dor aumentasse e não deixasse espaço para estupidez deitei a criança morta e me levantei você lutou por ele Gog uma burrice mas talvez você encontre conforto nisso talvez sua repreensão não acompanhasse até o fim de seus dias temos uma nova mascote anunciei aos irmãos Gog agora faz parte do nosso bando alegre Gorgoth voltou à vida após me ouvir falar os necromantes dei um passo antes de ele ficar em pé o rosto de ferro da arma do nubano a menos de um palmo da sua testa saliente o que vai ser Gorgoth perguntei ele sentou-se de volta ao chão virei para o outro lado vamos queimar os mortos não querem que voltem para dar um alô queimar com o que quente o rubro queria saber ossos não queimam direito Gorgoth Elbon escarrou uma porção de catarro na coluna mais próxima para demonstrar seu ponto faremos uma fogueira de ossos mesmo assim eu disse vi um vazamento de betume quando estava voltando para cá levamos os ossos até onde a coisa preta fedia e vazava lentamente de uma rachadura na pedra do construtor e besuntamos um a um fizemos um monte para Rodat e os demais e uma pequena pira para Leocrota Elbon preparou a pira como aquelas que são designadas para os reis nas terras teutônicas acendi o fogo com a tocha de Mekin boa noite companheiros eu disse vocês não passam de ladrões a escória das estradas digam ao diabo que eu o mandei tomar conta de vocês passei a tocha para Gorg acenda você não vai querer os necromantes brincando com os ossos dele um calor saiu do garoto como se um fogo que ele guardasse dentro de si finalmente acordasse um pouquinho mais de calor e ele teria acendido a pira sem usar a tocha ele atiou o fogo e nós nos afastamos da fumaça esvoaçante o betume jamais queima limpo mas eu não me arrependi graças ao véu que ele nos proporcionou Gorg me devolveu a tocha as piscinas negras de seus olhos escondiam segredos ainda mais bem guardados do que os do Nubano mas consegui enxergar alguma coisa neles certo orgulho voltamos ao caminho deixei Burlow carregar a arma do Nubano um príncipe deve usufruir de alguns privilégios afinal de contas andamos com nossas tochas de ossos e betume soltando fumaça com Gorgert na frente para encontrar o caminho ele nos mostrava quilômetro após quilômetro tediosas câmaras quadradas corredores retangulares e galerias baixas acho que quando os construtores negociaram o fogo do inferno com Lúcifer eles cederam sua imaginação como forma de pagamento a grande escada me pegou de surpresa aqui Gorgert parou num ponto onde o túnel natural cortava a passagem por baixo a grande escada provou ser menos grandiosa do que eu imaginava não chegava a 10 metros de largura e tinha uma entrada apertada pelo menos era natural meus olhos imploraram por uma linha curvada e agora eles podiam descansar alguma corrente antiga havia cavado um caminho por baixo de uma falha descendo em saltos rumo às profundezas as águas a muito reduzidas a um fiapo pingavam numa garganta rochosa tão íngreme e tortuosa quanto alguém poderia desejar parece que temos uma bela subida à nossa frente eu disse essas escadas não são para os vivos um necromante se insinuou na abertura estreita surgindo das sombras que pendiam como teias ele poderia ser o irmão gêmeo da vadia que levou no bano pelo amor de deus desembanhei minha espada fazendo um arco para cima só no movimento sua cabeça caiu na hora deixei o impulso me levar e baixei a lâmina com toda minha força acertando o toco pulsante em seu pescoço o golpe acertou antes que ele caísse e cortou o fundo rompendo o seu externo não estou interessado gritei as palavras para seu cadáver enquanto deixava seu peso me levar para o chão assim como tantas outras coisas na vida trazer a morte é simplesmente uma questão de oportunidade cometi o erro de ceder um momento a Sheila e ela soube aproveitar Jane simplesmente deveria ter dito para atacá-la nada mais apenas atacá-la nada de correr eu tinha em mente que se minha resposta às primeiras palavras de Sheila houvessem sido um golpe de espada bem estudado eu tinha em mente que se minha resposta às primeiras palavras da Sheila houvessem sido um golpe de espada bem estudado o nubano ainda poderia estar do meu lado um giro selvagem do punho de minha espada abriu o tórax do necromante mantenho uma pequena daga em minha bota maliciosamente afiada eu a peguei enquanto os irmãos observavam em silêncio cortei fora o coração do necromante a coisa ainda pulsava em minha mão morna faltava-lhe o calor dos vivos ou o frio dos mortos quanto ao seu sangue também lhe faltava certa vitalidade quando se arranca o coração de alguém e digo por experiência própria prepare-se para ficar rubro dos pés à cabeça o sangue do necromante parecia púrpura sob a luz da tocha e quase não ultrapassou meus cotovelos se mais algum bastardo quiser desperdiçar o meu tempo com melodramas estúpidos por favor formem uma fila ordenada deixei minha voz ecoar pelos corredores o nubano uma vez me contou sobre uma tribo inuba que comia o coração e os miolos de seus inimigos eles pensavam que assim ganhariam a força e a esperteza dos adversários nunca vi o nubano fazer essas coisas mas ele não repudiava a ideia segurei o coração perto da minha boca príncipe Mackin deu um passo em minha direção essa carne é má o mal não existe Mackin eu disse existe o amor pelas coisas pelo poder conforto sexo e existe o que os homens estão dispostos a fazer para satisfazer tais desejos chutei o que restou do cadáver do necromante você acha que essas criaturas infelizes são más você acha que deveríamos sentir medo deles dei uma mordida a maior que pude carne crua é pegajosa mas o coração do necromante tinha uma consistência mais branda como um pássaro de caça preso até estar pronto para o abate o amargor do sangue lavou a minha garganta engoli tudo deixando o coração escorrer de forma lenta e desagradável acho que foi a primeira vez que Burlow me viu comer sem aqueles olhos verdes de inveja joguei o resto no chão os irmãos ficaram calados os olhos irritados pela fumaça esse é um problema com tochas de betume você precisa se manter em movimento senti algo estranho estava com a sensação que se tem quando você sabe que precisa estar em algum lugar como se tivesse prometido duelar naquela manhã ou algo do tipo mas não consegue se lembrar exatamente do que se trata senti arrepios subindo na minha coluna e meus braços como se fantasmas me arranhassem com seus dedos abri minha boca depois a fechei interrompido por um sussurro olhei ao redor os sussurros vinham de todos os cantos naquele nível enlouquecedor em que se pode escutar as palavras mas não se consegue distingui-las os irmãos começaram a olhar ao redor também nervosos você escutou? perguntei escutei o que? disse Mackin as vozes ficaram mais altas furiosas mais confusas mais altas uma multidão avançando mais altas uma leve brisa agitava o ar hora de subir cavaleiros esfreguei a boca com a mão limpando o muco púrpura com o dorso da minha manopla vamos ver se somos rápidos o suficiente peguei a cabeça do necromante no chão na expectativa de que seus olhos girassem e me encarassem acho que os comparsas do nosso inimigo sem coração estão chegando eu disse e eles vêm em banto quem não gosta de comer um homem consegue marchar sem comer por tanto tempo quanto um exército só que burlow o gordo não marchava tanto assim e levava tempo demais mastigando e alguns irmãos jogavam isso na cara dele ainda assim eu tinha mais paciência com o velho burlow do que com a maioria dos meus irmãos de estrada de todos a exceção de Mack ele era o único que gostava de ler claro que não era demais ficar de olho nele há um velho ditado na estrada nunca confie em um homem letrado pasta 32 capítulo 32 subimos a grande escada com os gritos dos fantasmas crescendo atrás de nós dizem que o medo dá asas aos homens nenhum dos irmãos voou escada acima mas do jeito que se mexiam sobre o chão escorregadio daquela garganta rochosa eles poderiam dar aulas de escalada a um lagarto eu os deixei guiar era um critério tão bom quanto qualquer outro para testar o caminho primeiro Grumlow depois o mentiroso depois o jovem sim Gog se retorcia atrás deles seguido por Gorgoth acho que o acordo das leucrotas com os necromantes havia sido quebrado de alguma forma Mekin foi o último ele podia sentir os mortos chegando percebi isso na palidez de sua pele ele mesmo parecia um morto Jorg suba aqui venha ele agarrou meu braço quando passou por mim soltei meu braço podia ver os fantasmas em ebulição no túnel atrás de nós outros caminhavam pelas paredes Jorg Mekin segurou meus ombros e me puxou para a escada ele não podia vê-los soube pelo jeito nervoso com que seus olhos varriam o local eles nunca encontraram os fantasmas o mais próximo deles se parecia com desenhos a giz semi-apagados suspensos no ar rascunhos de cadáveres alguns nus outros cobertos de trapos ou de peças de armaduras quebradas um frio veio deles em busca da minha pele roubando o calor com dedos invisíveis ri da cara deles não que eu pensasse que eles não tinham poder para me ferir era justamente porque tinha ri para mostrar a eles o que eu achava de suas ameaças ri para magoá-los e eles sofreram o gosto da carne do coração residia no fundo de minha garganta e um poder obscuro corria dentro de mim morram eu gritei para eles cuspindo mais alto que as risadas um homem deveria saber pelo menos como continuar morto e eles morreram eu acho como se minhas palavras os obrigassem a obedecer Mekin me afastara dali para perto de um canto arredondado mas eu vi os espíritos pararem vi chamas pálidas acenderem sobre meus membros o fantasma do fogo e claro a gritaria até Mekin ouviu como o arranhar das unhas sobre o quadro negro ou o vento gelado durante uma enxaqueca então nós dois corremos dessa vez quase voando paramos horas depois uns 300 metros ou mais escada acima a queda do que ainda sobrava do rio fazia uma pausa ali para lavar uma piscina natural cercada de poços menores e decorada com as estruturas de pedras gélidas que embelezam os lugares mais profundos do mundo caralho caralho barro o gordo desabou sobre um monte desossado e permaneceu imóvel quente o rubro sentou-se apoiado numa estalagmite seu rosto coloriu-se para combinar com seu nome ali perto elban cuspiu dentro de um poço e depois se virou limpando o muco de seus lábios encarquilhados ei você parece com um desses coradinhos quente quente respondeu apenas com seus olhos mortais então meckin encheu os pulmões e tentou novamente então príncipe estamos subindo ótimo mas se continuarmos subindo logo chegaremos ao castelo vermelho ele arfou de novo uma longa escalada com armadura faz isso com você isso pode ser uma tremenda surpresa para você mas ainda somos duas dúzias de homens contra novecentos sorri é um dilema não é irmão meckin conseguirá jorge salvar o dia mais uma vez os irmãos todos olhavam para mim todos menos burlow depois dessa escalada ele não viraria sua cabeça por nada menos importante que o segundo advento eu me recompus e fiz uma pequena reverência este jorge o príncipe jorge ele tem um que de insano um inimigo da razão quem sabe um pouco apaixonado pela morte meckin franziu a testa preocupado esperando que eu me calasse eu caminhei em volta deles o jovem príncipe está disposto a jogar tudo fora por um capricho apostar a irmandade num jogo marcado mas de algum jeito apenas assim as coisas continuam dando certo dei um tapa na cabeça oleosa do rick e ele me respondeu com uma careca coberta de hematomas será sorte perguntei ou algum tipo de mágica real novecentos desses corados aqui em cima no castelo vermelho chork elban apontou para o teto com seu polegar não dá pra gente expulsar esses caras daqui nem se a gente estivesse dez vezes em maior número a sabedoria da idade cortei caminho até elban e passei um braço sobre seus ombros meus irmãos eu posso ter entregado nosso padre mas dói o coração ver que a fé de vocês não durou muito sem ele conduzi elban até a escada senti como ele estava tenso conforme nos aproximávamos do ponto em que o chão terminava ele me lembrava um mestre da guarda apontei para o curso do rio acima é ali que nosso caminho termina velho pai eu o soltei e ele suspirou aliviado então me virei para encarar os irmãos novamente gorgot me observava com seus olhos felinos gog demonstrava uma estranha fascinação por trás de uma coluna de pedra neste momento estou pensando que vou encontrar o que vim buscar antes de chegarmos às câmaras subterrâneas do castelo vermelho carreguei no tom da minha voz mas se a gente precisar dar cabo de alguém para alcançar o dormitório do duque mel e se eu precisar atravessá-lo com minha espada como uma marionete para fazer com que ele me entregue o castelo eu varri seus rostos com o meu olhar e até mesmo o burlo achou forças para olhar para cima então deixei minha voz preencher a câmara e ela ecoou maravilhosamente então é isso que vocês vão fazer caralho e o primeiro irmão que duvidar da minha maldita sorte será o primeiro a deixar nossa pequena família não deixei espaço para dúvidas tal partida não seria gentil então voltamos a subir em pouco tempo deixamos a grande escada para trás encontrando mais daqueles salões encaixotados dos construtores os reconhecimentos de Gorgoth terminavam no piso da escada e tive que tomar a liderança linhas dançavam em minha cabeça retângulos quadrados corredores precisos todos gravados com plastique chamuscado uma curva ali uma câmera à esquerda e com uma certeza súbita como uma das poções de Landst se transformando em cristal com a adição do menor grão de areia eu soube onde estávamos visualizei o mapa e o segui o livro dos construtores estava em minha bolsa e eu revisar as suas páginas muitas vezes em nossa jornada desde o anjo caído não precisava dele agora deixei os irmãos terem um show de mágica chegamos a uma interseção de cinco caminhos eu pus a mão sobre a minha testa e deixei a outra vagando pelo ar como se procurasse uma revelação por aqui estamos perto uma abertura na esquerda contornada por uma marca de ferrugem ancestral de uma porta muito desaparecida parei e acendi uma nova tocha de betume e osso na tocha antiga e aqui estamos apontei o caminho com a minha mais afetada interpretação teatral e segui andando entramos na anticâmara da galeria que eu havia procurado no meu mapa a porta que bloqueava a passagem da nossa câmara para essa galeria tinha talvez uns três metros de altura uma válvula circular de aço brilhante gigantesca presa por rebites largos como meu braço como eu queria conhecer o feitiço de construtor que impedia a porta de enferrujar com o resto mas ela continuava lá brilhante e implacável no meu caminho então como você vai abrir essa porta as palavras de rique saíram em murmúrios que vontade de quebrar a cara dele eu não tinha a menor ideia pensei em usar sua cabeça como ariete eu o apelidei de mentiroso no dia em que atravessei sua mão com uma faca a faca saiu mas o nome ficou ele não passava de um monte de cartilagem em volta dos ossos a verdade pode queimar sua língua mas sua aparência não mentia pasta 33 capítulo 33 parece bem sólida se quer minha opinião disse Mackin não podia negar eu nunca vira nada mais sólido do que aquela porta eu mal conseguiria arranhá-la com minha espada então qual é o plano? quente o rubro mantinha ambas as mãos nos punhos de suas adagas eu segurei a roda brilhante no centro da porta e a inclinei para trás a porta agigantava-se a minha frente parecia ser de prata o resgate de um rei em prata poderíamos cavar o buraco eu disse na pedra dos construtores? respondeu Mackin arqueando uma sobrancelha não custa tentar soltei a roda e apontei para Burlow e depois para Rick vocês dois comecem por aqui e lá foram eles dando de ombros Rick chutou a parede Burlow juntou as mãos à sua frente e ficou olhando para elas com um beicinho especulativo eu os escolhera pela força não pela disposição Mackin dê sua massa para eles algazarra ponha seu martelo de guerra para trabalhar Rick pegou o martelo com uma das mãos e começou a marretar a parede Burlow balançou a cabeça e quase acertou seu rosto com as duas bolas pontiagudas de ferro quando elas ricochetearam aposta na parede disse Mackin depois de cinco minutos vi que ficaríamos ali por um bom tempo a parede não caía em pedaços mas em punhados de rocha pulverizada mesmo os ataques furiosos de Rick deixavam apenas cicatrizes rasas os irmãos começaram a se acomodar inclinados sobre suas bolsas mentiroso se pôs a limpar as unhas com uma faca pequena algazarra abaixou sua lanterna Grunlow sacou um baralho e eles se agacharam para jogar uma rodada perdiam a maior parte do que saqueavam dessa maneira algazarra e Grunlow e a prática não significava perfeição no caso deles Mackin pegou um pedaço de carne seca e começou a mastigar temos uma semana de ração no máximo Jorg ele soltou as palavras enquanto mastigava eu me di o salão sabia que eles não conseguiriam eu os fiz trabalhar para mantê-los quietos ou pelo menos tão quietos quanto conseguem ser homens manuseando martelos talvez não houvesse jeito de entrar a ideia me corroía uma coceira impossível de satisfazer que não me deixava em paz as marteladas faziam o salão vibrar o barulho golpeava meus ouvidos andei pelo perímetro arrastando a ponta da minha espada pela parede absorto em meus pensamentos sem saída gog lê para ver se ele se levantar havia desembanhado a minha espada e sacado a faca do meu cinturão chegando mais perto arranhei aquele estranho remendo e consegui traçar uma linha na superfície eu me senti um pouco mais esperto não era madeira o que é as tochas lançavam sobre mim a sombra de gogote esperava que você soubesse eu disse ou pelo menos que soubesse como abrir soquei o painel com a mão e tive a impressão de que ele era oco gogote me empurrou para o lado e sentiu as bordas tinha mais ou menos um metro por meio metro ele acertou um golpe capaz de esburacar uma porta de carvalho o painel mal se mexeu mas o canto esquerdo se levantou levemente ele ajeitou os três dedos grossos de cada mão na borda escavando com as garras de um vermelho intenso suas cicatrizes escondiam músculos que pareciam lutar entre si insurgindo-se uns contra os outros numa brincadeira furiosa de rei da montanha durante muito tempo nada aconteceu eu observava seu esforço e percebi que havia esquecido de respirar enquanto eu soltava a respiração alguma coisa cedeu lá dentro com o estalo e então um rosnado de dor o painel saiu da parede o armário vazio por trás dele acabou sendo um grande anticlímax Jorge as marteladas cessaram olhei para trás e vi Rick limpando o suor e pó de seu rosto e Burlow acenando para mim atravessei o salão calmamente ainda que uma parte de mim quisesse fugir e a outra não quisesse que eu fosse até lá de maneira alguma você não terminou seu trabalho ainda Burlow balancei a cabeça em reprovação eu também não Rick cuspiu no chão Burlow escovou o pó do buraco forjado pelo trabalho deles duas barras retorcidas de metal apareciam enterradas dentro da pedra dos construtores essas barras devem correr por toda a parte ele disse meus olhos se desviaram para a faca que eu sufocava com meu pulso mais de uma vez eu puni o mensageiro poucas coisas satisfazem mais do que jogar suas frustrações sobre os portadores de más notícias devem sim as palavras saíram entre dentes cerrados rapidamente antes que Burlow o gordo abrisse a boca de novo e ganhasse o apelido de Burlow o morto eu me virei e voltei ao meu compartimento secreto só havia espaço para um cadáver dobrado vazio não fosse pela poeira saquei minha espada e me aproximei para checar os fundos do compartimento e foi quando ouvi um estranho som de carrilhão sensores externos danificados biometria desconectada a voz saiu do armário vazio em um tom calmo e sério olhei para os dois lados depois de volta para o espaço na minha frente os irmãos olharam para cima e começaram a se levantar que língua é essa? perguntou Mekin os outros procuravam por fantasmas mas Mekin sempre fazia as perguntas certas eu sei lá porra eu sabia uns poucos idiomas seis confluências suficiente para conversar e outros seis bem o suficiente para reconhecê-los senha era a voz de novo essa eu reconheci então você sabe falar a língua do império espírito mantive minha espada em riste procurando pelo dono da voz em todos os cantos apareça informe seu nome e senha debaixo da poeira da parede por trás de um compartimento eu podia ver luzes se movendo como vermes pequeninos esverdeados e brilhantes você pode abrir essa porta? perguntei essa informação é confidencial você tem permissão? sim um metro e vinte de aço afiado é permissão suficiente para mim informe seu nome e senha há quanto tempo você está preso aqui espírito? perguntei os irmãos se juntaram ao meu redor espreitando o compartimento meckin fez o sinal da cruz quente o rubro segurou seus amuletos mentiroso buscou por baixo de sua cota de malha o relicário que ele mesmo havia coletado um longo momento se passou enquanto os vermes esverdeados marcharam para a parede traseira inundando a poeira de luz mil cento e onze anos o que será preciso para que você abra a porta? ouro? sangue? seu nome e senha meu nome é Honório Jorge Ancrat minha senha é meu direito divino agora abra essa porta de merda não o reconheço a calma daquele espírito começava a me enfurecer se ele fosse visível eu o botaria para correr ali mesmo você não reconheceu nada além dos fundos deste painel nos últimos mil e cem anos eu chutei o painel por uma questão de ênfase e o deixei deslizar pelo salão você não está autorizado na câmara doze busquei inspiração nos outros irmãos difícil imaginar um mar de rostos sem expressão como aquele mil e cem anos é muito tempo eu disse você não se sentiu sozinho aqui no escuro esses anos todos eu estava sozinho você estava sozinho e poderá estar de novo você pode ser emparedado aí novamente e nunca mais ser encontrado não o tom permaneceu calmo mas algo no padrão de luzes entrou em descompasso ou nós podíamos libertar você abaixei minha espada não existe liberdade o que você deseja então sem respostas eu me inclinei sobre o compartimento segurando a parede externa com meus dedos a superfície vítrea encoberta pelo pó era fria você esteve só eu disse encarcerado na escuridão milenar com nada além da memória para lhe fazer companhia o que ele testemunhara esse espírito ancestral enjaulado pelos construtores ele sobreviveu ao dia dos mil sóis presenciou o fim do império maior ouviu o grito de milhões meu criador me deu consciência para uma resposta flexível e robusta em situações imprevistas disse o espírito a consciência provou ser uma fraqueza em períodos de isolamento prolongado limitações de memória tornaram-se significantes memórias são coisas perigosas você pode revirá-las sem parar até conhecer cada cantinho delas mas ainda assim acaba encontrando uma aresta e se cortando olhei para dentro de minha própria escuridão eu sabia o que significava estar aprisionado e vigiar a destruição a cada dia as memórias pesam um pouco mais a cada dia elas o arrastam um pouco mais para o fundo você da corda nelas uma volta de cada vez e a cena com sua própria mortalha você constrói um casulo e dentro dele a loucura aumenta as luzes pulsaram debaixo dos meus dedos subindo e descendo no ritmo da minha voz você se senta aqui e o ontem entra na fila logo atrás você escuta o passado reclamar e amaldiçoa aqueles que lhe deram a vida veias de luz se espalharam pelo ouvido debaixo de minha palma relâmpagos em miniatura alcançando a parede minha mão formigava senti um momento de afinidade eu sei o que você quer eu disse você quer um fim sim abra a porta as trancas eletromagnéticas desligaram há mais de 600 anos a porta não está trancada eu cravei minha espada no painel o vidro se estilhaçou e uma faísca brilhante acendeu o compartimento continuei empurrando a espada através de algo macio como carne e de coisas que se rompiam como os ossos de passarinhos alguma coisa me atingiu no peito e eu cambaleei para trás amparado por Mackin quando minha visão voltou ao normal eu pude ver minha espada jogada na parede dos fundos enegrecida e soltando fumaça abram essa merda eu afastei Mackin mas Burlow começou eu cortei de vez sua objeção não está trancada Gorgoth Rick empurrem como homens Burlow vem aqui logo de uma vez e use essa banha a nosso favor fizeram como eu mandei usando todo o seu peso para completar a tarefa quase 500 quilos de músculos abrutalhados por um segundo nada aconteceu mais um segundo e aí sem o menor chiado por parte das dobradiças a porta maciça começou a se mover a estrada pode seguir para sempre mas nós não cansamos ficamos desgastados a idade age de jeito diferente entre homens diferentes ela endurece alguns deixando os mais aguçados até certo ponto o irmão Elban tinha essa força feito couro envelhecido mas no final vem as fraquezas e a decomposição talvez seja esse o medo por trás de seus olhos como um salmão ele esteve nadando contra a corrente e a vida inteira e sabe que não existem águas tranquilas para ele às vezes acho que seria uma gentileza conceder um fim rápido para Elban antes que o medo devore o homem que ele foi um dia pasta 34 capítulo 34 que lugar é este meckin parou na entrada comigo a câmara se esticava além de nossas vistas no teto fantasmas piscavam para a vida alguns obedientes à abertura da porta outros lutando para acordar crianças relutantes atrasadas para a lição do dia eu mal conseguia ver o chão após o amontoado de tesouros nenhum fazendeiro holandês possui um armazém tão bem equipado para descrevê-lo perfeitamente seria necessário o completo vocabulário de poliedros regulares tão cuidadosamente definidos por Euclides e por Platão cilindros longos e mais largos do que um homem e cubos de um metro em cada face estavam empilhados até arranharem o teto de pedra dos construtores apoiados contra paredes cônicas e esferas em nichos de arame tudo encoberto de pó fileira após fileira pilha sobre pilha marchando além de onde a vista alcançava é um arsenal eu disse cadê as armas Rick lutou contra a porta para se juntar a nós ele limpou o suor da testa e cuspiu sobre a poeira dentro das caixas Mackin girou seus olhos vamos pegá-las abram essas caixas disse Burlow ele puxou um pequeno pé de cabro de seu cinturão nunca era preciso encorajar os irmãos para que começassem a pilhagem claro eu acenei para ele mas abra uma das caixas lá no fundo por favor elas estão cheias de veneno Burlow deu uns poucos passos em direção à câmara antes de processar a informação veneno ele deu a volta bem devagar o melhor que os construtores souberam fazer o suficiente para envenenar o mundo inteiro eu disse e para que serve tudo isso perguntou Mackin vamos entrar sorrateiramente na cozinha do castelo vermelho e entornar um pouco na sopa deles isso não é um plano é uma brincadeira de criança jorge preferi relevar o comentário era uma pergunta justa e eu não queria discutir com o Mackin esses venenos matam pelo toque eles matam pelo ar eu disse Mackin passou a mão lentamente sobre o seu rosto puxando suas bochechas e seus lábios como você sabe disso jorge eu vi aquele livro velho que você tem não há nada nele sobre isso apontei para uma pilha de armas esses são os venenos dos construtores eu puxei o livro dos construtores do meu cinturão este é o mapa e aqui apontei para Gorgoth está a evidência de seu poder nele e nos corados do castelo vermelho eu andei até onde Gorgoth se inclinava contra a massa prateada da porta se vocês procurarem nas profundezas desta câmara e eu não os aconselho encontrarão fissuras pelas quais as águas subterrâneas atravessam para cima e para baixo e para onde correm essas águas por um instante eu esperei uma resposta depois me lembrei de quem era minha plateia para onde qualquer água corre ainda os olhares estúpidos e em silêncio para baixo eu pus a mão sobre as costelas deformadas que saiam pelo tórax de Gorgoth ele soltou um rosnado que calaria um urso cinzento de vergonha a vibração de suas costelas quase encobriu o grito para baixo no vale onde em doses mínimas o veneno transforma homens em monstros e de onde vem a água? perguntei de cima? Mackin finalmente dava uma chance ao jogo de cima eu disse então nosso veneno evapora uma parte sobe até o castelo vermelho e pinta os caras que vivem lá em cima os corados da cor de uma lagosta bem suculenta e é exatamente isso meus irmãos o que está escrito neste livro que passou de mão em mão durante uns mil anos até chegar ao vosso querido Jorge eu contornei Gorgoth com a guarda em alta consciente dos seus punhos e esses venenos em suas caixas interessantes podem fazer tudo isso quando temos uma gota ancestral diluída por mais de mil anos pelo sim pelo não irmão Burlow seria melhor não abrir uma caixa com seu pé de cabra pelo menos por enquanto e nós vamos fazer o que com ela o Shork? Elman se aproximou para cuspir em meu cotovelo está parecendo um trabalho sujo não é? imundo meu velho dei um tapinha em seu ombro vamos atiar um fogo lento alimentar a fogueira e correr feito loucos o calor vai rachar esses brinquedos maravilhosos e a fogueira transformará o castelo vermelho em uma casa mortuária e vai parar por aqui? Macken lançou um olhar aguçado sobre mim talvez olhei para os irmãos à minha volta mentiroso algazarra e burlo encontre combustível para nossa fogueira ossos e betume já estão de bom tamanho jorge você disse o suficiente para envenenar o mundo inteiro disse Macken o mundo já está envenenado sir Macken eu disse Macken franziu os lábios mas isso pode espalhar pode se espalhar além de Gallet burlo e os outros pararam junto à porta e se viraram para nos observar meu pai pediu para que eu lhe entregasse Gallet eu disse ele não especificou de que maneira se eu entregar uma ruína esfumaçada ele irá me agradecer que Deus o proteja se não me agradecer você pensa que existe algum crime que ele desaprove para garantir suas fronteiras um crime sequer um único pecado Macken franziu ainda mais o rosto e se a fumaça chegar a Ancrat esse é um risco que eu aceito correr eu disse Macken deu as costas a mão sobre o punho de sua espada que foi? perguntei as suas costas e minha voz ecoou na câmara empoeirada dos construtores eu abri os braços que foi? não se atreva a falar dos inocentes Sir Macken de Trend já passou há muito tempo do ponto em que podia ser um herói defendendo os serviçais e os bebês minha raiva emergia não apenas das dúvidas de Macken não existem inocentes existe o sucesso e existe o fracasso quem é você para me dizer o que pode ser posto em jogo? não nos deram as cartas para vencer esse jogo mas eu hei de vencê-lo ainda que o nosso senhor interfira o discurso me deixou sem ar mas seríamos muito choque disse Elba era de se esperar que eles aprenderiam a ter bom senso depois de me verem esfaquear o irmão Gampt poucas semanas antes por causa de uma discussão muito menor do que aquela mas não uma vida ou dez mil e não vejo a diferença é uma conta que não consigo entender pus a espada sobre o pescoço de Elba desembanhando-a rápido demais para que ele pudesse reagir se eu cortar sua cabeça uma vez isso seria menos ruim do que se eu a cortasse de novo e de novo e de novo mas eu não estava com apetite para aquilo de alguma maneira perder o no bano fez com que os irmãos restantes se tornassem companhias mais valiosas ainda que não passassem de escória eu baixei a lâmina irmãos vocês sabem que não é do meu feitio perder a calma não estou muito bem talvez esteja há muito tempo sem ver o sol ou talvez seja algo que comi a referência ao coração do necromante fez Rick soltar uma risadinha você tem razão Mack destruir mais do que o castelo vermelho seria devastador Mack se virou para me encarar suas mãos estavam juntas agora como o senhor achar melhor príncipe Jorge pequeno Rick pegue apenas um desses brinquedos incríveis aquele que lembra a gônada de um gigante por favor apontei para a esfera mais próxima não deixe cair e peça ajuda a Gorgoth se ela for tão pesada quanto parece vamos subir com ela um pouco e deixá-la cozinhando para o café da manhã do castelo uma deve bastar e foi o que fizemos em retrospectiva dados todos os detalhes conhecidos a teimosia de Mackin ali na câmara dos construtores deveria ser suficiente para lavar todo o sangue de suas mãos de apagar todos os seus crimes não obstante a catedral de Wexton e fazer dele um herói do porte de todos aqueles que escreveram seu nome na história dada a extensão da morte nos arredores do castelo vermelho ficou nítido que a drástica redução do meu plano original salvou o mundo de um fim bastante desagradável ou pelo menos adiou o fim pasta 35 capítulo 35 a gente já devia ter avistado alguma coisa disse Mackin olhei para trás sobre meu ombro a massa horrorosa do monte Ronas desenhava um punho negro contra o céu agarrando o castelo vermelho atrás de nós dois os irmãos erravam uma fila de vagabundos descendo a encosta com atenção essa morte caminha em silêncio Mackin eu disse uma mão invisível com dedos fatais abriu um sorriso encontrando cada bebê em seu berço o desgosto afinava os lábios grossos de Mackin você acharia melhor se fosse Rick que os encontrasse ou algazarra perguntei eu pus a mão sobre o seu ombro a manopla sobre o peitoral ambos sujos pela lama cinzenta do túnel que usamos para escapar ele tinha lama em seu cabelo também secando em seus cachos pretos você parece preocupado meu velho amigo eu disse seus pecados antigos são tão pesados assim que você está com medo de cometer alguns novos notei que tínhamos quase a mesma altura ainda que Mackin fosse um homem alto mais um ano e ele estaria entortando o pescoço para encontrar meu olhar às vezes você quase me engana você é mesmo bom Jorge sua voz estava cansada eu podia ver a teia de finas linhas nos cantos de seus olhos não somos velhos amigos há pouco mais de três anos você tinha dez anos dez podemos ser amigos não sei mais velhos não e o que isso tem a ver com eu ser bom perguntei ele deu de ombros você é um bom ator você preenche uma lacuna de anos perdidos usando sua ótima intuição onde lhe falta experiência você usa o talento você acha que precisa ser velho para pensar como um homem feito acho que você precisa viver mais para realmente conhecer o coração de um homem você precisa realizar mais transações na vida para saber o valor da moeda que dispende tão facilmente Mackin se virou para olhar a coluna se aproximando de nós avistamos Rick no fim da fila coroando o morro uma silhueta negra contra o céu pálido do amanhecer atrás dele as nuvens enfeitadas com faixas de um roxo encardido como um hematoma recente navegavam rumo ao oeste as bandagens em seu braço ao redor de sua testa tremulavam com a brisa senti uma coceira me incomodando os fantasmas dos sussurros mais frios do que o vento Mackin seguiu em frente espere agora eram gritos o horror daqueles que já morreram não se ouviu nenhum som mas o monte rona se ergueu grande como um gigante bufão uma luz acordou por trás da rocha sangrando a incandescência através de fissuras espalhadas em um momento a montanha desapareceu jogada aos céus num inferno rodopiante e em algum lugar dentro desse giro cada uma das pedras do castelo vermelho da câmara mais profunda até a mais alta das torres o brilho roubou todas as glórias da manhã lavando palidamente o terreno rique se transformou numa centelha escura contra o céu ofuscante senti o beijo caloroso daquela fúria distante como raios solares queimando meu rosto tudo o que queima de modo tão intenso não pode durar muito a luz falhou nos deixando nas sombras o tipo de escuridão que precede o temporal eu vi os cavaleiros da tempestade os fantasmas recém-nascidos instigados pela ira eu os vivo a rir a terra como as ondas que formam quando se atira uma pedra num lago um anel cinzento no lugar onde a rocha se transformou em pó correndo rápido como um pensamento o céu ondulou também as nuvens enfeitadas com faixas se despedaçaram como vítimas de um açoite meu Deus Mackin deixou sua boca aberta ainda que estivesse sem palavras corram o grito de Burlow soava estranhamente quieto por que? eu abri os braços e dei boas-vindas à destruição não tínhamos pra onde correr eu vi os irmãos caírem o tempo correu devagar e o sangue pulsou gélido em minhas veias entre duas batidas cardíacas a explosão jogou todos no chão primeiro Rick perdido atrás do turbilhão uma criança frente a uma onda oceânica o vento tórrido tocou meus pés sentiu os mortos passarem através e sentiu o amargo do sangue necromante mais uma vez por um tempo eu flutuei como fumaça sobre a carnificina eu não me apoiava em nada eu não pensava em nada uma paz mais profunda do que o sono até que ah bravo a voz me cortou por dentro muito próxima e um tanto familiar esse é o inverno de nossa guerra centenária que converte em verão assombroso nas mãos desse filho pródigo suas palavras fluiam como versos e carregavam entonações estrangeiras seu desrespeito por Shakespeare é pior do que seu abuso pela língua natal do poeta sarraceno essa uma voz de mulher veludada e melodiosa apenas corra ele acordou um sol de construtor e você faz piadas uma criança falou uma menina você ainda não morreu criança com a montanha aplanada sobre o vale a voz da mulher parecia desapontada esqueça a garota Sheila diga-me quem está por trás esse garoto por acaso Corion se cansou do conde Renar e trouxe uma nova peça para o tabuleiro ou terá a irmã silenciosa finalmente mostrado suas cartas seigues 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 eu conhecia ela acha que pode ganhar o jogo com esse jovem emberbe a mulher riu eu conhecia também a necromante eu eu mandei eu mandei para o inferno com a flecha do nubano atravessada em seu coração vadia eu disse pelo nome de Kali o que ele pode nos ouvir ela cortou a fala dele Sheila eu conheci a sua voz o único cadáver capaz de me excitar procurei por eles ali na fumaça não não é possível disse seigues quem está por trás de você garoto eu não conseguia ver nada no turbilhão ofuscante que me envolvia Jorge um sussurro em meu ouvido era garota de novo a menina monstruosa que brilhava no escuro Jane sussurrei de volta ou pensei ter sussurrado eu era incapaz de sentir meus lábios ou qualquer outra parte do meu corpo o éter não nos esconde ela disse nós somos o éter pensei nisso por um instante deixe-me ver vocês eu desejei e os procurei deixe-me ver vocês mais alto dessa vez e pintei a imagem deles sobre a fumaça Sheila apareceu primeiro esguia e sensual como da primeira vez que a encontrei os rabiscos de sua arte corpórea se contorciam em tufos etéreos Seigues foi o seguinte ele me olhava com seus olhos suaves largos e mais estáticos que as águas de um poço do nada tracei sua silhueta Jane surgiu de trás dele seu brilho esmaecer um mero cintilar sob a pele havia outros desenhos sob a névoa um deles mais escuro que o resto sua figura era familiar tentei distingui-lo jogando minha vontade sobre ele o nubano veio à mente o nubano a visão de minha mão numa porta e a sensação de cair no espaço déjà vu quem lhe concedeu tamanho poder jorge chela sorria sedução ela andou ao meu redor uma pantera caçando eu tomei o poder não seigues sacudiu a cabeça esse jogo já começou há muito tempo não há espaço para trapaças todos os jogadores são conhecidos os espectadores também ele acenou para Jane eu o ignorei e mantive meus olhos enchê-la eu desmoronei a montanha em cima de vocês então eu estou soterrado e você com isso um rasgo de sua verdadeira idade rastejou em sua voz reze para que eu nunca a desenterre eu disse olhei para Jane então você também está soterrado por um instante seu brilho oscilou e ouviu outra Jane em seu lugar esta um objeto rompido uma boneca presa entre pedregulhos em algum lugar escuro onde somente ela gerava luz ossos saiam de sua cintura e ombros muito brancos respingados de sangue e preto sob a luz esmanhecida ela girou sua cabeça numa fração de movimento e seus olhos prateados encontraram os meus ela cintilou de novo inteira mais uma vez em pé na minha frente livre e ilesa eu não entendo mas eu entendi pobre e querida Jane Sheila circulou a garota sem se aproximar demais ela morrerá limpa eu disse ela não tem medo de ir ela seguirá o caminho que vocês temem tanto apeguem-se a carne putrefata e decomponham-se nos intestinos da terra se é neste lugar que a covardia os aprisiona Sheila ela chiou como uma serpente o veneno sobre seu rosto um resto úmido de decadência em seus pulmões a fumaça voltou para buscá-la contorcendo-se como uma cobra ao seu redor mate este aí devagar sarraceno ela lançou um olhar ríspido sobre seigos e se foi senti Jane ao meu lado a luz a deixara sua pele tinha a cor que as cinzas tem quando o fogo já retirou tudo o que tinham para oferecer ela falou num sussurro tome conta do Gog por mim e do Gorgoth eles são as últimas leucrotas a ideia de Gorgoth precisar de um guardião trouxe palavras afiadas até a ponta da minha língua mas eu as engoli eu farei talvez até tenha sido sincero ela pegou a minha mão você pode vencer as vitórias que está buscando Gorg mas apenas se você encontrar motivos melhores para procurá-las senti seu poder formigando em meus dedos olhe para os anos perdidos Gorg olhe para a mão sobre seu ombro os cordões que guiam seus passos seu toque se foi e a fumaça serpenteou onde ela estivera não volte para casa príncipe Gorg Seigels fez sua ameaça soar como um conselho paternal se você começar a correr agora talvez eu não consiga alcançá-lo respondi Corion ele olhou para o tornado de éter que flutuava através de mim não mande esse garoto me procurar não vai terminar bem busquei a minha espada mas ele desapareceu antes que eu esvaziasse a bainha a fumaça ficou mais amarga irritando minha garganta e eu me vi tossindo ele está acordando ouvi a voz de Mackin lá bem de longe tenho mais água para ele reconheci o chiado de Elba eu me esforcei engasgando e cuspindo água filho da puta uma nuvem colossal carregada escura estava no lugar onde antes havia o monte Ronas eu pisquei e deixei Mackin me reerguer você não foi o único que levou um golpe desses ele acenou para o local onde Gorgoth estava agachado a poucos metros dali com suas costas viradas para nós eu cambaleei até ele parando ao notar o calor o calor e o brilho que deixavam Gorgoth apesar da luz da manhã com a aparência de quem fora jogado sobre uma fogueira atroz andei ao seu redor Gorg estava contorcido como um bebê no útero e cada centímetro seu era branco como uma chama intensa como se a luz do sol dos construtores sangrasse por seus poros até Gorgoth teve que se afastar dele enquanto olhava a pele do garoto ganhou matizes vistos no ferro que está sendo forjado laranja vivo depois vermelhos carregados eu dei um passo em sua direção e ele abriu os olhos buracos brancos no centro de um sol ele engasgou a parte interna de sua boca derretida e logo se contorceu ainda mais por vezes um fogo dançou por sua coluna correndo sobre seus braços e depois se extinguindo levou dez minutos até que Gorgoth esfriasse suas velhas cores retornassem e um homem conseguisse ficar ao seu lado pelo menos ele levantou sua cabeça e sorriu mas você já se divertiu bastante companheiro eu disse não sabia o que o sol dos construtores despertara dentro dele mas pelo que vi seria melhor que voltasse a dormir olhei novamente para a nuvem que ainda crescia sobre o monte Ronas e o campo insediado por quilômetros ao seu redor acho que está na hora de ir para casa rapazes pasta 36 capítulo 36 quatro anos atrás não dá para fazer disse o nubano poucas coisas que valem a pena são fáceis de conquistar eu disse não dá para fazer ele disse pelo menos não por alguém que espere continuar vivo se a solução fosse um matador suicida então a centena já seria a dúzia uma hora dessas meu próprio pai sobreviveram a diversos atentados nos quais o protenso matador não tinha o menor interesse em escapar ninguém com pretensões de reivindicar o trono do império é assim tão fácil de se liquidar o nubano virou-se na cela para me observar atônito ele desistira de perguntar como uma criança sabia dessas coisas eu me perguntava quanto tempo levaria até que ele desistisse de dizer que não dava para fazer toquei meu cavalo adiante as torres do castelo do conde não pareciam estar nem um pouco mais perto após meia hora de cavalgada precisamos descobrir o ponto forte da defesa do conde eu disse onde ele se sente mais protegido onde reside sua fé o nubano franziu novamente a testa procure o ponto fraco de seu inimigo ele disse aí então você testa sua sorte ele deu um tapinha na pesada arma que levava atrelada a sua cela mas você já falou que não dá para fazer eu disse várias vezes puxei meu manto que voava contra o vento noturno eu o roubei de um homem alto e o manto estava largo demais em mim então você apenas planeja um jeito mais razoável de perder o nubano deu de ombros ele nunca discutia apenas para provar que estava certo eu gostava dessa sua característica o ponto fraco em uma boa defesa é destinado ao fracasso ele fracassa mas ao fracassar ele se soma à próxima defesa e assim por diante é uma questão de camadas no fim das contas você vai ter que encarar aquilo que você lutou para evitar desde o começo só que agora você está exausto e aquilo está de sobreaviso o nubano não disse nada a negrura de seu rosto impenetrável na luz poente a surpresa é nossa única arma de verdade nós fugimos do processo de escaladas vamos direto ao ponto principal e o ponto principal é aquele que perfura o coração cavalgamos e à distância as torres se aproximavam aumentavam e se elevavam até que os portões do castelo bocejaram adiante um mar de prédios se espalhava feito vômito em frente aos portões tabernas e curtumes casebres e bordéis a defesa de renar é um homem chamado corium o nubano contraiu o nariz devido ao fedor enquanto os cavalos trilhavam um caminho até os portões um mago da costa equina é o que dizem certamente um bom conselheiro ele mantém o conde guardado por mercenários de sua terra natal homens sem famílias para serem ameaçadas e com um código de honra que os mantém leais como conseguimos um convite para encontrar esse corium a fila dos portões começou a andar mas nunca além do passo de lesma dez metros à nossa frente um camponês com um boi na ponte discutia com um guarda na cocheira do conde será que ele é mesmo um mago o que você acha eu observei o nubano dar sua resposta a costa equina é a terra deles o camponês parecia ter vencido a discussão e andou com seu boi para o pátio externo onde os estábulos do mercado ainda seriam montados quando alcançamos o portão uma chuva fina começou a cair a pluma do guarda ficou um tanto desajeitada pela ação da garoa mas não havia nenhum sinal de cansaço no olhar que ele nos deu qual o seu negócio no castelo suprimentos o nubano deu um tapinha em seu bordão por ali o guarda acenou para o amontoado de perto dos portões você vai encontrar tudo o que precisa por ali o nubano sergiu os lábios o nubano sergiu os lábios o mercado do castelo deveria ter as melhores mercadorias mas aquela fila não nos levaria muito longe precisávamos de um motivo melhor para que um homem do conde deixasse um mercenário nubano cansado da viagem atravessar os limites de seu senhor dê-me a sua balestra eu disse ao nubano ele franziu o rosto você vai matá-lo o guarda gargalhou mas não havia um grande humor no nubano o guarda gargalhou mas não havia um grama de humor no nubano ele estava começando a me conhecer direito eu estendi minha mão o nubano deu de ombros e puxou a balestra de onde ela estava acomodada o peso da arma quase me jogou no chão tive que agarrá-la com as duas mãos e apertar minhas pernas sobre a montaria proeza que consegui realizar sem grande prejuízo a minha dignidade eu ofereci para o guarda leve isto a coro eu disse diga a ele que estamos interessados em vendê-la irritação escárnio divertimento consegui enxergar todas essas coisas lutando entre si para colocar as próximas palavras na língua do guarda mas ainda assim ele estendeu a mão para segurar a arma eu puxei a balestra de volta tenha cuidado metade do peso dela está nos encantamentos isso fez sua sobrancelha levantar um centímetro ele segurou a arma cautelosamente observando os rostos de ferro dos deuses nubanos alguma coisa que ele avistou o fez deixar de lado suas objeções fique de olho nesses dois ele disse chamando outro homem que estava nas sombras da porteira e lá se foi o guarda carregando a balestra como se ela pudesse mordê-lo caso não tomasse o devido cuidado a garoa engrossou até se transformar num aguaceiro contínuo montamos em nossos cavalos e não nos preocupamos em ficar encharcados eu pensava em vingança em como ela não me traria de volta aquilo que tomaram de mim em como eu não me importava agarre-se a uma coisa por muito tempo um segredo um desejo talvez uma mentira e ela moldará você a carência existia dentro de mim não podia ser deixada de lado mas ela bem que poderia ser lavada com o sangue do conde a noite veio e os guardas acenderam as lanternas na porteira e nos nichos ao longo da muralha da entrada eu podia ver os dentes de duas portas levadiças aguardando para cair se algum inimigo avançasse rumo à entrada enquanto os portões permanecessem escancarados eu me perguntava quantos soldados de meu pai morreriam se ele enviasse seu exército para vingar minha mãe talvez fosse melhor dessa maneira melhor que eu estivesse no comando era mais pessoal afinal de contas ela era minha mãe os soldados de meu pai tinham suas próprias mães com quem se preocupar a chuva pingava do meu nariz corria gélida sobre meu pescoço mas eu me sentia quente o bastante havia fogo dentro de mim ele quer vê-los o guarda retornara ele segurava uma lanterna agora sua pluma jazia colocada em seu elmo e ele parecia estar tão cansado quanto ela Jake pegue os cavalos dele nadar você pode acompanhar esses rapazes junto comigo então nós entramos no castelo do conde Renard a pé tão ensopados como se houvéssemos atravessado um fosso anado para chegar até lá os aposentos de Corion ficavam na torre oeste adjacente ao prédio principal onde o conde era paparicado por sua corte nós subimos por uma escada em caracol com os degraus grossos de tanta poeira o lugar inteiro tinha um certo ar de negligência deveríamos abrir mão de nossas armas perguntei eu capturei o branco dos olhos do Nubano enquanto ele me olhava de relance nosso guarda acabara de gargalhar o homem atrás de mim deram um tapinha na faca que eu escondi em meus quadris pretende matar Corion com este canivete garoto não precisei responder nosso guarda chegou a uma grande porta de carvalho cravejada com rebites de ferro alguém queimara um símbolo complexo na madeira uma espécie de pictograma que faz meus olhos rastejarem o guarda bateu na porta dois golpes breves esperei ele empurrou sua lanterna em minhas mãos olhou-me rapidamente franziu os lábios e então empurrou o Nubano para abrir caminho de volta para a escada nadar venha comigo ambos os soldados saíram de vista atrás de uma curva da escada antes que ouvíssemos o som de um ferrolho sendo aberto então nada o Nubano segurou o punho da sua espada eu tremia sacudindo a cabeça bati novamente na porta entre pensava ter encarado todos os meus medos mas havia uma voz que conseguia demover minhas convicções com uma palavra o Nubano sentiu o mesmo eu podia ver em cada um de seus traços prestes a fugir entre príncipe dos espinhos saia de seu esconderijo venha para o olho da tempestade a porta desapareceu devorada pela escuridão ouvi gritos gritos horrendos do tipo que você encontra numa presa com as costas quebradas rastejando para escapar das garras do caçador talvez fosse eu talvez o Nubano e foi quando eu o vi pasta 37 capítulo 37 o castelo vermelho não deixou ruínas para serem apreciadas tudo o que tínhamos eram ruínas da montanha onde ele ficava nós batemos a mais rápida das retiradas e agradecemos ao vento por soprar contra nós e não nos perseguir para compartilhar a fumaça e a mácula de Gellet naquela noite dormimos no frio e nenhum de nós teve apetite nem mesmo Burlow a estrada do castelo vermelho até o castelo alto é muito longa mais comprida na volta do que na ida por um motivo durante a ida nós cavalgamos durante a volta tivemos que andar e a maior parte desses quilômetros de volta apontava para baixo podendo escolher prefiro subir uma montanha ter que descê-la a descida traz uma forma diferente de dor às suas pernas e a angulação empurra você a cada passo como se controlasse você como se estivesse no comando na subida você está lutando contra a montanha diabo como eu sinto falta do meu cavalo eu disse um ótimo exemplar de garanhão Mackin acenou e cuspiu com seus lábios empoeirados ordene ao cavalariço do rei que treine outro animal para você estou certo de que não há uma única baia em Ancrate sem pelo menos um bastardo de Gerard ele era um libidinoso você tem razão eu pigarreei e cuspi minha armadura me esfolava e o metal ainda mantinha o calor do sol vespertino o suor escorrendo por baixo mas não me parece certo disse Mackin a vitória mais convincente de todas em nossas memórias e tudo que temos para atestá-la é a ausência de cavalos eu juntaria mais pilhagem numa cabana de camponês Rick gritou da parte lá de trás da fila Jesus misericordioso não decorda para o pequeno Rick eu disse estamos ricos na cotação que mais interessa meus irmãos nós voltamos coroados pela vitória existia na verdade uma cotação que eu poderia usar a meu favor na corte tudo está à venda tudo tem seu preço um favor real uma sucessão até mesmo o respeito de um pai e aquilo era outra coisa que fazia aqueles quilômetros da volta serem mais compridos do que os da ida não apenas eu tinha que carregar meu peso minha armadura minhas rações como tinha também um novo fardo é difícil carregar o peso das notícias sem ninguém para quem contar e durante dias antes que você possa divulgá-las boas notícias pesam tanto quanto as más eu podia me imaginar de volta à corte alardeando minha vitória esfregando a verdade na cara de algumas pessoas na cara de certa madrasta em particular o que não se desenhava por si só nas telas da minha imaginação era a reação de meu pai tentei vê-lo sacudindo a cabeça em descrença tentei vê-lo sorrindo levantando-se e pondo a mão em meu ombro tentei vê-lo agradecido louvando-me chamando-me de filho mas meus olhos ficaram cegos e as palavras que eu ouvia eram muito fracas e graves para que eu as distinguisse os irmãos não tinham muito o que dizer na viagem de volta sentindo-os vazios em nossas fileiras assombrados pelo espaço em que o nubano deveria estar Gog por outro lado borbulhava de energia correndo a nossa frente caçando coelhos fazendo perguntas atrás de perguntas por que o teto é azul irmão Jorge perguntou ele parecia imaginar que o mundo exterior não passava de uma caverna maior alguns filósofos concordavam com ele havia outras mudanças também as marcas vermelhas na pele de Gog ganharam um tom mais ameaçador e as fogueiras noturnas o fascinavam ele encarava as chamas hipnotizado chegando mais perto a cada instante Gorgoth desencorajava o interesse jogando a criança nas sombras como se aquela atração o preocupasse as estradas ficariam mais familiares as inclinações mais sutis os campos mais ricos andei pelos caminhos de minha infância um tempo dourado dias felizes sem preocupações acompanhado pelas canções de minha mãe por sua voz sem uma única nota amarga até meu sexto ano meu pai então me ensinou a primeira de minhas duras lições lições sobre dor perda e sacrifício Gellet foi a soma desse aprendizado vitória sem comprometimento sem piedade sem hesitação eu agradeceria ao rei Olidan por suas instruções e lhe diria como meus amigos se saíram em minhas mãos e ele aprovaria eu também pensei em Catherine conforme nos aproximávamos meus momentos de ósseo se completavam com sua imagem com os momentos em que eu passara perto demais para conseguir tocá-la eu via novamente como a luz a abraçava como encontrava os ossos do seu rosto a suavidade de seus lábios nós chegamos ao coração de Anchorage com os pés moídos e exaustos da viagem absortos demais em nossos pensamentos para sequer roubarmos cavalos que facilitariam o final da nossa jornada só precisaria fechar meus olhos para enxergar o novo sol nascendo em Gellet levantando-se sobre Gellet e ouvir os gritos de seus fantasmas vimos as ameias do castelo alto lá do monte Olsten a onze quilômetros antes de chegarmos aos portões o sol descendia no oeste carmezim apostando corrida com a gente até a cidade seremos heróis Shork Helbo me perguntou sua voz escondia dúvidas como se todos os seus anos de vida ainda precisassem ensiná-lo que o fim justifica os meios heróis eu dei de ombros seremos vitoriosos e é isso que importa andamos o último quilômetro sob o crepúsculo os guardas nos portões da cidade baixa não tinham perguntas para mim talvez me reconhecessem como seu príncipe talvez tivessem decifrado minha aparência o que pode ter acionado algum instinto de autopreservação atravessamos a cidade sem encontrar resistência irmão quente por que você não toma a dianteira até a cidade baixa e encontra um lugar onde os rapazes possam beber o anjo caído quem sabe Sir Mackin e eu iríamos à corte o restante dos meus irmãos não seria bem-vindo no castelo alto com Mackin ao meu lado seguimos para a cidade alta e finalmente chegamos ao castelo deixei a fadiga de lado quando entramos pelo portão triplo atravessamos o pátio púlpito das mais profundas sombras derrubadas por um sol poente na hora em que passamos pelos cavaleiros da távola próximos aos portões reais eu apertei o passo primeiro tentei encontrar Seagos procurando por ele ao lado de meu pai depois entre os brilhos da multidão deixei o arauto terminar nossa introdução e ainda procurava o pagão encontrei Catherine ao lado da rainha uma mão sobre o ombro da irmã um olhar impiedoso para o pobre Jorge deixei o silêncio se alongar naquele instante onde você escondeu seu selvagem tatuado querido pai eu desejo muito encontrar de novo o velho envenenador de sonhos percorri com meus olhos aquele mar de rostos mais uma vez os serviços de Seagos à coroa foram requisitados em nossas fronteiras meu pai manteve seu rosto impassível mas percebia a rápida troca de olhares entre a rainha e sua irmã por certo e de esperar seu retorno então o pagão fugira de mim disseram-me que você voltou mancando sem a guarda da floresta a rainha Sareth falou ao lado de meu pai suas mãos sobre a generosidade de sua barriga devemos presumir que suas perdas foram totais um sorriso escapou da linha estreita de sua boca uma boca excepcionalmente bonita há de se dizer reservei uma pequena reverência para ela uma saudação para o meu meio irmão que lutava para achar um caminho para fora daquele útero senhora houve algumas perdas na guarda da floresta não posso negar meu pai inclinou a cabeça como se a coroa pesasse sobre ele olhos pálidos me observavam por baixo das sombras de sua fronte faremos uma contabilidade dessas perdas Lord Vincent de Graham comecei a contagem por ele levando meu dedo indicador um suspiro chiou entre a aristocracia até o mestre da guarda a rainha levantou-se com dificuldades ele perdeu até mesmo o mestre da guarda e este garoto deseja o nosso trono Lord Vincent de Graham eu voltei a minha contagem precisei empurrá-lo na queda do rio temos ele me contrariou Codden é o novo mestre da guarda é de origem humilde mas um sujeito digno Jed Willocks eu contei um segundo dedo morto em uma luta de facas por causa de um jogo de cartas dois dias de marcha após a fronteira com Gellet matos de Lee eu contei o terceiro dedo aparentemente ele urinou num urso por engano parece que a lendária destreza da guarda da floresta talvez tenha sido um tanto superestimada e esses foram todos mantive o braço esticado acima da cabeça com meus três dedos à amostra e girei a mão para a esquerda depois para a direita de modo que minha plateia pudesse conferir as perdas entre meus homens foram igualmente graves mas em nossa defesa deve-se considerar que a demolição de um castelo defendido por novecentos veteranos gueletianos é uma tarefa perigosa com duzentos e cinquenta patrulheiros florestais levemente armados existe um limite do que pode ser alcançado sem baixas o covarde nunca alcançou o castelo vermelho a rainha apontava para mim como se alguém pudesse confundir seu alvo e começou a guinchar eu sorri e mantive a calma mulheres são propensas a perder a perspectiva quando estão de barriga eu vi Catherine tentando fazer Ceret sentar-se de volta no trono eu ordenei que você invadisse o castelo vermelho as palavras de meu pai não demonstravam traços de raiva e por isso mesmo eram ainda mais ameaçadoras certamente e eu avancei sobre o trono deixando Sir Mackey para trás traga o Miguelet você disse um metro nos separava não mais antes que o primeiro guarda do palácio pensasse em levantar seu arco meu pai ergueu um dedo nós paramos eu e o guarda que soava em sua cota de malha traga o Miguelet você disse e foi generoso o bastante para oferecer a guarda da floresta em minha tarefa coloquei a mão dentro do meu saco de viagem preso em minha cintura e ignorei as balestras apontadas em minha direção e os dedos cada vez mais tensos sobre seus gatilhos aqui está Mare Galethar Lorde de Galet mestre do castelo vermelho eu abri a mão e o pó escorreu de meus dedos e aqui saquei então um fragmento de rocha que não parecia ser maior do que uma noz aqui está a maior pedra que restou do castelo vermelho deixei a pedra cair atirada no silêncio nem pó nem pedra eram aquilo que eu afirmava ser é claro mas a verdade residia ali no chão da sala do trono Mare Galethar era poeira ao vento e seu castelo cascalho nós matamos todo mundo cada homem daquela fortaleza está morto olhei para a rainha cada mulher dama ajudante de cozinha escrava ou puta meus olhos caíram sobre sua barriga cada criança cada bebê em seu berço levantei minha voz cada cavalo e cachorro cada falcão e cada pombo cada rato até a última de suas pulgas nada vive mais lá a vitória não vem em meias medidas mais um passo e eu quase encostaria o meu nariz ao dele não decifrava o que os seus olhos escondiam mas o velho temor havia desaparecido como se ele também escorresse de minhas mãos dê-me o que é meu por direito de nascença evitei mudar minha entonação durante o discurso ainda que minha mandíbula doesse de tanta tensão acumulada deixe-me guiar nossos exércitos e conquistarei o império e unificarei cada vez mais deixe de lado o pagão assim como os planos dele olhei de soslaio a nova rainha ao terminar a minha última frase deveria ter mantido meus olhos nele deveria ter me lembrado de quem eu puxei o meu lado perverso senti uma dor aguda por baixo do coração ela me fez cortar minha frase por pouco também minha língua senti o gosto de sangue quente e acobreado um passo para trás dois cambaleando agora vi a lâmina exposta da mão de meu pai quando deslizei para fora de seu alcance será um punhal aquilo que eu vejo à minha frente a citação eferveceu assim como a gargalhada fugindo de dentro de mim como saliva vermelha queria falar mas pela primeira vez as palavras me escapavam vazando de mim assim como meu próprio sangue a sala do trono girava ao meu redor sua arquitetura não fazia mais sentido em face a tamanha traição todos os olhos me viram recuar em direção às grandes portas lordes e damas a princesa a rainha e o rei seus olhares fixos me atingiam em cheio as pernas que me carregaram légua após légua desde Gellet agora me traíam como se cada quilômetro desde o castelo vermelho subisse em meus ombros e me deixasse embriagado de exaustão ele me apunhalou houve um tempo em que eu amei meu pai um tempo lembrado em sonhos ou em raros momentos despertos como a sombra de uma nuvem alta atravessando a minha mente há um rosto sorridente de um ano que não mais me pertence de uma estação quando eu era jovem demais para enxergar a distância entre nós o rosto é barbado feroz mas sem ser ameaçador será um punhal que eu vejo na minha frente minha boca não formaria a piada o riso explodiu aqui dentro e senti como se a faca tivesse cortado minhas cordas por uma eternidade fiquei deitado na frente deles minha bochecha colada ao mármore gelado ouvi Meck em urrar ouvi a Larido se formar enquanto ele era derrubado por muitos guardas o baque lento do coração me preencheu quando caí vi a escuridão dos cabelos do meu pai mais negros que a noite com um leve reflexo esmeralda como as asas de uma pomba tirem-no daqui ele soava cansado um sinal mínimo de fraqueza humana afinal ele descansará na tumba ao lado de sua mãe uma nova voz as palavras ocupariam uma eternidade mas em algum lugar dentro de mim elas ecoavam e ouviu o seu dono o velho Lorde Nossar que nos carregava sobre seus ombros a Will e a mim numa outra vida velho Nossar velho Nossar veio me carregar a última vez escutei a resposta grave e esmaecida demais para conseguir distingui-lo meus olhos se fecharam senti o chão raspar meu rosto e então não senti mais nada pasta 38 capítulo 38 eu engoli a escuridão e a escuridão me engoliu sem luz e sem as batidas do coração para contar o tempo você aprende que a eternidade não deve ser temida na verdade se apenas deixassem você com ela uma eternidade solitária no escuro pode ser uma alternativa muito bem-vinda a esse negócio de viver então o anjo surgiu os primeiros lampejos ardiam como cortes de papel nos meus olhos a iluminação projetada por um ponto distante fragmentos de luz se alojavam no fundo de minha mente um alvorecer se fez e em um instante ou em uma era a escuridão levantou o voo sem deixar raços de sombra que comprovassem sua passagem Jorg sua voz fluiu através das oitavas uma reverberação de cada tipo de palavra e de cada promessa cumprida olá minha voz parecia uma taquara rachada olá mas o que se diz a um anjo quando você encontra um duas sílabas fraqueza e dúvidas sublinhando ambas ela abriu seus braços venha para mim eu engatinhei nu sobre um chão tão branco que nenhuma sombra se atreveu a chegar perto eu conseguia ver a sujeira nos meus braços e pernas como veias e sangue sangue do sofrimento que me matou seco e negro como pecado venha eu tentei olhar para ela não havia motivo para sua vigília constante como se definição fosse uma coisa dos mortais uma redução que sua essência não permitiria vestia-se de palidez em diferentes tons tinha os olhos de todos aqueles que se preocuparam e asas tinha asas também mas não eram asas brancas de penas eram mais do tipo que garantiam o voo o potencial dos céus a envolvia às vezes sua pele parecia ser como as nuvens movendo-se umas sobre as outras olhei para o lado engatinhei ali um caroço de carne e osso somente com sujeira e sangue velho para me definir sobre o escrutínio de seu brilho venha para mim braços abertos braços de mãe de uma amante de um pai de um amigo olhei para o lado mas ela ainda me detinha senti seu hálito senti a promessa da redenção só precisava olhar para cima e ela me perdoaria não sua perplexidade flutuava entre nós uma palpitação de luz senti a tensão nos músculos da mandíbula e o gosto amargo da ira ardendo no fundo da minha garganta aqui pelo menos as coisas me eram familiares deixe sua dor de lado Jorge deixe o sangue do cordeiro lavar seus pecados nada nela era falso ela permaneceu transparente em sua preocupação o anjo segurava seus presentes na palma das mãos abertas compaixão amor piedade um presente sobrando o velho sorriso sarcástico em meus lábios lá estava eu calmo ainda de cabeça abaixo o cordeiro não tem sangue suficiente para meus pecados melhor você sangrar uma ovelha também assim como um cordeiro nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado não existe mal que não possa ser superado ela falava para valer nenhuma mentira podia sair daqueles lábios aquela verdade pelo menos era auto evidente e então olhei nos seus olhos e seu fluxo de amor tão profundo e incondicional quase me carregou para longe cavei fundo e lutei com ela esbocei um sorriso uma vez mais e me amaldiçoei por ser um tolo ignorante foram poucos os pecados que não provei dei um passo em sua direção praguejei dentro da igreja cobicei o boi do meu vizinho na verdade roubei e assei o animal e o devorei com minha gula um pecado mortal o primeiro dos sete que aprendi no seio de minha mãe a dor em seus olhos doí em mim mas eu vivi uma vida atacando com golpes que cortavam dos dois lados andei em volta do anjo e meu pé manchava o assoalho deixando marcas que desapareceriam em meu despertar cobicei a mulher do próximo eu a possuí matei também ah sim matei e matei várias vezes pouquíssimos foram os pecados que deixei de provar se não tivesse morrido tão jovem estou certo de que encontraria com a lista completa a ira cerrou minha mandíbula se a apertasse um pouco mais meus dentes explodiriam se eu tivesse vivido por mais cinco minutos você poderia incluir parricídio no topo dela isso pode ser perdoado eu não requisitei seu perdão veios de escuridão surgiram no piso e se espalharam a partir de onde eu me encontrava esqueça criança suas palavras emanavam aconchego e bom humor e quase me derrubaram seus olhos pareciam janelas abertas para um mundo de coisas completas um lugar construído com amanhãs tudo poderia dar certo eu podia provar cheirar se ela não estivesse tão certa do seu sucesso me conquistaria ali mesmo naquele momento eu me apeguei a minha ira bebi do meu poço de veneno essas não são coisas boas mas pelo menos eram minhas eu poderia ir com você minha dama eu poderia acertar o que você oferece mas então quem eu seria quem eu seria se esquecesse os erros que moldaram quem eu sou você seria feliz ela disse outra pessoa seria feliz um novo jorge um jorge sem orgulho eu não serei o cachorrinho de ninguém não serei o cachorrinho nem mesmo dele a noite rastejou de volta como uma névoa subindo do lamaçal orgulho também é um pecado jorge o mais mortal dos sete você tem que deixá-lo para trás finalmente um toque de desafio em suas palavras era tudo que eu precisava para me fortalecer tenho a escuridão serpenteava a nossa volta ela juntou suas mãos a escuridão cresceu e sua luz cedeu orgulho eu disse agora com um sorriso dançando em meu rosto eu sou o orgulho deixo os mansos herdarem o que lhes é de direito eu prefiro uma eternidade nas sombras a receber a bênção divina se é esse o preço que preciso pagar era mentira mas se eu falasse a verdade se aceitasse a sua mão em vez de mordê-la eu não resistiria a mais nada nada além dos cacos eu ainda a vislumbrava vislumbre sobre a escuridão aveludada lúcifer falava assim o orgulho exilou do paraíso ainda que sentasse à direita de deus sua voz começou a sumir até se tornar menos que um suspiro no final o orgulho é o único mal a origem de todos os pecados o orgulho é tudo que eu tenho engoli a noite e a noite me engoliu pasta 39 capítulo 39 ele não morreu ainda voz de mulher sotaque teotônico marcado pela idade não uma mulher mais jovem familiar também teotônica não é natural demorar tanto tempo disse a mulher mais velha e tão pálido ele já parece morto ele perdeu tanto sangue não sabia que os homens tinham tanto sangue assim Catherine seu rosto me veio a mente na escuridão olhos verdes e os ângulos esculpidos de seu rosto pálido e gelado ela disse seus dedos sobre meu pulso mas quando eu deixo o espelho perto de seus lábios ele fica embaçado coloque um travesseiro no rosto dele e acabe logo com isso entendeu eu imaginei minhas mãos ao redor do pescoço da velhaca a ideia me aqueceu um pouquinho eu queria vê-lo morto disse Catherine depois do que ele fez com Galen eu assistiria a sua morte nos degraus do trono com todo aquele sangue escorrendo um degrau depois outro e me sentiria feliz o rei deveria ter cortado a garganta dele terminado o serviço ali mesmo a velha de novo sua voz tinha um ligeiro tom de serviçal bradando sua opinião na segurança de um local privado opiniões guardadas por muito tempo e amargadas em silêncio só um homem cruel esfaquearia seu único filho Hannah ele não é seu único filho Ceret carrega seu sobrinho a criança será seu legítimo herdeiro acha que eles vão manter Jorge aqui disse Catherine vão enterrá-lo no túmulo de sua mãe ao lado do irmão que enterrem os filhotes com a cadela e selem o túmulo é o que eu digo Hannah ouvi Catherine se afastar de mim eles me levariam para a tumba de minha mãe uma pequena câmara subterrânea da última vez que a visitei a poeira formava um tapete imaculado de pegadas ela era uma rainha Hannah disse Catherine eu a escutei limpando alguma coisa dá para ver a força que aquela mulher tinha uma efígie de mamãe fora esculpida sob a tampa de mármore de seu ataúde como se ela descansasse ali suas mãos juntas em devoção Ceret é mais bonita disse Hannah Catherine voltou para o meu lado é a força que faz uma rainha senti seus dedos sobre minha testa quatro anos atrás quatro anos atrás eu toquei aquela bochecha de mármore e jurei nunca mais voltar aquela foi minha última lágrima eu me pergunto se Catherine havia tocado o rosto dela me pergunto se havia acariciado a mesma pedra deixe-me acabar com isso minha princesa seria uma gentileza com o garoto eles vão deitá-lo com sua mãe e o pequeno príncipe Hannah adoçou sua voz ela pôs as mãos em minha garganta seus dedos eram ásperos com pele de tubarão não você falou que queria vê-lo morto disse Hannah a velha tinha bastante força naquelas mãos enrugadas já dessepara uma garinha ou três na sua época não é Hannah talvez um bebê ou outro a pressão aumentava devagar mas eficaz nos degraus eu disse enquanto seu sangue ainda estava quente informou Catherine mas eu ouvi-se debater por tanto tempo agarrando-se em tão pouco para sobreviver que acabou virando um hábito deixe-o tombar quando estiver pronto ninguém sobrevive a um ferimento desses deixe-o escolher a hora de partir a pressão ficou um pouco mais forte Hannah a mão se retirou pasta 40 capítulo 40 envolvemos nosso mundo violento e misterioso num pretenso conhecimento embrulhamos os vácuos de nossa compreensão consciência ou religião e passamos a acreditar que a ordem foi imposta e na maior parte do tempo a ficção funciona roçamos a superfície ignorando as profundezas somos libélulas voando sobre um lago com quilômetros de profundidade perseguindo caminhos erráticos atrás de causas sem sentido até aquele momento quando algo vindo do frio desconhecido vem à tona atrás de nós as maiores mentiras guardamos para nós mesmos somos deuses em nossos jogos nos quais fazemos as escolhas e as correntezas seguem nossa vigília pretendemos nos separar do que é selvagem imaginamos que o controle humano é total que a civilização é mais do que uma camada que a razão nos fará acompanhar nos lugares escuros aprendi essas lições em meu décimo ano ainda que poucas delas tenham continuado comigo Corion não precisou mais do que instantes para me ensinar batimentos cardíacos durante os quais minha vontade se esvaiu como uma chama ao vento até se apagar completamente estava com um nubano inerte na escada apenas meus olhos se mexiam e eles erguiam o velho ele pareceria gentil sob uma luz diferente havia nele algo do doutor Landst ainda que mais esqualido mais esfomeado o horror não estava em seu rosto nem mesmo nos seus olhos apenas na consciência de que tudo não passava de peles tensionadas sobre o vazio do mundo sua aparência um velho usando um manto sujo me fez sentir um medo daqueles que a vergonha apaga da nossa memória o medo que o coelho sente quando a águia ataca o tipo de medo que transforma um homem em nada o tipo de medo que faria você sacrificar sua mãe e seu irmão tudo e todos que um dia amou apenas para ter a chance de correr Corion se aproximou arrastando os pés e se inclinou para tirar meu pulso num instante o toque silenciou o terror puro que se abatera sobre mim tão completamente como se ele fechasse a torneira de um barril de vinho o fluxo se interrompeu sem uma palavra ele me arrastou para sua habitação senti o ladrilho arranhar meu rosto não havia nada no quarto com exceção da balestra encostada na parede ao fundo imaginei Corion trancado aqui em seu quarto vazio um lugar para deixar sua velha carne repousar enquanto ele encarava a eternidade então o caçador de Seigles finalmente encontrou uma presa mais feroz do que ele mesmo hein tentei falar mas meus lábios não fizeram mais do que tremer ele sabia sobre o bruxo dos sonhos e seu caçador ele me chamara de príncipe dos espinhos o que mais ele sabia eu sei tudo criança as coisas que você sabe os segredos que você guarda até os segredos que você esqueceu ele podia ler meu pensamento como um pergaminho aberto Corion acenou ele virou minha cabeça com sua bota para que eu pudesse ver a balestra do nubano mais uma vez você me intriga honório Jorge Ancrat ele disse e andou até ficar do lado da arma você está perguntando por que um homem com tantos poderes não é um imperador de todas as terras sim eu estava o imperador tem que fazer parte da centena nações não seguem monstros como eu eles seguem uma linhagem o direito divino a estirpe real então nós que tomamos o poder de lugares onde os demais temem se aproximar nós jogamos o jogo dos tronos com peças como o conde Renar peças como seu pai peças como você talvez ele esticou o braço para encostar na balestra o ar em volta brilhou intensamente como se alguém encarasse a porta de uma fornalha ele esticou o braço para encostar na balestra o ar em volta brilhou intensamente como se alguém escancarasse a porta de uma fornalha sim até prefiro que seja assim deixe Seigels ficar com o rei Olina deixe que ele se esforce para controlar a vontade de seu pai e eu terei seu primogênito o medo submergiu o suficiente para deixar minha raiva vir à tona imaginava o velho morrendo minha mão empunhando a espada deixe que os selvagens acalme e se você resistir o filho pródigo retornará na hora certa uma víbora no colo do pai o peão vence o rei ele estimulou o gesto de um jogo de xadrez você pode virar alguém príncipe da roseira brava a peça que ganhará o jogo Corion tomou a balestra como se ela não pesasse nada erguendo-se até seus lábios ele se surrou uma palavra suave demais para ser escutada cinco passos o levaram até a porta e ele deixou a balestra nos degraus perto da cabeça do nubano um cavalo negro para guardar meu peão e você garoto você vai esquecer o conde de renar nem fudendo transfira sua vingança para onde bem entende você pode dividi-la com o mundo derramar sangue mas nunca retorne a estas terras seus pés não andarão por estes caminhos sua mente não vagará por aqui só conseguia observá-lo ele se aproximou ajoelhou ao meu lado pegou meu colarinho e puxou meu rosto até o seu encontrei seu olhar vazio senti o desespero crescendo uma onda que me levaria para longe e o pior senti seus dedos frios dentro do meu crânio apagando memórias revirando decisões esqueça renar leve sua vingança para o mundo renar vai morrer em minhas mãos de alguma maneira meus lábios falaram as palavras mas logo ele roubou minha convicção não saberia dizer como eu alcançar a toa nem mesmo como ele se chamava o velho sorriu ele se inclinou para sussurrar no meu ouvido eu me lembro do seu hálito em minha nuca e o fedor putrefato então ouvi suas palavras e perdi por completo a razão vermes se contorciam atrás dos meus olhos nenhum sinal dele permaneceu em meus pensamentos apenas um vácuo para o qual eu não conseguia olhar renar se tornou um nome de peso e a minha ira um presente para qualquer um e para todos caía na escuridão ensurdecido pelos meus próprios juivos mãos desconhecidas se fechavam em minha garganta e na escuridão minhas próprias mãos acharam um pescoço para sufocar apertava mais forte cada vez mais forte os gritos sucumbiram num chiado num chocalho e finalmente no silêncio apertei minhas mãos se tornaram ganchos de ferro se eu apertasse um pouco mais forte os ossos de meus dedos se quebrariam como galhos secos caía na escuridão no silêncio apenas as mãos em minha garganta e a garganta em minhas mãos e a fome de ar meu coração batendo com golpes de marreta caí durante anos estou caindo a minha vida inteira atingi o chão duro meus olhos se abriram caí sobre um chão de pedra um rosto roxo me encarava com olhos distendidos a língua projetada a luz do dia entrava por uma janela alta meu coração pulsava em minha caixa torácica tentando sair tudo doía vi minhas mãos no pescoço abaixo daquele rosto minhas mãos com grande esforço eu as destravei os dedos branquelos não estavam muito inclinados a obedecer a dor ainda pairava em mim eu precisava de algo mas não sabia dizer o que era minha visão pulsava em vermelho tornando-se turva em poucos segundos toquei em meu pescoço com uma mão cadavérica e encontrei outras mãos nele não reconheci o rosto uma mulher o mundo ficava mais distante a dor menos Renar o nome surgiu dentro de mim e com ele um vestígio de força as mãos que capturavam os dedos do estrangulador do meu pescoço não pareciam ser as minhas Renar meu primeiro alento os uniu como se eu puxasse o ar através de um caule de junco ar eu precisava de ar engasguei ar feio mas nada vinha puxei o ar com força através de uma garganta que ficara estreita demais para essa tarefa Renar a face púrpura pertencia de uma mulher de cabelos grisalhos eu não entendia Renar e Corion ah meu Deus eu lembrei lembrei do horror mas ele queimava pálido contra a fúria gélida que me consumia naquele momento Corion pela primeira vez em quatro anos desde aquela noite na torre eu disse seu nome eu lembrei lembrava do que me havia sido roubado e pela primeira vez desde sempre me senti completo eu encontrei forças para me levantar apoiando nos meus braços estava num aposento em um castelo do lado de uma cama eu caíra da cama enquanto uma senhora tentava me sufocar a porta tremeu alguém sacudiu o trinco Hannah! Hannah! uma voz de mulher de alguma maneira eu me levantei antes que a porta se abrisse Catherine a voz escapou de minha garganta ferida como um rangido e lá estava ela linda em desordem a boca meio aberta os olhos verdes arregalados Catherine eu só conseguia pronunciar seu nome como um suspiro mas eu queria gritar queria gritar muitas coisas ao mesmo tempo entendi eu entendi o jogo entendi os jogadores eu sabia o que precisava ser feito assassino ela disse retirou uma lâmina de sua faixa um estilete afiado o bastante para atravessar um homem seu pai sabia o que estava fazendo tentei contar a ela mas nenhuma palavra sair agora tentei levantar meus braços mas eu estava sem forças vou terminar o que ele começou ela disse e tudo que eu conseguia fazer era admirar a beleza dela pasta 41 capítulo 41 num duelo homem a homem espada contra espada você pode acabar morto devido a falta de habilidade na maioria das vezes entretanto é uma questão de sorte ou no caso da luta se estender demais o homem que se cansar primeiro será aquele com mais chances de morrer no fim das contas é uma questão de manter vigor deveriam escrever nas lápides cansei talvez não cansado da vida mas pelo menos cansado demais para aguentar-se de pé numa luta de verdade e a maioria das lutas são de verdade e não um artifício de um duelo formal a fadiga é a grande assassina uma espada é um troço pesado de ferro você sacode aquela coisa por poucos minutos e seus braços começam a ter ideias próprias sobre o que conseguem e o que não conseguem fazer mesmo quando sua vida depende deles passei por momentos nos quais erguer minha espada era o equivalente a qualquer um dos trabalhos de Hércules mas até me deparar com a faca de Catherine eu nunca antes havia me sentido tão exausto filho da mãe o fogo em seus olhos era feroz demais para queimar até que o ato estivesse consumido procurei pela vontade de interrompê-la e voltei de mãos vazias uma faca é uma coisa bem assustadora apontada para o seu pescoço afiada e fria a ideia ecoava de volta e vinha daquela noite em que os mortos saíram de suas poças de lama na estrada dos cadáveres o brilho da lâmina que se aproximava de mim e a ideia de minha carne ser fatiada perfurando um olho quem sabe são coisas que podem paralisar um homem até que você perceba o que elas são elas não passam de maneiras de se perder o jogo você perde o jogo e o que foi que você perdeu você perdeu o jogo Corion me contou sobre o jogo quantos dos meus pensamentos não foram seus quanto da minha filosofia não passou da imundice vinda dos dedos daquele velho nadei na escuridão por muito tempo o jogo não parecia mais tão importante com recordações de minha força ergui os dois braços mantive os bem abertos para receber o golpe e sorri algo se aproximou e segurou seu braço podia vê-lo sobre o rosto dela contorcendo aquela testa perfeita lutando com raiva o pai não conseguiu acertar o coração ao que parece consegui emitir um som rouco talvez sua mira seja melhor tia a faca se mexeu imaginei se ela já havia cortado carne viva alguma vez você você a matou os dedos de minha mão direita se fecharam sobre algo algo pesado e macio na mesinha de cabeceira os olhos de Catherine se viraram para o rosto da senhora acertei-a não muito forte eu não estava em condições mas forte o suficiente para quebrar o vaso que encontrar ela desabou sem reclamar caiu na piscina de safira que era seu vestido esparramado sobre o chão de pedra a vida fluía em meus braços mais uma vez minhas forças pareceram retornar ao momento em que ela caiu como se o encanto fosse quebrado mate-a e você será livre para sempre uma voz familiar seca como papel minha ou dele o cabelo dela escondia seu rosto ruivo sobre a safira ela é a sua fraqueza arranque o coração dela eu sabia que era verdade estrangulha vi minhas mãos pálidas sobre um pescoço que se tornava vermelho possua a voz do espinheiro os ganchos escorregavam sobre minha pele e me fizeram ajoelhar ao lado dela possua pegue logo aquilo que talvez você não ganhe nunca e eu conhecia o juramento mate-a e você será livre ouvi o eco de uma tempestade distante os cabelos de Catherine corriam feito seda entre os meus dedos ela é minha fraqueza minha voz agora meus lábios um pequeno passo outra morte e nada jamais me alcançaria de novo um pequeno passo e a porta daquela noite maldita te fecharia para sempre o jogo seria realmente um jogo e eu seria o vencedor estrangulha possua a voz do espinheiro uma fenda na minha mente um som oco um vazio vazio o pescoço dela estava quente seu pulso batia sob a ponta dos meus dedos mate-a príncipe da roseira brava vi as palavras saírem de lábios finos pronunciada num aposento vazio mate-a vi os lábios se moverem de novo vi os olhos vazados fixos na eternidade mate-a coriam por um instante minhas mãos se fecharam um pouco mais em volta do pescoço de Catherine vou atrás de você seu velho bastardo soltei Catherine um sorriso se formou naqueles lábios finos um sorriso feroz vi quando a visão se esvaeceu aqueles olhos vazados e aquele sorriso torto o meu sorriso ele jogara comigo vaguei durante anos sem nenhuma recordação dele pensando ser ideia minha me afastar de Renard pensando que a escolha era um símbolo de minha força e de meu propósito deixar uma vingança vazia de lado em favor do verdadeiro caminho para o poder e agora à beira da morte consegui recuperar o que foi tirado de mim recuperei ou recebi admirei Catherine ela parecia um anjo num local escuro a lembrança me abandonou com um calafrio peguei do chão um punhal de Catherine e parei eu a deixei no lugar em que caíra ao lado da velha que eu havia estrangulado a porta se abriu para um corredor um que eu reconheci o lado oeste eu sabia onde estava erguei a faca até meus lábios e beijei a lâmina conde Renard e o mestre titereiro que puxara tantos cordões uma lâmina afiada seria suficiente para ambos para cada homem que o irmão Rodat matava de frente ele esfaqueava três pelas costas Rodat me ensinou tudo o que eu sei sobre fugas e esconderijos covardes merecem ser tratados com respeito covardes sabem mais sobre como machucar experimente só encurralar um covarde por sua conta e risco capítulo 42 saia do meu caminho quem diabos pelo amor de Deus você é aquele velho saco de verrugas que tentou me afastar da última vez era ele mesmo o fedor que saltara quando ele abriu a porta trouxe tudo de volta estou surpreso que meu pai tenha deixado você viver quem? quem diabo sou eu? não se lembra de mim? da outra vez também não se lembrou eu era mais baixo na época desse tamanho fiz um gesto com a mão para demonstrar a altura parece muito tempo para mim mas você é um velho e o que são três ou quatro anos para um velho esbocei um cumprimento príncipe Jorge ao seu dispor ou melhor ao meu da última vez eu caí fora daqui como um bando de foragidos dessa vez eu só preciso de um cavaleiro se você me permitir Sir Mackey de Trent devo chamar os guardas ele disse sem convicção por quê? o rei não prestou nenhuma queixa contra mim isso era um palpite mas meu pai achava que tinha me acertado com um golpe mortal então eu provavelmente estava certo além do mais você conseguiria apenas ser morto e se está pensando naquele grandalhão com a lança eu cravei a cabeça dele na parede não faz três minutos o carcereiro deu um passo para trás e me deixou passar exatamente como fez quando eu era um menino em Landstead me acompanhava naquela ocasião eu o atingi quando saímos uma vez no estômago e um segundo golpe em sua nuca quando ele se dobrou por um instante considerei terminar o trabalho com a faca de Catherine mas era uma boa ideia deixar carcereiros incompetentes viverem peguei suas chaves e andei pelo corredor com a faca em punho preferia estar com a minha espada eu me sentia nu sem ela minha mente sempre se voltava para sua ausência para a falta de peso em meus quadris como uma língua que retorna a uma cavidade superestimando a perda do dente Mekin colocou a espada em minhas mãos no dia em que me encontrou como capitão da guarda em busca do herdeiro ele tinha o direito de carregá-la eu a mantive por perto desde então a lâmina da família aço dos construtores encontrei o caminho para a câmara de torturas onde vi no bano pela primeira vez a mesa no centro estava vazia não havia rostos nos postigos das celas eu fiz um circuito lento dirigindo o facho de minha lanterna para cada cela a primeira continha um cadáver ou alguém tão próximo da morte que não passava de um saco de ossos as três celas seguintes estavam vazias a quinta detinha Sir Mekin estava sentado contra a parede do fundo barbado e besuntado de fedor uma das mãos erguida protegia seus olhos da luz senti uma dor no fundo de minha garganta não sabia porquê mas senti raiva em meu estômago e uma dor ácida em minha garganta Mekin ei meu irmão calmo o que um resmungo o som de algo quebrado vou para a estrada de novo irmão Mekin tenho negócios ao sul coloquei a chave na fechadura um tremor de leve um chocalhar sutil jorge um soluço úmido meio engasgado ele matou você príncipe seu próprio pai morrerei quando estiver pronto a chave girou e a porta se abriu sem resistência o fedor piorou jorge Mekin deixou sua mão cair tinham feito uma bagunça com o rosto dele não você está morto eu vi quando você caiu está bem estou morto e você está sonhando agora quer levantar essa bunda antes que eu tenha que ir aí chutá-la pelo cheiro não sobrou muita merda dentro de você isso o atingiu ele tentou se levantar raspando os dedos pela parede não perdi tempo pensando em que estado ele deveria estar para mim era como se eu tivesse recebido a facada de meu pai ontem mesmo a barba de Mekin dizia que semanas se passaram no mínimo ele se levantou com dificuldade e suas pernas falharam dei dois passos até ele o castelo do conde ficava no fim de uma travessia difícil de mais de cento e sessenta quilômetros à nossa frente passando pelos campos de Ancrate e chegando às terras altas de Renard ele jamais conseguiria Mekin escorregou até o chão gemendo você está morto de qualquer forma o seu olho bom reluziu com lágrimas jogue sacrifique o cavalo tome a torre aquela voz seca de novo estava cansado de escutá-la já não sabia se ela era minha ou de Corium de qualquer maneira eu precisava abandoná-la você teve uma chance Mekin isso é duas vezes mais do que a maioria dos filhos da puta consegue a vida inteira o facho da lanterna balançava de uma parede a outra morto ou não vou deixar você aqui se não conseguir ficar de pé e me seguir não seria o primeiro homem que deixo aqui para morrer deixei um homem que eu deveria amar posso deixar você aqui sem pestanejar ele se levantou furioso pelo medo ou seja lá pelo que for mas seu braço se curvou e seu pé deslizou sobre o esterco dei as costas e comecei a andar dois passos após a porta eu parei Landis morreu aqui falei mais alto do que devia gastando o ar com besteiras neste canto bati o pé no lugar eu o deixei sangrando nada veio da escuridão da cela eu fora gentil com Catherine mas sem nenhum prejuízo real aquilo era diferente eles quebraram Mackin ele não podia fazer nada além de me atrasar na ocasião em que eu mais precisava ser veloz fui em direção à saída não não deixe implorar não ele não morreu ali a voz de Mackin saiu um pouco mais forte o que? ele levou uma bela pancada sons de movimentos na escuridão uma pancada e nada mais nada além de uma contusão para mostrar no dia seguinte Landis está vivo? seu pai mandou executá-lo Jorg Mackin foi até a luz agarrando o batente da porta ele falhou em proteger você foi o que seu pai disse Mackin cuspiu um troço negro no chão o mais provável é que ele não tinha o que fazer com um tutor depois que seu filho fugiu é assim que o rei tem atuado por todos esses anos quando uma coisa não tem mais utilidade que ela seja jogada fora Mackin esboçou um sorriso diabos mas é muito bom te ver garoto eu observei por um instante vi seu sorriso morrer e ser substituído por uma incerteza que se espelhava na minha eu deveria deixá-lo na verdade eu deveria matá-lo e evitar nós desatados não olhei para minha faca nunca se tira os olhos do alvo mesmo quando esse é um homem como Mackin no estado em que ele se encontrava mas eu sabia onde minha faca estava na minha mente podia ver o brilho onde a faca cortava o facho de luz da lanterna Mackin tampouco olhou para ela ele sabia que não se deve demonstrar fraqueza para a víbora nada melhor do que uma oportunidade para fazer um homem se decidir meu pai o deixaria morto a criatura na qual Corion tinha escolhido em me forjar sua ferramenta sua peça no jogo dos tronos jamais havia se aproximado para saborear o fedor dos calabouços mas e quanto a Jorg sou o filho do meu pai Mackin eu sei ele suplicou admirava isso nele eu escolhia bem minhas peças a faca ardia como ferro quente em meu punho eu me odiava por aquilo que estava pronto para fazer e também por hesitar odiava minhas fraquezas por um instante vi um nubano apenas a linha branca dos seus dentes a escuridão de seus olhos me observando do mesmo jeito que ele me olhava desde o dia em que nos encontramos Mackin aproveitou o momento um chute veloz atingiu minhas pernas por baixo ele se atirou com todo o peso que ainda restava em seu corpo e fez um sanduíche com minha cabeça imprensada entre os ladrilhos e seu pulso um soco foi o suficiente para me mandar de volta ao lugar de onde eu havia escapado no quarto de Catherine Shakespeare dizia que o hábito revela o homem as roupas certas poderiam fazer do irmão sim um menino jovem demais para se barbear até um ancião velho demais para que lhe permitissem fazer a barba ele sabia se passar por uma garota também ainda que fosse um talento perigoso para quem vive na estrada e que ele reservava apenas para alvos que não conseguiam ser atingidos de outra forma o jovem sim é esquecível quando ele sai eu me esqueço de sua aparência às vezes acho que de todos os meus irmãos sim é o mais perigoso pasta 43 capítulo 43 explique de novo Mackenzie inclinou na cela para se fazer ouvir acima do ruído da chuva seu pai o esfaqueia mas é para o castelo do conde Renar que nós estamos indo para que você possa se vingar sim e nem mesmo estamos indo atrás do conde não dele que mandou matar sua santa mãezinha mas de um velho feiticeiro isso que manteve você e o nubano a merced dele a primeira vez que você fugiu de casa e que deixou vocês escaparem sem fazer nada além de lhes dar uma surra acho que ele colocou o feitiço na balestra do nubano eu disse bem se colocou deve ter sido para evitar perder a arma o nubano conseguia parar qualquer exército com aquela coisa era só encontrar o ponto certo o nubano não era de perder muitas coisas verdade seja dita eu disse então 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 não entendo porque estamos debaixo dessa chuva torrencial em cima desses pangarés roubados cavalgando em direção ao pior tipo de perigo que existe cocei meu queixo onde ele me acertara estava dolorido o frio da chuva não ajudava muito o que move o mundo Mackin ele olhou para mim seus olhos apertados contra a umidade do vento nunca tive tempo para seus filósofos Jorg sou um soldado e ponto final então você é um soldado o que move o mundo a guerra ele levantou a mão ao punho de sua espada inconscientemente a guerra centenária e o que move a guerra centenária soldado perguntei uma centena de nobres herdeiros lutando por diversas terras pelo trono do império foi o que sempre imaginei eu disse a chuva caía ainda mais forte ferroando o dorso de minhas mãos como se carregasse gelo mais à frente num lugar onde a estrada bifurcava eu enxergava um brilho três para ser exato três manchas de luz cálida taberna à nossa frente cuspi um pouco d'água então não estamos lutando pelo império mackin manteve o ritmo ainda que seu cavalo escorregasse na lama torrencial junto à estrada matei price aqui eu disse fora dessa estalagem que se chamava os três sapos naquele tempo price o irmão mais velho do pequeno ricky eu disse você não chegou a conhecer perto dele ricky era um cavalheiro ah sim eu me lembro da história os irmãos me contaram uma ou duas vezes quando o ricky estava longe na cama de alguma puta chegamos na estalagem ainda se chamava os três sapos se é que a placa ainda valia alguma coisa aposto que eles não contaram toda a história quebrou a cabeça dele com uma pedra não foi? agora que você mencionou nenhum deles falava com muito entusiasmo sobre isso ele disse eu e o Nubano voltávamos das terras altas não falamos nada durante todo o caminho eu carregava córion em minha mente ou um toque dele como um buraco negro por trás dos meus olhos não esperávamos ver os irmãos combinamos de nos encontrar uma semana antes do outro lado de Ancrate mas eu cobrei uma dívida do Nubano e nós subimos enfim eles estavam lá uma fileira de cavalos na estrada a chama apenas começando a lamber a palha Burlow estava perto daquela árvore ali com seu barril de cerveja particular o jovem sim com um machado para cima perseguia um porco e Price sai da taberna encurvado para passar pela porta a fumaça ao seu redor como se ele fosse o diabo em pessoa arrastava o taberneiro uma mão em volta do pescoço do sujeito sem asfixiá-lo veja bem a mão de Price conseguia dar uma volta completa no pescoço de um homem e com folga Price me vê e é como se algo explodisse dentro dele ele bateu com o taberneiro contra o dormente da porta e tivemos cérebro espalhado para todos os lados ele mantém seus olhos fixos em mim o tempo todo seu filho da mãe eu vou arregaçar você todinho ele me disse ele não gritou mas não houve um irmão que não o tivesse ouvido eu e o Nubano estávamos a uns 30 metros e foi como se ele assoviasse dentro do meu ouvido com uma balestra dessas aposto que você conseguiria acertá-lo daqui bem no meio da testa eu disse ao Nubano não ele respondeu ainda que não soasse como o Nubano ele falava com uma voz seca que eu ouviu anteriormente eles precisam ver você acabar com a raça dele Price veio a passos largos eu não tinha ilusões de que conseguiria detê-lo mas correr não era uma opção então pensei que talvez tivesse uma chance peguei uma pedra uma pedra bem lisa ela cabia na minha mão como tivesse sido feita para mim Davi tinha uma funda disse Price ele abriu um sorriso medonho Golias merecia ele continuava andando mas 30 metros nunca pareceram tão curtos o que irritou você sentiu muitas saudades do Nubano pensei que pelo menos deveria descobrir porque eu iria morrer eu ele ficou pasmo com a pergunta tinha um olhar distante como se tentasse enxergar algo que eu não conseguia ver aproveitei o momento para arremessar com uma pedra daquelas fica impossível errar o alvo acertei no olho direito dele bem forte até um monstro como Price presta atenção nessas coisas ele soltou um uivo pavoroso você se borraria todo se ouvisse aquilo Mac se soubesse que ele estava atrás de você então eu agachei e minhas mãos encontraram mais algumas pedras cada uma tão perfeita quanto a primeira Price ainda dava saltos de dor pressionando seu olho com uma das mãos uma gosma vazando entre seus dedos ei gurias isso chamou a atenção dele estiquei meu braço e lancei a segunda pedra acertei seu olho bom ele rugiu como um animal enfurecido e atacou fiz a última pedra atravessar seus dentes da frente e descer pela guela foram todos arremessos impossíveis Mac de verdade nem sorte impossível nunca mais arremessei assim desde então bem eu saí do caminho enquanto ele tropeçava por 10 metros antes de cair sufocado acertei aquela terceira pedra em cheio na traqueia catei a maior pedra que consegui naquele muro ali e fui atrás dele Price provavelmente morreria asfixiado por conta própria ele estava com aquela aparência púrpura dos enforcados quando cheguei até ele mas não gosto de deixar as coisas na mão do destino ele estava de 4 cego e fedia imundo de todas as formas possíveis quase senti pena do filho da puta eu não imaginava esmagar seu crânio de primeira mas esmaguei Mac desmontou do cavalo e ficou com lama até os tornozelos podíamos entrar não sentia mais a chuva sentia o calor daquele dia em que matei Price a suavidade das pedras pequenas o peso abrutalhado da rocha que usei para encerrar o trabalho foi Corion que guiou minha mão e acho que foi Cegu que pôs Price contra mim meu pai considera que o bruxo do sonho serve a ele mas não é bem assim Cegu viu que o Corion tinha afundado suas garras em mim viu que havia perdido o herdeiro de seu novo peão então ele contaminou os sonhos de Price e atiçou o ódio que havia dentro dele não precisou se esforçar muito eles jogam conosco Mac somos peças em seu tabuleiro ele sorriu com lábios rasgados somos todos peças no tabuleiro de alguém em Jorge ele foi até a porta da taberna você jogou comigo com muita frequência eu segui rumo ao cheiro forte do salão principal a lareira continha apenas uma peça de lenha que chiava e produzia mais fumaça do que calor o pequeno bar atendia uma dúzia de fregueses pela aparência deles eram todos locais ah o aroma desses camponeses molhados atirei meu manto ensopado sobre a mesa mais próxima nada se compara cerveja Mac puxou um banco um clarão começou a se abrir à nossa volta carne também eu disse de vaca da última vez que vim aqui nos serviram cachorro assado e o taberneiro morreu isso tudo era verdade ainda que não nessa ordem então disse Mac esse córion apenas estalou os dedos no primeiro encontro e você e o nubano se ajoelharam o que pode impedir que ele o faça de novo talvez nada até um apostador gosta de ter chances príncipe Mac pegou duas jarras de vidro com a criada ambas com o colarinho transbordando cresci um pouco desde o último encontro eu disse Seigles não me achou tão bobo assim Mac deu um golpe profundo e tem mais eu roubei algo daquele necromante senti o gosto amargo daquele coração em minha língua dei um gole em minha jarra arranquei um bom pedaço para mastigar eu possuo uma pitada de magia aqui dentro Mac seja lá o que for que corra nas veias daquela vadia que matou o nubano e daquela garotinha também que corria com monstros sabe-se lá o que fazia brilhar bem eu carrego um pouco dessa faísca agora Mac que limpou a espuma do bigode que deixara crescer no calabouço ele deixou aparente sua descrença ao erguer minimamente uma sobrancelha eu puxei minha camisa bem não era exatamente minha camisa mas algo que Catherine deve ter escolhido para mim no lugar em que a faca do meu pai encontrou minha pele uma fina cicatriz negra jazia sobre meu tórax sem pelos veias pretas saiam do ferimento que se espalhavam sobre minhas costelas e minha garganta meu pai pode ser tudo mas ele não é um inepto eu disse eu deveria estar morto pasta 44 capítulo 44 o castelo é conhecido como o assombrado quando se cavalga acima do vale ao anoitecer com o sol se pondo por trás das torres você descobre o porquê o lugar possui aquele ar maligno clássico as janelas altas são escuras a vila abaixo dos portões fica soterrada pela penumbra as bandeiras asseadas sem vida o lugar traz à mente uma caveira vazia sem sorriso festivo então qual é o plano? Macon perguntou respondi com um sorriso emparelhamos os cavalos na estrada após ultrapassarmos um vagão que rangia levando uma carga de barris pelo jeito nós chegamos bem a tempo do torneio disse Macon isso é uma coisa boa ou ruim? bem nós viemos para participar de um teste de força não foi? eu tentava alcançar as bandeirolas dos pavilhões enfileirados do lado oeste da arena do torneio melhor ficarmos incógnitos por enquanto então a respeito do plano o trovão disperso de cascos se aproximando interrompeu seu raciocínio olhamos sobre nossos ombros um grupo de cavaleiros se aproximava velozmente uma meia dúzia o líder numa armadura completa projetando longas sombras atrás de si uma bela armadura de torneio conduzi meu pangaré para o meio da estrada jorge aquele era o dia de interromper Mac abram caminho o líder dos cavaleiros berrou alto o suficiente mas eu preferi não escutá-lo abram caminho camponeses ele veio para cima em vez de nos contornar cinco homens o acompanhavam uma tropa particular numa fila indiana seus cavalos espumavam camponeses sabia que estávamos maltrapilhos mas nós não passaríamos por camponeses meus dedos acharam um espaço vazio onde minha espada costumava se encontrar e por quem deveríamos abrir caminho reconheci o brasão mas perguntei apenas para insultá-los o homem à esquerda do cavaleiro falou Sir Alan Kenick herdeiro do condado de Kenick cavaleiro da longa sei sei ergui a mão o homem se calou e fixou um palho do olhar em mim por baixo da viseira de seu elmo de ferro herdeiro do baronato de Kenick filho do notariamente covarde barão de Kenick eu cocei meu queixo esperando que aquela fuligem conseguisse passar por uma barba por fazer na luz poente mas essas são as terras de Renar pensei que os homens de Kenick não fossem bem-vindos aqui Alan sacou sua espada uma lâmina de um metro e vinte de aço dos construtores afiada a ponto de cortar os céus não vou debater na estrada com um garoto camponês sua voz escondia certa lamúria ele levantou sua viseira e então tomou as rédeas ouvi dizer que o barão e o conde Renar esqueceram suas diferenças depois que Marclos conseguiu ser morto disse Macken sabia que ele mantinha a mão no porrete que nós herdamos junto com os cavalos barão Kenick retirou as acusações de que Renar estava por trás do incêndio de Meberton para falar a verdade fui eu quem incendiou Meberton eu disse era um palpite na verdade posso ter sido aquele que levou a tocha até a palha parecia uma boa ideia na hora mas de quem era aquela boa ideia talvez de Córion você? Alan bufou dei uma ajudinha na morte de Marclos também eu disse mantive os olhos nele e aproximei meu cavalo sem armas ou armadura eu não parecia oferecer grande ameaça ouvi dizer que o príncipe de Ancrat derrubou a coluna de Marclos com uma dúzia de homens Macken completou éramos uma dúzia completa Sir Macken perguntei do meu jeito mas cordial mantinha os olhos em Alan e ignorava seus homens talvez fôssemos bem não interessa eu prefiro essa proporção que diabos Alan espiava para ambos os lados onde a cerca viva efervecia impossibilidades preocupado com uma emboscada Alan? perguntei você acha que o príncipe honório Jorg Ancrat e o capitão da guarda de seu pai não conseguiriam abater seis vira-latas dos Kenick na estrada? seja lá no que for que Alan estivesse pensando eu poderia notar que seus homens ouviram histórias sobre Norwood eles ouviram falar do príncipe louco e seus cães de caça ouviram falar de como os guerreiros maltrapilhos e romperam das ruínas mantiveram-se firmes e venceram uma força com um número de homens dez vezes maior algo grunhou no escuro à nossa direita se os homens de Alan ainda tinham alguma dúvida de que estavam sendo observados por bandidos à espreita o gemido de algum pequeno animal caçando insetos foi o suficiente para convencê-los agora ataquem eu gritei para aproveitar minha emboscada inexistente e voei da minha cela derrubando Alan e seu cavalo Alan abandonou qualquer resistência assim que caímos no chão o que foi uma coisa boa já que a queda tirara todo o meu fôlego e o choque das nossas cabeças me fez ver estrelas ouvi a pancada do porrete de Mekin e o baque dos cascos recuando com um suspiro e o tinir de metal eu me desvencilei de Alan melhor sairmos daqui rápido Jorg Mekin se preparava para fugir após o mais breve dos combates não vai demorar muito até eles se darem conta de que estamos sozinhos encontrei a espada de Alan eles não voltarão Mekin franziu a testa dar uma cabeçada num cavaleiro usando um elmo embaralhou seu cérebro eu esfreguei bem o ponto em que senti a dor meus dedos voltaram sujos de sangue capturamos Alan um refém ou um cadáver eles não sabem bem qual dos dois para mim ele parece morto disse Mekin pescoço quebrado acho mas isso não importa o que importa é que eles sabem que não conseguirão salvá-lo então devem estar preocupados com a própria fuga esses rapazes não tem mais como voltar para Kenick tampouco serão bem-vindos num assombrado eles sabem que Renan não vai querer tomar parte dessa história e a gente faz o que agora? a gente se livra dele na estrada aquele vagão de cerveja vai chegar aqui em poucos minutos olhei para a estrada adiante amarra-o no cavalo vamos arrastá-lo até o campo de trigo tiramos a armadura dele no escuro na plantação de trigo ainda úmida pela chuva daquele dia ele fedia um pouco Alan havia se sujado ao morrer mas ela cabia bem em mim talvez estivesse só um pouco larga em volta da cintura o que você acha? dei um passo para trás para que Mekin pudesse me admirar não vejo porra nenhuma ficou bem confie no que eu digo comecei a sacar a espada de Alan então empurrei de volta para Bain acho melhor esquecer a justa sabe a decisão o grande torneio faz mais meu estilo e o vencedor recebe o prêmio das mãos do próprio conde Renat isso não é um plano é um jeito tão estúpido de morrer que os bêbados das cervejarias vão rir dessa história nas próximas centenas de anos disse Mekin fui rangendo de volta a estrada guiando o cavalo de Alan você está certo Mekin mas eu estou ficando sem opções nós podíamos cair na estrada de novo juntamos um pouco de ouro depois um pouco mais o suficiente para viver em algum lugar onde nunca ouviram falar de Anchorage eu conseguia ver uma vontade em seus olhos uma parte dele realmente falava sério abri um sorriso as opções podem fugir de mim mas fugir não é uma opção não para mim cavalgamos em direção ao assombrado devagar não queria visitar a arena do torneio por enquanto não tínhamos uma tenda para armar e as cores de Kenick iriam me afogar inevitavelmente numa mentira mais profunda do que meus talentos como ator poderiam suportar quando saímos da arena e chegamos a um amontoado de casas próximas dos muros do castelo um cavaleiro sentinela se aproximou de nós puxando as rédeas bem-vindo sir parecia estar sem fôlego Alan de Kenick informei Kenick eu pensei temos uma aliança agora Renard e Kenick são grandes amigos hoje em dia uma boa notícia um homem precisa de amigos nos dias de hoje disse o cavaleiro sir Keldon a propósito estou aqui para competir o conde Renard oferece valores generosos a quem souber manejar uma lança foi o que eu vi eu disse Sir Keldon seguiu ao nosso lado que bom que já saímos das planícies ele disse elas estão cheias de homens de Ancret Ancret? Mackin não conseguiu esconder o tom alarmante de sua voz não ouviu? Sir Keldon sorriu de volta na escuridão da noite dizem que o rei Olidan está reunindo seus exércitos ninguém sabe ao certo onde será o ataque mas ele já acionou a guarda da floresta a maioria deles está por aqueles cantos se não estou enganado ele apontou um dedo enluvado por cima do ombro e você sabe o que eles fizeram com Gellet ele passou o dedo em riste pela própria garganta alcançamos a encruzilhada no centro da vila Sir Keldon virou seu cavalo para a esquerda vocês estão indo para a arena? não temos que prestar condolências acenei em direção ao assombrado boa sorte amanhã obrigado nós o vimos partir virei o cavalo de Alan de volta às planícies não íamos prestar condolências? perguntou o Meckin nós vamos eu disse bati os calcanhares para fazer meu corcel trotar bati meus calcanhares para fazer meu corcel trotar ao mestre da guarda Codin pasta 45 capítulo 45 eu gosto de montanhas sempre gostei pedaços enormes de rocha obstinados amontoados onde não são desejados e se metendo no caminho dos outros ótimo escalar montanhas já é um outro assunto simplesmente odeio de que adianta roubar um cavalo se eu preciso arrastar o maldito em qualquer ladeirinha de merda que encontramos pelo caminho para ser justo príncipe isso aqui mais parece um precipício disse Mackin a culpa é de Sir Allen por ser o dono de um cavalo deficiente eu deveria ter ficado com um pangaré que me trouxe até aqui nenhuma resposta além da respiração pesada de Mackin preciso ter uma palavrinha com o barão Kenick a respeito de seu filho qualquer dia desses falei nesse momento uma pedra girou embaixo do meu pé e sentiu os efeitos da armadura incompleta que estava usando parados temos três arqueiros mirando em cada um de vocês a voz veio de trás do declive um pouco além onde a lua mal conseguia iluminar as pedras amontoadas Mackin se endireitou bem devagar calmo e eu tive que encontrar sozinho um chão para meus pés essa voz me parece ser a de um legítimo homem de Ancrat eu disse alto o suficiente para superar a distância se você vai atirar em alguém eu poderia sugerir esse cavalo aqui ele é um alvo melhor e um preguiçoso de marca maior joguem suas espadas no chão nós dois só temos uma espada eu disse e não estou inclinado a perdê-la então vamos esquecer tudo isso e vocês podem nos levar para o seu mestre da guarda no chão sim sim você já disse isso olha eu permaneci de pé e me virei para encontrar a luz da lua príncipe joarque sou eu eu empurrei o último mestre da guarda na cachoeira agora me levem até Codden antes que eu perca meu notório bom humor chegamos ao entendimento e sem perder tempo eu tinha dois homens guiando o cavalo de Ellen e um terceiro iluminando nosso caminho com um lampião fomos levados até um acampamento três quilômetros adiante havia cinquenta homens amontoados numa depressão de base a uma colina a colina brote de acordo com o líder do bando que nos guiava bom saber que alguém por ali não estava perdido as sentinelas nos trouxeram após sinalizar como a subiu aos guardas o acampamento estava às escuras o que era uma medida sensata dado que estavam dezesseis quilômetros do assombrado nós saltávamos sobre os guardas adormecidos tropeçando em sujeitos de várias barracas armadas no caminho acendam as luzes fiz bastante barulho para acordar os dorminhocos um príncipe merece uma certa fanfarra ainda que ele mesmo tenha que providenciá-lo luzes Renar nem ao menos sabe que vocês já cruzaram a fronteira ele está oferecendo um torneio nas sombras dos seus muros pelo amor de Deus vamos ver reconhecer aquela voz Codin você veio lanternos começaram a ser acesas vagalumes despertando no meio da noite seu pai insistiu príncipe Jorge o mestre da guarda agachou-se para sair da sua barraca nenhum traço de bom humor em sua expressão devo levar sua cabeça de volta e apenas ela eu me ofereço para decapitá-lo Rick deu um passo até o facho de luz de uma lanterna e estava maior do que eu me lembrava como sempre homens andavam ao seu lado e Gorgoth surgiu da escuridão imenso ainda maior do que Rick suas costelas atravessando seu tórax como garras afiadas príncipe das trevas um acerto de conta se faz necessário minha cabeça levei minha mão à garganta pretendo ficar com ela ao me virar dedicara com Burlow o gordo aproximando-se com um pão em cada uma das mãos acredito que meus dias de agradar ao rei Olidan acabaram eu disse na verdade estou até cansado de esperar que ele morra a próxima vitória que eu conseguir será em meu nome o próximo tesouro que eu confiscar ficará nestas mãos e nas mãos daqueles que me servirem Gorgoth me olhava impassível debaixo de sua sombra e o pequeno Gog me observava Elban e Mentiroso usaram os cotovelos para abrir espaço entre o círculo cada vez mais cheio de sentinelas e que tesouro será este Shork? perguntou Elban você verá quando o sol nascer meu velho eu disse estou tomando as terras altas de Renar já falei que vamos levá-lo Rick se agigantava atrás de mim pagarão um bom preço por sua cabeça um preço principesco ele gargalhou com sua própria piada tossindo aquela espinha de peixe de novo o velho rrr rrr engraçado você mencionar preço irmão continuei de costas para ele outro dia mesmo estive contando para Mackin o que aconteceu nos três sapos meu comentário interrompeu as gargalhadas dele não vou mentir para vocês não vai ser fácil lenta e tranquilamente eu me virei para encarar todo um círculo de rostos eu vou tomar o condado de Renar e transformá-lo no meu reino os homens que me ajudarem serão cavaleiros de minha távula encontrei Codin na multidão ele trouxeram os irmãos até mim durante o auge do meu discurso mas o quão longe ele me seguiria era outra história e ele era um homem difícil de se prever o que você diz mestre da guarda será que a guarda da floresta seguirá seu príncipe mais uma vez ela derramará sangue em nome da vingança vocês buscarão acertar as contas pela morte da minha mãe rainha pela morte de meu irmão que haveria de sentar no trono de Anchorage caso eu sucumbisse o único movimento em Codin era o lampejar da lanterna sobre os traços do seu rosto depois de uma longa espera ele falou eu vi Gellet eu vi o castelo vermelho e o sol trazido às montanhas para incendiar as rochas trabalhos poderosos em volta do círculo os homens consentiam pisavam com força como um carimbo de aprovação Codin ergueu a mão mas a marca de um rei é ser visto junto àqueles que estão próximos a ele um rei precisa ser um profeta em sua terra natal ele disse não gostava do rumo que aquele discurso estava tomando aguarda se virasse e aqueles irmãos de estrada ficarem do seu lado depois que você contar qual será a tarefa deles ele disse com os olhos em cima de mim o tempo todo fixos e tranquilos eu dei mais uma meia volta até Rick preencher minha visão meus olhos na altura do seu peito ele fedia a coisa podre Jesus Cristo Rick você cheira como um monte de esterco estragado o que? ele franziu a testa e estocou um dedo em riste na direção de Codin ele disse que você precisa dos irmãos para vencer e é aí que eu entro os irmãos só fazem o que eu digo agora ele abriu um sorriso mostrando os vãos onde ficavam os dentes que eu arrebentei sob o monte Ronas eu disse que não mentiria para vocês abri as minhas mãos estou farto de mentir vocês são meus irmãos o pedido que eu vou fazer pode levar a maioria para debaixo da terra franziu os lábios como se considerasse não não posso pedir isso Rick fechou ainda mais o rosto o que você não pode pedir sua raposa traidora toquei no meu peito com dois dedos meu próprio pai me esfaqueou pequeno Rick aqui uma coisa dessas emociona qualquer um leve os irmãos para a estrada vocês quebram algumas cabeças esvaziam alguns barris e que o anjo padroeiro dos vagabundos encham suas mãos de prata eu disse você quer que a gente vá embora ele disse em palavras bem devagar eu iria para a costa equina disse é por ali apontei e o que você vai fazer perguntou Rick irei com o mestre da guarda cod talvez eu consiga fazer as pazes com meu pai nem fudendo que você consegue Rick acertou burlo no braço sem nenhuma maldade apenas uma erupção apenas uma erupção de seu estado natural de violência você tem tudo planejado seu pequeno filho da mãe sempre jogando os dados sempre guardando os ases na manga vamos penar na terra e na lama até a costa equina e você vai aproveitar a vida aqui bebendo com taças de ouro e limpando a bunda com toalhas de seda vou ficar aqui mesmo onde eu posso te ver até conseguir o que é meu estou pedindo a você como um irmão seu saco de estrume medonho sai agora enquanto você tem uma chance eu disse nem fudendo Rick se permitiu abrir um sorriso triunfante eu desisti dele os homens de Codin não conseguem chegar tão perto do torneio homens como nós entretanto conseguem passar despercebidos pelas revistas das tropas ficamos à espreita nas esquinas de qualquer lugar onde haja sangue dinheiro e carne feminina os irmãos conseguem se espalhar na multidão durante os torneios sem serem vistos quando eu agir preciso que vocês esperem até que a guarda nos alcance preciso que vocês segurem os portões do assombrado apenas por uns minutos mas vocês não podem errar serão os minutos mais encarniçados que vocês jamais viram está certo disse Rick está certo Mackin ergueu seu porrete está certo Elban burlo mentiroso o gazar quente o rubro e mais uma dúzia de irmãos me deram a deixa eu encarei Codin mais uma vez acho que está tudo certo eu disse pasta 46 capítulo 46 Sir Allen herdeiro do baronato de Kenick e lá fui eu cavalgando para tomar meu lugar no torneio acompanhado por uma salva de aplausos fria e dispersa Sir Arkell terceiro filho de Lord Merck a voz do apresentador anunciou novamente Sir Arkell me seguiu na arena em sua mão havia um porrete de cavalaria a maioria dos estreantes do torneio o Grand Melee tinha abridores de lata de um tipo ou de outro o machado a massa o manguau ferramentas para abrir armaduras ou quebrar os ossos encerrados dentro delas quando se luta com um homem trajando uma armadura completa geralmente é uma simples questão de descer o cacete até ele ficar tão estrupiado que você pode dar o golpe de misericórdia enfiando uma faca no espaço entre o protetor do pescoço e o peitoral ou ainda na fenda de olho do seu elmo eu carregava minha espada bem a espada de Alan se ele possuía uma espada mais adequada ao torneio então ele a deixou com seus guardas quando esses fugiram Sir James de Rei um homem enorme numa armadura batida empunhando um machado um espigão perfurador de aço ao contrário William de Bronte alto um javali carmesim em seu escudo um mangual com espetos eles não paravam de chegar treze ao todo finalmente estávamos todos arrumados no campo de batalha treze da sorte cavaleiros de muitos reinos enfeitados para a guerra silêncio exceto pelo bufar gentil dos cavalos no canto extremo da arena as sombras das muralhas do castelo cinco fileiras de bancos e no centro uma poltrona de encosto alto revestida em tecido púrpura do império o conde Renar se levantou ao lado dele num banco ordinário Corion um sujeito inexpressivo com o mesmo poder de atração de uma magnetita a duzentos passos eu não consegui enxergar nada do rosto de Renar exceto o cintilar dos olhos debaixo dos aros de ouro e uma mecha preta de seu cabelo lutem Renar ergueu o braço e o deixou cair um cavaleiro tocou sua montaria com as esporas na direção do meu cavalo eu não registrar seu nome só escutei as apresentações posteriores a mim a nossa volta homens desmontavam para duelar eu vi o William de Bronde arrancar um homem de sua cela com um giro de seu mangual meu opositor tinha um porrete dentado que segurava com firmeza em sua deslumbrante manopla de prata polida ele soltou um grito de guerra enquanto se aproximava arrastando um porrete para aplicar um giro por cima da cabeça fiquei em pé nos estribos e me inclinei em sua direção o braço totalmente estendido a espada de Ellen encontrou um caminho através da grelha perfurada do elmo do cavaleiro rende-se ele não responderia então o deixei escorregar da cela outro cavaleiro se aproximou de mim fazendo seu cavalo dar passos laterais para habilmente escapar do frenesi de Sir William ele nem sequer olhava para mim na parte posterior do peitoral há um vão logo abaixo dos rins uma armadura decente possui uma cota de malha para cobrir todas as partes vitais que estejam expostas entre o peitoral e a cela e a dele era assim mas o aço dos construtores com a ajuda de um pouco de músculos corta através da malha o homem caiu com uma vaga expressão de surpresa e me deixou de frente para William Alan ele soou como se todos os seus natais chegassem de uma só vez eu sei também o odeio levantei meu visor o problema a respeito dos manguais é que você precisa mantê-los em movimento um ponto importante que Sir William se esqueceu ao se ver encarando um rosto desconhecido aproveitei a oportunidade para disparar o cavalo de Alan a fera merece o crédito de ter sido rápida o suficiente para me permitir atravessar a guarda de Sir William com um metro e vinte de lâmina afiada promover a carnificina no torneio não é tão comum assim é raro um grande melé sem mortes mas elas normalmente acontecem no dia seguinte sob as facas dos cirurgiões o adversário em geral está desmontado ou atordoado sobre ela umas poucas fraturas e muitos hematomas são o prêmio de consolação normalmente distribuído entre os calouros que não venceram quando um cavaleiro fica com muita sede de sangue ele acabará encontrando com frequência os amigos e familiares de seu oponente em circunstâncias desagradáveis eu é claro tinha uma maneira diferente de ver as coisas quanto menos homens armados e capacitados restassem após o torneio melhor além disso uma espada não é uma arma para subjugar pela força ela é feita para matar simples assim Sir Arkell investiu contra mim galopando praticamente por toda a extensão do campo um cavaleiro abatido que recobrava a vigília conforme o cerco apertava ele começou a sacudir sua massa num padrão estreito fora da sincronia com o galope do seu cavalo aquilo parecia perigosamente bem ensaiado se a visão de um pesado cavalo de guerra batendo os cascos em sua direção não fizer com que pelo menos uma parte sua queira fugir então você já está morto não há como parar uma coisa dessas quatrocentos quilos de músculos e ossos suando e ofegando enquanto disparam no seu caminho rolei para fora da cela quando Sir Arkell chegou simplesmente não me abaixei ele estava pronto para isso eu caí e sim doeu mas não tanto a ponto de impedir que eu enfiasse a espada do velho Alan naquela mancha desfocada de pernas surradas que passava por mim essa é outra coisa que não se faz um torneio você mira o homem não o cavalo um cavalo de guerra treinado é assustadoramente caro e esteja certo de que ao derrubar um desses o dono virá atrás de você para cobrar o preço fiz uma alavanca para me levantar praguejando coberto de sangue equino Sir Arkell estava caído sob o seu corcel mortalmente quieto e imóvel em contraste aos relinchos e espasmos do cavalo muitos animais sofrem maus tratos terríveis em silêncio mas quando eles resolvem reclamar não há como detê-los se você já ouviu os gritos de coelhos quando são abatidos a faca sabe bem que tipo de balbúrdia até mesmo as menores criaturas são capazes de fazer levou dois golpes para silenciar de vez o cavalo de Arkell mais dois para arrancar a cabeça dele como um bônus na hora que eu terminei eu me transformava no arquétipo do cavaleiro vermelho minha armadura brilhava com sangue arterial senti o fedor da batalha em minhas narinas sangue e bosta seu sabor em meus lábios sal e suor não havia muitos de nós em pé no ringue do torneio Sir James estava entre um monte de cavalos caídos no canto oposto da arena golpeando um homem na armadura de bronze queimado bem mais perto de mim um cavaleiro desmontado empunhando um martelo de guerra acabara de apagar seu oponente e só o homem do martelo veio mancando em minha direção as placas de ferro em volta dos joelhos rangiam amassadas renda-se não me mexi nem cheguei a erguer minha espada um momento de silêncio nada além do estrondo das armas enquanto Sir James de rei derrubava seu homem nada além do tênue pinga-pinga do sangue que caía de minha armadura o homem do martelo deixou seu cair você não é Alan de Kenick ele se virou e saiu mancando rumo à tenda branca onde os curandeiros esperavam parte de mim queria a luta mas a outra parte se perguntava se uma martelada na testa não seria algo muito mais apetitoso do que encontrar Corian novamente era impossível que ele ainda não soubesse onde eu estava que aqueles olhos vazios não tivessem visto através da armadura de Alan no primeiro momento eu olhei para as arquibancadas mais próximas ele me via todos me viam mas aquele era o homem que me dera o poder para derrubar o irmão Price o homem que sussurrou de dentro da roseira brava que envenenou todos os meus gestos controlando meus movimentos em direção a objetivos escusos foi ele quem me trouxe aqui neste momento puxando cordas de marionete Sir James de rei pôs fim às minhas especulações ele desmontou presumivelmente tendo notado a minha falta de respeito pela carne equina e avançou com o objetivo em seu caminhar a luz do sol reproduzia um mosaico nas chapas escariadas de sua armadura seu machado fizeram um bom trabalho hoje vi sangue na ponta da arma você é medonho eu disse ele se aproximou dando a volta no cavalo de Arco do tipo calado hein perguntei renda-se garoto ele disse uma chance não estou certo de que nós temos escolhas James o que dirá chances você devia ler ele investiu rodopiando seu machado no borrão eu consegui bloquear o golpe mas a minha espada voou longe deixando minha mão direita dormente até o pulso ele reverteu o golpe sua força era tremenda e por pouco não arrancou minha cabeça balancei para o lado a salvo por meio centímetro e cambaleei para trás Sir James se recompôs soube naquele momento como a vaca se sente de frente para o abatedor posso ter cometido belas palavras sobre o medo e lâminas de facas mas de mãos vazias perante um açougueiro tão competente como Sir James eu senti um medo súbito e salutar não queria que tudo acabasse ali esmigalhado na frente de uma plateia entusiasmada cortado em pedaços na frente de estranhos que nem sequer sabiam meu nome espere mas é claro que ele não esperou ele veio rapidamente oscilando o machado se eu não tropeçasse ao andar para trás teria sido cortado em dois ou quase em dois o que não faz diferença a queda me deixou de costas no chão sem ar e Sir James deu dois passos à frente pela força da inércia minha mão direita ávida em agarrar alguma coisa encontrou o punho do martelo de guerra descartado a boa e velha sorte não me abandonar eu girei e fiz contato com a parte de trás do joelho de Sir James o joelho produziu um estalo satisfatório e ele foi ao chão descobrindo sua voz no percurso infelizmente o Brutamontes não teve a decência de saber que deveria estar derrotado ele virou em cima do joelho bom e ergueu seu machado sobre minha cabeça vi a sua silhueta preta marcada contra o céu azul pelo menos ele cobriu o sol um visor em branco escondia seu rosto mas eu conseguia ouvi-lo chiando ao respirar lá dentro via nóduas de espuma em volta das perfurações hora de morrer ele estava certo não dá pra fazer muita coisa com um machado de guerra numa distância tão curta especialmente quando você está deitado de costas com os braços abertos a cabeça de Sir James saiu do meu campo de visão deixando no seu lugar nada além do céu azul meu Deus você tem que amar essa balestra eu disse eu me sentei Sir James estava caído do meu lado um belo buraco aberto no seu elmo e sangue empossando atrás de sua cabeça não consegui ver quem disparou a flecha provavelmente Macken que deve ter recuperado a balestra do Nubano com um dos irmãos ele deve ter feito o disparo no lugar onde a plebe assiste o torneio Renar havia de ter homens posicionados em todos os lugares onde alguém pudesse mirar livremente na área reservada para a nobreza mas acertar os combatentes no campo era uma tarefa muito mais simples recuperei minha espada antes que a multidão percebesse o que realmente acontecer uma confusão teve início na área comum uma figura larga no meio dela Rick quebrava cabeças provavelmente eu recolhi o machado de Sir James e montei no cavalo de Alan de novo uma vez na cela empunhei a espada e o machado os moradores da vila começaram a invadir o campo com a ideia de fazer algum tipo de tumulto não estava totalmente claro de onde vinha aquela raiva mas eu senti que um bocado tinha a ver com Sir Alan de Kenick uma linha de homens armados havia se posicionado em frente ao estande real uma esquadra de seis soldados com fardas do castelo voltava-se contra mim de sua estação perto das tendas dos feridos eu ergui o machado e a espada até a altura dos ombros o machado pesava como uma bigorda era preciso um homem como Rick para manejá-lo tão agilmente como Sir James fizera de canto de olho vi os guardas deixando seus postos nos portões do castelo para acalmar o tumulto e socorrer seu senhor perto da poltrona do conde Renar Corion se levantou numa pose estranhamente semelhante a de um espantalho o conde permaneceu sentado imóvel com suas mãos sobre o colo e dedos formando uma pirâmide Corion sabia que era eu ele tinha que saber não é quando eu quebrei seu feitiço quando acordei dos sonhos escuros após a facada gentil de meu pai e finalmente me lembrei de como ele me afastara de minha vingança de como ele me fizera de peão no jogo secreto do império ele não percebeu era hora de descobrir pus o cavalo de Alan para trotar e posicionei exatamente na direção do conde segurando o machado e a espada com as mãos esticadas eu parecia ser a própria ascensão dos infernos a morte cavalgando atrás de Renar podia sentir o gosto do sangue e eu queria mais realmente existe algo a respeito de um pesado cavalo de guerra indo em sua direção a plateia começou a se esvaziar velozmente a pequena nobreza subindo uns em cima dos outros tentando escalar dali um espaço se abriu em volta da poltrona do encosto alto de Renar apenas ele e Corio flanqueados por dois homens escolhidos uma agitação pode ser vista na fileira de soldados que estavam à frente dos assentos mas eles permaneceram em guarda pelo menos até que eu realmente ganhasse velocidade PASTA 47 CAPÍTULO 47 O cavalo de Alan me carregou através dos soldados acima das arquibancadas como se eu subisse uma escadaria gigantesca até atropelar a poltrona do conde Renar se não tivessem rebocado o conde do seu assento momentos antes tudo teria terminado ali tirem-no daqui disse Corio para os velozes guarda-costas os outros escolhidos vieram em minha direção enquanto o cavalo abaixo de mim entrara em pânico com aquele chão estranho não conseguia controlar a fera e não queria cair junto com ele então saltei para fora da cela ou cheguei tão perto de saltar quanto conseguiria um homem trajando uma armadura completa o que significa que escolhi onde cair confiei na armadura e mergulhei em cima do guarda-costas de Renar o homem amorteceu minha queda e em troca quebrou a maioria de suas costelas eu as ouvi rachando como galhos viçosos levantei com dificuldade o cavalo relinchava atrás de mim os cascos voando em todas as direções enquanto o animal girava e resistia ameaçando tombar a cada instante arremessei o machado de Sir James nas costas de Renar mas a arma pesada demais provou ser inadequada para um tiro livre ele atingiu o segundo guarda-costas entre as escápulas e o derrubou Renar conseguiu alcançar os soldados que havia espalhado em minha carga e eles fecharam um círculo ao seu redor para escoltá-lo até o castelo peguei a minha espada com as duas mãos e comecei a segui-lo não Corio entrou no meu caminho uma das mãos erguida um único dedo levantado senti uma estaca gigantesca atravessar meu corpo do topo da cabeça até o leito de pedras bem embaixo dos meus pés o mundo parecia girar ao meu redor em lentas revoluções medidas por batidas cardíacas meus braços caíram minhas mãos adormeceram perdendo a empunhadura da espada Jorque eu não desejava encontrar seus olhos você pensou que poderia me desafiar você pensou que eu não conseguiria minha voz estava distante como se outra pessoa falasse por mim e eu conseguia apalpar a faca em meus quadris pare e meus braços perderam por completo a força que ainda lhes restava Corio chegou mais perto meus olhos lutavam para manter o foco nele enquanto o mundo girava atrás dele os sons do cavalo se debatendo abafados e distantes você é uma criança ele disse você aposta tudo em cada lance sem limites sem reservas essa é uma estratégia que sempre termina em derrota ele pegou uma pequena faca de dentro do seu manto oito centímetros de lâmina degoladora Gellet entretanto aquilo pegou a todos nós de surpresa você excedeu todas as expectativas Segels até preferiu sair do lado do seu pai a ter que encarar você no seu retorno ele já está de volta é claro Corio pôs a lâmina na lateral do meu pescoço entre a armadura e o elmo se seu rosto não demonstrava emoção alguma seus olhos eram poços vazios que pareciam me sugar para dentro Segels fez bem em sair eu disse minha voz ressurgia de um abismo não havia um plano mas tive meu momento de medo com Sir James e não estava interessado em presentear Corion com mais um desses busquei aquele poder que o coração do necromante havia me dado deixei meus olhos olharem por onde os fantasmas andavam e uma sensação gélida queimou em minha pele necromancia não irá salvá-lo Jorge senti a mordida da faca em meu pescoço até Shela não confiava em sua mágica mortal o suficiente para me enfrentar e o que quer que você tenha roubado naquela montanha não passa de uma sombra dos talentos dela é a vontade no fim das contas sempre chegamos nela Corion me segurou aprisionado num corpo traiçoeiro porque ele assim desejava porque sua vontade havia superado a minha sangue quente escorria pelo meu pescoço eu senti caindo dentro de minha armadura joguei tudo o que tinha contra ele todo meu orgulho minha ira um oceano de fúria a raiva as mágoas voltei no tempo contei meus mortos procurei entre os espinhos e toquei a criança sem sangue que estava pendurada ali juntei tudo e fiz um martelo com aquilo nada tudo o que consegui foi virar meu rosto para frente para que eu não precisasse mais ver seu rosto ele gargalhou senti a vibração do riso na ponta da faca ele queria que minha morte fosse lenta eu podia ver meus braços metal folhado punhal seguro por dedos frouxos a vida pulsava através desses braços guiada por cada batida do meu coração misturada a magia negra que me salvou da morte nas mãos do rei eu vi o rosto do meu pai outra vez no momento do golpe e os pelos de sua barba a linha fina de seus lábios vi o rosto de Katerine a luz dos seus olhos enquanto ela cuidava de mim e busquei com aquilo tudo o amargo e o doce apenas para mover meus braços que pendiam na minha frente coloquei toda minha vida atrás desse gesto não surtiu efeito algum além de virar a ponta do meu punhal na direção de Corion eles estão morrendo Jorg ele disse veja com os meus olhos e eu era o falcão parte de mim permaneceu na arquibancada sendo sangrado como um porco e o resto voou livre e feroz sobre a arena do torneio vi Elban defendendo a retaguarda de Rick no meio da plebe os soldados de Renard cercando o conde por todos os ângulos como cães de caça atravessando a grama alta uma lança o acertou na barriga ele pareceu surpreso velho de uma hora para a outra demonstrando todos os seus anos eu ouvi gritar e cuspir sangue sobre suas gengivas desdentadas mas eu não consegui escutá-lo uma visão rápida de Elban cortando o homem que o empalara e ele seguiu em frente mentiroso estava à beira do campo de torneio um ser maligno de cartilagem um arco nas mãos flechas plantadas a seus pés ele derrubou os soldados do castelo enquanto esses seguiam rumo às arquibancadas reais rapidamente mas sem pressa cada flecha achava seu alvo e mentiroso esboçou um sorriso eles o acertaram por trás o primeiro soldado a alcançá-lo cravou uma espada em suas costas fomos para mais perto dos portões um carrinho de funileiro a capa de pano correu para o lado e Gorgoth rolou para fora tocando o chão com as duas mãos e um joelho ele correu para o assombrado os homens do castelo se espalharam na sua frente alguns gritavam até os soldados saíram de lado todos repentinamente percebendo que seu dever estava na arena do torneio dois homens encontraram sua coragem e barraram o caminho dele erguendo lanças Gorgoth não diminuiu o passo em cada mão ele agarrou uma lança quebrando-as a um metro das pontas que logo enfiaram nos pescoços de seus proprietários Gorgoth correu adiante antes que eles caíssem três flechas o atingiram enquanto ele saía de vista Corium atraiu nossa atenção de volta no carrinho a capa se contorceu novamente algo veloz e malhado deslizou para fora Gorg a criança leucrota correu na direção que Gorgoth havia seguido nossa visão se afastou seguiu pelo campo de torneio onde um grupo de soldados fechava a arquibancada real Burlow estava em guarda um homem só entre as lanças de Renat e o jovem príncipe de Anchorage a seu dispor como ele chegou lá eu não sabia ou porquê mas ele não tinha para onde correr e era gordo demais para se desvencilhar de qualquer maneira Burlow derrubou o primeiro homem com um golpe de machado que decepou a cabeça na altura dos ombros um golpe em reverso pôs a lâmina entre os olhos do homem seguinte e então eles estavam todos por cima dele uma simples flecha surgiu do nada e atingiu a nuca de um dos homens de Renat nossa vista recuou eu me vi na arquibancada cara a cara com Corium sangrando o cavalo de Alan ainda debatia-se como se apenas segundos houvessem passado e não uma vida inteira desde que eu levantei voo e nos separamos eu via com meus próprios olhos novamente a faca em minha mão erguida mas imponente as tábuas lascadas sobre meus pés o som de Burlow morrendo o berro do cavalo pensei em Gog perseguindo Gorgoth através dos portões no grito Banguela de Elba em Macking lá fora em algum lugar lutando e morrendo nada disso fazia diferença eu não conseguia me mexer está tudo acabado Gorg adeus o mago preparou a faca para o corte final ninguém jamais pensaria que o coice de um cavalo poderia ser uma dádiva o casco selvagem me acertou em cheio nas costas eu provavelmente teria voado por 10 metros se não colidisse imediatamente em Corium do jeito que foi nós voamos juntos uns 5 metros aterrissamos sobre a grama num dos lados da arquibancada real engatados num abraço feito amantes os olhos que me haviam capturado estavam cerrados de dor eu tentei novamente erguer o meu punhal ele não se movia mas dessa vez foi diferente eu senti a força e o tremor dos músculos do meu braço com um grunhido eu empurrei para longe o cabo do meu punhal se projetou no meio de suas costelas o propósito que todo o meu ímpeto toda a minha fúria e dor foram inúteis em alcançar o simples coice de um cavalo em pânico conseguiu lograr eu torci o punhal enterrando um último suspiro escapou de sua boca seus olhos viraram para cima vítreos e impotentes o guarda-costas do conde também estava caído e o machado que o derrubara continuava plantado em suas costas torci o machado para fora é um som repugnante que o ferro afiado produz na carne cortei a cabeça de Corium em dois golpes para ter certeza de que ele realmente estava morto os soldados que mataram Burlow começaram a fervilhar ao redor da arquibancada eu mostrei a cabeça de Corium para eles há um peso desconcertante numa cabeça cortada ela balançava pelos cabelos grisalhos enroscados em meus dedos e eu senti o gosto de Billy no fundo da garganta vocês conhecem este homem gritei o primeiro dos três soldados a se aproximar se deteve talvez por medo talvez para aumentar o número do efetivo antes de atacar sou honório jorge encrat o sangue do império corre em minhas veias meu assunto é com conde renar mais soldados chegaram pelos cantos da arquibancada cinco sete doze não mais burlow marcou uma boa contagem pessoal este é o homem a quem vocês serviam dei um passo até eles a cabeça de Corium erguida na minha frente ele fez do conde renar sua marionete anos atrás vocês sabem que isso é verdade andei para a frente sem hesitar certo de que eles abririam caminho e eles abriram eles não olharam para mim eles olharam para a cabeça o medo que Corium havia semeado dentro deles estava tão arraigado a ponto de os soldados esperarem que aqueles olhos mortos ainda pudessem se revirar atraindo-os com suas cavidades hipnotizantes os soldados abriram um vão e eu atravessei o campo do torneio até o assombrado outras unidades se romperam pela esquerda da arena onde Rick e Elbon estiveram lutando eles se moveram para me interceptar dois grupos de cinco começaram a cair antes de andar cinquenta metros a guarda da floresta avançava ao longo da estrada do Almeiro eu podia ver os arqueiros em fila no cume de onde eu avistava pela primeira vez o assombrado deixei a cabeça de Corium cair apenas abri meus dedos e deixei seu cabelo escorregar entre eles levou uma eternidade para cair como se atravessasse teias de aranha ou sonhos deveria ter atingido o chão como um martelo acertando um gongo mas ela não fez barulho silêncio ou rugido entretanto eu ouvi eu senti um peso foi retirado de dentro de mim mais pesado do que eu jamais imaginei carregar vi o portão logo a minha frente o grande arco de entrada do assombrado a grade do pórtico tentava descer uma figura solitária estava debaixo dela aguentando uma massa impossível de madeira e ferro gorgot comecei a correr pasta 48 capítulo 48 corri até os portões do castelo trajava minha armadura salvo algumas peças que eu perdera no torneio mas ela não estava me pesando ouvi o chiado das flechas sobre mim outros homens caíram os melhores arqueiros da guarda da floresta abriram caminho eu me perguntava para onde estava indo e por que eu deixara Corion na lama ele morreu e aquilo era como uma flecha extraída do ferimento como um par de grilhões rompidos como um nó de forca que se desfaz num pescoço roxo algumas flechas me procuravam disparadas por guardas nas plataformas do assombrado uma delas se rompeu no peitoral da armadura mas de uma maneira geral eles tinham alvos demais para escolher naquela confusão da arena do torneio e não se preocupariam com o cavaleiro solitário invadindo o castelo deixei meus pés me levarem a sensação de vazio não me abandonava onde antes havia uma voz interna me incitando agora só se ouvia o ruído de minha respiração encontrei uma resistência mais séria na rua enquanto corri até os portões fora do alcance dos homens da guarda soldados haviam se reunido entre as tabernas e os curtumes eles fecharam a rua pela qual passei na primeira vez que visitei o assombrado com o nubano eu era um menino procurando por vingança vinte homens bloqueavam o caminho lanceiros e um capitão trajando os adornos de renar e o brilho opaco de sua cota de malha atrás dele eu podia ver gorgoth sustentando a grade levadiça mais soldados se exprimiam no pátio da corte não havia motivo aparente para que eles não matassem a leucrota e selassem os portões eu me aproximei dos lanceiros e percebi que não tinha fôlego para lutar com eles um turbilhão de vento gélido rodopiou entre nós trazendo a chuva o que fazer de repente o impossível parecia ser impossível olhei para trás dois sujeitos viam batendo os pés pelo caminho que eu trilhava o primeiro era grande demais para ser qualquer um se não rique eu via a cauda de uma flecha adornada com penas saliente na articulação de seu ombro esquerdo lama e sangue em excesso dificultavam a identificação do segundo homem pela armadura que usava mas era Mackin eu soube pelo jeito que ele empunhava sua espada olhei para os soldados para a linha perfeita formada pelas pontas de suas lanças o que haveria de acontecer mais uma pancada de chuva a casa renar o capitão falou ele parecia indeciso eles não sabiam esses homens saíram do castelo sem uma pista de que tipo de ataque estavam enfrentando é preciso amar a névoa da guerra eu raspei minha manopla no peitoral da armadura para mostrar o brasão de armas mais claramente santuário alan kenick aliado a casa renar procurando o santuário apontei de volta para rick e Mackin eles querem me matar talvez a morte de corion não tenha retirado toda a perversidade que existe em mim de maneira alguma corri em direção à linha e eles abriram espaço para mim eles não passarão por nós milhorte o capitão concedeu uma breve irreverência esteja certo que não eu disse e não parecia mesmo que eles passariam eu me apressei até os portões sentindo finalmente o peso de minha armadura o ar mantinha um certo odor estranho encorpado e carnudo tolcinho queimado na fogueira aquilo trouxe Maberton de volta à memória o lugar onde queimamos aqueles camponeses tempos atrás eu podia ver esquadrões de soldados se formarem no grande pátio além dos portões homens usando partes de armaduras uns portavam escudos outros não muitos deles embriagados de cerveja pelo dia do torneio sem dúvida ao me aproximar vi os cadáveres troços carbonizados queimando em sua própria gordura derretida como corpos num funeral de indigentes com muito pouca lenha para transformá-los em cinzas gorgot ficou de costas para mim flechas perfuravam seus braços e pernas a princípio eu imaginei como uma estátua mas conforme cheguei perto vi o tremor naquelas placas descomunais de músculos em suas costas passei por ele agachando-me para transpor a grade uma centena de homens no pátio olhou para mim gorgot cerrava os olhos com força ele me observava por duas fendas estreitas novas flechas se projetaram do seu peito entre as garras de sua caixa torácica deformada o sangue borbulhava em volta das flechas quando ele expirava o ar e era sugado quando ele inspirava chutei uma cabeça em chamas ela rolou para longe do corpo carbonizado você tem um anjo da guarda infernal gorgot eu disse cada soldado que correu até ele ardia agora em chamas ele deu o mais sutil aceno de cabeça o garoto logo ali acima de gorgot agachado em um dos vãos entre as traves do portal gog espreitava as órbitas negras que lhe serviam de olhos agora queimavam como carvão em brasa sob o fole de um ferreiro seu corpo magrelo havia se contorcido mais do que eu acreditava ser possível umas poucas flechas cravejaram a estrutura de madeira à sua volta o pequenino fez tudo isso eu pisquei filho da mãe gorgot tinha me dito que as mudanças chegariam rápido demais para gog e seu irmão caçulo mudanças rápidas e perigosas demais para se suportar derrubem esse cão raivoso já a voz ressonou atrás de mim era bastante familiar soava como meu pai disparem nele não era uma voz que se desobedecesse mas ninguém havia disparado em mim ainda então eu dei as costas a gorgot e encarei o assombrado conde renar estava à frente da torre principal flanqueado por duas dúzias de homens armados à esquerda e à direita bandos de lanceiros outros guardas estavam chegando de seus postos nas ameias em cima dos portões eu esbocei um cumprimento só havia visto renar em um retrato antes de entrar na arena do torneio a melhor oportunidade que tive de vê-lo até então seu rosto era mais fino seus cabelos mais longos e menos grisalhos de mais a mais ele era a imagem escarrada do seu irmão mais velho e para falar a verdade não era muito diferente deste que vos fala ainda que bem menos bonito é claro sou honor o jorge enkrat eu tirei meu elmo e discursei aos homens ao meu redor herdeiro do trono de renar não era estritamente a verdade mas seria uma vez que eu matasse o filho remanescente do conte onde quer que o primo jarco estivesse ele certamente não estava em casa ou eu teria visto suas cores no torneio então deixei que eles o imaginassem morto deixei que eles o imaginassem da mesma pira na qual eu incendiei marculos você o conde convocou um homem do seu lado faça um buraco na cabeça desse bastardo ou eu mesmo cortarei a sua esse assunto é entre mim e o meu tio eu fixei o olhar no arqueiro quando eu acabar vocês serão meus soldados minha vitória será sua não derramará mais sangue o homem ergueu a sua balestra senti uma onda de calor queimando minha nuca como se a porta de uma fornalha se abrisse atrás de mim pústulas surgiram em seu rosto como bolhas numa sopa fervente ele caiu aos gritos e seus cabelos entraram em chamas antes que ele atingisse o solo os homens ao redor dele pularam para trás aterrorizados vi o fantasma deixar seu corpo enquanto ele se contorcia ardendo e pedaços de sua carne grudarem no chão das pedras eu vi seu fantasma e o alcancei alcancei com as minhas mãos e com o poder amargo dos necromantes senti a energia negra deles pulsando em meu peito esvaindo-se pela cicatriz da facada que levei de meu pai dei uma voz ao fantasma do homem morto e dei voz aos fantasmas que pairavam como fumaça em volta dos corpos aos meus pés os soldados à minha frente tremiam pálidos as espadas caíram e o horror saltou de um homem para outro feito chama com os gritos sobrenaturais dos homens queimados ecoando ao meu redor segurei minha espada com as duas mãos e corri até o conde Renar meu tio o homem que enviou assassinos atrás da mulher e dos filhos de seu irmão e eu adicionei meu próprio urro porque com ou sem a influência de Corion a necessidade de matá-lo me corroía como ácido PASTA 49 CAPÍTULO 49 E aqui estou sentado na torre alta do assombrado no espaço vago que Corion fez para si um fogo estala na lareira peles cobrem um assoalho cálice sobre a mesa vinho na jarra e livros é claro a cópia de Plutarco que carreguei na estrada agora repousa em prateleiras de carvalho com outros sessenta tomos esfregando-se aos ombros de couro é um começo tímido mas até mesmo as prateleiras cresceram de uma pequena semente estou sentado à janela o vento foi detido atrás de uma dúzia de painéis de vidro cada um com um palmo de espessura chumbados juntos em molduras em formato de diamante os vidros vieram em carros de boia através das montanhas desde a costa equina não é incrível os surtos deixam-nos tão lisos que você poderá procurar mas dificilmente encontrará uma distorção estudo uma página na minha frente a pena em minha mão e a tinta em sua ponta cintilando de negras possibilidades serei eu visto em distorção olhando através dos anos o quanto tudo isso será distorcido o nubano me disse que seu povo produzia tinta moendo segredos aqui estou desembarassando-os e tem sido um trabalho lento fora no pátio vejo Rick uma figura corpulenta reduzindo a anões os soldados que ele está treinando disseram-me que ele arrumou uma esposa não me aprofundei no assunto abro as páginas à minha frente um escriba terá que copiá-las escrevo em garranjos uma fina linha contínua a linha que eu tenho seguido em todos os lugares o tempo todo vejo minha vida se abrir no tampo da mesa vejo o curso dos meus dias como eu girei por aí sem rumo como um peão córion pode ter guiado meu destino mas a jornada a assassina aleatória e destroçada jornada sempre foi minha Gog está agachado perto do fogo ele cresceu e não apenas em altura ele cria formas nas chamas e as faz dançar brinca com elas até se entediar e então volta para seu soldado de madeira fazendo-o marchar levando-o para todos os lados investindo contra as sombras penso muito na estrada não com tanta frequência agora mas eu ainda penso nela penso na vida que começa a cada manhã nas caminhadas indo atrás de sangue dinheiro ou sombras foi um outro eu que desejou essas coisas um outro eu que desejou destruir tudo pelo prazer de destruir pela emoção do que poderia vir pela frente e para ver quem haveria de se importar eu era como soldadinho de madeira de Gog correndo em furiosos círculos sem sentido não direi que me arrependo das coisas que fiz mas estou farto delas não repetiria aquelas coisas eu me lembro delas há sangue nessas mãos nessas mãos manchadas de tinta mas eu não sinto o pecado penso se nós não morremos todos os dias se não nascemos a cada amanhecer um pouco mudados um pouco adiante em nossa própria estrada quando muitos dias ficam entre você e a pessoa que você foi vocês não se reconhecem talvez seja isso o que significa amadurecer talvez eu tenha amadurecido eu disse que ao chegar aos 15 anos eu seria rei e eu sou não precisei matar meu pai para ter uma coroa tenho o assombrado e as terras de Renar tenho aldeias e vilas e as pessoas me chamam de rei e se as pessoas chamam você de rei é isto que você é não é nada demais na estrada eu fiz coisas que os homens dizem ser o mal cometi crimes eles falam com frequência a respeito do bispo mas houve muitos outros alguns mais perversos outros mais sangrentos já me perguntei se Corion pôs essa doença em mim se fui a ferramenta e ele o arquiteto dessa violência da crueldade já me perguntei se ao cortar sua cabeça se ao ter me transformado de um menino em um homem tornei-me uma pessoa melhor eu me pergunto se poderei ser o homem que o unubano queria que eu fosse o homem que o tutor Landis te esperava que eu fosse tal homem teria demonstrado ao conde Renar a misericórdia de uma morte rápida tal homem saberia que sua mãe e seu irmão não pediriam por nada além disso justiça não vingança de minha janela posso ver as montanhas além delas está Ancret e o castelo alto meu pai e seu novo filho Catherine e seus aposentos provavelmente me odiando e mais além Gallet Storm e um mosaico de terras que foram uma vez um império não ficarei aqui para sempre chegarei a última página e descansarei minha pena e quando acabar sairei por aí e isto tudo será meu eu disse a Bovd Thor que aos 15 anos eu seria rei eu jurei sobre as suas entranhas fumegantes agora estou dizendo que aos 20 anos serei imperador agradeça por eu estar jurando sobre esta página desço para ver Renar eu o mantenho na menor das celas do calabouço todos os dias permito que ele implore por sua morte então o deixo com sua dor acho que quando acabar de escrever a minha história deixarei que ele encontre o fim que procura não quero mas sei que devo eu amadureci o velho Jorge o manteria aqui para sempre eu amadureci mas seja qual for o monstro que deve haver em mim sempre fui eu minha escolha minha responsabilidade minha maldade se você preferia é o que sou se você quer desculpas venha buscá-las